Senhor meu Pai, eu lhe peço Senhor, Pai, entra com providência, responde Senhor, a oração deste ouvinte, responde Senhor meu Pai, a oração Senhor, desta ouvinte Senhor meu Deus, responde Senhor Jesus, responde com fogo, somente o Senhor tem poder para responder o clamor desta pessoa, somente o Senhor tem poder meu Pai, para responder o clamor deste irmão, para responder o clamor desta irmã, manifesta do teu poder, manifesta da tua grandeza, otorga esta bênção Senhor meu Pai, quantas pessoas ó Deus, estão Senhor, batendo na porta, quantas pessoas meu Pai, estão insistindo com o Senhor, quantas pessoas estão lhe rogando, estão lhe pedindo, estão lhe suplicando, estão invocando a tua grandeza, porque esta pessoa crê, Senhor meu Deus, que através da sua insistência, através da tua perseverança, através Senhor meu Pai, deste irmão e desta irmã, está Senhor, lhe suplicando, lhe pedindo, lhe rogando, Senhor meu Pai, esta pessoa crê, que o Senhor é poderoso, para intervir nesta situação, porquanto está escrito Senhor meu Pai, aquilo que é impossível aos homens, é possível para Deus, porque para Deus, nada é impossível, Senhor, opera milagre, milagre na vida desta pessoa, toca nesta pessoa meu Pai, opera milagre, Senhor, só o Senhor pode operar milagre, só o Senhor tem poder, para operar milagre, eu lhe peço Senhor, estende as tuas mãos meu Pai, manifesta da tua grandeza, intervenga nesta situação, otorga Senhor, otorga o milagre, otorga a bênção, otorga a vitória, entra com a tua providência, manifesta da tua grandeza, manifesta do teu poderinho, surpreende esta pessoa, porquanto está escrito Senhor, livro de Apocalipse, capítulo 21, e o verso 5 está escrito, e aquele que estava, assentado sobre o trono, disse, eis que faço nova, todas as coisas, eu creio no Senhor, no novo de Deus, eu creio no Senhor meu Pai, no Deus que surpreende, no Deus que traga novidade, no Deus que surpreende este homem, e esta mulher, que em ti confia, que crê no Senhor, que acredita no teu poder, que está Senhor meu Pai, avançando, progredindo, rompendo em fé, Senhor Jesus, estende as tuas mãos meu Pai, manifesta do teu poder, manifesta Senhor meu Deus, Senhor, segundo lhe aprove Senhor, eu lhe peço Pai, cura esta pessoa agora, olha quantas pessoas Senhor, estão Senhor, acometidas Senhor meu Pai, de espíritos de enfermidade, a um demônio Senhor meu Deus, que semeou esta enfermidade, no corpo desta pessoa, a pessoas que estão doentes, devido Senhor, obras de bruxaria, obras de macumbaria, obras Senhor meu Deus, que estão sendo feitas, renovadas Senhor meu Deus, Senhor, para destruir esta pessoa, para destruir esta família, para destruir Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua palavra vai nos dizer, que um ladrão, veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio, para dar vida, e vida com abundância Senhor meu Pai, frustra Senhor meu Deus, frustra Senhor meu Pai, frustra Senhor Jesus, os planos do maligno, frustra Senhor meu Deus, os planos de Satanás, vai queimando Senhor, vai repreendendo Senhor, vai destruindo Senhor meu Pai, vai jogando por terra, vai queimando com o poder da tua glória, vai manifestando a tua grandeza, quantas pessoas meu Pai, estão Senhor meu Deus, com a tua vida, toda amarrada, toda trancada, toda presa, quantas pessoas Senhor meu Deus, não conseguem mais orar, não conseguem mais buscar, não conseguem mais Senhor meu Deus, estar Senhor meu Deus, buscando a tua presença, estão Senhor apáticas, estão Senhor estagnadas, estão Senhor meu Deus, paralíticas, espiritualmente Senhor meu Pai, mas há poder, no sangue do Senhor Jesus Cristo meu Pai, estende as tuas mãos, queima com o poder da tua glória, liberta esta pessoa meu Pai, quebra Senhor, quebra esta corrente, quebra este cadeado, quebra este ferrolho, quebra estas algemas Senhor meu Pai, vai quebrando Senhor, liberta esta pessoa agora, o sangue de Jesus tem poder, liberta esta pessoa agora, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, liberta Senhor meu Pai, quantas pessoas Senhor, precisam de libertação, quantas pessoas estão sendo oprimidas meu Pai, Senhor, quebra Senhor, pessoas que estão Senhor presas, Senhor meu Pai, com cadeias, cadeias que prendem as mãos desta pessoa, cadeias Senhor, que prendem as pernas desta pessoa, e não deixe esta pessoa caminhar, não deixe esta pessoa prosseguir, não deixe esta pessoa avançar, o sangue de Jesus tem poder meu Pai, estende as tuas mãos Senhor Jesus, queima Senhor meu Pai, joga por terra, queima Senhor, quebra Senhor Jesus, este portão de bronze, este portão de ferro, quebra Senhor as fortalezas do diabo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder meu Pai, estende as tuas mãos santa, estende as tuas mãos ungidas, estende as tuas mãos poderosas, liberta esta pessoa meu Pai, esta pessoa que tem medo, de ficar dentro da tua casa, esta pessoa Senhor meu Pai, que está comendo, está sendo perturbada, por este espírito maligno, eu te repreendo Satanás, vai embora, em nome do Senhor Jesus Cristo, perca com as forças, você que está escondido, dentro desta casa, você que assusta esta pessoa, você que não deixa esta pessoa dormir, você que não deixa esta pessoa ter paz, você que está escondido, dentro deste quarto, dentro deste guarda-roupa, debaixo desta cama, você que está escondido, dentro deste banheiro, no terraço desta casa, no quintal desta casa, você que perturba esta pessoa, você que faz barulho dentro desta casa, você que faz barulho no telhado desta casa, você que perturba esta família, saia em nome do Senhor Jesus Cristo, bate retirada, recua Satanás, vai embora, sai daí legião, sai daí potestade, sai daí principado, sai daí demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai embora, perca com as forças, dá o teu grito de derrota, o sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te derrota, esta pessoa que está toda amarrada, está toda presa, está toda enfeitiçada, esta pessoa que está toda oprimida, por obras de Satanás, Senhor, nós estamos em guerra, nós estamos em peleja, nós estamos em batalha, nós estamos, Senhor meu Pai, combatendo um bom combate, porquanto a tua palavra vai nos dizer, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, a nossa luta, Senhor meu Pai, não é na atmosfera terrena somente, a nossa luta é espiritual, e nós estamos aqui meu Pai, porque sabemos que não estamos só, sabemos que é o Senhor que está conosco, que é o Senhor que garante a vitória, que é o Senhor que está no comando, que é o Senhor que está no controle, que é o Senhor que está agindo, que é o Senhor que está operando em favor daqueles que em te confiam, e eu lhe peço agora, Senhor, aonde estiver demônio escondido, aonde estiver potestade, principado, legião, Satanás, Lucifer, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá o teu grito de derrota, Lucifer, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai embora, recua, retroceda, em nome do Senhor Jesus Cristo, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a fúria do diabo é você, né Lucifer, em nome do Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te derrota, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te queima agora, caia de joelho, o sangue de Jesus te queima, perca as tuas forças, caia por terra, aonde você está escondido, Senhor Jesus, aonde o Senhor sopra esta oração, aonde o Senhor me leva, através das ondas sonoras desta transmissão, eu lhe peço, Senhor Jesus, estende as tuas mãos santas, estende as tuas mãos ungidas, estende as tuas mãos poderosas, estende as tuas mãos miraculosas, estende as tuas mãos fortes, toca nesta pessoa, meu Pai, liberta esta pessoa, eu te ordeno, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, se manifesta, você que está oculto, você que está escondido, você que se escondeu no corpo desta pessoa, você que se escondeu no corpo desta mulher, dá o teu grito de derrota, eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, se revela, se manifesta, em nome do Senhor Jesus Cristo, caiga de joelho, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja queimado pelo poder de Deus, seja repreendido pelo poder de Deus, seja destruído pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, perca a tua força, há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, poder que te queima, poder que te repreenda, em nome do Senhor Jesus Cristo, não resista o poder de Deus, Senhor, olha aí, Senhor meu Pai, o nome desta pessoa, que foi oferecido a demônios, o nome desta pessoa, que foi oferecido, Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, no terreiro de Macumba, Senhor, foi colocado e apresentado, Senhor meu Deus, o nome desta pessoa, para colocar esta pessoa louca, para colocar esta pessoa em desespero, para colocar esta pessoa depressiva, oprimida, deprimida, para destruir este casamento, para arrancar este homem, de dentro de casa, para arrancar esta mulher, de dentro de casa, para esfriar o casamento, o relacionamento, para destruir esta família, Senhor, nós sabemos, Senhor meu Pai, que existe, Senhor meu Deus, o mal, e existe pessoas, que estão trabalhando, Senhor, para destruir esta vida, para destruir esta casa, para destruir esta família, mas o sangue de Jesus, tem poder, meu Pai, somente o Senhor, tem poder, e eu lhe peço agora, Senhor, testifica o teu poder, aonde estiver demônio, escondido, Senhor meu Pai, queima com o poder, da tua glória, aonde estiver, Senhor meu Deus, demônio, Senhor, escondido, seja no corpo, desta pessoa, dentro desta casa, dentro deste quarto, Senhor meu Deus, neste centro de recuperação, neste hospital, Senhor meu Deus, dentro deste CTI, deste UTI, Espírito da Morte, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja vencido, seja repreendido, seja queimado, pelo poder de Deus, dá o teu grito, de derrota, Satanás, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai embora, o sangue de Jesus, te queima, vai embora, o sangue de Jesus, te derrota, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, opera, Senhor, na vida desta pessoa, opera, Jesus, na vida deste irmão, opera, Jesus, na vida desta mulher, Senhor meu Deus, eu creio, meu Pai, que os céus estar abertos, eu creio, Senhor meu Deus, que é o Senhor, que está, Senhor, com as tuas mãos estendidas, por quanto está escrito, Senhor, que as mãos do Senhor, não estão encolhidas, para que não possa salvar, nem os teus ouvidos, agravado, para que não possa escutar, é o Senhor, meu Pai, que está atento, é o Senhor, que está no controle, é o Senhor, que está operando, é o Senhor, que está manifestando, ainda que não vejamos, ainda que não seja tangível, ainda que não seja palpável, ainda que não seja visível, e ainda, Senhor, que os nossos olhos naturais, não possa contemplar, não possa enxergar, mas nós sabemos, Senhor, que é o Senhor, que opera, que é o Senhor, que está destruindo, repreendendo, desfazendo, anulando, cancelando, as obras de Satanás, o sangue de Jesus, tem poder, meu Pai, coloca, Senhor, meu Deus, as tuas mãos, quebra Jesus, repreenda, Senhor, meu Pai, queima com o poder, da tua glória, manifesta, tua grandeza, manifesta, o teu poderinho, manifesta, Senhor, do teu santo nome, Senhor, através da autoridade, do nome, do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que haja, Senhor, operação de milagre, na vida desta pessoa, que haja, Senhor, meu Pai, operação de maravilha, Senhor, toca nestas pessoas, meu Pai, olha aí, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, que estão levantando, nas tuas mãos, este copo com água, Pai, os meus irmãos, que estão levantando, nas tuas mãos, este copo com água, esta vasilha com água, Senhor, meu Deus, porque este homem, esta mulher, creio, no milagre da transformação, nós cremos, Senhor, meu Deus, porquanto, Senhor, na tua palavra, está escrito, que o Senhor, meu Pai, nas botas, Senhor, na festividade, no casamento, Senhor, o Senhor, transformar a água, em vinho, Senhor, meu Pai, e nós cremos, no milagre da transformação, e nós lhe rogamos, juntos, Senhor, meu Pai, em concordância, invocamos a tua grandeza, e lhe suplicamos, Senhor, porquanto, está escrito, sem fé, é impossível agradar a Deus, é necessário, é necessário, que todos, que se aproximam de Deus, creiam, que Ele existe, e que é, galardoador, daqueles que o buscam, nós cremos, Senhor, meu Pai, eu lhe peço, Senhor, meu Deus, responde, Senhor, a oração deste irmão, responde a oração desta irmã, Pai, derrama, Senhor, uma gota do teu sangue, Senhor, sobre esta água, que estamos apresentando, e eu lhe peço, Senhor, consagra, consagra esta água, consagra, Senhor meu Deus, consagra esta água, consagra, Senhor meu Pai, o sangue de Jesus, tem poder, Senhor meu Deus, eu tenho dito, meu Pai, água no cura, mas o sangue de Jesus cura, água no liberta, mas o sangue de Jesus liberta, água no opera milagre, mas o sangue de Jesus opera, em nome do Senhor, meu Pai, estende as tuas mãos, Senhor, Opera milagre, porquanto, Senhor, muitas pessoas vão beber desta água agora Muitas pessoas, Senhor, vão tomar desta água Muitas pessoas, meu Pai, vão beber, porque crê, Senhor, meu Deus E eu lhe peço, Pai, manifesta o Teu poder, curando esta pessoa Manifesta o Teu poder, libertando esta pessoa Manifesta, meu Deus, do Teu poder, otorgando a bênção Otorgando a vitória, otorgando, Senhor, meu Pai O milagre na vida desta pessoa que crê Entra com a Tua providência, para testemunho e para a glória do Teu santo nome Eu lhe peço, Senhor, meu Deus, otorgue a bênção, otorgue a vitória Entra com providência, Pai, nós cremos, Senhor, lhe apresentando, Senhor, vidas Vidas diante do Teu altar Nós lhe apresentamos, Senhor, meu Pai Famílias, nós lhe apresentamos, Senhor, meu Deus Lares, Senhor Jesus Porquanto, Senhor, nós estamos em peleja Nós estamos em batalha Nós estamos em guerra, Senhor, meu Pai E estamos, Senhor, diante da Tua presença Diante do Teu altar Invocando a Tua grandeza, Senhor Guerreando, Senhor, meu Pai Intercedendo, clamando, pedindo, suplicando Em favor destas vidas, Senhor Eu oro por pessoas que eu não conheço Eu apresento vidas que eu nunca vi Eu apresento pessoas que estão, Senhor, meu Pai Espalhadas pela face do globo terra Dentro, Senhor, das capitais brasileiras Senhor Jesus Dos interiores do Brasil E também fora do Brasil Em outras nações Outros continentes Senhor, meu Deus Outros países, Senhor, meu Pai Pessoas que estão sendo alcançadas Pelas ondas sonoras desta transmissão Através da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Eu tenho dito, Senhor Que é o Senhor que opera de perto e de longe É o Senhor que opera Independente da distância É o Senhor que opera Independente da circunstância É o Senhor que otorga a bênção É o Senhor que entra com providência É o Senhor que glorifica o Teu Santo Nome É o Senhor que manifesta da Tua grandeza Porquanto o Senhor é poderoso Porquanto é o Senhor Que é estar, Senhor, no controle e no comando Ó Deus, entra com providência Porquanto, Senhor, quantas pessoas estão aqui Ó Senhor, guerreando Senhor, quantas pessoas estão aqui, meu Pai Lutando, Senhor Jesus Invocando a Tua grandeza Suplicando ao Senhor Invocando a Tua presença Rogando ao Senhor, meu Pai Em favor da Tua casa Em favor da Tua família Em favor do Teu projeto Do Teu sonho Em favor, Senhor, meu Pai Dos Teus entes queridos, Senhor, meu Deus Ó Senhor, eu lhe peço, meu Pai Responde, Senhor Jesus A oração deste irmão Responde, Senhor Jesus A oração desta minha irmã Entra, Senhor, meu Pai Com providência Estende, Senhor, meu Deus A Tuas mãos Ó Senhor Está escrito na Tua palavra Mateus 7, 7 Pedi e dá-se-vos-á Buscai e encontrarei Batei e abre-se-vos-á Porque aquele que pede Recebe e o que busca Encontra e ao que bate Abre-se-lhe-á A Tua palavra vai nos dizer Clamas a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes que não sabe Nós cremos, Senhor, meu Pai E por quanto cremos É que nós estamos na fé E por quanto cremos É que nós estamos avançando E por quanto cremos É que nós estamos progredindo Cansados, mas perseguindo Fadigados, mas prosseguindo Acreditando, Senhor, meu Pai Firme nas promessas do Senhor Ora, Camandobia Replou de Camandabia Replai, Joe, canta, sui, que le pontia Ergui manto, ribinicaio andobia Reblacai, andiu e canto Xande rebandambia Ribiniai andara caio Replou de Camandobia Em nome do Senhor, meu Pai Estende as Tuas mãos, Senhor Toca nesta pessoa, meu Pai Liberta esta pessoa deste mal Opera o Teu milagre, Jesus Ah, Senhor, intervenga nesta situação Senhor, meu Deus, socorre, meu Pai Socorre este irmão Socorre esta irmã Socorre, Senhor, meu Deus Socorre esta pessoa Socorre este irmão Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo Poder pra libertar Poder pra transformar Poder pra curar Senhor, manifesta do Teu poder, meu Pai Senhor Jesus, otorgue a bênção Otorgue a vitória Entra com a Tua providência, Senhor, meu Deus Senhor, a Tua palavra vai nos dizer Que a oração de um justo Pode ir muito nos Teus efeitos Nós acreditamos, Senhor Porquanto, Senhor, há uma multidão De justificados Justos, Senhor, meu Pai Que foram lavados pelo sangue do cordeiro Justificados pelo sangue carmesim Sangue unigênito Sangue precioso Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Estende as Tuas mãos, Senhor Jesus Entra, Senhor, com esta providência Entra, Senhor, meu Pai Manifestando a Tua grandeza Senhor, faz a limpeza nesta casa Entra, Senhor Passega, Senhor Dentro deste lar Passega, Senhor, meu Pai Dentro desta casa Entra, Senhor, meu Deus Glorificando o Teu santo nome Exaltando o Teu santo nome Magnificando o Teu santo nome Glorifico o Teu nome Glorifico o Teu nome Glorifico o Teu nome Libertando esta pessoa Senhor, aonde estiver Uma pessoa que está Emacumbada Uma pessoa que está Enfeitiçada Uma pessoa que está Oprimida Uma pessoa que é Vítima de Satanás Esta pessoa desconfia Que ela está sendo Vítima, Senhor De obra de bruxaria Este homem desconfia Que são obras que estão Sendo feitas Para destruir a Tua vida Porque nada na vida Desta pessoa Dá certo Está tudo amarrado Está tudo emperrado Está tudo trancado Na vida desta pessoa E esta pessoa Já desconfiou Que é o diabo Senhor, meu Deus Que está prendendo Este demônio Este tranca-rua Da sete encruzilhada Este tranca-rua Do inferno Senhor, meu Deus Que prendeu a vida Desta pessoa Esta pessoa Não consegue prosperar Esta pessoa Não consegue ser feliz A vida desta pessoa Está completamente Trancada Amarrada Presa Está tudo amarrado Na vida desta pessoa Mas pela autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Não há tranca-rua Não há demônio Não há quem possa resistir A autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo E eu lhe peço, Senhor Estende as tuas mãos agora Liberta esta pessoa, meu Pai Repreende este demônio Que está prendendo, Senhor A vida desta pessoa O comércio desta pessoa A empresa desta pessoa Que está tudo amarrado Que está tudo trancado Que está tudo preso, Senhor, meu Pai Estende as tuas mãos agora, Senhor Em nome do Senhor Destranca, Senhor, meu Pai Destrava a vida desta pessoa Coloca as tuas mãos, Senhor Ranca esses demônios E eu profetizo Que a partir de hoje Esta pessoa volta a prosperar Que a partir de hoje A vida desta pessoa Volta a andar Que a partir de hoje Esta pessoa volta a ser feliz Que a partir de hoje As armadilhas As correntes Os cadeados Os ferrolhos estão sendo quebrados Na vida destas pessoas E eu profetizo, Senhor Pai, eu profetizo Harmonia Eu profetizo Alegria Porque muitas pessoas, meu Pai Já perderam A alegria Já perderam A esperança Segura, esta pessoa Não tem mais vontade De viver Esta pessoa Perdeu Completamente, Senhor O desejo De viver Só quer ficar reclusa Dentro de um quarto Senhor, meu Deus Está, Senhor Deprimida Deprimido Oprimida Senhor, sendo, Senhor Escravizado por Satanás Mas o sangue de Jesus Tem poder É o Senhor Que liberta É o Senhor Que dá vida E não dá vida normal O Senhor Dá vida abundante Em nome do Senhor Jesus Cristo Recua Satanás Vai embora Em nome do Senhor Jesus Cristo Perca tuas forças Saia em nome do Senhor Jesus Cristo Saia do caminho Desta pessoa Você, diabo Que se levantou Para afrontar Esta pessoa Para perseguir Esta pessoa Você que tem atuado Para destruir Esta casa Para destruir Esta família Eu te repreendo Eu te mando embora Recua Saia em nome Do Senhor Jesus Cristo O sangue De Jesus Te queima O sangue De Jesus Te derrota O sangue De Jesus Te repreenda Eu insisto Senhor Meu Pai Liberta Esta pessoa Liberta Esta pessoa Agora Senhor Toca no estômago Desta pessoa Faz esta pessoa Vomitar Esta macumba Faz esta pessoa Vomitar Esta bruxaria Faz esta pessoa Pai Colocar Para fora Esta imundice Que Satanás Recebeu Lá na Umbanda Que Satanás Recebeu Lá Senhor Na Quimbanda Na mesa branca Senhor Meu Pai Nas encruzilhadas Senhor Quantas oferendas Os demônios Têm recebido Senhor Para destruir Lares Para destruir Família Para destruir Casamento Mas há uma igreja Que estar de pé Há uma igreja Que não se vendeu Há uma igreja Que não se corrompeu Há uma igreja Que não se prostrou Senhor Meu Pai Diante Senhor Aos ídolos Deste mundo Há uma igreja Senhor Que estar de pé Que só adora O Senhor Que estar rompendo Que estar clamando Que estar pedindo Que estar suplicando Que estar rompendo Que estar progredindo Que estar Senhor Meu Pai Invocando a tua grandeza Porque sabemos Senhor Que somente o Senhor Pode fazer Todas estas coisas E eu lhe peço agora Pai Estende as tuas mãos Entra com a tua providência Glorifica o teu santo nome Magnifica o teu santo nome Toca nesta pessoa Liberta esta pessoa Há poder No sangue do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Há poder No sangue do Senhor Jesus Cristo Faz esta pessoa Senhor Colocar pra fora Esta oferenda Faz esta pessoa Vomitar este câncer Faz esta pessoa Senhor Colocar pra fora Senhor meu Pai Senhor Esse despacho Senhor meu Deus Quantas coisas Satanás tem Senhor meu Deus Recebido como oferenda Pra destruir esta pessoa Para destruir esta pessoa Olha aí Senhor meu Deus O nome desta pessoa Que foi Senhor Enterrado Na cachoeira Na cachoeira Senhor meu Deus Na mata virgem Senhor meu Deus Olha aí Senhor meu Pai Ah Senhor Essa obra de vudu Que foi feita Senhor meu Pai Pra esta pessoa Ficar louca Com dores Na tua cabeça Senhor meu Deus Satanás Tem oprimido Esta pessoa Satanás Tem perturbado Esta pessoa Esta pessoa Senhor que sofre Com perturbação Na mente Perturbação Senhor meu Pai Na tua mente Pensamentos malignos Pensamentos diabólicos Pensamentos terríveis Senhor meu Pai Senhor que estão acabando Com esta pessoa Mas eu lhe peço agora Senhor Passa o teu sangue Na mente desta pessoa Senhor Brinda Senhor A mente desta pessoa Brinda Senhor meu Pai A mente deste irmão Brinda Senhor meu Deus A mente desta pessoa Aonde o Senhor está Meu Pai Me permitindo chegar Eu lhe peço Senhor Cerca esta casa Com fogo Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Cerca este apartamento Com fogo Cerca Senhor meu Pai Esta casa Com fogo Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Estende as tuas mãos Meu Pai Entra com a tua providência Cerca com fogo Em nome do Senhor Meu Pai Brinda esta casa Brinda Senhor Meu Pai Aonde o Senhor Me leva Aonde o Senhor Sopre esta oração A Senhor Brinda com fogo Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Glorifica o teu nome Senhor Glorifica Senhor Glorifica o teu nome Senhor meu Pai Somente o Senhor Pode fazer Todas estas coisas Eu lhe peço Senhor Opera milagre Liberta esta pessoa Meu Pai Liberta este irmão Há poder Há poder No sangue Do Senhor Jesus Cristo Há poder No sangue Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Nós estamos Dentro Senhor Meu Pai Deste clamor Dentro Senhor Meu Pai Desta intercessão Senhor meu Deus Porque cremos Senhor Que é o Senhor Que é o nosso protetor Que é o Senhor Que é o nosso escudo Que é o Senhor Que é o nosso broquel E estamos Senhor Meu Pai Nos humilhando Diante da tua presença E através desta humilhação Nós estamos entrando Senhor meu Pai Diante do teu altar Porquanto está escrito Senhor meu Deus Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das tuas asas Estará seguro A sua verdade É escudo e broquel Não temerás Espanto noturno Nem seta que voe Dediga Nem peste que ande Na escuridão Nem mortandade Que assola meu diga Mil carão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás E verás a recompensa Dos ímpios Porque tu Ó Senhor És o meu refúgio O Altíssimo é tua habitação Nem o mal te sucederá Nem praga alguma Chegará na tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem O teu respeito Para te guardar Em todos os teus caminhos Ele te sustentarão Nas tuas mãos Para que não tropece Com teu pé em pedra Pisarás o leão áspide Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Pois que tão encarecidamente Me amou Também eu O livrarei Poloei no alto retiro Porque conheceu meu nome Ele me invocará Eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livrá-lo-ei E glorificarei Dar-lhe em abundância Dediga Ele mostrarei A minha salvação Manifesta meu Deus Do teu poder Protege Senhor Protege este irmão Protege esta irmã Protege esta casa Protege esta família Senhor meu Deus Entra com a tua providência Manifesta da tua grandeza Entra Senhor meu Pai Entra Senhor Jesus Otorgando a bênção Otorgando a vitória A tua palavra vai nos dizer Que em vão Vigiga a sentinela Se o Senhor Não guardar a cidade Está escrito Salmos 46 Primeiro Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro Bem presente na angústia Filipenses 4 13 Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Romanos 8 31 Que diremos Pois A estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Salmos 3 3 Mas tu Senhor És um escudo para mim A minha glória O que exalta A minha cabeça Salmos 59 16 Eu porém Cantarei a tua força Pela manhã Louvarei com alegria A tua misericórdia Porquanto tu foste O meu alto refúgio E proteção No diga da minha angústia Salmos 119 114 Tu és o meu refúgio E o meu escudo Espero na tua palavra Salmos 118 6 O Senhor está comigo Não temerei O que pode me fazer o homem Salmos 16 Primeiro Guarda-me, ó Deus Porque em ti confio Salmos 33 20 Nossa esperança Está no Senhor Ele é o nosso auxílio E a nossa proteção Salmos 3 Do 1 ao 6 Senhor Muitos são Os meus adversários Muitos se rebelam Contra mim São muitos Os que dizem Ao meu respeito Deus Nunca o salvará Mas tu Senhor És o escudo Que me protege És a minha glória E me faz andar De cabeça erguida Ao Senhor Clamo em alta voz E do Santo Monte Ele me responde Eu me deito E durmo E torno a acordar Porque é o Senhor Que me sustém Não me assustam Os milhares Que me cercam Deuteronômio 31 6 Esforçai-vos E animai-vos Não temais Nem vos espanteis Diante deles Porque o Senhor Vosso Deus É o que vai convosco Não vos deixará Nem vos desamparará Salmos 23 4 Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra Da morte Não temeria Malgul Porque tu está Comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Proteção de Deus Intervenção divina Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Entra Senhor Meu Deus Glorificando o teu nome Magnificando o teu nome Entra Senhor Meu Deus Operando sinais Operando maravilha Outorgando Labou de camanha Ribini caigan dobia Charabla caigan juicanto Ribini canto Dui que leboncha Lebla sui que leban da rabantebia Ribini caigan dui que leboncha Replou de camandobia Replai do canta sui que leban da rabia Senhor meu Deus Que não fique Senhor Apenas Senhor na minha voz Que não fica Senhor meu Pai Apenas nas minhas palavras Mas testifica Senhor Cura Liberta Transforma Renova Batiza Opera Visita Ou de camandabria Entra Senhor meu Pai Manifesta Senhor meu Deus O teu poder Na vida desta pessoa Olha aí esta pessoa meu Pai Que está sem força Esta pessoa Que está desanimada Esta pessoa Senhor meu Deus Que está Senhor meu Pai Sem ânimo Pessoas meu Pai Que já está com pensamento Está fraca Está fraco Senhor meu Pai Sem força para orar Sem força para buscar Sem força para clamar Sem força para progredir Sem força para avançar Mas o sangue de Jesus tem poder meu Pai Eu lhe peço Senhor meu Deus Estende as tuas mãos Senhor Toca nesta pessoa Renova Senhor A fé deste obreiro Renova Senhor A fé deste ouvinte Renova Senhor meu Pai A fé deste irmão A fé desta irmã Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo Senhor Pessoas que estão aqui meu Pai E estão buscando do Senhor Uma vida espiritual profunda Pessoas que estão aqui meu Pai Que estão buscando do Senhor Aquilo que é de cima Senhor meu Deus Buscando o Pai O batismo com o Espírito Santo Buscando Senhor meu Deus Revestimento Poder Autoridade Sabedoria Intrepidez Ousadiga Senhor meu Deus E somente o teu Santo Espírito Pode conceder Toda Senhor meu Pai Essas dádivas Senhor meu Deus Eu lhe peço em nome do Senhor Estende as tuas mãos meu Pai Senhor Batiza com teu Espírito Santo Estas pessoas Senhor Que estão buscando dentro Senhor meu Pai Neste clamor Os dons do Espírito Santo Dom de visão Dom da profecia Senhor meu Deus Dom Senhor meu Deus Senhor meu Deus De cura Dom de língua Dom de interpretação das línguas Dom de variedade de língua Dom de maravilha Senhor meu Pai Dom de discernimento de espírito Dom da interpretação das línguas Senhor Senhor Os mais excelentes dons do Espírito Santo Dom da palavra da ciência Em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Senhor Somente o Espírito de Deus Pode distribuir Os melhores dons Senhor meu Pai Capacita-nos Senhor meu Deus A tua palavra vai nos dizer O apóstolo Paulo Vai impor as mãos Sobre a cabeça do jovem Timóteo E ele vai profetizar Ele vai dizer Desperta o dom que há em ti E eu estou aqui meu Pai Diante da tua presença Debaixo da autoridade do teu Espírito Santo E eu profetizo Senhor meu Pai Sobre a vida de todos estes meu Pai Que anseiam os melhores dons do Espírito Santo Para edificação da igreja Para a glória do teu santo nome Para alcançar vidas Almas para o teu reino Eu profetizo Senhor meu Pai E aquele que crê recebe Aquele que crê toma posse Eu profetizo Senhor meu Pai Desperta Desperta os dons que há em nós Desperta Senhor meu Deus Desperta Senhor Os mais excelentes dons Do teu santo Espírito Senhor meu Pai Sobre a vida Senhor deste homem Sobre a vida desta mulher Sobre a vida deste ouvinte Sobre a vida desta pessoa Que ama Senhor meu Pai Os dons do Espírito Santo Que anseiga Senhor meu Deus Os dons do Espírito de Deus Senhor testifica Senhor meu Pai Testifica os excelentes dons Testifica Espírito Santo Entrega 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 Desperta Destrava Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Desperta Senhor Os dons que estão adormecidos Nesta pessoa Desperta Senhor meu Pai Os dons que estão adormecidos Neste homem Que estão adormecidos Nesta mulher Desperta Destrava Senhor meu Pai Os mais excelentes dons Senhor meu Deus Para edificação E para a glória Do teu santo nome Senhor Em nome do Senhor meu Pai Entrega Senhor O dom de visão Desta pessoa Abre Senhor meu Pai A visão espiritual Deste irmão A visão espiritual Desta irmã Entra Senhor meu Deus Com a tua providência Com a tua providência Senhor meu Pai Desta pessoa Que busca Senhor Os dons da profecia Entrega Espírito Santo Esta pessoa Que há muito tempo Está batendo na porta Dos dons do Espírito Santo Senhor Unge Senhor meu Pai Esta pessoa Entrega Senhor Os dons de cura Entrega Senhor Os dons de maravilha Entrega Senhor Os dons de língua Entrega Senhor Os dons de variedades De língua Reblou de caigan dobia Reblacagan do gondébia Ribini caigan jui que lebontia Sarabla sui que lebanda rabia Ribini caigan dobia Lui que lebou de camandobia Xergui manto Ribini canto Ribini caigan dobia Ribini caigan dui que lebontia Sui que lebanda rabandebia Reblasui que lebonda Replai jou canta sui que lebanda rabia Ribini caigan dui que lebontia Xergui manto Ribini canto Ergui manto Ribini caigan do Reblanai andou De camandabia Eriande rebande rebandabia Ribini caigan dui que lebontia Sarabla canto Ri que lebontia Quiminicayo Ribini caigan do De camandai Reblou de candou De cantai De camandai Ribini caigan dobia Repla sui que lebanda rabia Xergui manto Ribini caigan do I canto Ri ni canta Lugini Em nome do Segor meu Pai Glorifico o teu nome Segor Glorifica Glorifica Chaya Kayandobia Ribini canta Sui que lebondia De camandobia Em nome do Segor Jesus Cristo Meu Pai Vai glorificando O teu nome Segor Vai capacitando Os teus Obreiros Vai capacitando Segor Homens Segor meu Pai E mulheres Segor meu Deus Vai capacitando Segor meu Deus Vai levantando, vai dando força Vai dando graça, Senhor meu Deus Toca na boca desta pessoa Para que comece a profetizar Para que comece a falar em língua Para que comece, Senhor meu Pai Ah, Senhor, a orar em mistério Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Que coisa linda, Senhor meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Vai confirmando a bênção Vai confirmando a vitória Vai entrando com providência, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Eu lhe peço, Senhor Confirma a bênção Confirma a vitória Otorga, Senhor, a cura Liberta esta pessoa Manifesta do Teu poder Enche esta pessoa, meu Pai Com Teu poder Com Teu Santo Espírito, Senhor meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus Em nome de Jesus, meu Pai Eu lhe peço, em nome do Senhor Confirma a bênção Confirma a vitória, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Eu repreendo agora Em nome do Senhor Juntamente com os meus irmãos Juntamente com os ouvintes Senhor meu Deus Eu repreendo todo o mal Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Eu apresento agora Todos os pedidos de oração Eu apresento diante do Teu altar Todos os pedidos de oração Senhor, que estão sendo colocados aqui Senhor, meu Deus Nas mensagens Senhor, meu Deus Os pedidos que eu recebo Através, Senhor Das redes sociais Senhor, meu Deus Através do Telegram Através do WhatsApp Senhor, quantos pedidos Quantas mensagens Quantos pedidos de socorro Quantos pedidos por libertação Quantos pedidos por porta aberta Quantos pedidos por milagre Senhor Juntamente com os meus irmãos Ah, Senhor Eu apresento ao Senhor agora Todos os pedidos de oração Senhor, reconheço Sou limitado, Senhor meu Pai Mas eu creio e sei Que o Senhor é poderoso Que o Senhor é glorioso Que o Senhor é majestoso Senhor, meu Deus Que o Senhor é ilimitado Que é o Senhor que enxerga O oculto O profundo E o escondido Senhor, meu Pai E não há o que possa ficar Senhor, meu Deus Oculto Diante dos Teus olhos Eu lhe peço, Senhor Estende as Tuas mãos, meu Pai Manifesta, Senhor Do Teu poder Otorga, Senhor, meu Pai Entra com a Tua providência, meu Pai Entra, Senhor Com a Tua providência Na vida desta pessoa, Pai Entra, Senhor, meu Deus Com grande providência Confirmando, Senhor Os Teus milagres Libertando esta pessoa Expulsando este mal Repreendendo, Senhor, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Coloca, Senhor, meu Deus A Tuas mãos agora Senhor, meu Deus Otorga a bênção e a vitória E repreenda, Senhor Todo o mal Toda a sorte de enfermidade Tudo aquilo que não provém do Senhor Quebra, queima Repreende Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Eu expulso, Senhor, meu Deus Todo o mal Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós expulsamos e mandamos embora Todo o mal Em nome de Jesus Saia Nós cremos, Senhor Cremos no Teu poder Cremos, Senhor Jesus Na manifestação Do Teu Santo Espírito E sabemos, Senhor, meu Pai Senhor, que somente o Senhor Tem poder Pra fazer todas estas coisas Somente o Senhor tem poder Pra curar Somente o Senhor tem poder Dê pra libertar Somente o Senhor tem poder Pra entrar com providência Na causa desta pessoa Na causa deste meu irmão Porquanto, Senhor Jesus Eu lhe peço, Deus Uma vez mais Para que o Senhor Venha Estender as Tuas mãos Porquanto está escrito Eis que as mãos do Senhor Não estão encolhidas Para que o Senhor tem poder Para que o Senhor tem poder Nem os Teus ouvidos Agravado Para que não possa escutar Bem sabendo, Senhor Que são as nossas iniquidades Que fazem separação Entre o homem e Deus E encobre o Teu rosto Para que o Senhor não nos ouça Mas o sangue de Jesus tem poder Estamos, Senhor Diante da Tua presença Estamos, Senhor Diante do Teu altar E está escrito na Tua palavra Segunda Crônicas Capítulo 7 E o verso 14 E se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos Teus maus caminhos Então Eu ouvirei do céu E perdoarei Dos Seus pecados E sararei A Tua terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estamos, Senhor Descendo Na humilhação Estamos, Senhor Meu Pai Descendo Diante do Teu altar Diante A presença Do grande Deus Diante A presença Do autor E do consumador Da nossa fé Está escrito Na Tua palavra Humilhai-vos Debaixo Das potentes mãos Do Senhor Para que ao seu tempo Vos exalte Senhor Jesus Estamos, Senhor Meu Deus Sendo conduzido Pelo Espírito Santo Leblai Jodeca Manjobia Reblasui Que leboncha Rabla canto Di clama Nubia Reblacai Gandorgia Rimini Clama Nubini Cantarabia Shergmancho Reblasui 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 E glorificando Teu Santo Nome Sobre a vida Senhor Jesus De todas Estas pessoas Que estão aqui Comigo Meu Pai Orando Clamando Pedindo Suplicando Adorando Na beleza Da Tua Santidade Porquanto Senhor A nossa Confiança Estar no Senhor A Tua palavra Vai nos dizer Os que Confiam No Senhor Serão Como os Montes De Sião Que não Se abala Mas permanece Para sempre Como estão Os montes A roda De Jerusalém Assim O Senhor Estar Em volta Do Seu povo Desde agora E para sempre Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai A nossa Confiança Estar no Senhor A nossa Confiança Está em Ti Os nossos Olhos Estão Fitados No Senhor A Tua palavra Vai nos dizer Elevo Os meus olhos Para o monte De onde Me virá o socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Quantas pessoas Estão aqui Pessoas Que estão Angustiadas Pessoas Que estão Oprimidas Pessoas Que se encontram Deprimidas Depressivas Pessoas Senhor Meu Pai Que estão Decepcionadas Pessoas Senhor Meu Deus Que estão Clamando Ao Senhor Invocando A Tua Grandeza Leblou De Camandambia Rimini Cagam Jopia Leblassui Que leboncha Leblastergu Miquelman Nubini Cantarambia Orianta Canta Suricalabaia Em nome Em nome Em nome Do Senhor Meu Pai Eu creio Senhor Eu creio No poder Da oração Eu creio Senhor No poder Que move A mão De Deus Eu creio Senhor Meu Pai Porquanto Senhor Estamos Uma vez Mais Reunidos Senhor Meu Pai Diante Do Teu Altar Diante Da Tua Presença Na presença Do Autor E do Consumador Da nossa Fé Estamos Senhor Meu Deus Com a nossa Fé Inabalável Na Pessoa Bendita Do Senhor Jesus Cristo É o Senhor Que tudo vê É o Senhor Que tudo sabe É o Senhor Que tudo governa É o Senhor Que tudo comanda É o Senhor Que está Assentado Em um alto E sublime Trono É o Senhor Que tem a chave De Davi É o Senhor Que abre porta E ninguém fecha É o Senhor Que fecha a porta E ninguém abre É o Senhor Meu Pai Que pode fazer Todas estas coisas E eu lhe peço Senhor Meu Deus Aonde O Senhor Sopra esta oração Aonde Senhor Meu Pai O Senhor Me leva Aonde O Senhor Me permite Chegar Aonde O Senhor Me conduz Através Deste clamor Senhor Eu lhe peço Em nome De Jesus Glorifica O Teu nome Meu Pai Manifesta Do Teu Poder Vai de Encontra Estas pessoas Vai entrando Com providência Leblou De Camandambia Rimini Caigantobia Rimini Claman Nubini Cantarambia Orianda Canta Sordia Leblassui Que levontia Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Entra Subcanto Leblassui Que levontia Senhor Quantas pessoas Estão prostradas Quantas pessoas Estão diante Do Teu altar Quantas pessoas Estão Senhor Tocando trombeta Na oração Quantas pessoas Levantando Nas Tuas mãos Peça de roupa Documento Fotografia Carteira De trabalho Certidão De casamento Número De processo Senhor Meu Deus Pessoas Que estão Ativando A Tua fé Foram Alcançadas Pelo Espírito Santo Do Senhor Foram Tocadas Senhor E tiveram A Tua fé Ativada Pelo Espírito Santo De Deus E agora Estão De pé E estão Clamando Estão Senhor Jesus Suplicando Invocando A Tua Grandeza Porque Esta pessoa Ela crê No poder De Deus Este homem Crê Na Manifestação Da Grandeza Do Segur Eu lhe peço Deus Estende As Tuas Mãos Entra Sogni Clabla Sub Claman Nubini Cantarabia Cheique Estão 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 A plena convicção que o Senhor está atento ao nosso clamor É ter a certeza que o Senhor está nos contemplando Que o Senhor está nos assistindo Senhor, que as nossas orações são recebidas e são respondidas pelo Senhor Eu lhe peço, Senhor, entra com a tua providência, Senhor Senhor, estende as tuas mãos Senhor Jesus, entra com providência Na causa deste meu irmão Entra com providência Na causa deste ouvinte Entra com providência Na causa desta mulher Na causa deste homem Deste Senhor Desta Senhor Deste ancião Deste moço Deste jovem Deste adolescente Senhor meu Deus, de todas as pessoas Que o teu Santo Espírito, Senhor meu Pai Tem conduzido E que estão sendo, Senhor Alcançados Através deste clamor Por quanto estamos aqui No nome do Senhor Jesus Cristo E nós cremos, Senhor meu Pai Nós cremos na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo E vidas estão sendo alcançadas pelo poder de Deus Vidas estão sendo tocadas Vidas estão sendo impactadas Vidas estão sendo, Senhor meu Pai Alcançadas através da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo E eu tenho dito, Senhor meu Deus Que é o Senhor Que é Deus que opera Independente da distância É o Senhor que opera Independente da circunstância Eu tenho dito É o Senhor que opera De perto e de longe Independente da distância Senhor meu Deus Independente da localidade Se é no Brasil Ou fora do Brasil O Senhor é poderoso E o Senhor opera Através do poder da fé Aonde está um homem Aonde estiver uma mulher Que está, Senhor meu Pai Senhor, entrando Na dimensão da fé Senhor, tocando Na orla do teu vestido Tocando no teu manto Através do clamor Através da oração Rogando ao Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Está escrito, Senhor Na tua palavra Uns confiam em carro Outros confiam em cavalo Tomam posse De arcos e flecha Mas nós estamos aqui Porque a nossa confiança Estar no Senhor A nossa confiança Não está em homens A nossa confiança Não está, Senhor Em armas humanas A nossa confiança Está em ti Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende as tuas mãos Santa Estende as tuas mãos Ungida Estende as tuas mãos Miraculosa Entra, Sorgia Leblou, Pecamandambia Rimini, Caigandorgia Leblasui, Kelebotia Rabla, Caigandérbia Lubini, Canta Sorgia Irimianda Canta Suricalabaia Em nome do Senhor Meu Pai Entra, Senhor Entra com providência Senhor Manifesta o teu poder Dentro desta casa Manifesta o teu poder Dentro deste quarto Manifesta o teu poder Aonde o Senhor Aonde o Senhor Sopra esta oração Aonde o Senhor Me leva Através das ondas sonoras Pessoas que oram Comigo, Senhor Através dos áudios Senhor Meu Deus Desta oração É só uma Senhor Senhor Meu Pai Que são alcançadas Através, Senhor Das mídias sociais Através, Senhor Meu Pai Senhor Meu Deus Dos meios De comunicação Aonde estão recebendo Porque homens E mulheres Estão sendo tocadas Pelo Espírito Santo E tem compartilhado Os áudios Desta oração E tem chegado A muitas pessoas E eu estou aqui No nome do Senhor Jesus Cristo Porque eu creio No poder de Deus Eu creio No Deus Que opera milagre Eu creio No Deus Que cura Eu creio No Deus Que liberta Leblou Rablai Jou Decai Anderga Lubiricala Sôbia Labracanto De canta Súbia Leblai De que me Caia Antôbia Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende Senhor Estende A tuas mãos Eu creio Senhor Meu Pai No Deus Que é imutável No Deus Que operou No passado No Deus Que operou Maravilhas No Deus Que ressuscitou A Lázaro No Deus Que deu visão Ao cego No Deus No Deus Que deu audição Ao surdo No Deus Que deu fala Ao mundo No Deus Que fez o coxandar No Deus Que levantou Paralíticos Senhor A tua palavra Vai nos dizer Estes sinais Seguirão Aqueles que crerem Eu creio No Senhor Meu Pai O apóstolo Paulo Vai dizer Lembra Sol Deca Mandabia Rimini Caiga Não Amor Não No Senhor No Senhor No Senhor Porque é poder De Deus Senhor Eu creio Senhor Meu Pai E estamos aqui No nome do Senhor Jesus Cristo Oi anda Canta Subia Inútil do Senhor Jesus É no nome de Jesus Que nós estamos avançando É no nome do Senhor Jesus Cristo Que nós vamos rompendo É no nome do Senhor Jesus Cristo Que nós vamos Senhor meu Pai Progredindo Avançando Perseguindo Rompendo em fé Machando e dando glória É no nome do Senhor Jesus Cristo Que nós continuamos Senhor Jesus Ah Senhor Meu Pai Que nós continuamos Crendo Que nós continuamos Senhor meu Pai Avançando Diante do teu altar Eu lhe peço Lubicaio Leblou Tecamandambia Ribiniclama Nubinicantarambia Xergmantio Ribinicaygantobia Eranarassayo Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu reconheço Senhor Eu reconheço A minha limitação Eu reconheço Deus A minha limitação Sei bem Que sou homem Falível Limitado Imperfeito Mas eu oro E rogo Ao Deus Grande Ao Deus Poderoso Ao Deus Santo Ao Deus Perfeito Ao Deus Ilimitado Ao Deus Que tudo Ver Ao Deus Que tudo Sabe Ao Deus Que tudo Governa Ao Deus Que tudo Comanda Ao Deus Que estará Sentado Em alto Meu Deus Quanto Quantas pessoas Estamos Estamos Amor Invocando Desta ansiedade, desta tristeza, desta angústia Senhor Jesus, coloca as Tuas mãos, Senhor meu Pai Eu tenho dito, Senhor, eu creio no toque das mãos amiga do Senhor Jesus Cristo Eu creio na manifestação do poder de Deus Eu creio na grande intervenção do Senhor Eu lhe peço, Pai, estende as Tuas mãos, manifesta do Teu poder Senhor meu Deus, entra com a Tua providência Quebra, Senhor, quebra esta corrente Quebra, Senhor Jesus, quebra este cadeado Quebra este ferrouro, quebra, Senhor meu Deus, essas algemas Senhor, pessoas, Senhor meu Pai Que estão sendo vítimas das obras de Satanás Vítimas, Senhor, das investidas do diabo Setas, dardos, flechas, lanças Investidas, Senhor, artemangas Arquitetações, Senhor meu Deus Plano, Senhor meu Pai Do inimigo das nossas almas, Senhor E tem destruído tantas vidas E tem ceifado tantas pessoas Mas o sangue de Jesus tem poder Nós lhe invocamos, Senhor meu Pai Juntos, orando em concordância Suplicando ao Senhor, para que o Senhor possa Por bondade e por misericórdia Manifestar do Teu poder Alcançar estas vidas Frustrando os planos do maligno Frustrando, Senhor Jesus Os planos de Satanás As artemangas do diabo, Senhor meu Pai O inimigo das nossas almas O sangue de Jesus tem poder, meu Senhor Pai, toca nesta pessoa Eu oro por cura Por quanto é o Senhor que cura Eu oro por libertação Por quanto é o Senhor que liberta Eu oro por milagre Por quanto é o Senhor que opera milagre Eu creio no poder de Deus E eu lhe peço, Senhor Em nome de Jesus, meu Pai Arranca, Senhor meu Deus Arranca desta pessoa Esse espírito maligno O espírito da incredulidade O espírito da dúvida, Senhor meu Deus Que atormenta esta pessoa Que persegue esta pessoa Que coloca dúvida Que faz esta pessoa ficar Coxeando em dois pensamentos Duvidosa Incrédula, incrédula Incrédula, Senhor O sangue de Jesus tem poder Coloca as Tuas mãos, Senhor Quebra, Senhor Joga por terra Este demônio da dúvida O sangue de Jesus tem poder Vai queimando Vai destruindo Vai desfazendo Vai repreendendo Vai jogando por terra Queima, Senhor meu Deus Com o poder da Tua glória Queima, Senhor Jesus E vai jogando por terra O sangue de Jesus tem poder Leblay, Jô, de Camandambia Rimini, Clam, Anubini, Cantarambia Xergui, Mantio Leblacai, Gandobia Rimini, Clabla, Subia Ande, Clam, Anubini, Cantarambia Orianda, Canta, Suri, Calabagia Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Manifesta do Teu poder Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Hoje, Senhor Trigésimo primeiro dia Desta poderosa campanha A campanha O livramento de Deus E a resposta divina, meu Pai Entra com a Tua providência, Senhor Manifesta do Teu poder Otorgando bênção Otorgando vitória Manifestando da Tua grandeza Senhor, meu Deus Eu creio, Senhor, meu Pai É o Senhor que livra É o Senhor que guarda É o Senhor que é o nosso escudo É o Senhor que é o nosso broquel É o Senhor, meu Pai Que está no controle É o Senhor que está no comando É o Senhor que nos esconde É o Senhor que nos guarda É o Senhor que nos protege E eu lhe peço, Senhor, meu Pai Estende as Tuas mãos Vai, Senhor Quebrando, Senhor, meu Pai Toda seta Vai, Senhor, meu Deus Jogando por terra Toda obra do maligno, Senhor Manifesta do Teu poder Enquanto estamos orando Senhor, vidas estão sendo alcançadas Pelo Teu poder Enquanto estamos clamando Vidas estão recebendo Livramento de Deus Enquanto estamos, Senhor Suplicando, adorando Invocando a Tua grandeza É o Senhor que cuida Da nossa casa É o Senhor que cuida Dos nossos filhos É o Senhor que cuida Da nossa parentela E temos a certeza, Senhor, meu Pai Que é o Senhor Que é o nosso guardador Que é o Senhor Que é o nosso escudo Que é o Senhor Que é o nosso broquel Que é o Senhor, meu Pai Que está, Senhor Adiante de nós Que é o Senhor Que vai adiante Que é o Senhor Que vai desfazendo As obras de Satanás E eu lhe peço, Senhor Meu Deus Estende as Tuas mãos Senhor Vai dando livramento A esta pessoa Repreende, Jesus O Espírito da morte Repreende, Senhor Este demônio assassino Repreende, Senhor Meu Pai Este mal Senhor, meu Deus Porquanto a Tua palavra Vai nos dizer Que o ladrão Veio para matar Roubar E destruir Mas o Senhor Veio para dar vida E vida com abundância Pois o Filho do Homem Se manifestou Para desfazer As obras de Satanás E nós cremos, Senhor Meu Pai E estamos aqui Invocando a Tua grandeza Porquanto está escrito Que a nossa luta Não é contra a carne Não é contra a sangue A nossa luta É contra a potestade É contra o principado É contra a hostes demoníacas Senhor Meu Pai Senhor Meu Deus Demônios Senhor O sangue de Jesus Tem poder Senhor Meu Deus Aonde o Senhor Sopre esta oração Aonde o Senhor Me leva Aonde o Senhor Me permite entrar Através deste clamor Eu lhe peço Senhor Glorifica o Teu nome Pai Vai fazendo uma limpeza Senhor Meu Deus Nesta casa Neste apartamento Senhor Jesus Vai entrando Com providência Desamarrando Tudo aquilo Que está amarrado Senhor Jogando por terra Os demônios Que estão escondidos Dentro desta casa Dentro deste quarto Na sala Na cozinha Senhor Nos cômodos Desta casa Na área de serviço Na copa Senhor No sótão Senhor No terraço No telhado No quintal Senhor Meu Deus Há demônio Senhor Meu Pai Que perturba Estas pessoas Esta pessoa Que tem medo De ficar dentro Da sua casa Há um demônio Senhor Que perturba Esta pessoa Que coloca Esta pessoa Com medo Esta pessoa Tem medo De ficar dentro Da sua própria casa Mas o sangue De Jesus Tem poder Senhor Meu Deus Faz a limpeza Nesta casa Entra com providência Aonde estiver Demônio escondido Nos cômodos Desta casa Senhor Meu Deus Senhor Vai queimando Senhor Vai repreendendo Vai destruindo Vai jogando Por terra Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Entra com a Tua providência Vai desfazendo Senhor As obras de Satanás Vai desfazendo Senhor As obras do inimigo Vai jogando por terra Meu Pai As artimancas De Satanás Frustra Senhor Meu Deus Em nome de Jesus Vai queimando Vai destruindo Vai repreendendo Vai jogando por terra Vai desfazendo Quebra Senhor Quebra Esta corrente Quebra Este cadeado Quebra Este ferrônio Quebra Esta algema Quebra Senhor Este portão De ferro Este portão De bronze Quebra Senhor Meu Pai Entra com a Tua providência Manifesta do Teu poder Pessoas que estão hospitalizadas Pessoas que estão internadas Pessoas que estão Senhor No CTI No UTI Pessoas que estão Na mesa de cirurgia No centro cirúrgico Pessoas que estão No centro de recuperação Pessoas Senhor Meu Pai Que precisam Da intervenção Do Senhor Pessoas que precisam Senhor Da intervenção Do Espírito Santo Do Senhor Pai Estende as Tuas mãos Senhor Toca nesta pessoa Agora Liberta pelo poder E autoridade Que há no Teu Santo Nome Toca nesta pessoa Toca neste irmão Toca nesta irmã O sangue de Jesus Tem poder Queima Senhor Jesus Joga por terra Vai queimando Vai repreendendo Vai destruindo Vai desfazendo Senhor Meu Deus Estende as Tuas mãos Meu Pai Quantas pessoas Estão orando E estão pedindo ao Senhor Para que o Senhor Possa curar Pessoas Senhor Que estão pedindo ao Senhor A libertação Pessoas Que estão Senhor Meu Pai Sendo vítima De um espírito De enfermidade Mas o sangue De Jesus Tem poder Senhor Coloca Tuas mãos Liberta esta pessoa Desta enfermidade Liberta esta pessoa Deste espírito De enfermidade Liberta esta pessoa Que está com a Tua vida Amarrada Por esses demônios O sangue De Jesus Tem poder Meu Pai Em nome do Senhor Toca nesta pessoa Agora Pessoa Senhor Que estão Senhor Meu Deus No Teu corpo Com nódulos Cistos Caroços Senhor Meu Deus Tumores Senhor Jesus Hérmias Dores Enfermidade Infecção Hemorragia Senhor Meu Deus Enfermidade Nos ossos Enfermidade Nos sangue Enfermidade Senhor Meu Deus Que estão Destruindo A vida Desta pessoa Mas o sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Tem poder Para desfazer Para repreender Para queimar Para destruir Para jogar Por terra Toda investida Satânica Demoníaca Senhor Meu Pai Senhor Jesus Para honra e glória Do Teu Santo Nome Eu apresento ao Senhor Meu Pai Todos os pedidos De oração Olha Senhor Quantas pessoas Senhor Estão aqui Apresentando ao Senhor Senhor Um pedido Apresentando ao Senhor A Tua causa Apresentando o Teu sono O Teu projeto Apresentando diante Do Teu altar Porque esta pessoa Sabe Que somente O Senhor Tem poder Para fazer Somente o Senhor Tem poder Para entrar Com providência Somente o Senhor Tem poder Para manifestar Senhor Senhor Meu Pai Sobre a vida Desta pessoa Senhor Meu Deus Entra com a Tua Providência Pai Manifesta do Teu Poder Senhor Jesus Responde Senhor Responde com fogo Senhor Meu Deus A oração Desta irmã Responde com fogo A oração Deste meu irmão Responde com fogo Meu Pai A oração Deste ouvinte Responde com fogo Meu Pai Entra com a Tua Providência Senhor Jesus Traga Senhor A resposta Senhor Meu Deus Ao clamor Desta pessoa Muitas pessoas Estão Senhor Meu Pai Batendo na porta A Tua palavra Vai nos dizer Pedi E dá-se-vos-á Buscai E encontrarei-os Batei E abre-se-vos-á Porque aquele que pede Recebe E o que busca Encontra E ao que bate Se abre Quantas pessoas Senhor Estão insistindo Quantas pessoas Estão perseguindo Cansadas Mas perseguindo Fadigadas Mas prosseguindo Acreditando Acreditando Senhor Meu Pai Que a oração Dela Não é em vão Que a oração Dele Não é em vão Estar diante Do Senhor E o Senhor Não se esquece Do nosso clamor Da humilhação Ao qual nós estamos Diante da Tua presença Meu Pai Eu lhe rogo Senhor Meu Deus E apresento Senhor Todos os pedidos De oração Olha aí Senhor O pedido Deste ouvinte Olha aí Senhor Meu Pai O pedido Desta mulher Estar agora Pedindo ao Senhor Olha aí O pedido Deste homem O pedido Deste moço O pedido Deste jovem O pedido Deste ancião Estas pessoas Que estão sendo Alcançadas Através Desta oração E estão pedindo Ao Senhor Para que o Senhor Traga Uma resposta Para que o Senhor Possa trazer Um sinal Pessoas Que estão pedindo Ao Senhor Uma direção Para que o Senhor Mostre O caminho Para que o Senhor Possa Senhor Meu Deus Mostrar A direção Porque esta pessoa Está confusa Esta pessoa Já não sabe mais O que fazer Esta pessoa Não sabe mais Qual direção Senhor O sangue De Jesus Tem poder Pai Esclarece Para esta pessoa Espírito de Deus Mostra o caminho Senhor Traga a resposta Traga a resposta Senhor Jesus Não deixe esta pessoa Confundida Não deixe este homem Confundido Mas mostra a direção Através do Santo Espírito Do Senhor Senhor Estende as tuas mãos Meu Pai Quantas pessoas Senhor Estão aqui comigo E estão sem força Pessoas Que estão Senhor Desanimadas Pessoas Senhor Que perderam A tua força Senhor Já não consegue Mais Orar Já não consegue Mais Jejuar Já não consegue Mais Progredir Avançar Senhor Mas o sangue De Jesus Tem poder Entra Senhor Meu Pai Estendendo As tuas mãos E manifestando Do teu poder Senhor Jesus Para testemunho E glória Do teu santo nome Eu lhe peço Eu lhe peço Manifesta Do teu poder Senhor Ajuda Esta pessoa Meu Pai Entra Com a tua providência Vai quebrando Senhor As obras De Satanás Vai quebrando Senhor Jesus As obras Do diabo As obras Do maligno A poder No sangue Do Senhor Jesus Cristo Para desfazer Para repreender Para queimar Para destruir Senhor O sangue De Jesus Tem poder Levanta tua mão Em nome Do Senhor Jesus Cristo E clama comigo O sangue De Jesus Tem poder 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 Para desfazer Para repreender Para destruir Para frustrar Os planos De Satanás O sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Tem poder Senhor Jesus Coloca Tuas mãos Meu Pai Toca Nesta pessoa Liberta Esta pessoa Desta opressão Liberta Esta pessoa Desta depressão Liberta Esta pessoa Desta síndrome Do pânico Liberta Senhor Toca Nesta pessoa Agora O sangue De Jesus Tem poder O sangue Liberta O sangue De Jesus Tem poder Entra Senhor Meu Deus Com providência Na causa Deste irmão Entra Com providência Na causa Desta irmã Leblou De Camantabia Riminicai Gandobia Reblassu Ikeleboncha Tergmicraman Nubiricantarabia Emanahasaiu O comanaço Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Jesus Pessoas Que estão Aqui Na direção Do Espírito Pessoas Que estão Aqui Buscando Do Senhor Uma vida Espiritual Profunda Pessoas Que estão Aqui Clamando Ao Senhor Pessoas Que estão Aqui Suplicando Ao Senhor Pessoas Que estão Buscando O batismo Com o Espírito Santo O sonho Desta pessoa É falar Em línguas O sonho Desta pessoa É orar Em mistério Com Deus É falar Línguas Estrangas É ter o dom De línguas É ter Senhor Meu Pai O dom De variedades De línguas Eu lhe peço Senhor Estende As Tuas mãos Senhor Senhor Meu Deus Batiza Esta pessoa Agora Senhor Jesus Batiza Este irmão Batiza Esta irmã Entra Senhor Meu Pai Entra Com a Tua Providência Lembra Clabla Sobia Rimini Caigan Dobia Rabla Canto De canta Sobia Luique Lebol Seand Acamandambia Rimini Caigan Duique Lebonja Sherg Mantio Rimini Caigan Derbia Em nome Do Senhor Meu Pai Senhor Meu Deus A Senhor Batiza Senhor Meu Pai Senhor Entrega Os mais Excelentes Dons Do Espírito Santo Senhor Batiza Este irmão Batiza Esta irmã Que está Buscando Senhor Meu Pai Senhor Batismo Com o Espírito Santo Espírito Santo Se apodera Deste irmão Espírito Santo Se apodera Deste irmão Espírito Santo Se apodera Se apodera Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende As Tuas Mãos Manifesta Do Teu Poder Entra Com a Tua Providência Manifesta Senhor Meu Pai Toca Nesta Pessoa Assim Meu Deus Como está Escrito Que o Espírito Santo Se apoderou De Davi Eu lhe peço Senhor Se apodera Deste irmão Se apodera Desta irmã O sangue De Jesus Tem poder Espírito Santo Espírito Santo Se apodera Desta pessoa Agora Se apodera Deste meu irmão Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Quantas pessoas Estão aqui Buscando Senhor Os mais excelentes Dons do Espírito Santo Quantas pessoas Meu Pai Estão batendo Na porta Rogando ao Senhor Através do Santo Espírito Porquanto É o Espírito Santo Que distribui Segundo Lhe aprove Os mais excelentes Dons Alacaba Sobia Senhor E pessoas Estão aqui Santificando Buscando A Tua presença Pedindo ao Senhor Meu Pai E a Tua palavra Vai nos dizer Que o apóstolo Paulo Estendendo As Tuas mãos Sobre a cabeça Do jovem Timóteo O apóstolo Paulo Vai profetizar Sobre a vida De Timóteo Dizendo Desperta O dom Que há em Ti Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Capacita Senhor Este obreiro Com os mais excelentes Dons Do Espírito Santo Senhor Deus Eu lhe peço Em nome de Jesus Capacita No Senhor Meu Pai Com os mais excelentes Dons Do Espírito Santo Entrega Senhor Os dons De visão Entrega Senhor Os dons Da profecia Entrega Senhor Meu Pai O dom Da fé Entrega Senhor Os dons Senhor De língua Variedade De língua Disserimento De espírito Interpretação Das línguas O dom De cura O dom De maravilha O dom Da palavra Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Vai manifestando Os mais excelentes Dons Do Espírito Santo Senhor Meu Deus Renova Senhor Esta pessoa Renova Este obreiro Renova Este pastor Renova Este evangelista Renova Este diáculo Renova Este presbítero Renova Senhor Este homem Renova Segura Esta mulher O sangue De Jesus Tem poder Entra Segura Meu Deus Com providência Leblou De Camandabia Rimini Caio Andobia Anahacebia Caiamanto Rimini Clamanubini Campo Reblou Calabastui Calabandarabia Inúbido Senhor Jesus Cristo Meu Pai Pessoas Que estão aqui Que estão sendo Vítimas De obra De bruxaria Pessoas Que estão aqui Que estão sendo Atormentadas Por espíritos Malignos Espírito Senhor Meu Deus Que tem Atormentado Estas pessoas Pessoas Senhor Que estão sendo Vítimas De bruxaria Vítimas De macumbariga Vítimas Senhor De obra Senhor Oferendas Sacrifícios Senhor Meu Pai Que estão sendo Feitos Senhor Para destruir A vida A vida Desta pessoa Para colocar Esta pessoa Na sarjeta Para colocar Esta pessoa No fundo Do poço Para colocar Esta pessoa Em desespero Para colocar Esta pessoa Meu Pai Em cima De uma cama Em cima De uma cadeira Para colocar Esta pessoa Cancerosa Para colocar Esta pessoa Em depressão Para colocar Esta pessoa Em desespero Mas o sangue de Jesus tem poder, meu Pai Coloca as Tuas mãos, Senhor Vai desfazendo, meu Deus Vai repreendendo, vai queimando Vai destruindo, Senhor Vai libertando esta pessoa, meu Pai Entra subicando Leblou de Camandambia Rimini Kaiandobia Emanahasui que levou-se Andacai Andorgia Lui que levou-se Andacamandambia Anaracalassuribicalabaya Emanai Andorginiclama Nubinicandarabia Xergmantio Reblaclavlassubia Andaclamanubinicandarabia Orianda Canta Suriclamalai Inúbido, Senhor, meu Pai Manifesta do Teu poder Entra, Senhor Glorifica o Teu nome Liberta esta pessoa Toca nesta pessoa Senhor Jesus, coloca as Tuas mãos, meu Pai No estômago desta pessoa Olha aí esta pessoa, meu Deus Que está sendo vítima de Satanás Olha esta pessoa Que está com a Tua vida Toda amarrada Esta pessoa, meu Pai Que está com a Tua vida Toda presa Mas o sangue de Jesus tem poder Mas o sangue de Jesus tem poder Senhor, liberta esta pessoa Desta macumbariga Liberta esta pessoa Desta bruxariga Obras, Senhor Obras feitas, Senhor Na Quimbanda Na Umbanda Na Mata Virgem Na Cachoeira Nas encruzilhadas Senhor Jesus No cemitério Nas pragas Nas esquinas Nas estradas O sangue de Jesus O sangue de Jesus tem poder Liberta estas pessoas Meu Pai Tudo aquilo Que Satanás recebeu Tudo aquilo Que Satanás ganhou Oferenda Despacho Vela preta Champanhe Comida Senhor, meu Deus Sacrifício de animais Senhor Jesus Pra destruir esta pessoa Pra colocar esta pessoa Senhor, meu Deus Na miséria Mas o sangue de Jesus Tem poder Senhor Jesus Coloca tuas mãos Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Aonde o Senhor Me leva Eu lhe peço Senhor Aonde estiver Pessoas Que estão Imacumbadas Aonde estiver Pessoas Que estão sendo Vítimas De Satanás Que estão com a tua vida Amarrada Que estão com a tua vida Enfeitiçada Que estão sendo Vítimas Das obras Do diabo Eu lhe peço Senhor Pra glória Do teu santo nome Senhor Começa Senhor Meu Pai A tocar No estômago Destas pessoas E aonde estiver Uma pessoa Imacumbada Aonde estiver Uma pessoa Senhor Enfeitiçada Aonde estiver Uma pessoa Senhor Meu Pai Que está sendo Vítima Das obras De Satanás Eu lhe peço Pra glória Do teu santo nome Coloca tuas mãos E faz esta pessoa Vomitar Faz esta pessoa Colocar pra fora Esta bruxaria Faz esta pessoa Vomitar esta oferenda Faz esta pessoa Expelir este mal Faz esta pessoa Colocar pra fora Esta oferenda Faz esta pessoa Faz esta pessoa Meu Pai Vomitar Senhor Esta macumba Pra honra e glória Do teu santo nome Satanás Recoa Retroceda Vai embora Perca tuas forças Recoa Satanás O sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Te queima Sai daí Lucifer Pombagira Pombagira Rainha Pombagira Cigana Pombagira Nas sete encruzilhada Pombagira Menina O sangue De Jesus Tem poder O boludo Cemitério Demônio Sete Catatumba Demônio Chuveludo Demônio Sete Facada O sangue De Jesus Te repreenda Perca tuas forças Satanás O sangue De Jesus Te derrota O sangue De Jesus Te queima O sangue De Jesus Te repreenda Recoa Saiga Do caminho Desta pessoa É você Satanás Que perturba Esta pessoa É você Que está Escondido Dentro Desta casa É você Que está Escondido Dentro Deste quarto É você Que está Escondido Dentro Deste guarda Roupa É você Que está Escondido Dentro Desta empresa Dentro Deste comércio Demônio Tranca A rua Da sete Encruzilhada O sangue De Jesus Tem poder É você Satanás Que não Deixe Esta pessoa A ser feliz É você Que não Deixa Esta pessoa Prosperar É você Que não Deixa Esta pessoa Se firmar É você Satanás Que prendeu A vida Deste homem Que prendeu A vida Desta mulher Mas o sangue Espírito maligno Espírito maligno Há poder Há poder Há poder no sangue Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Manifesta Do teu poder Manifesta Senhor meu Pai Vai Senhor Testificando A tua grandeza Vai Senhor Manifestando O teu poderinho Vai Senhor Ajudando Esta pessoa Senhor Meu Deus Quantas pessoas Meu Pai Estão pedindo Ao Senhor A libertação Olha aí Esta pessoa Meu Pai Que está Senhor Com a tua vida Amarrada Segura esta pessoa Que está sendo Vítima De uma obra De maldição Uma palavra De maldição Maldição Hereditária Senhor Jesus A vida Desta pessoa Meu Pai Está toda Amarrada Mas o sangue De Jesus Tem poder Somente o Senhor Tem poder Para quebrar Toda maldição Somente o Senhor Tem poder Para jogar Por terra Toda obra Do inferno Somente o Senhor Tem poder Para colocar As tuas mãos E manifestar Da tua grandeza Porquanto eu tenho Dito Senhor É o Senhor Que opera De perto E de longe É o Senhor Que opera Independente Da distância É o Senhor Que opera Independente Da circunstância Eu lhe peço Deus Manifesta Do teu poder Otorga Esta bênção Meu Pai Para testemunho E glória Do teu santo nome Senhor Debaixo Da autoridade Do santo espírito Do Senhor Eu profetizo Senhor Meu Pai Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja tocado Pelo poder De Deus Seja liberto Pela autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Senhor Toca nesta pessoa Meu Pai Levanta esta pessoa Repreende 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 Esta dormência Repreende Este mal Repreende Esta enfermidade Enfermidade No sangue Enfermidade Nos ossos Em nome do Senhor Senhor Jesus Enfermidade nos olhos Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Coloca Lubicaio Leblou De Camandambia Coloca Senhor A Tuas mãos A Tuas mãos Coloca Senhor Jesus A Tuas mãos Ungida A Tuas mãos Miraculosa Manifesta Do Teu poder Entra Com a Tua Providência Senhor Coloca Tuas mãos Liberta Esta pessoa De uma vez Por toda Deste mal Liberta Esta pessoa Meu Pai Entra Senhor Entra Com a Tua Providência Leblassou De Camandambia Ribinicagandobia Reblacabla Suike Leblontia Dergmantio Ribinicagand Berga Leblassui Que Leblantarabia Orianta Canta Subnaio Em nome do Senhor Meu Pai Manifesta Do Teu poder Vai Senhor Vai Senhor Entrando Com providência Vai Senhor Testificando A Tua Grandeza Estamos Em guerra Estamos Em peleja Estamos Em batalha E estamos Certos Senhor Meu Pai Que não Estamos Sozinhos É o Senhor Que está Conosco É o Senhor Que garante A vitória É o Senhor Que está No controle É o Senhor Que está Na direção É o Senhor Meu Pai Que está No comando Eu lhe peço Senhor Vai quebrando Senhor E frustrando Todos os planos De Satanás Senhor Meu Deus Eu reconheço A minha limitação Reconheço Senhor Que sou falível Limitado Senhor Meu Deus Completamente Dependente Do Senhor Preciso Do Senhor Preciso Do Teu Favor Preciso Da Tua Misericórdia Preciso Da Tua Bondade E estou Aqui Senhor Meu Deus Debaixo Desta Grande Responsabilidade Que o Senhor Me confiou De estar Aqui Todos os Dias Invocando A Tua Grandeza Senhor Meu Pai Cumprindo O meu Chamado Orando Por estas Pessoas Pai Eu lhe peço Senhor Glorifico Teu Nome Meu Pai Liberta Esta Pessoa Senhor Liberta Senhor Vai libertando Vai Operando Vai Manifestando Vai Senhor Entrando O Com a Tua Providência Com a Tua Toca Nesta Pessoa Agora Repreende Este mal O sangue De Jesus Tem poder Vai Jogando Por terra As obras Vai Dando Senhor A Vitória A Esta Pessoa Vai Entrando Senhor Otorgando A Benção Otorgando A Vitória Manifestando Do Teu Poderino O Sangue De Jesus Tem Poder Manifesta Do Teu Poder Ajuda Esta Pessoa Entra Com a Tua Providência Senhor Manifesta 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 Do Teu Poder Quantas Pessoas Estão Levantando Nas Tuas Mãos Senhor Copo Com Água Esta Pessoa Crê No Milagre Da Transformação Esta Pessoa Acredita Na Manifestação Do Poder De Deus Esta Pessoa Crê E Através Do Poder Da Fé Está Levantando Nas Tuas Mãos Ah Senhor Meu Pai Este Copo Com Água Porque Esta Pessoa Acredita Senhor No Mover Com Espírito Santo Está Escrito Na Tua Palavra Senhor Sem Fé É Impossível Agradar A Deus É Necessário Que Todos Que Se Aproximam De Deus Creia Que Ele Existe E Que É Galato A Dor Daqueles Que O Buscam Nós Cremos Senhor Meu Pai É O Senhor Que Deus De Surpresa É O Senhor Que Deus De Galardão É O Senhor Que Deus Que Surpreende Está Escrito Na Tua Palavra Apocalipse Capítulo 21 E Verso 5 Visão De João E Aquele Que Estava Sentado Sobre O Trono Disse Eis Que Faço Nova Todas As Coisas Somente O Senhor Pode Senhor Meu Deus Surpreender Este Irmão Somente O Senhor Tem Poder Para Fazer Nova Todas As Coisas Quantas Pessoas Oh Deus Perderam A Tua Esperança Quantas Pessoas Senhor Estão Desacreditadas Quantas Pessoas Senhor Já Não Confiram Mais Quantas Pessoas Sepultaram A Tua Esperança Quantas Pessoas Meu Pai Enterraram Senhor Meu Deus Os Teus Sonhos Mas O Sangue De Jesus Tem Poder Levanta Tua Mão Porque O Nosso Deus É Deus Que Restitui O Nosso Deus É Deus Que Traz De Volta Aquilo Que Foi Retirado De Você Aquilo Que Foi Tirado De Você Levanta Tuas Mãos Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu Profetizo Restituição Eu Profetizo Leblassou De Camandambia Riminicai Gandobia Em nome do Senhor Meu Pai Manifesta Do Teu Poder Entra Com a Tua Providência Surpreende Senhor Surpreende Esta Mulher Senhor Meu Deus Surpreende Este Ouvinte Surpreende Este Homem Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Entra Com a Tua Providência Manifestando Do Teu Poderinho Otorgando A Tua Benção Otorgando A Tua Vitória Manifestando Senhor Do Teu Poder Sobrenatural O Sangue De Jesus Tem Poder Vai Quebrando Quebra Esta Barreira Quebra Esta Muralha O Sangue De Jesus Tem Poder Espírito Santo Alcança Esta Pessoa Espírito Santo Alcança Este Irmão Espírito Santo Alcança Esta Irmã O Sangue De Jesus Tem Poder O Sangue De Jesus Tem Poder Senhor Jesus Manifesta Do Teu Poder Meu Pai Entra Com a Tua Providência Glorifica Lubicanto Leblay Jode Camantabia Rimini Clama Nubini Cantarabia Orianda Canta Sorga Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Manifesta Do Teu Poder Vai Senhor Meu Deus Libertando Esta Pessoa Toca Nesta Pessoa Tu És Deus Campera De Perto De Longe Eu creio Senhor Meu Pai No mover Do Espírito Santo Eu creio Senhor Jesus Na Manifestação Da Tua Grandeza Eu Creio Senhor Meu Pai Alacaba Sobia Leblou Te Camantabia Rimini Cayantabia Leblassui Que Le Pontia Tergui Mantio Rimini Clama Nubini Cantarabia Entra Com a Tua Providência Manifesta Do Teu Poder Desperta Esta Pessoa Desperta Este Meu Irmão Desperta Esta Min Irmã Leblay Jode Camantabia Rimini Clama Nubini Cantarabia Orianda Canta Sobia Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Vai Senhor Manifestando Do Teu Poder Vai Senhor Otorgando A Benção Vai Senhor Otorgando A Vitória Vai Senhor Meu Pai Confirmando A Benção Vai Senhor Jesus Confirmando A Vitória Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Manifesta Do Teu Poder Senhor As pessoas Senhor Estão Presas Senhor Meu Deus Mas Estão Sendo Alcançadas Pelo Teu Poder Senhor Estende As Tuas Mãos Meu Pai Liberta Esta Pessoa Pessoas Que Estão Orando Para Que O Senhor Possa Conceder O Alvará De Soltura Senhor Meu Deus Em nome Do Senhor Meu Pai Estende As Tuas Mãos Senhor Jesus Manifesta Do Teu Poder Intervenha Senhor Meu Pai Em nome De Jesus Coloca Tuas Mãos Sentem Senhor Jesus Esta Causa Ganha Senhor Meu Deus Toca Senhor Toca Neste Juiz Toca Neste Promotor Toca Senhor Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Ajuda Estas Pessoas Senhor Manifesta Do Teu Poder Senhor Eu Apresento Senhor Meu Deus Vida Senhor Que São Dependentes Químicos Senhor Meu Pai Esta Pessoa Que Está Lutando Para Se Ver Livre Senhor Meu Pai Desta Dependência Senhor Esta Pessoa Senhor Que Viciada Senhor Nas Drogas Maconha Cocaína LSD Senhor Meu Deus No Crack Senhor Meu Pai Liberta Estas Pessoas Senhor Que Têm Esta Dependência Que Já Tentou Senhor Meu Pai Se Desvencilhar Senhor Meu Deus Nas Drogas Mas Não Consegue Senhor Está Amarrado Está Amarrada Mas O Sangue De Jesus Tem Poder Meu Pai Estende As Tuas Mãos Senhor Manifesta Do Teu Poder Toca Nesta Pessoa Liberta Esta Pessoa Do Cigarro Liberta Esta Pessoa Senhor Meu Deus Desta Dependência Liberta Senhor Do Alcoolismo Liberta Senhor Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Manifesta Do Teu Poder Toca Neste Irmão Toca Nesta Irmã Liberta De Uma Vez Por Toda A Poder No Sangue Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Toca Nestas Pessoas Quantas Pessoas Estão Lutando Para Se Ver Livre Senhor Meu Pai Neste Mal O Sangue De Jesus Tem Poder Coloca Tuas Mãos Manifesta Do Teu Poder Liberta Agora A Poder No Sangue Do Senhor Jesus Cristo A Poder Meu Pai No Sangue Do Senhor Jesus Cristo Para Repreender Este Mal Para Destruir As Obras De Satanás Senhor Meu Deus Nós Estamos Senhor Orando Senhor Meu Deus Por Livramento E Orando Senhor Meu Pai Para Que O Senhor Traga A Resposta Divina É O Senhor Que Livra Eu Creio Senhor Meu Pai Livramento De De Deus Salmo 140 Verso 1 Livra Me Ó Senhor Do Homem Mal Guarda Me Do Homem Violento Livramento De Deus Salmo 119 153 Olha Para O Meu Sofrimento E Livra Me Pois Não Me Esqueço Da Tua Lei Livramento De Deus Salmo 116 4 Então Clamei Pelo Nome Do Senhor Livra Me Senhor Livramento De Deus Salmo 116 8 Pois Tu Me Livraste Da Morte Livraste Os Meus Olhos Das Lágrimas E Os Meus Pés De Tropeçar Livramento De Deus Salmo 70 1 Livra Me Ó Deus A Pressa De Senhor A A Ajudar Me Livramento De Deus Salmo 68 20 O Nosso Deus É Um Deus Que Salva Ele É Soberano Ele É O Senhor Que Nos Livra Da Morte Livramento De Deus Salmo 34 19 O Justo Passa Por Muitas Adversidades Mas O Senhor O Livra De Todas Livramento De Deus Salmo 31 15 O Meu Futuro Está Nas Tuas Mãos Livra Me E Daqueles Que Me Perseguem Livramento De Deus Salmo 31 2 Inclina Os Teus Ouvidos Para Mim Vem Livrar Me De Pressa Ser Minha Rocha De Refúgio Uma Fortaleza Poderosa Para Me Salvar Livramento De Deus Salmo 25 20 Guarda A Minha Vida E Livra Me Não Me Deixes Decepcionado Pois Eu Me Refugio Em Ti Livramento De Deus Segunda Crônicas Capítulo 20 E o Verso 17 Nesta Batalha Não Tereis Que Pelejar Postai-vos Ficai Parados E Vede O Livramento Do Senhor Para Convosco Ajudar E Jerusalém Não Temais Nem Vos Assusteis Amanhã Saíres Ao Encontro Porque O Senhor Será Convosco Livramento De Deus Salmo 17 13 Levanta Te Senhor Confronta Os Derruba Os Com A Tua Espada Livra Me Dos Ímpios Livramento De Deus Salmo 7 Primeiro Senhor Meu Deus Em Ti Me Refugio Salva Me Livra Me De Todos Os Que Me Perseguem Livramento De Deus Êxodo 14 13 14 Moisés Porém Disse ao Pogo Não Temais Estai Quietos E Vede O Livramento Do Senhor Que Hoje Vos Fará Porque Os Egípcios Que Hoje Vistes Nunca Mais Os Tornarei A Ver O Senhor Pelejará Por Vós E Vós Calareis Livramento De Deus Salmo 91 15 Ele Me Invocará E Eu Lhe Responderei Estarei Com Ele Na Angústia Livrá-lo Ei E Glorificarei Livramento De Deus Salmo 91 3 Porque Ele Te Livrará Do Laço Do Passar Em Reino E Da Peste Perniciosa Livramento De Deus Daniel 6 27 Ele Livra E Salva E Opera Sinais E Maravilhas No Céu E Na Terra Ele Livrou Daniel Nome Senhor Na Vida Deste Irmão Olha Senhor Quantas Pessoas Estão Depositando Toda Tua Esperança No Senhor Quantas Pessoas Pai Estão 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 Apresentando Diante Da Tua Presença Estão Colocando Segura A Tua Vida Diante Do Teu Altar Estão Apresentando Ao Segura As Vossas Causas Estão Apresentando Ao Segura As Vossas Vidas Segura Meu Pai E Somente O Senhor Tem Poder Para Livrar Somente O Senhor Tem Poder Para Responder Em nome Do Senhor Jesus Cristo Resposta Divina De Deus Jeremias 33 3 Clamas A Mim E Responder Te Ei E Anunciar Te Coisas Grandes E Ocultas Coisas Grandes E Firmes Que Não Sabe Resposta Divina Lucas Capítulo Primeiro Verso 13 Mas Não temais Zacarias Porque A Tua Oração Foi Douvida E Isabel Tua Mulher Te Dará Luz A Um Filho E Lhe Porás O Nome De João Resposta Divina De Deus Daniel 10 12 Então Me Disse Não Temais Daniel Porque Desde O Primeiro Diga Em Que Aplicaste O Teu Coração A Compreender E A Humilhar Te Perante O Teu Deus São Ouvida As Tuas Palavras E Eu Vim Por Causa Das Tuas Palavras Resposta Divina Olha Em Segura Meu Pai As Palavras Dos Meus Irmãos O Or Or O Em Nome Do Segundo Jesus Cristo Meu Pai Olha Segundo Meu Deus A Palavra A Oração Deste Irmão A Oração Desta Irmã A Oração Deste Ouvinte A Oração Deste Homem A Oração Desta Mulher Olha Segundo Meu Pai Em Nome Do Segundo Jesus Cristo Da Mesma Forma Que Desde O Primeiro Diga O Senhor Mandou A Resposta Senhor Meu Pai Da Oração Do Jejum Senhor Meu Deus De Daniel Eu Peço Lubicanto Senhor Estende A Tuas Mãos Entra Com Providência Responde Com Fogo A Oração Deste Irmã Responde Com Fogo A Oração Desta Irmã Responde Com Fogo A Oração Deste Homem Responde Com Fogo A Oração Desta Mulher Entra Com Providência Manifesta Do Teu Poder Manifesta Da Tua Grandeza Socorre Esta Pessoa Entra Senhor Meu Pai Manifestando Do Teu Poderinho Manifestando Da Tua Grandeza Manifestando Do Teu Poder Estamos Senhor Em Uma Peleja Estamos Em Uma Batalha Estamos Diante Do Teu Altar Invocando A Tua Grandeza E Pedimos Senhor Confunde Senhor Meu Pai Os Nossos Adversários Confunde Senhor Meu Deus Os Nossos Inimigos Senhor Meu Deus Entra Com Providência Vai Senhor Jogando Por Por Senhor Jesus Toda Artimanga De Satanás Vai Queimando Vai Destruindo Vai Desfazendo Vai Senhor Meu Pai Entrando Com a Tua Providência Em Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Coloca Tuas Mãos Quebra Quebra Meu Deus Quebra Estas Obras De Satanás O Sangue De Jesus Tem Poder Levanta Tuas Mãos E Clama Comigo Em nome do Senhor Marcha Na presença De Deus Clama O Sangue De Jesus Tem Poder O Sangue De Jesus Tem Poder O Sangue De Jesus Tem Poder Diga O Sangue De Jesus Tem Poder 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 Para Desfazer As Obras De Satanás Para Repreender As Artimangas Do Maligno Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Manifesta do teu poder Entra com a tua providência Queima Senhor Jesus As obras de Satanás Queima Senhor Jesus As obras do diabo O sangue de Jesus tem poder Vai Senhor Manifestando do teu poder Vai Senhor Entrando com a tua providência Vai Senhor Otorgando a bênção Vai Senhor Otorgando a vitória Vai Senhor Quem manda as obras de Satanás Senhor Estende as tuas mãos Toca nesta pessoa agora Podente por fora Toca Senhor Em nome do Senhor Toca Senhor nos ossos Repreende Senhor Esta artrite Repreende Senhor Esta artrose Em nome do Senhor Esta osteoporose Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Esta enfermidade no sangue Esta enfermidade Senhor Que está alojada No corpo desta pessoa O sangue de Jesus Tem poder meu Pai Coloca as tuas mãos Queima Senhor Meu Deus Liberta esta pessoa Desta enfermidade Liberta esta pessoa Desta dor Liberta esta pessoa Desta doença Liberta Senhor Toca Senhor Na mente desta pessoa Toca Senhor Nos olhos desta pessoa Toca Senhor Nos ouvidos desta pessoa Repreende Senhor Repreende Senhor Toda enfermidade nos olhos Repreende Jesus Toda enfermidade nos ouvidos Repreende Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Vai tocando Senhor Jesus Toca Senhor Toca no coração Desta pessoa Toca Senhor Nas coronárias Toca Senhor Meu Pai Em nome do Senhor No sistema circulatório No sistema nervoso Em nome do Senhor Meu Pai Toca Senhor Jesus Toca no fígado Toca Senhor Meu Pai Toca nos rins Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai repreendendo Senhor Toda enfermidade no fígado Toda enfermidade nos rins Senhor Toca Senhor Na vesícula desta pessoa Vai repreendendo este mal Toca Senhor Nos pulmões Em nome do Senhor Toca Senhor Meu Pai Em nome de Jesus Senhor Meu Deus Toca Senhor Nas vigas Aercas desta pessoa Repreende Senhor Esta sinusite Repreende Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Repreende Senhor Esta secreção No cego da face Desta pessoa Em nome do Senhor Meu Pai Repreende este mal Senhor Jesus Toca Senhor Meu Pai Senhor Jesus Faz Que esta pessoa Coloca para fora Esta secreção Senhor meu Deus No cego da face Senhor Jesus Coloca para fora Esta secreção Esta secreção Que já está cheirando mal Senhor Que está trazendo Dores de cabeça Para esta pessoa Senhor Senhor Dores Senhor meu Deus Que estão tirando A paz desta pessoa Senhor Toca agora Repreende esta sinusite Senhor meu Deus Esta sinusite crônica Em nome do Senhor Toca Senhor Coloca para fora Faz esta pessoa Colocar esta secreção Para fora E liberta esta pessoa Desta sinusite Senhor meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Vai limpando Senhor meu Deus Toca Senhor Toca nos pulmões Toca no bronquio Toca Senhor meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Toda enfermidade Nos pulmões Desta pessoa Seja repreendido Pelo poder de Deus Senhor Toca Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Toca Senhor meu Pai No estômago Toca Senhor meu Deus Repreende esta gastrite Repreende Senhor meu Pai Esta queimação Repreende Senhor Este refluxo Repreende estas dores Abdominais Que esta pessoa tem Senhor Coloca tuas mãos Repreende este mal O sangue de Jesus Jesus tem poder Toca Senhor No intestino Toca Senhor No intestino grosso No intestino delgado Toca Senhor No reto Toca Senhor No pâncreas Toca Senhor Na bexiga Toca Senhor No útero Toca Senhor Meu Deus No ovário Toca Senhor Nas trompas Toca Senhor Meu Pai Toca Senhor Na próstata Em nome do Senhor Jesus Cristo Toca Senhor Na coluna Desta pessoa Toca nas vértebras Em nome do Senhor Jesus Cristo Coloca esta coluna No lugar Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Vai manifestando Do teu poder Vai entrando Com a tua providência Vai glorificando Do teu santo nome Vai Senhor Manifestando Do teu poderinho Vai tocando Vai libertando Senhor Meu Pai Segura esta pessoa Que sofre Segura meu Pai Com queda de cabelo Segura meu Deus Esta irmã Que está tendo Segura Muita queda de cabelo Tem uma enfermidade No couro cabeluto Desta pessoa Que está Segura meu Pai Enfraquecendo Segura os capilares E segurar uma queda Acentuada Segura meu Deus Dos cabelos Mas o sangue De Jesus Tem poder Segura Somente o Segura É poderoso Para manifestar Segura do teu poder E através Direcionado Pelo teu santo espírito Eu lhe peço Segura Toca Segura No couro cabeludo Desta mulher Em nome do Segura Jesus Cristo Meu Pai Cobre com teu sangue Fortalece Segura A raiz deste cabelo Fortalece Segura meu Pai Em nome do Segura Jesus Cristo Coloca tuas mãos Segura Opera o milagre Na vida desta pessoa Segura Jesus Entra com a tua providência Manifesta do teu poder Socorra esta pessoa Entra Sobia Leblou De Camandambia Rimini Clama Nubini Cantarambia Sherg Mantio Reblacai Gandobia Rimini Clama Nubini Canto Em nome do Segura Meu Pai Manifesta do teu poder Somente o Senhor Tem poder Para fazer todas estas coisas Somente o Senhor tem poder Para otorgar a Binson Somente o Senhor tem poder Para otorgar a vitória Entra com a tua providência agora Senhor meu Deus Manifesta do teu poder Toca nestas pessoas Vai operando milagre Eu creio no Deus Que opera milagre Eu creio no Deus Que opera maravilha Eu creio no Deus Que cura Eu creio no Deus Que liberta Eu creio no Deus Que opera de perto E de longe Eu lhe peço Senhor Para a glória Do teu santo nome Manifesta do teu poder Para a glória Do teu santo nome Entra com a tua providência Para a glória Do teu santo nome Entra subcanto Reblou Decamandambia Rimini Clama Numinicanda Arábia Xerg Mantio Leblá Assou Decamandambia Rimini Canta Suricalabanda Arábia Emanah Assébia Rimini Clablassou Leblá Ejou Decamandambia O sangue de Jesus Tem poder Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Vai queimando o Senhor As obras de Satanás Vai jogando por terra As obras do maligno Senhor Vai Senhor Meu Pai Manifestando do teu poder Fazendo Senhor A limpeza completa Na vida desta pessoa Fazendo Senhor A limpeza completa Na vida deste meu irmão Na vida desta minha irmã A poder No sangue do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Meu Deus Consagra esta água Consagra Senhor Consagra esta água Que esta irmã E este irmão Está levantando Nas tuas mãos Meu Pai Eu tenho dito Senhor Água não cura Mas o sangue De Jesus cura Água não liberta Mas o sangue De Jesus liberta Água não opera milagre Mas o sangue De Jesus opera Estende as tuas mãos Senhor Jesus Manifesta do teu poder Otorga bênção Otorga Senhor Otorga bênção Otorga Senhor Milagre Confirma Senhor Meu Pai Em nome de Jesus Senhor Transforma esta água No sangue do Senhor Jesus Cristo Ó Deus todo poderoso Transforma esta água No sangue do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Porquanto Senhor Muitas pessoas Vão beber desta água Eu tenho certeza Meu Pai Que já não é mais água Na ótica humana Senhor meu Deus É água Através dos nossos olhos Naturais Nós contemplamos água Mas através do poder Da fé Já é o sangue Do Senhor Jesus Cristo E eu creio Senhor meu Pai No poder E na manifestação Da tua grandeza Eu lhe peço Transforma Senhor Transforma Senhor Transforma Pai Que haja Senhor Meu Deus Muitos testemunhos Testemunhos de vitória Testemunhos de cura Testemunhos Senhor Para a honra e glória Para a honra e glória Do teu santo nome Porquanto Senhor Eu tenho dito Que esta obra Não é obra de homens Esta obra É obra do Espírito Santo É o Senhor que opera É o Senhor que cuida É o Senhor que guarda É o Senhor que protege É o Senhor que cura É o Senhor que liberta É o Senhor que opera milagre É o Senhor Que faz todas estas coisas E eu lhe peço Deus Estende as tuas mãos Manifesta do teu poder Entra com a tua providência Glorifica o teu nome Meu Pai Vai queimando Senhor As obras de Satanás Faz Senhor A limpeza completa Senhor Dentro desta casa Faz a limpeza completa Senhor Meu Deus Eu apresento Famílias Diante do teu altar Meu Pai Entra Subicô De Rebinácia Leplai De Camandambia Irimiclã Manupini Calabando Xande Canta Subicô De Rebináio Inúbito Senhor Meu Pai Glorifica o teu nome Senhor Jesus Glorifica o teu nome Nós estamos dentro deste clamor O clamor Dos justificados Inúbito Senhor Meu Pai Responde com fogo Porquanto a oração De um justo Pode ir muito Nos teus efeitos Enquanto a igreja Ora É o Senhor Meu Pai Que se manifesta Enquanto a igreja Clama É o Senhor Que frustra Os planos De Satanás Enquanto a igreja Avança Enquanto a igreja Persevera Enquanto a igreja Estar em contínua Oração Vidas Estão sendo Alcançadas Vidas Estão sendo Senhor Tocadas Pelo toque Das mãos Amigas Do Senhor Jesus Cristo Senhor Eu creio Meu Pai No toque Das mãos Amiga No toque Das mãos Ungida No toque Das mãos Miraculosa No toque Das mãos Poderosa A poder No sangue Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Há poder No sangue De Jesus Há poder No sangue De Jesus Há poder No sangue De Jesus Há poder No sangue De Senhor Jesus Cristo Senhor Vai quebrando Senhor Toda obra Do inferno Toda seta Todo dardo Toda flecha Toda lança Toda investida Satânica Demoníaca Toda obra De bruxa Ariga Toda obra De macumbariga Toda obra Feita Para destruir A vida Desta pessoa Para destruir A vida Deste homem A vida Desta mulher Em nome Em nome Em nome Em nome De Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, toda arquitetação, em nome do Senhor, seja queimado, destruído, repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, eu lhe peço, Senhor, vai, Senhor, ao encontro desta pessoa, vai, Senhor, ao encontro deste meu irmão, ao encontro desta minha irmã, Senhor, ó Deus, entra com providência. Dentro desta casa, entra com providência, dentro deste quarto, dentro desta sala, dentro deste apartamento, entra com providência, aonde o Senhor sopra esta oração, aonde o teu Espírito me permite chegar, através das ondas sonoras, desta transmissão, eu lhe peço, Senhor, da glória, manifesta, Senhor, do teu poder, Toca nestas pessoas, porquanto o Senhor é o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, manifesta do teu poder, pra honra e glória do teu santo nome, Entra subi, entra subi, calabá, 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 subi, com de rebinácia, com de camagia, com de rebi, que ele bacanto, com de rebináio, em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, toca nesta pessoa, Espírito Santo, liberta este homem, quantas pessoas, estão com a tua vida, completamente amarrada, quantas pessoas, estão com a tua vida, completamente presa, quantas pessoas, estão sendo vítimas, Senhor, De obras satânicas, obras de bruxariga, obras de macumbariga, obras feitas, Senhor, na quimbanda, na umbanda, na mata virgem, na cachoeira, nas encruzilhada, no cemitério, nas praga, nas esquina, Olha, Senhor, quantas pessoas, Senhor, há, Senhor, ainda, Senhor, sem saber, ainda sem ter o discernimento, Senhor Jesus, estão sendo vítimas, Senhor, das obras do diabo, estão sendo vítimas, Senhor, De obras de feitiçariga, obras de macumbariga, obras feitas, Senhor, meu Deus, pra destruir esta pessoa, pra colocar esta pessoa, no fundo do poço, pra colocar esta pessoa, em desespero, pra colocar esta pessoa, Senhor, sem direção, pra colocar esta pessoa, Senhor, meu Pai, na miséria, Mas o sangue de Jesus tem poder, Senhor, manifesta do teu poder, Pai, vai otorgando a bênção, vai otorgando a vitória, vai, Senhor, confirmando a cura, vai, Senhor, confirmando o milagre, vai, Senhor, confirmando a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, estende, Deus, a tuas mãos, Mão Santa, a tuas mãos, poderosa, a tuas mãos, maravilhosa, a tuas mãos, ungida, as tuas mãos santas Senhor, liberta esta pessoa agora em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai, liberta do bicanto, orica la basterianta liberta Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai, vai libertando Senhor, vai operando o milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor vai Senhor meu Deus vai operando, na vida destas pessoas, vai respondendo, em nome do Senhor Jesus Cristo responde com fogo em nome do Senhor está escrito na tua palavra clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai estende-te o bicalabando e me acai andou de camaga e me clama nubi de calabando cheque levasso de quihom de rebinaio em nome do Senhor meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Senhor está escrito na tua palavra mas o filho do homem se manifestou para desfazer as obras do diabo é o Senhor meu Pai que tem o poder para desfazer as obras de Satanás para desmanchar as obras do inferno em nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus estende-se a tuas mãos entra sub e canta ori calabasteri anda ori calabassur e canta ande rebica la bacai ganjopia Senhor toca nesta pessoa Espírito Santo olha aí Senhor quantas pessoas estão sem força quantas pessoas estão desanimadas quantas pessoas estão Senhor sem vigor pessoas que estão apáticas pessoas que estão estagnadas pessoas que estão Senhor desiludidas angustiadas decepcionadas mas o sangue de Jesus tem poder ó Senhor da glória manifesta do teu poder ó Senhor Jesus entra com a tua providência Senhor manifesta do teu poderigo Senhor visita esta pessoa agora a tua palavra vai nos dizer que o Senhor Jesus é o nosso advogado é o Senhor meu Pai que advoga nossas causas é o Senhor meu Deus que está operando que está Senhor fazendo justiça olha quantas pessoas que estão aqui que tem sido Senhor injustiçados que tem sido Senhor injustiçada em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai quantas pessoas Senhor estão sendo enganadas ludibriadas trapaceadas quantas pessoas Senhor estão a clamar por socorro estão a clamar por justiça estão Senhor lutando Senhor meu Deus e invocando a tua grandeza para que o Senhor possa fazer justiça para que o Senhor possa intervir nesta causa para que o Senhor possa manifestar Senhor da tua autoridade em nome do Senhor meu Pai sentem ciga Senhor meu Deus esta causa grande favorável a este homem e esta mulher a pessoas que estão levantando nas tuas mãos peça de roupa documento fotografia carteira de trabalho certidão de casamento número número de processo causa na justiça apresentando ao Senhor meu Pai porquanto estas pessoas creem na autoridade do teu santo nome porquanto estas pessoas acreditam e porquanto acreditam é questão Senhor meu Deus ó Senhor colocando diante do teu altar a tua causa o teu projeto a tua família Senhor o teu sonho oricalabasuri canta oricalabas perianda em nome do Senhor meu Pai quantas pessoas Senhor perderam o Senhor o ânimo quantas pessoas perderam a alegria quantas pessoas perderam a vontade de viver quantas pessoas Senhor meu Pai perderam o Senhor meu Deus ó Senhor meu Deus ó Senhor a vontade de permanecer sonhando em nome do Senhor quantas pessoas desistiram de sonhar quantas pessoas frustradas quantas pessoas Senhor sendo vítimas Senhor há Senhor de setas dardos flechas lanças pensamentos malignos satânicos pensamentos diabólicos terríveis Senhor meu Deus que tenha assombrado a mente desta pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Senhor toca na mente desta pessoa Satanás é astuto Satanás é sagaz Satanás é ludibriador Senhor meu Deus ele sabe que se ele conseguir dominar a mente desta pessoa ele conseguirá dominar todo o corpo fazendo desta pessoa o teu cavalo mas o sangue de Jesus tem poder há Senhor está escrito que o ladrão veio para matar roubar e destruir mas o Senhor veio para dar vida evita com abundância em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai estende as tuas mãos ori calabassuricanta anahassou derrebinácea em nome do Senhor estende as tuas mãos manifesta do teu poder manifesta da tua grandeza manifesta do teu poderigo a poder no sangue de Jesus para desfazer as obras de Satanás para repreender as obras do diabo para jogar por terra as obras do nosso inimigo Senhor a tua palavra vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne não é contra a sangue a nossa luta é contra demônios é contra principados em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai bem sabemos que aqui estamos e não estamos só é o Senhor que opera é o Senhor meu Deus que opera maravilha é o Senhor que cura é o Senhor que liberta é o Senhor que desmancha as obras do diabo é o Senhor que frustra os planos de Satanás é o Senhor que é poderoso para intervir na causa desta pessoa oi calabasuri canta emi que le bacai ganjubia irimi clama nubini calabanto chande rebinácia em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai estende as tuas mãos entra Senhor com a tua providência entra Senhor Jesus com a providência divina em nome do Senhor Senhor Jesus Cristo meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus vai operando Senhor vai operando Senhor meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus vai entrando com a tua providência Senhor Jesus liberta esta pessoa agora Senhor Jesus transforma esta pessoa Senhor Jesus quebra Senhor as obras de Satanás quantas pessoas estão completamente amarradas quantas pessoas Senhor estão completamente sendo prisioneiras do diabo prisioneiras de Satanás mas existe uma igreja que está orando existe uma igreja que está clamando existe uma igreja que está rogando invocando a tua grandeza que está insistindo que está perseverante que está seguro meu Pai avançando progredindo rompendo em fé marchando e dando glória tocando trompeta na oração insistindo batendo na porta está escrito pedi e dá-se-vos arm buscai e encontrarei batei e abre-se-vos ar porque aquele que pede recebe e o que busca encontra e ao que bate abre-se-lhe-á em nome do Senhor abre esta porta em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai abre esta porta que está fechada abre esta porta que está emperrada abre esta porta que está trancada quantas pessoas estão Senhor com portas fechadas com portas emperradas mas o sangue de Jesus tem poder a tua palavra vai nos dizer que é o Senhor que tem a chave é o Senhor que tem a chave de Davi é o Senhor que abre porta e ninguém fecha é o Senhor que fecha e ninguém abre é o Senhor que é poderoso para operar infinitamente mais daquilo que pedimos daquilo que pensamos e assim Senhor juntamente com os meus irmãos adentramos o teu santuário adentramos a morada do Altíssimo ó Senhor porque confiamos no Senhor a tua palavra vai nos dizer os que confiam no Senhor serão como um monte de cião que não se abala mas permanece para sempre é o Senhor que é o nosso protetor é o Senhor que é o nosso escudo é o Senhor que é o nosso broquel é o Senhor que é o nosso guardador é o Senhor que nos protege é o Senhor que está Senhor a nossa dianteira é o Senhor que está guerreando as nossas guerras é o Senhor que é o nosso refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia portanto não temeremos ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela não se abalará Deus ajudará já ao romper da manhã os gentios se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde contemplai das obras do Senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aquietaimos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre os gentios serei exaltado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio salmos 46 oi calabasturi canta e mi calabacanto de conde rebinaido inúbito Senhor meu Pai tu és grande tu és poderoso tu és majestoso tu és Senhor meu Deus inerrante tu és inefável oi calabasturi canta Senhor visita esta pessoa meu Pai inúbito Senhor Jesus Cristo meu Deus visita esta pessoa agora opera o milagre liberta esta pessoa meu Pai liberta este homem liberta esta mulher liberta este moço liberta este jovem liberta este ouvinte liberta este ancião liberta esta pessoa agora no poder do núbito do Senhor Jesus Cristo não há quem possa resistir autoridade do núbito de Jesus não há quem possa resistir autoridade do núbito Senhor Jesus Cristo meu Pai entra subcanta emícala emícala abacai ganjobia irícala basuricrama orianda canta sorga lubícala abacanto emúbito Senhor Jesus Cristo meu Pai emúbito Senhor Jesus Cristo meu Senhor otorga bênção otorga vitória entra com a Tua providência glorifica o Teu Santo nome sobre a vida desta pessoa glorifica o Teu Santo nome sobre a vida deste meu irmão sobre a vida desta minha irmã desfaça as obras do maligno desfaça as obras do diabo vai desfazendo as obras de Satanás vai frustrando as obras do inimigo Senhor liberta esta vida Senhor liberta este moço liberta repreende o Espírito da morte emúbito Senhor Senhor cobre com Teu sangue esta vida cobre com Teu sangue estas famílias cobre com Teu sangue estas pessoas emúbito Senhor frustra Senhor os planos de Satanás eu expulso na autoridade do núbito Senhor Jesus Cristo todo mal saia emúbito Jesus toda opressão toda obra de bruxariga toda obra de macumbariga toda obra feita contra este jovem contra este moço contra este ouvinte contra esta família seja quebrado agora emúbito Senhor Jesus Cristo todo mal saia emúbito Jesus Senhor confirma cura meu Pai confirma o milagre entra com a Tua providência desmancha Senhor as obras do diabo vai desmanchando as obras de Satanás eu apresento ao Senhor meu Pai todos os pedidos de oração eu apresento a Ti todos os pedidos Senhor pedidos diversificados pedidos variados pedidos por cura pedidos por libertação pedidos por salvação pedidos por transformação pedidos Senhor pela grande intervenção do Senhor sobre a vida destas pessoas olha quantos pedidos tenho recebido através das mídias sociais através Senhor do WhatsApp através do Telegram através Senhor meu Deus aqui do canal Senhor meu Deus do Youtube Senhor ó Deus reconhecendo a minha limitação não consigo atender a todas estas pessoas mas eu oro por todas Senhor eu sou homem limitado mas o Senhor é poderoso e limitado agora eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração e sei bem que o Senhor contemplou a cada um que o Senhor viu que o Senhor meu Deus sondou o coração desta pessoa o coração desta mulher que pediu com muita fé Senhor Jesus estende a tuas mãos Senhor responde com fogo cada petição responde com fogo cada oração responde com fogo cada clamor a Senhor responde honra Senhor a fé desta pessoa meu Pai eu apresento ao Senhor meu Deus todos os apoiadores deste canal Senhor juntamente com os moderadores os ofertantes os votantes os apoiadores os dizimistas Senhor homens e mulheres que são levantados pelo Senhor a estar conosco meu Pai orando clamando pedindo suplicando intercedendo rogando invocando a tua grandeza Senhor Jesus estende as tuas mãos abençoa os teus filhos cuida guarda transforma liberta opera o milagre dá o livramento repreende e frustra os planos de Satanás contra a vida dos moderadores contra a vida Senhor meu Deus dos apoiadores contra a vida dos votantes dos dizimistas dos ofertantes dos abençoadores deste ministério todos os planos de Satanás na vida destas pessoas sejam frustrados queimados repreendidos destruídos pelo poder da autoridade do núpido Senhor Jesus Cristo meu Pai Senhor quantas pessoas meu Pai estão agora na tuas mãos levantando um copo com água levantando uma garrafa com água levantando Senhor uma vasilha de água Senhor e pessoas também que estão Senhor apresentando ao Senhor peça de roupa documento fotografia carteira de trabalho certidão de casamento número de processo causa na justiça Senhor pessoas que estão entrando comigo em uma outra dimensão ó Deus eu tenho dito água não cura mas o sangue de Jesus cura água não liberta mas o sangue de Jesus liberta água não opera milagre mas o sangue de Jesus opera em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai opera o teu milagre opera do bicanto em micalabacai ganjovia irique levou-se adubiclama nubinácia em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus otorga a bênção entra com a tua providência opera o teu milagre na vida desta pessoa opera o teu milagre na vida deste meu irmão Senhor água no cura mas o sangue de Jesus cura água não liberta mas o sangue de Jesus liberta água não opera milagre mas o sangue de Jesus opera Senhor através do poder da fé transforma Deus transforma esta água no teu sangue transforma esta água no teu sangue em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai e opera o teu milagre em nome do Senhor a pessoas que vão beber desta água a pessoa Senhor que vão tomar que vão beber e através do poder da fé serão curados abençoados transformados impactados em nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus coloque do Bicaius a tuas mãos e liberta esta pessoa repreende esta doença repreende esta enfermidade repreende este caroço repreende este tumor repreende este nódulo repreende este cisto repreende este mioma repreende esta enfermidade enfermidade nos ossos artrite artrose osteoporose enfermidade nos músculos enfermidade na circulação enfermidade nos tendões enfermidade nos ligamentos enfermidade nos olhos enfermidade no sangue enfermidade nos órgãos internos enfermidade no pulmão enfermidade no coração enfermidade nas coronárias enfermidade nos rins enfermidade no fígado enfermidade no pâncreas enfermidade no estômago enfermidade no intestino enfermidade nas trompas enfermidade no útero enfermidade inúbito Senhor vai embora enfermidade na próstata inúbito Senhor enfermidades eu lhe mando embora enfermidade na vesícula enfermidade no cérebro enfermidade que está alojado no corpo desta pessoa em um nome do Senhor vai embora é uma ordem eu te ordeno espíritos de enfermidade enfermidade na coluna enfermidade nos dentes enfermidade no ouvido enfermidade nas vegas respiratórias enfermidade no canal da urina enfermidade no estômago enfermidade gastrite enfermidade enfermidade inúbito inúbito de Jesus Jesus Cristo vai embora saia inúbito Senhor Jesus Cristo nós lhe expulsamos em nome de Jesus saia inúbito Senhor Jesus Cristo vai embora espírito de enfermidade é uma ordem não resista autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo não resista autoridade do nome de Jesus desaloja deste corpo saiga do caminho desta pessoa saiga do corpo desta pessoa saiga do meio desta família enfermidade vírus maldito em nome do Senhor Jesus Cristo enfermidade dificuldade de respirar enfermidade nos pulmões bronquite enfermidade pneumonia enfermidade secreção que estar no pulmão desta pessoa este vírus que estar alojado no pulmão desta pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo limpa este pulmão em nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo seja curado eu profetizo seja liberto eu profetizo seja tocado pelo toque no Espírito Santo eu profetizo receba receba a cura eu profetizo receba a libertação a tua palavra vai nos dizer estes sinais seguirão aqueles que crerem aí estar a tua igreja homens e mulheres jovens adolescentes anciões ouvinte Senhor meu Pai que foram alcançados pelo Espírito Santo e estão comigo orando clamando pedindo suplicando intercedendo rogando Senhor tocando na orla do teu vestido tocando no teu manto através do poder da fé crendo no milagre crendo na libertação crendo no poder de Deus uma vez mais no nome do Senhor Jesus Cristo eu profetizo é no nome de Jesus levante e anda em nome do Senhor Jesus Cristo levante e anda em nome do Senhor Jesus Cristo levante e anda em nome do Senhor Jesus Cristo levante e anda levante e anda levante e anda seja curado seja liberto seja tocado seja renovado seja impactado seja visitado em nome do Senhor toda opressão toda seta todo espírito de enfermidade na autoridade do nome de Jesus nós mandamos embora e lhe pedimos Senhor coopera conosco segundo o teu querer e a tua vontade agora em nome do Senhor Jesus Cristo todo mal em nome de Jesus você vai expulsar comigo agora em uma atitude de fé em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do bicalaceno em calabacai andopia irmãos o Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração o Espírito Santo de Deus está tocando no meu coração e está me direcionando o Espírito Santo de Deus está me impulsionando para dizer para pessoas você que tinha enfermidade na sola do teu pé enfermidade nos ossos enfermidade no seu joelho enfermidade no seu femo enfermidade nas pernas o Espírito Santo de Deus está me impulsionando para lhe pedir para que você pule em nome do Senhor Jesus Cristo para que você salte em nome do Senhor confiando no Senhor porque Jesus está te curando o Espírito Santo de Deus está me impulsionando para dizer manda ele saltar manda ela pular manda ela pular manda ela saltar em nome do Senhor acredita em nome do Senhor faça o movimento que você não podia fazer abaixa levanta pula salta em nome do Senhor porque a dor já foi embora a dor já sumiu a dor já foi embora porque você foi tocado o Espírito de Deus te tocou ativa a sua fé salta em nome do Senhor Jesus Cristo pula em nome do Senhor Jesus Cristo procura esta enfermidade que estava no teu corpo porque já foi embora se você crer para fazer para pular para procurar já pode contar o teu testemunho em nome do Senhor Jesus Cristo porque o milagre já aconteceu em nome do Senhor Jesus Cristo oi calabassuri que elevássia ei canta canta subcanta rui que elevássia em nome do Senhor Jesus Cristo do binasso do conde rebicaius eriaçou de camandambia ei canta subconde rebinaius em nome do Senhor Espírito Santo opera o milagre Espírito Santo opera Espírito Santo cura liberta levanta tua mão em um gesto de fé expulsa comigo agora este mal expulsa agora esta enfermidade expulsa agora comigo esta dor esta enfermidade este espírito de enfermidade ori calabassuri canta eu vejo ne cantou canta subcaius eu vejo através da visão as mãos do Senhor sendo introduzida nos estômagos de pessoas que estão doentes que estão emacumbadas que estão enfeitiçadas e o Senhor retirando agora com mão forte e você inúbito Senhor vai vomitar esta macumba vai vomitar esta feitiçariga vai vomitar esta obra do diabo inúbito Senhor porque Jesus toca no teu estômago e toda bruxariga toda obra de feitiçariga toda obra de macumvariga toda obra feita contra a tua vida inúbito Senhor agora está sendo desfeito está sendo repreendido está sendo queimado está sendo destruído pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo Senhor aonde estiver uma pessoa que está emacumbada que está enfeitiçada que está sendo vítima de Satanás que está sendo oprimida pelo maligno oprimida pelo diabo agora em nome do Senhor meu Pai faz esta pessoa vomitar faz esta pessoa colocar para fora faz esta pessoa Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo faz esta pessoa vomitar esta macumba faz esta pessoa colocar para fora esta obra de vudu esta oferenda esse despacho em nome do Senhor esse espírito maligno que está escondido no corpo desta pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai faz esta pessoa vomitar esta bruxaria faz esta pessoa vomitar esta obra de macumbaria faz esta pessoa vomitar esta obra do diabo inúpito Senhor Jesus Cristo dá o teu grito de derrota Satanás dá o teu grito de derrota 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 Pombagira, dá o teu grito De derrota, Exu Carreira Dá o teu grito de derrota Satanás, saiga do caminho Desta pessoa Saiga em nome do Senhor Jesus Cristo Saiga em nome de Jesus Você que está escondido No corpo desta pessoa Você Satanás Espírito da morte Demônio assassino Espírito de miséria Espírito do medo Em nome do Senhor Você que atormenta esta pessoa Você que atormenta este homem Você que atormenta esta mulher Eu te repreendo E lhe mando embora Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo Senhor, glorifico o teu nome agora Faça uma limpeza Dentro desta casa Aonde o Senhor sopra esta oração Cura, liberta Salva, transforma Opera o teu milagre Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo mal Em nome de Jesus Eu mando embora agora Na autoridade do nome de Jesus Todo mal Saiga em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Nós lhe rogamos Lhe adoramos Lhe bendizemos Glorificamos o teu santo nome Porquanto somente o Senhor é poderoso Ori calabasteri canta Ori calabasteri canta Lhe cai anjo de camanga Ebi que levasui que le montia Leblasterg me clama Nubini calabanto Xande rebinaio Ori calabasteri canta Ori calabasteri canta Ori canta Subi clama Lube calabanto Epla sui que levou-se Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Senhor Olha aí Senhor Meu Deus Todas estas pessoas Que estão sendo Alcançadas Senhor Direcionadas Pelo teu Santo Espírito E que estão comigo Senhor Uma vez mais Diante do teu altar Diante A tua presença Diante A Senhor A tua santidade Diante a presença Do Deus forte Diante a presença Do Deus Pai Do Deus Filho E do Deus Espírito Santo Somente o Senhor Sabe de todas as coisas Somente o Senhor Pode fazer coisas grandes Extraordinárias Na vida daquele que crê Na vida daquele que acredita No Senhor Senhor Diante do teu altar Estamos uma vez mais Dentro deste clamor Ah Senhor O clamor dos justificados Senhor Está escrito na tua palavra A oração de um justo Pode ir muito nos teus efeitos Está escrito Senhor Jeremias 33 3 Clamas a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes E firmes Que não sabe Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Somente o Senhor É poderoso Para fazer Infinitamente mais Daquilo que pedimos Daquilo que pensamos Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Otorga a bênção Otorga a vitória Entra Senhor Meu Deus Entra com providência Com providência Entra Senhor Jesus Com providência divina Entra Senhor Jesus Manifestando do teu poder Manifestando da tua grandeza E me calabacanto de com o Senhor E me calabacanto de com de rebe naigo Cheque levai de ou de rebe canta E me calabastérgia na calabanto Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Eu tenho dito Senhor Eu tenho dito Senhor É o Senhor que opera De perto e de longe É o Senhor que tem poder Para operar Para fazer Para manifestar da tua grandeza Sobre a vida deste Sobre a vida desta Sobre a vida deste homem Sobre a vida desta mulher É o Senhor que tem todo o poder Nas tuas mãos Ó Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai É no nome do Senhor Jesus Cristo Que eu lhe peço E me calabacai andébia E plasui que levásia Em nome do Senhor Estende as tuas mãos Ó Deus Manifesta do teu poder Vai Senhor Quebrando As obras de Satanás Vai Senhor Desfazendo As obras do inimigo Vai Senhor Repreendendo Cancelando Anulando Senhor Jesus Jogando por terra Toda intervenção Satânica Toda intervenção Maligna Toda intervenção Diabólica Contra a vida deste homem Contra a vida desta mulher Senhor Somente o Senhor Tem o poder Para responder Com fogo Somente o Senhor Tem poder Para responder Com fogo Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Entra sub e canta Entra Senhor Com providência Na causa desta mulher Entra Senhor Com providência Na causa deste homem Na causa deste ouvinte Inúbito Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Ah Senhor Manifesta do teu poder Ajuda esta pessoa Quantas pessoas Estão agora Invocando A tua grandeza Quantas pessoas Estão agora Senhor Invocando A tua presença Magnificando O teu santo nome Senhor Tocando Trombeta Na oração Oh Deus Importunando Senhor Através Senhor Da oração Da súplica Do clamor Senhor Meu Deus A insistência Da perseverança Desta pessoa Que está entrando Em uma outra Dimensão Que está adentrando Comigo Senhor Na dimensão Da fé Tocando Na orla Do teu vestido Tocando No teu manto Tocando Senhor Através Senhor Meu Deus Do poder Da fé Esta pessoa Estar Senhor Meu Pai Disposta A receber Aquilo que o Senhor Tem Para entregá-la Senhor Para entregá-lo Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Eu lhe peço Deus Vai quebrando Toda barreira Vai quebrando Todo impedimento Vai quebrando Todo embaraço Vai Senhor Repreendendo Destruindo Senhor Meu Deus Queimando Desfazendo Todas as obras De Satanás Toda intervenção Satânica Toda intervenção Maligna Por quanto bem sabemos Que está escrito Na tua palavra Que a nossa luta Não é contra a carne Não é contra a sangue A nossa luta É contra Demônios Potestades Principados E aqui estamos Senhor Diante do teu altar Invocando A tua grandeza Magnificando O teu santo nome Cultuando Celebrando Aplaudindo Aplaudindo Senhor Por quanto bem sabemos Que somente o Senhor Tem o poder Para operar Somente o Senhor Por bondade Por misericórdia Pode estender As tuas mãos Alcançando vidas Independente Da localidade Independente Da onde se encontram Independente Senhor A Senhor Da distância Por quanto eu tenho Dito Senhor É o Senhor Que opera De perto E de longe É o Senhor Que opera Independente Da localidade Independente Senhor Meu Deus Da onde esta pessoa Estar É o Senhor Que é poderoso Para operar Todas estas Maravilhas E eu lhe peço Agora Eu tenho dito Senhor Na direção Do Espírito Santo Eu creio No toque Das mãos Amiga Do Senhor Jesus Eu creio No toque Das mãos Amiga Eu creio No toque Das mãos Miraculosa Eu creio No toque Das mãos Poderosas Eu creio No toque Das mãos Amiga Do Senhor Eu lhe peço Deus Toca nesta pessoa Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Toca neste irmão Toca nesta Mirmã Toca neste ouvinte Agora Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Toca nesta pessoa Repreende Repreende Este mal Repreende Esta doença Repreende Este tumor Repreende Estas dores Repreende Esta hérnia Repreende Senhor Repreende Esta enfermidade Que está Que está escondida No corpo Desta pessoa Que está escondido No corpo Deste homem No corpo Desta mulher O sangue De Jesus Tem poder É o Senhor Que tem poder Para operar Todas estas Maravilhas É o Senhor Que tem poder Para quebrar As obras De Satanás É o Senhor Que tem poder Para desmanchar As obras Do diabo As obras Do inferno Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Manifesta Do teu poder Manifesta Da tua grandeza Manifesta Do teu poderigo Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende As tuas mãos Senhor Entra Com a providência Aonde o Senhor Me permite chegar Aonde o Senhor Me leva Através das ondas Sonoras Desta transmissão Eu lhe peço Senhor Para a honra E para a glória Do teu santo nome Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Glória Pois a ele Eternamente Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Oh Canta Sub Com De Rebinaio Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Santo, batize Espírito Santo, liberta Espírito Santo, renova Espírito Santo, Espírito Santo, visita esta pessoa, ó Deus, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão sem força, quantas pessoas estão, Senhor, apáticas, quantas pessoas estão com a tua vida, amarrada, trancada, presa, Senhor, estende as tuas mãos, meu Pai, manifesta do teu poder, Senhor, visita esta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, visita Senhor Jesus, visita Senhor, visita este ouvinte, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Espírito Santo, liberta esta pessoa, Espírito Santo, liberta este homem, Espírito Santo, liberta esta mulher, Espírito Santo, ó Senhor, vai desfazendo as obras de Satanás, vai desfazendo as obras do maligno, vai repreendendo as obras do diabo, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, Senhor, coloca as tuas mãos, meu Pai, entra com a tua providência, entra, Senhor Jesus, com a tua providência, manifesta do teu poder, visita estas pessoas, a tua palavra vai nos dizer, estes sinais seguirão aqueles que crerem, inúbito Senhor Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, Deus, o Senhor é imutável, é o Senhor que permanece o mesmo, foi o Senhor que operou grandes milagres no passado, é o Senhor que continua operando o Senhor do presente, a tua palavra vai nos dizer, Senhor meu Pai, inúbito Senhor Jesus Cristo, nós cremos naquilo que está escrito, inúbito Senhor está escrito, estes sinais, seguirão aqueles que crerem, inúbito Senhor Jesus Cristo, Senhor, Espírito Santo, repreende Espírito Santo, repreende Espírito Santo, repreende Espírito Santo, repreende Espírito Santo, esse espírito de incredulidade, repreende este espírito da dúvida, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai repreendendo, em nome do Senhor, em nome do Senhor, Pai, repreende este espírito de incredulidade, Senhor, o Senhor é imutável, é o Senhor que é o mesmo Deus de ontem, é o Senhor que é o mesmo Deus de hoje, é o Senhor que é o mesmo Deus eternamente, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, foi o Senhor que operou grandes milagres no passado, foi o Senhor que fez o cego ver, foi o Senhor que deu audição ao surdo, foi o Senhor que fez o paralítico se levantar, foi o Senhor que fez o coxa andar, foi o Senhor, meu Pai, que ressuscitou os mortos, inúbito Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, está escrito na Tua Palavra, João, segundo escreveu João, João, evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21, e o verso 24, e o verso 25, está escrito, este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, verso 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem todos os milagres que Jesus operou, e canta, subcanta, Arábia, o Senhor está vivo, Senhor, os milagres que estão escritos na Tua Palavra, são para testemunho, mas há muitos outros milagres, que o Senhor Jesus Cristo fez, e continua fazendo, na vida daquele que crê, Espírito Santo, manifesta do Teu poder, ó Deus, eu oro por cura, por quanto é o Senhor que cura, eu oro por milagre, por quanto é o Senhor que opera milagre, eu oro o Senhor, meu Deus, em favor de vidas, pois essa foi a responsabilidade que o Senhor, por misericórdia e por bondade, tem colocado, Senhor, na minha vida, de estar aqui todos os dias, orando, clamando, pedindo, suplicando, intercedendo, rogando, invogando, progredindo, marchando, avançando, rompendo em fé, todos os dias, sendo sustentado pelo Espírito de Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo, sendo direcionado pelo Deus vivo, em nome do Senhor, meu Pai, eu lhe peço agora, manifesta do Teu poder, aonde estiver uma pessoa, que está doente, aonde estiver uma pessoa, que está enferma, que está com dores, em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade, do nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou ordem, no mundo espiritual, eu expulso, eu ordeno, no nome do Senhor Jesus Cristo, não é um pedido, é uma ordem, em nome de Jesus, o nome que estará acima de todos os nomes, alaia, sui, canta, subnácia, em nome do Senhor, o Senhor recebeu o nome, dado pelo grande Deus, que estará acima de todos os nomes, o nome de Jesus, estará acima da depressão, o nome de Jesus, estará acima do câncer, o nome de Jesus, estará acima dos módulos, dos cistos, das hérnias, dos tumores, das enfermidades, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus, eu ordeno toda a enfermidade, vai embora, saia, recua, retroceda, perca a Tua força, em nome do Senhor Jesus Cristo, abandona este corpo, saiga do caminho desta pessoa, saiga da mente desta pessoa, saiga, em nome de Jesus, enfermidade do sangue, enfermidade nos ossos, enfermidade nos olhos, enfermidades que estão alojadas no corpo desta pessoa, o sangue de Jesus tem poder, 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 o sangue de Jesus O sangue de Jesus tem poder para quebrar as obras de Satanás, para desmanchar as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos invocando a Tua grandeza, Senhor, nós estamos suplicando a Tua grandeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Oricala basuricanta, emiacanto de conde rebinácea, nevlassou de camandambia, irimicai angiobia, irimiclama nupini calabanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, estende, Senhor, as Tuas mãos, manifesta do Teu poder, glorifica o Teu nome, Pai, glorifica do bicanto, glorifica do bicago, em nome do Senhor Jesus Cristo, Em nome do Senhor Jesus Cristo, está escrito, Senhor Jesus, está escrito, meu Pai, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, está escrito, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Mas, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou, soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua, confesse que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Em nome do Senhor Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, essa é, a humildade de Jesus, mas, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também, o Deus Todo-Poderoso, o exaltou, soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, Todos que estão no céu, e na terra, e debaixo da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é, a autoridade do nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus Cristo é poderoso, o nome de Jesus, está sobre todos os nomes, em nome do Senhor, É neste nome, que eu ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou ordem, as enfermidades vão embora, em nome do Senhor, paralisia, vai embora, câncer, vai embora, tumores vão embora, no nome de Jesus, vai embora, recua, retroceda, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Eu profetizo a libertação, eu profetizo a cura, eu profetizo o milagre, eu profetizo, seja livre, eu profetizo, seja liberto, eu profetizo, seja curado, eu profetizo, seja renovado, eu profetizo, seja impactado, eu profetizo, seja chego, eu profetizo, seja tocado, Pelo toque das mãos Amiga do Senhor Jesus Cristo Senhor, opera o milagre Em nome do Senhor Jesus Cristo É no nome de Jesus Este nome que estará Acima de todos os nomes Em nome do Senhor, Senhor Confirma a cura Confirma a libertação Confirma o milagre Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Confirma Nekamandio, Nekamandai E me calabasteira e clama Orianda, canta O sorgo e me clama Nubi, me calabando Xande, rebinácia De plai, jo, de camanto E me que levou-se Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Vai quebrando todo o mal Senhor, vai desfazendo Toda obra de bruxariga Toda obra de macumbariga Toda obra de feitiçariga O sangue de Jesus tem poder Senhor, toca nesta pessoa Toca no estômago desta pessoa Aonde estiver uma pessoa Que está sendo vítima De obra de bruxariga Obra de macumbariga Obra feita, Senhor Para destruir esta casa Para colocar esta pessoa Na miséria Para colocar esta pessoa Senhor, meu Pai Senhor, meu Deus No fundo do poço Senhor, meu Deus Para colocar esta pessoa Louca Em desespero Senhor Jesus Vai quebrando, Senhor Ó Deus Nós estamos dentro deste clamor O clamor dos justificados A Tua palavra vai nos dizer, Pai Que a oração de um justo Pode ir muito nos teus efeitos Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Entra com a Tua providência Vai desfazendo Vai queimando Vai operando o milagre Eu profetizo No nome de Jesus O nome que é acima de todos os nomes Eu profetizo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Levante e anda Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo O sangue de Jesus tem poder Levanta a Tua mão E clama comigo pelo sangue Levanta, levanta Levanta a Tua mão Em nome do Senhor Pastor Eu tenho uma enfermidade Eu tenho um caroço Eu tenho um nódulo Eu tenho um cisto Eu tenho uma enfermidade Eu tenho uma dor Em nome do Senhor Ativa a sua fé Coloca as Tuas mãos Sobre a Tua dor Aonde está a Tua dor Se não pode colocar as mãos Aonde está a Tua dor Coloca as Tuas mãos Sobre a Tua cabeça Pastor Pastor Eu desconfio Que eu estou sendo vítima De obra de bruxaria Eu desconfio Que eu estou sendo vítima De obra de feitiçariga Pastor Eu tenho desconfiado Que a minha família Está sendo vítima Pastor O meu casamento Está sendo vítima De bruxariga Obra de macumbariga Mas eu creio Pastor No poder da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Coloca a Tua mão Sobre a Tua cabeça Você que desconfio De bruxariga Você que desconfio De obras de bruxaria Obras de macumbariga Obras de vudu Inúmpito Senhor Pai Aonde estiver Inúmpito Senhor Jesus Cristo Uma pessoa Que está sendo vítima Senhor Das obras do diabo Obras de macumbariga Obras de feitiçariga Obras feitas Senhor Para destruir A vida deste homem A vida desta mulher Para destruir A vida desta pessoa Agora Inúmpito Senhor Jesus Cristo Senhor Faça Senhor Esta pessoa Colocar para fora Esta bruxariga Coloca Tuas mãos Senhor No estômago Desta pessoa No estômago Desta mulher No estômago Deste homem Inúmpito Senhor Jesus Cristo E faça com que Ele e ela Coloque para fora Toda imundice Toda oferenda Todo despacho Senhor Meu Deus Toda bruxariga Toda obra de macumbariga Toda obra de feitiçariga Senhor Que foi feito Senhor Contra a vida Desta pessoa Contra a vida Deste homem Contra a vida Desta mulher Agora Inúmpito Senhor Jesus Cristo Seja queimado Pelo poder de Deus Seja repreendido Pela autoridade Pela autoridade Do inúmpito Senhor Jesus Cristo Não resista Satanás Inúmpito Senhor Jesus Cristo Perca Tuas forças Senhor Coloca para fora Toda esta imundice Coloca para fora Este despacho Coloca para fora Inúmpito Senhor Jesus Cristo Esta oferenda Coloca para fora Inúmpito Senhor Quebra Quebra Senhor Jesus Vai quebrando Senhor Inúmpito Senhor Sai daí Satanás Espírito do medo Demônio Você que está escondido No corpo desta pessoa Você que está escondido Dentro desta casa Você que está escondido No corpo desta mulher Você que está escondido No corpo deste homem Inúmpito Senhor Jesus Cristo Dá o teu grito De derrota Pomba gira Dá o teu grito De derrota Exu caveira Dá o teu grito De derrota Inúmpito Senhor Jesus Cristo Perca Tuas forças Vai embora Saga em nome do Senhor Espírito de confusão Espírito maligno Espírito de contenda Espírito do ciúme Inúmpito Senhor Jesus Cristo Espírito maligno Que atua Dentro desta casa Dentro desta empresa Inúmpito Senhor Coloca Tuas mãos Senhor Vai quebrando As obras de Satanás Vai quebrando As obras do diabo Olhem as pessoas Que estão colocando As Tuas mãos Em cima do caroço Em cima da dor Em cima do nódulo Em cima do cisto Em cima do caroço Em cima da enfermidade Em cima do tumor Em cima Senhor Meu Pai Desta enfermidade Seja queimado Do Senhor Jesus Cristo Enfermidades Vírus Inúmpito Senhor Eu te ordeno No númido Do Senhor Jesus Cristo Vai embora Saia Inúmpito Senhor Jesus Cristo Cálculo renal Pedra na vesícula Pedra nos rins Inúmpito Senhor Jesus Cristo Desapareçam Sumam Inúmpito Senhor Jesus Cristo Toda enfermidade Eu ordeno Na autoridade Do nome de Jesus Este nome Que é acima De todos os nomes Emúmpito Senhor Jesus Cristo Todo mal Saia Em nome de Jesus Todo mal Em nome de Jesus Saia Em nome de Jesus Senhor Quantas pessoas Estão aqui comigo E estão Senhor Ah Senhor Reservaram Um copo com água Senhor meu Deus Um copo com água Senhor Uma garrafa com água Uma vasilha com água Senhor Jesus Senhor Estende as tuas mãos Agora Pai Nós cremos No milagre Da transformação Onde eu tenho dito Senhor Água não tem poder Mas o sangue De Jesus Tem poder Água não cura Mas o sangue De Jesus cura Água não liberta Mas o sangue De Jesus liberta Água não opera milagre Mas o sangue De Jesus opera Senhor Transforma esta água Através do poder Da fé Transforma esta água No sangue Do Senhor Jesus Cristo Tem pessoas Que vão beber Desta água Tem pessoas Que vão tomar Desta água E serão curadas Libertas Impactadas Receberão curas Receberão milagres Através do poder Da fé A tua palavra Vai nos dizer Sem fé É impossível Agradar a Deus É necessário Que todos Que se aproximam De Deus Creiam Que Ele existe E que é Galardoador Daqueles que o buscam Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Tu és Deus De recompensa Tu és Deus De galardão Tu és Deus Abençoador Tu és Deus De surpresa Tu és Deus De novidade Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Estende as tuas mãos Agora E opera o teu milagre Que haja testemunho Senhor De bênção E de vitória Para a glória Do teu santo nome Nós cremos Na autoridade Do teu santo nome Nós cremos Na autoridade Do sangue Do Senhor Jesus Cristo E mandamos embora Em nome de Jesus Todo mal Saia Entra subi Ni clama Labrai De camandobia Rabrai Canto De clama Nubia Chei Que levanto Rogo De camandambia Irimi Caio Andorga Lebla Sui Que le pontia Dergue Mantu Ricanta Suri Calabanto Reprai De camandambia Irimi Clama Nubi De canta Rabia Rabla Sui Que le pontia Em nome do Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Confirma a cura Confirma a libertação Toca nesta pessoa Liberta esta pessoa Liberta este irmão Liberta Senhor Repreende este mal Esse espírito De enfermidade Esse espírito Senhor Que está Senhor Alojado No corpo Desta pessoa Esse espírito Maligno Que estar Alojado No corpo Deste homem No corpo Desta mulher Mas o sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Tem poder Saga Do corpo Desta vítima Saga Do corpo Deste homem Saga De dentro Desta casa Saga Satanás Recua Retroceda Vai embora No nome No nome Do Senhor Jesus Cristo É uma ordem Saga Em nome De Jesus Foi você Satanás Que semeou Esta enfermidade Este caroço Este nódulo Este cisto É você Satanás Que está operando Contra a vida Desta pessoa É você Que quer colocar Esta pessoa Deprimida Oprimida Depressiva É você Que quer Deixar esta pessoa Louca Deixar esta pessoa Confusa Deixar esta pessoa Sem direção O sangue De Jesus Tem poder Seja vencido Satanás Em nome Do Senhor Jesus Cristo Seja queimado Pela autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo Seja repreendido Saga Do caminho Desta pessoa Ó Senhor Frustra Senhor Os planos De Satanás Frustra Senhor Os planos Do diabo Frustra Senhor Os planos Do maligno Senhor Jesus Liberta Esta pessoa Liberta 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 Em nome Do Senhor Jesus Cristo Desmancha Senhor Esta macumba Desmancha Senhor Esta obra Do inferno Desmancha Senhor Jesus Esta obra Maligna Desmancha Senhor Jesus Esta obra Satânica Contra a vida Desta pessoa Contra a vida Senhor Meu Deus Deste homem Desta mulher Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Faz esta pessoa Vomitar Este câncer Faz esta pessoa Vomitar Esta bruxarinha Faz esta pessoa Colocar Para fora Esta oferenda Este despacho Ó Deus Quantos sacrifícios Estão sendo feitos Senhor Para destruir A vida Desta pessoa Para colocar Esta pessoa Na miséria Para colocar Esta pessoa No fundo Do poço Para colocar Esta pessoa Em desespero Para colocar Esta pessoa Louca Mas o sangue De Jesus Tem poder Senhor A coberta Esta vida Com teu Sangue A coberta Este homem Com teu Sangue A coberta Esta mulher Com teu Sangue Toca Senhor Jesus Toca Nesta pessoa Vai embora Vai embora Satanás Em nome Do Senhor Jesus Cristo Quantas pessoas Estão passando Por uma guerra Uma batalha Espiritual Pessoas Senhor Que estão sofrendo Com pensamentos Pensamentos Negativos Pensamentos De destruição Pensamentos De morte Pensamentos Terríveis Pensamentos De prostituição Pensamentos Senhor Que entristece O Santo Espírito Do Senhor E estas pessoas Estão Senhor Rogando A tua misericórdia Meu Pai Para que o Senhor Possa Estender As tuas mãos E desfazer Estas setas Estes dardos Inflamados Que estão Atingindo A mente Desta pessoa A mente Deste homem A mente Deste ouvinte O sangue De Jesus Tem poder Ó Senhor Unge Senhor A mente Desta pessoa Meu Pai Unge Senhor Jesus A mente Deste irmão A mente Desta irmã Coloca Tuas mãos Tua grandeza Tua grandeza Testifica, Senhor, o Teu poderigo. Testifica, Senhor, o Teu milagre. Toca nesta pessoa, liberta esta pessoa. Eu profetizo, seja curado. Eu profetizo, seja liberta. Eu profetizo, seja tocado, seja impactado. Seja inúbito, Senhor Jesus Cristo. Alcançado pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós expulsamos todo o mal. Inúbito, Senhor Jesus Cristo. Todo o mal. Em nome de Jesus, saia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu apresento ao Senhor Pai. Olha aí, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs. Que levanta nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Que separaram, que reservaram, Senhor. Um copo com água, acreditando no milagre da transformação. Onde eu tenho dito que água não cura. Mas o sangue de Jesus cura. Água não liberta, mas o sangue de Jesus liberta. Há pessoas que estão agora sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E que vão tomar desta água. Porque na ótica humana é água. Mas já não é mais água. Já foi, Senhor, transformado no sangue de Jesus. E através do poder do sangue serão curadas, libertas, Senhor. E vão contar testemunhos para a glória do Teu Santo Nome. Pai, toca nesta pessoa. Ó Senhor, responde, Senhor, a fé deste irmão. Responde, Senhor, a fé desta minha irmã. Responde, Senhor, meu Pai. Cura esta pessoa agora. Levanta desta cadeira. Levanta neste leito. Senhor, eu creio no Deus que opera milagre. O Deus que deu visão ao cego no passado. O Deus que fez o coxo andar. O Deus que fez o paralítico se levantar. O Deus que fez o surdo ouvir. O mudo falar. O Deus que continua operando. E ressuscitando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Em nome de Jesus, Senhor, opera o milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Toca nesta pessoa, Senhor Jesus. Toca neste ouvinte. Toca neste homem. Toca nesta mulher. Abre as portas, Senhor Jesus. Confirma a cura. Confirma o milagre. Em nome do Senhor, tudo aquilo que está travado, amarrado, Trancado na vida destas pessoas. Venga a ser, Senhor meu Pai. Quebrado, queimado, destruído, Senhor. Abre as portas, Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração. Eu apresento ao Senhor pedidos, pedidos dos meus irmãos, pedidos variados, pedidos diversificados, pedidos de bênção, pedidos de cura, pedidos de porta aberta, pedidos da intervenção divina. Quantas pessoas estão orando comigo, Senhor? Há dicas, há semanas, há meses, há anos, Senhor Jesus. Rogando ao Senhor, levantando nas tuas mãos peça de roupa, documento, fotografia, carteira de trabalho, certidão de casamento, número de processo, causa na justiça. Senhor Jesus, manifesta do teu poder, honra, Senhor Jesus, a fé deste. Honra, Senhor Jesus, a fé desta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Responde com fogo e testifica a tua grandeza. Pessoas que estão colocando a tua mão em cima da tua cabeça. Pessoas que estão colocando as tuas mãos em cima do teu coração. Pessoas que estão colocando o aparelho celular em cima da dor. Ó Senhor Jesus, pessoas, meu Pai, que estão, Senhor, acreditando, confiando no Senhor. Colocando as mãos em cima do caroço, em cima do nódulo, em cima da hérnia, em cima da dor, em cima da enfermidade. Acreditando no mover do Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra a cura, sopra o milagre. Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sobre a vida desta pessoa. Ó Senhor, sopra, sopra sobre a vida desta pessoa. A cura, o milagre, a libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, manifesta do teu poder. O apóstolo Paulo vai dizer, ora, cabassure me calabaga, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Eu creio, Senhor, na autoridade do teu santo nome. Senhor, eu tenho dito, meu Pai, que esta obra não é obra de homens, é obra do Espírito Santo. É o Senhor que opera, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que faz todas estas coisas. É o Senhor que se manifesta por bondade e por misericórdia. É o Senhor que tem poder, é o Senhor, meu Pai, que estará sentado em um alto e sublime trono. É o Senhor que nos assiste, é o Senhor que nos contempla. É o Senhor que está no comando, é o Senhor que está no controle. É o Senhor que está nos observando, é o Senhor que nos sonda, é o Senhor que examina a mente do homem. É o Senhor que esquadrilha o coração, é o Senhor que nos mede, é o Senhor que nos pesa. É o Senhor, meu Pai, que nos sonda. Ó Deus, olha aí, Senhor meu Pai, o pedido desta pessoa. É o Senhor, meu Pai, o pedido desta pessoa. Quantas pessoas, quantas pessoas, ó Pai, estão, Senhor, clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor, invocando ao Senhor, rogando ao Senhor uma vida espiritual profunda. Uma vida chega no Teu Espírito Santo. Uma vida chega revestida de autoridade, revestida de poder, revestida de graça, revestida, Senhor, de presença. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a Tua presença é gloriosa, a Tua presença é majestosa, a Tua presença é poderosa, a Tua presença é gloriosa. Ó Deus, é a Tua presença é a Tua presença que cura, é a Tua presença que liberta, é a Tua presença que salva, é a Tua presença que desfaz as obras de Satanás, é a Tua presença que repreende o câncer, é a Tua presença que repreende o nódulo, é a Tua presença que repreende e frustra todos os planos, todos os projetos, todas as arquitetações de Satanás. Porquanto aqui, juntamente com a igreja, nós lhe rogamos, Senhor, manifesta da Tua presença. É a Tua presença que quebra os ferrolhos, é a Tua presença que quebra os cadeados, é a Tua presença que quebra as obras de Satanás. Vai operando, leblacanto, leblacaio, leblou, decamandobia, irimicramanubiricantarabia, orienta, canta, sonha, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Vai, Senhor, decretando a falência das obras do diabo, vai, Senhor, quebrando obras de maldição. Quantas pessoas estão com a Tua vida completamente travadas, amarradas, trancadas, sendo prisioneiros de Satanás, sendo prisioneiros do diabo, com a Tua vida completamente atada, amarrada, trancada, mas o sangue de Jesus tem poder. Quebra, Senhor, toda a ferramenta forjada contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher. Não prosperará, o sangue de Jesus tem poder, leblá, sui, que leblou, decamandobia, em nome do Senhor, ó Senhor, ó Senhor, Espírito Santo. Vai ao encontro deste irmão, Espírito Santo. Vai ao encontro desta irmã, Espírito Santo. Vai ao encontro desta pessoa. Quanto as pessoas estão agora, com a Tua boca no pó, quantas pessoas estão agora, Senhor, de joelhos, estão agora, com lágrimas nos olhos, orando, pedindo, clamando, descendo, e está escrito na Tua Palavra. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que ao seu tempo vos exalte, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. É o Senhor que abate, é o Senhor que humilha, é o Senhor que levanta, é o Senhor que exalta, é o Senhor que faz todas estas coisas. É o Senhor que opera todas estas maravilhas. Porquanto, ó Deus, o Senhor não mudou, o Senhor permanece o mesmo. Ó Deus, nós estamos diante da Tua presença, invocando a Tua grandeza. Está escrito na Tua Palavra, 2 Cronicas, capítulo 7, e o verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, Então, eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, sara, Senhor, sara a nossa terra. Ó Deus, quantos pedidos, ó Pai. Quantos, Senhor, quantos pedidos, pedidos de oração, quantos pedidos, Senhor, meu Pai, Estão sendo colocados diante do Senhor, diante da Tua presença. Espírito Santo, toca nesta irmã, Espírito Santo, batiza este irmão, Espírito Santo, batiza esta irmã, Espírito Santo. Espírito Santo, renova este obreiro, renova este homem, renova esta mulher, renova este jovem, renova este moço. Espírito Santo, vai entrando com providência, Espírito Santo, vai levantando, Espírito Santo, vai alcançando vidas. Senhor Jesus, eu profetizo, debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, levante e anda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levante e anda. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, na direção do Espírito Santo, eu oro e apresento, Senhor Jesus. Vida, Senhor meu Pai, que estão afastadas, almas, Senhor, que se distanciaram da Tua presença. Mas nós, diante do Teu altar, apresentamos estas vidas, para que o Senhor possa estender as Tuas mãos. Para que o Senhor possa alcançar estas almas e trazer de volta para a Tua presença. Almas, Senhor, vidas, homens, mulheres, jovens, que eram, Senhor, uma bênção na Tua presença. Chegos do Espírito Santo, chegos de virtude. Usado, Senhor meu Pai, Senhor na palavra, Senhor no louvor. Olha aí, Senhor, meu Deus, esta mãe que está, Senhor, lutando pelo Teu filho. Esta mulher que luta pelo Teu esposo, pela salvação do Teu filho, pela salvação da Tua família. Pela salvação da esposa, pela salvação do esposo, do filho, do neto, do tio, do pai. Senhor, enquanto estamos orando, nós cremos, Senhor, que o Senhor estará alcançando a nossa casa. A Tua palavra vai nos dizer, crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo Tu e a Tua casa. Visita, Senhor, os nossos filhos. Ó Deus, visita a nossa casa. Visita a nossa família. Visita os nossos entes queridos. Visita, Senhor meu Pai. Visita, Senhor, salva. Senhor Jesus, visita, Senhor meu Deus. Resgata, Senhor Jesus. Em nome do Senhor, quebra esta algema que está, Senhor, prendendo esta pessoa. Quantas pessoas estão sendo aprisionadas, escravizadas, presas, Senhor Jesus, por algemas espirituais, cadeados espirituais, que não deixam esta pessoa se desvencilhar, Senhor, desta prisão. Mas o sangue de Jesus tem poder. Quebra, Senhor, quebra este cadeado. Quebra, Senhor, este portão de ferro, este portão de bronze. Quebra, Senhor, as fortalezas do diabo. Liberta esta pessoa dessa, Senhor, prisão. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Pai. Liberta este irmão. Liberta esta irmã desta prisão. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ó Senhor, liberta, Senhor, resgata, Senhor, transforma. Em nome do Senhor, Jesus Cristo, ó Deus, regenera esta pessoa. Levanta, Senhor, com autoridade e poder. Nós bem sabemos que o Senhor não os deixarão prostrados, mas os levantarão com as suas fortes mãos. Em nome do Senhor, Pai, alcança estas vidas, Senhor Jesus. Batiza com o Espírito Santo. Renova o Senhor. Desperta o Senhor, meu Pai. Ó Deus, quantas pessoas estão lutando por uma libertação. Quantas pessoas estão clamando, pedindo ao Senhor a libertação. Ó Deus, pessoas que estão presas. Senhor, ó Senhor, pelas investidas de Satanás. Esta pessoa que não consegue se libertar do vício do cigarro. Do vício da bebida. Do vício das drogas. Senhor, do engano, da mentira, da masturbação. Ó Deus, da homossexualidade. Ó Senhor, da pornografia. Senhor Jesus, esta pessoa que está lutando para se ver livre. Deste vício maldito do cigarro. Senhor, da bebida, das drogas. Da maconha, cocaína. Senhor Jesus, do crack, da heroína. Senhor Deus, esta pessoa, meu Pai. Que é uma dependente química. Senhor Jesus, ó Deus. Pessoas que só conseguem dormir com poder de medicamentos. Remédios tarja pretas. Calmante, Senhor. Esta pessoa que faz uso, Senhor Jesus. De remédio, Senhor. Ó Senhor, e esta pessoa já é dependente dessas medicações. Mas eu creio, meu Pai. Eu creio, Senhor Jesus. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu lhe rogo, Deus. Liberta esta pessoa agora. Liberta esta pessoa desses medicamentos. Liberta esta pessoa desses remédios controlados. Liberta de uma vez por todas. Inúbito, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Toca, Senhor. Liberta, inúbito, Jesus. Quantas pessoas estão reclusas dentro de quarto. Quantas pessoas oprimidas por Espírito, Senhor. Que tem deixado esta pessoa oprimida, deprimida, depressiva. Inúbito, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Liberta, Senhor. Esta pessoa que perdeu a vontade de viver. Esta pessoa que perdeu a vontade, Senhor. De continuar a viver. Outrora, esta pessoa era uma pessoa alegre. Chego de vida. Mas agora, esta pessoa se encontra oprimida, deprimida, depressiva. Segura esta pessoa estar possessa, Senhor. De demônios. Foi atingida por palavras de maldição. Mas o sangue de Jesus tem poder a quebrar, a desfazer, a repreender, a queimar, a destruir as obras de Satanás. Porquanto está escrito na Tua palavra. Pois o Filho do Homem se manifestou a desfazer as obras do diabo. Ó Senhor, estende as Tuas mãos aonde estiver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Satanás. Espírito maligno. Demônio de Pombagira. Pombagira rainha. Pombagira cigana. Pombagira da encruza. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja queimado pelo poder de Deus. Seja repreendido pelo poder da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Dá o Teu grito de derrota. Recua. Retroceda. Vai embora. Saga do caminho desta pessoa. Saga do caminho deste homem. Saga do caminho desta mulher. Leblacanto. Reblay. Jou de Camandabia. Irimiclamanubiricandarabia. Sheik elevasso. Derrebe a canto. Ó Deus, faz a limpeza dentro desta casa. Faz a limpeza dentro deste lar. Em nome do Senhor. Aonde o Senhor sopresta oração. Aonde o Senhor me permite chegar. Lúbina de Camandabia. Lúbina de Camandabia. Leque levo de Camandabia. Ergue mantio. Rimini cai. Andui que levo te. Leblá a sol de Camandabia. Irimiclamanubiricai. Sheik elevo de Camandabia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Estende as tuas mãos. Manifesta do teu poder. Otorga a bênção. Otorga a vitória. Confirma o milagre. O sangue de Jesus tem poder. Vai, Senhor. Desfazendo as obras de Satanás. Vai, Senhor. Otorgando a bênção. Vai, Senhor. Otorgando o milagre. O sangue de Jesus tem poder. Labrai jo de Camandabia. Rimicagandorgia. Lui que levo de Camandorgia. Lubiniclamanubiricandarabia. Senhor, faz a limpeza. Dentro desta casa. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Entra, Senhor. Com providência. Dentro desta casa. Dentro deste quarto. Dentro desta sala. Em nome do Senhor. Aonde estiver. Demônio escondido. Coloca tuas mãos e queima. Coloca tuas mãos, Senhor. E repreenda. Em nome do Senhor. Jesus Cristo, meu Pai. Vai desfazendo. As obras de Satanás. Vai queimando. As obras do inferno. O sangue de Jesus tem a poder. O sangue de Jesus tem poder. A desfazer. A desfazer. Em nome do Senhor, meu Pai. Manifesta do teu poder. Manifesta da tua grandeza. Leblá. 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 Em nome do Senhor, meu Deus. Coloca, Deus. A tuas mãos santa. Coloca, Jesus. A tuas mãos forte. Coloca, Senhor. A tuas mãos ungida. Entra com providência. A Senhor, nos cômodos desta casa. No quarto. Na sala. Na cozinha. No sótão. Na área de serviço. Na copa. Em nome de Jesus. No terraço. No telhado. Senhor. No quintal. Cerca, Deus. Esta casa com fogo. Em nome do Senhor, Jesus Cristo. Cerca esta casa com fogo. Senhor. Mas, Senhor. Frustrando os planos de Satanás. Os projetos malignos, Senhor. Sejam cancelados. Repreendidos. Anulados. Desfeitos. No poder. Da autoridade. Do nome de Jesus. Tudo aquilo. Que foi oferecido. Aos demônios. Para destruir esta família. Para que haja. Derramamento de sangue. Dentro desta casa. Seja agora. Através da autoridade. Do nome do Senhor, Jesus Cristo. Queimado. Destruído. Desfeito. Repreendido. Em nome do Senhor, Jesus Cristo. Ó Deus. Estende as Tuas mãos, Senhor. Desfaça, Senhor. Toda a oferenda. Aonde estiver pessoas. Que estão emacumbadas. Pessoas que estão enfeitiçadas. Pessoas que estão oprimidas. Ó Deus. Aonde estiver pessoas, meu Pai. Que estão sendo vítimas de Satanás. Vítimas, Senhor. Das obras do maligno. Vítimas, Senhor. Das obras de bruxariga. Obras de macumbariga. Obras feitas, Senhor, meu Pai. Para destruir esta pessoa. Quantas pessoas estão enfermas. Quantas pessoas estão em cima de uma cama. Quantas pessoas estão, Senhor, em um leito. Porque estão sendo vítimas das obras de Satanás. E eu lhe peço, na autoridade do nome do Senhor, Jesus Cristo, Deus. Senhor, repreenda, Senhor. Essas obras do inferno. Repreenda, Senhor Jesus. Essas obras do diabo. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para queimar, para destruir, para desfazer, para repreender. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, toca, Senhor, no estômago desta pessoa. Faz esta pessoa vomitar. Faz esta pessoa, Senhor, vomitar esta obra maligna. Faz esta pessoa colocar para fora esta obra do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Faz esta pessoa vomitar esta macumba. Faz esta pessoa vomitar este mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor. Estende, Lúbio e Calabando. Em mim que levou de Camandabia. Rablai Jô, de Camandobia. E me clama, Lúbio e Canto. Em nome do Senhor, Senhor. Aonde estiver pessoas. Aonde estiver vidas. Imacumbadas e enfeitiçadas. Ó Senhor, coloca as Tuas mãos. Faz esta pessoa vomitar. Faz esta pessoa colocar para fora esta oferenda. Faz esta pessoa vomitar esta obra do diabo. Faz esta pessoa vomitar esta obra maligna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Estende, Lúbio e Caio. Leblou de Camandabia. Rablai Jô, de Camandabia. Cheique, Leboncha. Rai, Andi, Orga. Núbio e Calabando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Coloca, Lúbio e Canto. Coloca, Tuas mãos, Senhor. Liberta esta pessoa agora. Liberta este irmão agora. Liberta esta minha irmã agora. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Você perdeu, Satanás. Tudo aquilo que você ganhou. Oferenda. Despacho. Pela preta. Champanhe. Em nome do Senhor. Por sacrifícios a demônios. Para destruir esta casa. Para destruir esta família. Para destruir este lar. Para destruir este casamento. Senhor Jesus. Toca nesta pessoa. Faz esta pessoa vomitar este mal. Faz esta pessoa vomitar esta macumba. Faz esta pessoa colocar para fora esta bruxariga. Faz esta pessoa colocar para fora esta oferenda. O sangue de Jesus tem poder. Em nome do Senhor. Perca tuas forças, Satanás. Recua. Retroceda. O sangue de Jesus te queima. O sangue de Jesus te derrota. O sangue de Jesus te repreenda. O sangue de Jesus te queima agora. Vá embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja vencido. Seja derrotado. Seja queimado. Seja repreendido. Pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta. Lubini calabanto. Emique. Lebo. Teca mandambia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glórias ao Pai. Glórias ao Filho. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Mas graças damos a Deus. Que nos dá a vitória. Pelo nosso Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. O Rei da Glória. Honras e glórias. Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais esta rica oportunidade. Que o Senhor Jesus nos concede. De estarmos diante da Tua presença. Na presença do Deus Pai. Do Deus Filho. E do Deus Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o Teu nome. Venga nosso o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra e como no céu. O pomosso de cada dígados da hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. Os nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino. O poder e a glória. Para todos sempre. Ó Senhor Jesus. Senhor meu Deus. Uma vez mais Senhor Jesus. Na Tua presença. Pedimos ao Senhor Pai. Perdão. Dos nossos pecados. Por gestos. Atitudes. Obras. Palavras. Pensamentos. Olhares. Tudo quanto Senhor Jesus. Temos feito e praticado Senhor. Que tem meu Pai. Entristecido o Teu Espírito Santo. Pedimos ao Senhor meu Pai. Para que o Senhor nos alcance. Pela Tua divina misericórdia. Para que uma vez mais o Senhor. Estenda Tuas mãos santas e poderosas. E que o Senhor possa nos alcançar. Porquanto estamos diante da Tua presença. Diante do Teu altar. Diante do Teu trono Senhor Jesus. Nos humilhando Senhor. Descendo e lhe pedindo Senhor meu Pai. Para que o Senhor possa nos cobrir. Com a Tua misericórdia. Para que o Senhor venha arrancar. Tudo aquilo Senhor meu Deus. Tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Tudo aquilo Senhor meu Pai. Tudo aquilo que entristece o Teu Santo Espírito. Senhor Jesus. Senhor. Estende Senhor meu Deus. A Tuas mãos. Senhor. Senhor. Paga Senhor Jesus. Em favor da vida de todos quantos Senhor. Estão sendo Senhor. Direcionados pelo Teu Santo Espírito. Senhor. Atraídos pelo Teu Santo Espírito. Conduzidos pelo Espírito Santo. Ah Senhor. Estamos aqui meu Pai. Ligados pelo Mesmo Espírito. Orando em concordância. Senhor. Clamando. A presença daquele que é Santo. A presença daquele que é Perfeito. A presença daquele que tudo vê. Que tudo sabe. Que tudo contempla. Que tudo governa. Aquele que impera comanda. Senhor. Nós estamos diante da Tua presença. Nós oramos por vidas. E nós lhe pedimos Senhor meu Pai. Limpa-nos Senhor meu Deus. Perdoa Senhor. Os nossos pecados Senhor. Por gestos, atitudes, obras, palavras, pensamentos, olhares Senhor meu Deus. Troca Senhor. A nossa vestidura. Troca Senhor meu Pai. Troca Senhor. As nossas vestes Senhor. Nos reveste Senhor meu Deus. Na Tua presença. E nos permita Senhor meu Pai. Juntamente Senhor. Com os meus irmãos. Estar agora Senhor. Nos relacionando. Diante da Tua presença. Estar agora Senhor meu Pai. Suplicando ao Senhor. Nos humilhando na Tua presença Senhor. Eu lhe peço Senhor uma vez mais. Para que o Senhor venha usar de misericórdia. Senhor. Reconhecendo Deus. A minha limitação. Reconhecendo que sou homem. Que sou falível. Senhor. Que não tenho nada Senhor. Para oferecer para ninguém. Se o Senhor não estiver comigo. Eu nada posso fazer. Se o Senhor não estiver conosco. Senhor meu Pai. Nada aqui vai acontecer. Mas se o Senhor estiver no nosso meio. Se o Senhor estiver na frente. Se o Senhor for. Adiante de nós. Senhor meu Pai. Que eu tenho certeza e convicção. Que uma vez mais Senhor meu Pai. O Teu nome será glorificado. E o Senhor vai alcançar vidas. Através da autoridade do Teu Santo Nome. Por isso eu lhe peço Senhor. Que não seja as minhas palavras. Mas que uma vez mais Senhor meu Pai. Nós possamos ser impulsionados pelo Teu Santo Espírito. Conduzidos pelo Espírito Santo. E através da autoridade. Do nome do Senhor Jesus Cristo. Dentro deste clamor. Desta oração. Desta intercessão. Senhor meu Pai. Onde estamos Senhor. Juntos Senhor meu Pai. Que o Teu Santo Nome seja glorificado. Que vidas sejam alcançadas. Transformadas. Libertas. Impaquetadas. Senhor meu Pai. Pessoas sejam curadas pelo Teu poder. Pessoas sejam saradas pelo poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa se manifestar. Em nome do Senhor meu Pai. Que coisa linda Senhor Jesus. É sentirmos a Tua presença. Que coisa linda Senhor. É termos comunhão com o Espírito Santo. É sentirmos Senhor. A presença do Todo Poderoso Deus. É sentirmos Senhor meu Pai. A presença daquele que é santo. Daquele que é perfeito. Daquele que opera. Daquele que comanda. Daquele que está em um alto e sublime trono. Senhor meu Deus. Eu lhe peço Senhor meu Pai. Senhor vai de encontro a estas pessoas. Ó Deus. Eu apresento ao Senhor a vida dos meus irmãos. Eu apresento ao Senhor a causa dos meus irmãos. Eu apresento ao Senhor o projeto dos meus irmãos. Eu apresento ao Senhor vidas. Eu apresento ao Senhor os pedidos de oração. Eu apresento o Senhor meu Pai diante do teu altar Porque sei meu Pai que somente o Senhor pode entrar com providência Somente o Senhor tem poder para responder a oração desta pessoa Somente o Senhor tem poder para manifestar o teu poder Somente o Senhor tem poder para otorgar a bênção Para otorgar a vitória Para manifestar o teu poder Para entrar com providência Para curar esta pessoa Para libertar esta pessoa Para sarar esta pessoa Para tocar nesta pessoa Oh Espírito Santo Em nome do Senhor meu Pai Manifesta meu Deus no teu poder Manifesta da tua grandeza Opera Senhor Jesus Em favor destas vidas Opera Senhor Jesus Em favor deste irmão Em favor desta irmã Em favor Senhor destas pessoas Que estão sendo Senhor Conduzidas, direcionadas, atraídas Senhor Através do Espírito Santo do Senhor Através da autoridade Do nome do Senhor Jesus Do nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Estende Senhor meu Deus a tuas mãos Manifesta meu Deus do teu poder Manifesta meu Deus da tua grandeza Otorga Senhor Otorga vitória Otorga bênção Otorga Senhor meu Pai Entra com providência Entra Senhor Manifestando Senhor O teu poder Glorificando o teu santo nome Exaltando o teu santo nome Senhor Jesus Na vida destas pessoas Senhor Eu não sei meu Pai Eu não sei Senhor O que esta pessoa precisa Eu não sei Senhor meu Pai O que esta irmã precisa O que este irmão precisa Eu não sei Senhor meu Pai O que esta pessoa tem apresentado ao Senhor Tem colocado diante do teu altar Tem Senhor meu Pai Apresentado ao Senhor Ao Senhor Em oração, súplica e em clamor Não sei Mas eu lhe rogo Senhor meu Pai Pela vida destas pessoas Eu lhe peço Senhor meu Deus Porque bem sei meu Pai Que é o Senhor que nos ouve Que é o Senhor que nos contempla Que é o Senhor que é estar bem atento Senhor Ao clamor da tua igreja É o Senhor que é estar contemplando É o Senhor meu Pai Que esquadrilha o coração É o Senhor que examina a mente do homem É o Senhor que sonda a nossa mente É o Senhor que sabe Senhor Das nossas necessidades É o Senhor que conhece Senhor meu Pai Todas as nossas necessidades É o Senhor meu Pai Que é estar Senhor meu Deus Contemplando a nossa vida Porquanto a tua palavra vai nos dizer Que as mãos do Senhor Não estão encolhidas Para que eu não possa salvar Nem nos teus ouvidos agravados Para que eu não possa nos escutar E a tua palavra vai nos dizer Que são as nossas iniquidades Que Senhor meu Pai Encobre o teu rosto E que impede Que o Senhor nos ouça Senhor meu Pai Mas nós estamos aqui Senhor meu Deus Nos humilhando na tua presença Humilhando diante a tua face Nos humilhando Senhor meu Deus Descendo Se prostrando Senhor meu Pai E nós sabemos Senhor Que através da humilhação O Senhor nos ouve Através da humilhação O Senhor estende as tuas mãos Através da oração Da humilhação O Senhor meu Pai Estar Senhor Entrando com providência Sobre a causa Senhor De muitas pessoas Que aqui estão E é o teu santo nome Que está sendo aqui Glorificado Meu Pai Eu lhe peço Senhor Vai de encontro Estas pessoas Vai de encontro Senhor Os meus irmãos Vai Senhor Manifestando o teu poder Vai Senhor meu Pai Manifestando a tua grandeza Manifestando o teu poder Manifestando o Senhor Do teu poder Sobre a vida Dos meus irmãos Senhor Segundo lhe a prove Segundo lhe a praça Senhor meu Pai Estende Senhor Meu Deus A tuas mãos Estende Senhor A tuas mãos Santa Estende Senhor Jesus A tuas mãos Senhor De autoridade Estende Senhor Meu Pai As tuas mãos Ungidas Senhor meu Deus E alcança Segundo estas pessoas Vai Senhor Quebrando o Senhor Meu Deus Todo mal Vai Senhor Repreendendo o Senhor Meu Pai Todo mal Segundo toda barreira Segundo meu Deus Tudo aquilo Segundo que se opõe Dentro Segundo desta oração Querendo impedir Meu Pai Que a nossa oração Chegue até o Senhor Querendo impedir Segundo meu Pai Que a nossa oração Chegue Segundo meu Pai Diante do Senhor Mas eu lhe peço Segundo meu Deus Vai Segundo Repreendendo Vai Segundo meu Pai Quebrando Vai Segundo meu Deus Queimando Vai Segundo meu Pai Destruindo Segundo meu Pai Todo impedimento Toda seta Todo dardo Toda flecha Toda lança Segundo meu Deus Todo impedimento Segundo Contra Segundo As nossas vidas Contra Segundo A vida deste irmão Contra Segundo A vida desta irmã O sangue de Jesus Tem poder Meu Pai Estende Segundo meu Deus A tuas mãos Manifesta meu Deus Do teu poder Entra Segundo Com providência Ajuda Segundo Esta pessoa Segundo toca Nesta pessoa Liberta esta pessoa Segundo Liberta este irmão Liberta esta irmã Liberta este moço Liberta este jovem Liberta esta criança Segundo meu Deus Nós estamos Nós estamos Segundo Diante da tua presença E lhe rogamos Segundo meu Pai Porque estamos Certo E a nossa fé Estará Incerçada Na pessoa Bendita do Segundo Jesus Cristo Nós acreditamos Nós Segundo Confiamos No Segundo E por isso Segundo meu Pai E conforme Segundo meu Deus A nossa fé Estará Incerçada Na pessoa Bendita do Segundo Jesus Cristo É que estamos Aqui meu Pai Adorando o Senhor Na beleza Da tua santidade É que estamos Aqui Segundo meu Deus Adorando ao Senhor Porque temos Convicção Estamos Segundo Com a nossa fé Alicerçada Na pessoa Bendita do Segundo Jesus Cristo Firmada na rocha Segundo A rocha Que é o Segundo Jesus Cristo Segundo meu Pai Por quanto Segundo A nossa casa Não está Edificada Na areia A nossa casa Está edificada Na rocha Que é o Senhor Jesus Cristo Meu Pai Eu lhe peço Senhor Continua Senhor Meu Deus Estendendo As tuas mãos Manifestando Do teu poder Otorgando Benção Senhor Meu Pai Entrando Com providência Frustrando Senhor Meu Deus Toda artimanha Toda seta Todo dardo Toda flecha Toda lança Senhor Meu Pai Tudo aquilo Senhor Que foi preparado Que foi arquitetado Organizado Tudo aquilo Que foi feito Senhor Meu Pai Para destruir A vida Desta pessoa Para destruir Senhor Esta pessoa Meu Pai As investidas Do maligno Senhor Eu lhe peço Senhor Meu Pai Estende Senhor Meu Deus A tuas mãos Frustra Senhor Frustra Senhor Meu Pai Frustra Senhor Os planos Do maligno Frustra Senhor Meu Deus Os planos Do adversário Vai Senhor Repreendendo Senhor Pelo poder E pela autoridade Do teu santo nome Estende Senhor Meu Deus A tuas mãos Manifesta Meu Deus Do teu poder Ajuda Esta pessoa Espírito Santo Alcança Esta pessoa Espírito Santo Alcança Esta pessoa Espírito Santo Do Senhor Espírito Santo De Deus Espírito Santo Da verdade Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Do Senhor Senhor Meu Deus Eu lhe peço Meu Pai Estende Senhor Meu Deus A tuas mãos Estende Senhor Meu Pai A tuas mãos Poderosa Estende Senhor Jesus A tuas mãos Senhor Meu Pai Gloriosa Estende Senhor Meu Pai A tuas mãos Senhor Sobre a vida Desta pessoa Senhor Ajuda Esta pessoa Senhor Visita Esta pessoa Meu Pai Eu sei Eu sei Que é o Senhor Que opera De perto E de longe É o Senhor Meu Pai Que opera Independente Da distância Independente Da circunstância É o Senhor Meu Pai Que está operando É o Senhor Meu Pai Que está manifestando É o Senhor Meu Deus Que está operando Vitórias Que está Segura Meu Pai Otorgando Benção Otorgando Vitória Manifestando Do Teu Poder Manifestando Da Tua Grandeza Manifestando Do Teu Poderinho Senhor Toca Nesta pessoa Meu Pai Senhor Pessoas Que estão Doentes Pessoas Senhor Meu Pai Que estão Acamadas Pessoas Senhor Que estão Senhor Diagnosticada Com um caroço Um nódulo Um cisto Pessoas Que estão Sofrendo E estão Deprimidas Oprimidas Depressivas Segura Meu Pai Pessoas Que estão Sendo Segura Perturbadas Por espíritos Malignos Segura Meu Deus Pessoas Meu Pai Que estão Sendo Segura Perturbadas Por espíritos Segura Meu Deus Que tem Se levantado Segura E tem Segura Afrontado Esta pessoa Pessoa Segura Que estão Sendo Perturbadas Na sua Mente Pessoas Meu Pai Que estão Sendo Perturbadas Na sua Mente Segura Meu Deus Satanás está operando na mente desta pessoa Satanás está operando na mente deste irmão Na mente desta irmã Colocando esta pessoa confusa Colocando esta pessoa deprimida, oprimida Senhor, vozes que estão sendo, Senhor meu Pai Ah, Senhor, atiradas em flechas, Senhor Na mente desta pessoa E esta pessoa, Senhor, está sentindo vontade De tirar a sua própria vida Por conta, Senhor, do engano de Satanás Esta pessoa, Senhor, que está com vontade de sumir Vontade de desaparecer Esta pessoa que está, Senhor, desesperado Desesperada, Senhor meu Pai Esta pessoa, Senhor, que está sendo atormentada, Senhor Por este espírito maligno Mas o sangue de Jesus tem poder, meu Pai Estende, Senhor meu Deus, as Tuas mãos Livra esta pessoa, meu Pai Deste espírito maligno Livra, Senhor, esta pessoa, Senhor Desta legião, desta potestade Deste principado Senhor meu Deus, liberta esta pessoa Outorga, Senhor, a Tua vitória Outorga, Senhor meu Deus, a Tua bênção Ranca, Senhor meu Pai Ranca este mal Que está escondido No corpo desta pessoa Ranca, Senhor meu Pai Ranca este mal Que está escondido, Senhor No corpo deste homem No corpo desta mulher Mas o sangue de Jesus tem poder, meu Pai Nós estamos, Senhor Na Tua presença E clamamos ao Senhor Porquanto somente o Senhor tem poder De fazer todas estas coisas Ó Deus de poder Deus de misericórdia Deus que tudo vê Deus que tudo sabe Deus que tudo contempla Deus que tudo governa Senhor meu Deus Vai de encontro esta pessoa Como uma flecha Como um raio Senhor meu Pai Alcança, Senhor, vidas Vai, Senhor, trabalhando, Senhor Jesus Dando vitória Vai, Senhor, meu Pai Manifestando do Teu poder Otorgando a Tua bênção Otorgando a Tua vitória, meu Pai Manifesta, meu Deus Do Teu poder Ó Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Eu apresento, Senhor Diante do Teu altar A vida do nosso irmão Isaías de Cerqueira, meu Pai Que está nos apoiando Através do Superchat Que está, Senhor Apoiando este canal Contribuindo, Senhor Ah, Senhor E com este canal Ajudando e fortalecendo, Senhor Através da Sua ajuda Senhor, aqui no Superchat Senhor, o Teu filho Que pede oração, meu Pai Pela Sua vida Senhor, meu Pai E pede ao Senhor, meu Deus Ah, Senhor Apresentando, Senhor A Tua vida, Senhor E os Teus estudos, Senhor Diante do Teu altar Senhor, eu lhe peço, meu Pai Estende, Senhor Meu Deus A Tuas mãos Senhor Vai de encontro, Senhor A vida do nosso irmão Isaías Isaías de Cerqueira, Senhor Meu Pai Que foi tocado pelo Teu Santo Espírito, Senhor Senhor Ajuda o Teu filho Senhor Vai de encontro a ele, meu Pai Estende a Tuas mãos, Senhor Abre as portas, Senhor Senhor, meu Pai Senhor Dá sabedoria ao Teu filho Senhor Manifesta do Teu poder Glorifica o Teu nome, Senhor Meu Pai Sobre a vida do Teu filho Que está ali rogando, Senhor Porque confia Porque acredita Senhor O Teu filho não está pedindo a homens Mas o Teu filho está suplicando ao Senhor Porque ele confia no Senhor E a Tua palavra vai nos dizer Que uns confiam Em carros e cavalos Tomam posse De arcos E flecha Mas, Senhor O Teu filho está aqui Fazendo menção Através da autoridade Do Teu Santo Nome E eu lhe peço, Senhor Para testemunho Do Teu Santo Nome, meu Pai Vai de encontro o Teu filho, Senhor Ranca, Senhor Todo impedimento Todo embaraço Senhor, meu Pai Ranca, Senhor Meu Deus Todo impedimento, Senhor Contra a vida, Senhor Meu Pai Contra os estudos Do Teu filho, Senhor Sejam quebrados Repreendidos Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai E que o Teu Santo Nome Ah, Senhor Possa ser Uma vez mais Glorificado, Senhor Porque dele E por ele E para ele São todas as coisas Glória, pois, a ele Eternamente, Senhor Meu Pai Senhor, meu Deus Glorifica, Senhor Glorifica o Teu nome, meu Pai Sobre a vida Sobre a vida do Teu filho A Tua palavra Vai nos dizer A Tua palavra A Tua palavra vai nos dizer A Tua palavra vai nos dizer Eu profetizo Eu profetizo vitória Eu profetizo surpresa Eu profetizo alegria Eu profetizo portas abertas Eu profetizo, Senhor Sobre a vida do nosso irmão Isaías Grandes intervenções divinas Sobre a vida do Teu filho Guarda a Tua casa Guarda a Tua família Guarda os Teus sonhos Guarda os Teus projetos Senhor, meu Deus Estende as Tuas mãos, meu Pai Manifesta do Teu poder Ajuda esta pessoa, meu Pai Entra com providência, Senhor Abençoa, Senhor, meu Deus Os apoiadores deste canal Senhor, os homens e mulheres Que são tocados, Senhor Pelo Senhor A estar apoiando através do superchat Senhor, meu Deus Eu abençoo todos os meus irmãos Eu apresento ao Senhor, meu Pai A vida dos meus irmãos Eu apresento ao Senhor, meu Pai A causa dos meus irmãos Senhor, somente o Senhor sabe, Senhor O que esta pessoa precisa Somente o Senhor sabe, meu Pai O que esta pessoa tem apresentado ao Senhor Somente o Senhor sabe, Senhor, meu Pai O que esta pessoa tem clamado ao Senhor Senhor, meu Deus Quantas pessoas, meu Pai Estão pedindo ao Senhor socorro Quantas pessoas, meu Pai Estão pedindo ao Senhor, meu Pai Socorro Senhor, clamando por socorro E a Tua palavra vai nos dizer Que o Senhor é o socorro bem presente Na hora da angústia, Senhor, meu Pai É o Senhor que é o socorro bem presente Na hora da angústia, Senhor, meu Deus Senhor, ajuda estas pessoas, meu Pai Senhor, otorga bênção, Senhor, meu Deus Otorga vitória Otorga bênção Entra com providência Manifesta, meu Deus Do Teu poder Ajuda esta pessoa, meu Pai Ajuda este irmão Ajuda esta irmã Ajuda, Senhor, esta pessoa Senhor, manifesta, meu Deus Do Teu poder Manifesta, meu Deus Da Tua grandeza Manifesta, meu Deus Do Teu poderinho Senhor, entra com providência Meu Pai Otorga, Senhor, meu Deus A Tua bênção Senhor, nós cremos, Senhor É o Senhor, meu Deus Que é o Senhor Que é imutável É o Senhor Que é o mesmo Deus É o Senhor Que operou no passado É o Senhor Que opera no presente É o Senhor, meu Pai Que é imutável É o Senhor Que é o mesmo Deus De ontem De hoje E eternamente É o Senhor, meu Pai Que estar, Senhor, meu Deus Por bondade E por misericórdia Manifestando a Tua presença Manifestando, Senhor A Tua grandeza Otorgando bênção Otorgando vitória Entrando, Senhor Com providência divina Sobre a vida Dos meus irmãos A Tua palavra Vai nos dizer, meu Pai A Tua palavra Vai nos dizer Lacaian jobia Rimini kalasubi Cantarabia Que a oração De um justo Pode ir muito Nos Teus efeitos Senhor, meu Deus Há uma multidão, meu Pai Todos os dias Que está orando Que está clamando Que está pedindo Que está suplicando Que está rogando ao Senhor Que está, meu Pai Intercedendo Que está, Senhor, meu Pai Glorificando o Teu Santo Nome Exaltando o Teu Santo Nome Magnificando o Teu Santo Nome Rogando ao Senhor, meu Pai Para que o Senhor Estenda as Tuas mãos Para que o Senhor Possa, Senhor, meu Deus Responder A oração deste irmão Responder A oração desta irmã Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Senhor Responde, Senhor Responde com fogo A oração deste irmão Responde, Senhor Responde com fogo A oração desta irmã Senhor, meu Deus Estende, Senhor As Tuas mãos Senhor Quantas pessoas, meu Pai Estão aguardando, Senhor Estão perseverantes Estão, Senhor, meu Pai Rompendo em fé Estão, Senhor Todos os dias, meu Pai Senhor Todos os dias Na Tua presença Todos os dias, Senhor Meu Pai Esta pessoa Está insistindo com o Senhor Todos os dias, meu Pai Esta pessoa Tem batido na porta Todos os dias, meu Senhor Esta pessoa, meu Pai Tem perseverado com o Senhor Tem, Senhor, meu Pai Perseverado Na Tua presença, meu Pai Pedido ao Senhor Pedido ao Senhor, meu Pai Para que o Senhor Estenda as Tuas mãos Para que o Senhor Otorgue a bênção Para que o Senhor Otorgue, Senhor Meu Deus A vitória Esta pessoa Que está lutando, Senhor Lutando pela Tua causa Lutando pela Tua família Lutando, Senhor Pelo Teu projeto Pelo Teu sonho Apresentando ao Senhor Os Teus entes queridos Apresentando ao Senhor As Vossas causas Apresentando ao Senhor Os Vossos projetos Apresentando ao Senhor Meu Pai Rogando ao Senhor Esta pessoa crê Ela insiste Ela não desiste Ela não recua Ele não retrocede Ele está avançando Ela progride Ela persevera Na Tua presença Por quanto o Senhor Jesus Por quanto o Senhor É o Senhor, meu Pai Que está o Senhor Meu Deus Impulsionando esta pessoa É o Senhor É o Senhor que está, meu Pai Impulsionando este homem Impulsionando esta mulher É o Senhor que está Com as Tuas mãos estendidas Senhor, meu Pai Senhor Encorajando esta pessoa Para perseverar Por quanto a Tua Palavra Nos incentiva a pedir A Tua Palavra Nos incentiva a aclamar A Tua Palavra Nos incentiva a perseverar E eu lhe peço, Senhor Meu Pai Porque bem sei Que é o Senhor Meu Pai É o Senhor que vela Sobre a Tua Palavra Para cumprir O Senhor não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa É o Senhor que cumpre É o Senhor, meu Pai É o Senhor que está No controle É o Senhor que está No comando É o Senhor, meu Pai Que está trabalhando Por quanto o Senhor Vela pela Tua Palavra Quantas pessoas, Senhor Estão aqui, meu Pai Progredindo na Tua presença Quantas pessoas Estão se esforçando Quantas pessoas, meu Pai Estão, Senhor Meu Deus Se esforçando, Senhor Colocando o propósito Diante do Teu altar Colocando o propósito, Senhor Meu Pai Diante a presença Do Deus forte Diante a presença Do Grande Deus Diante a presença Do Deus de Abraão Do Deus de Isaac E do Deus de Jacó O Deus de Israel Senhor Nós rogamos ao Senhor Meu Pai Liberta esta pessoa Liberta, Senhor Liberta este irmão Liberta esta irmã Liberta este moço Senhor Liberta esta pessoa Ó Deus Senhor Estamos, Senhor Em guerra Estamos, Senhor Em peleja Estamos, Senhor Em batalha Estamos, Senhor Meu Pai Estamos em peleja Em nome do Senhor Meu Pai Manifesta, meu Deus Do Teu poder Manifesta, meu Deus Da Tua grandeza Manifesta, meu Deus Do Teu poderinho Ó Deus Eu apresento ao Senhor Meu Pai A nossa irmã Isabel Soares Senhor Meu Pai Está, Senhor Nos apoiando Através, Senhor Do superchat Senhor Sendo tocada Pelo Espírito Santo Testificando, Senhor A Tua presença Nesta oração Ó Deus Oh Deus Eu profetizo, Senhor Meu Pai Portas abertas Eu profetizo, Senhor Meu Pai Surpresa Eu profetizo, Senhor As Tuas grandes intervenções Sobre a vida Da Tua filha Meu Pai Porque creio Na autoridade Do Teu Santo Nome Eu lhe peço, Senhor Vai arrancando, Senhor Todo impedimento Vai arrancando, Senhor Toda seta Todo dardo Toda flecha Toda lança Toda investida Satânica Maligna, Senhor Meu Pai Contra a vida, Senhor Contra a vida, Senhor Da nossa irmã Isabel Soares Senhor Meu Pai Estende as Tuas mãos Visita a Tua casa Visita a Tua família Visita o Teu lar Visita, Senhor Meu Pai Entra com providência Abre as portas Senhor Abre as portas Glorifica o Teu nome Senhor Meu Pai Senhor Toda resistência Senhor Meu Deus Do inferno Senhor Contra a vida Da Tua filha Meu Pai Senhor Estende as Tuas mãos Senhor Brinda a Tua filha Cobre ela com Teu sangue Esconde Guarda Protege Senhor Meu Pai Estende as Tuas mãos Senhor Otorga Otorga Tuas bênçãos Otorga Tuas vitórias Senhor Abre a janela do céu Abre dos Teus celeiros Derrama dos Teus tesouros Senhor Meu Pai Honra a Tua filha Honra a Tua filha Senhor Eu não sei Meu Pai O que a Tua filha precisa Eu não sei O que a Tua filha Tem apresentado ao Senhor A nossa irmã Isabel Soares Senhor Meu Pai Mas o Senhor sabe Por quanto a Tua palavra Vai nos dizer Que é o Senhor Que enxerga O oculto O profundo E o escondido Senhor Meu Pai E não há nada Que se oculte Senhor Meu Pai Diante dos Teus olhos Que são como chama de fogo Eu lhe peço Senhor Meu Pai Liberta Senhor Meu Pai Liberta Senhor Meu Deus Libera também Senhor As bênçãos As vitórias Senhor Meu Pai Manifesta Do Teu poder Alcança A Tua filha Senhor Glorifica O Teu nome Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Manifesta Do Teu poder Manifesta Da Tua grandeza Senhor Eu profetizo O Teu milagre Eu profetizo Senhor O Teu milagre Senhor Sobre a vida Da Tua filha Meu Pai Em nome Do Senhor Estende As Tuas mãos Porque eu creio Que o Senhor Ainda Opera milagre Que o Senhor Ainda Opera maravilha Que o Senhor Ainda Opera Senhor Na vida Daqueles Que em Ti Confiam Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Manifesta Do Teu poder Senhor Para testemunho E glória Do Teu santo nome Senhor Meu Pai Opera Senhor Na vida Dos meus irmãos Ó Deus Vai de encontro Senhor Meu Pai Vai de encontro Para cada um Para cada um dos meus irmãos Que estão sendo Senhor Atraídos Que estão sendo Direcionados Que estão sendo Conduzidos Que estão sendo Senhor Guiados Pelo Espírito Santo De Deus E que estão Clamando Comigo Comigo Meu Pai Que estão Orando Comigo Que estão Senhor Meu Pai Senhor Ah Senhor Progredindo Na Tua presença Clamando ao Senhor Esta pessoa Crê Esta pessoa Acredita Esta pessoa Configa no Senhor Esta pessoa Está certa Senhor Meu Pai Que é o Senhor Que faz Todas estas coisas Senhor Vai de encontro Esta pessoa Agora Senhor Vai de encontro Este irmão Vai de encontro Este irmão Vai de encontro Este homem Vai de encontro Este jovem Vai de encontro Este moço Vai de encontro Esta pessoa Agora É o Senhor Meu Pai Que opera De perto E de longe É o Senhor Que se manifesta Por bondade É o Senhor Que se manifesta Senhor Na vida de todos Quanto creem Senhor Na autoridade Do Teu Santo Nome Ó Deus Todas estas pessoas Que estão aqui Não estão aqui Por acaso Não estão aqui Por coincidência Estas pessoas Foram atraídas Tocadas Direcionadas Conduzidas Pelo Senhor E a questão Senhor Meu Pai Se relacionando Na Tua presença Buscando Senhor A Tua face Senhor Se aproximando Do Senhor Criando Senhor O hábito De orar O hábito De buscar A Tua presença O hábito De se relacionar Com o Espírito Santo Do Senhor Eu lhe peço Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende Senhor Estende Maravilha Senhor Opera Na vida Desta pessoa Opera Senhor Meu Pai Na vida Deste irmão Senhor Toca Nesta pessoa Meu Pai Liberta Esta pessoa Deste mal Liberta Esta pessoa Desta doença Liberta Esta pessoa Deste caroço Liberta Senhor Arranca Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Repreende Senhor Esse espírito De enfermidade Repreende Repreende Senhor Jesus Este espírito De enfermidade O sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Tem poder Meu Pai O sangue De Jesus Tem poder Liberta Liberta Esta pessoa Liberta Este irmão Liberta Esta irmã Senhor Entra Com providência Socorre Senhor Meu Pai Socorre Esta pessoa Manifesta Meu Deus Do Teu Poder Ajuda Senhor Este irmão Ajuda Senhor Esta irmã Ajuda Senhor Esta pessoa Ó Deus De poder Deus De misericórdia Senhor Meu Deus Entra Senhor Com providência Ó Deus Meu Pai Eu creio Senhor Jesus Responde Senhor O clamor Desta pessoa Responde Senhor O clamor Deste irmão Responde Senhor O clamor Desta irmã Responde Senhor Meu Pai Senhor Meu Deus Eu creio Senhor Nós cremos Senhor No poder Que há No nome Do Senhor Jesus Cristo Nós cremos No poder Da oração Nós cremos No poder Da intercessão Nós cremos Senhor No poder Que move A mão De Deus Eu lhe peço Senhor Meu Pai Senhor Manifesta Meu Deus Do teu poder Curando Esta pessoa Manifesta Do teu poder Libertando Esta pessoa Manifesta Da tua Grandeza Senhor Tocando 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 Nesta pessoa Nós Bem sabendo Senhor Meu Pai Que aonde O Senhor Toca O milagre Acontece Aonde O Senhor Chega A enfermidade Vai embora Aonde Onde o Senhor Liberta Liberta Esta pessoa Desta opressão Maligna Liberta Esta pessoa Senhor Meu Pai Liberta Este irmão Liberta Esta irmã Liberta Este homem Que está Senhor Sendo vítima De Satanás Sendo vítima Senhor Meu Pai De uma opressão Maligna Senhor Senhor Toca Nesta pessoa Meu Pai Faz esta pessoa Vomitar Esta macumba Faz esta pessoa Colocar para fora Esta bruxaria Faz esta pessoa Meu Pai Colocar para fora Senhor Esta oferenda Senhor Tudo aquilo Senhor Que Satanás Tem recebido Tudo aquilo Meu Pai Que Satanás Tem recebido Despacho Vela preta Champanhe Dinheiro Senhor Meu Deus Para destruir vidas Para destruir famílias Mas a igreja Senhor Estar diante Do teu altar Enquanto a igreja Ora Nós sabemos Meu Pai Que é o Senhor Que otorga a bênção Que é o Senhor Que frustra Os planos De Satanás Que é o Senhor Que vai Jogando por terra Todos os planos Do maligno Todos os planos De Satanás Todos os planos Senhor Do adversário Eu lhe peço Meu Pai Estende as tuas mãos Senhor Lacaia Andou Terrebácia Reply de que me anda Canto de Conderrébia Senhor Por quanto a tua palavra Vai nos dizer Que o filho do homem Se manifestou Para desfazer As obras do diabo Senhor Vai quebrando Vai quebrando Vai repreendendo Vai quebrando Vai quebrando Quebra 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 Esta corrente Quebra Quebra Este ferrolho Quebra Quebra Este cadeado Quebra Quebra Esta algema Em nome Do Senhor Desata Senhor Tudo aquilo Que amarra Esta pessoa Tudo aquilo Que prende Esta pessoa Tudo aquilo Senhor Meu Pai Que está impedindo Esta pessoa De ser feliz Esta pessoa De prosperar Esta pessoa De avançar Esta pessoa De conquistar Esta pessoa De tomar posse Senhor Estende as tuas mãos Senhor Manifesta Do teu poder Queima Senhor Meu Pai As obras Do maligno Senhor Olha Deus Quantas pessoas Meu Pai Estão sendo vítimas Senhor Meu Pai E nós estamos Aqui Na autoridade Do teu santo nome Senhor Clamando Para que o Senhor Alcance Para que o Senhor Liberte Para que o Senhor Meu Pai Ah Senhor Liberte Estas pessoas Que estão sendo Aprisionadas Por Satanás Nós sabemos Senhor Que através Da autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor As correntes São quebradas Senhor Meu Pai Através Da autoridade Do teu santo nome Pessoas São libertas Senhor Meu Deus Eu lhe peço Agora Senhor Vai de encontro Esta pessoa Senhor Não importa Aonde esta pessoa Estar Não importa Senhor Aonde esta pessoa Se encontra Não importa Senhor Meu Pai Aonde esta pessoa Estar Aonde esta pessoa Estar Arradicada Aonde esta pessoa Reside Senhor É o Senhor Que opera Através Do poder Da fé E a tua palavra Vai nos dizer Sem fé É impossível Agradar a Deus É necessário Que todos Que se aproximam De Deus Creiam Que ele existe E que é Galardoador Daqueles que o buscam Senhor Meu Pai É o Senhor Que é recompensador É o Senhor Meu Pai Que é recompensador É o Senhor Que é galardoador É o Senhor Meu Pai Que está operando É o Senhor Que está manifestando Do teu poder É o Senhor Meu Pai Que está otorgando Benção É o Senhor Que se manifesta É o Senhor Meu Pai Que está visitando Pessoas Ó Deus Entra dentro Desta casa Entra com providência Dentro Senhor Desta casa Dentro Deste apartamento Onde o Senhor Só presta oração Eu lhe peço Pai Glorifica o teu nome Glorifica Senhor Glorifica o teu nome Santo Glorifica Glorifica o teu nome Toca nesta pessoa, toca neste irmão, toca e liberta, toca e cura, toca, Senhor, e batiza, fortifica esta pessoa, quantas pessoas, meu Pai, estão prostradas na Tua presença, quantas pessoas, meu Deus, estão suplicando a Tua presença, quantas pessoas, meu Pai, estão insistindo com o Senhor, estão, Senhor, meu Pai, tocando trompeta na oração, quantas pessoas, meu Pai, estão, Senhor, buscando a Tua face, rogando a Tua grandeza, eu lhe peço, Senhor, meu Pai, Senhor, estende, Senhor, as Tuas mãos, manifesta, meu Deus, do Teu poder, manifesta, meu Deus, da Tua grandeza, manifesta, meu Deus, do Teu poderinho, Senhor, otorga bênção, otorga vitória, Senhor, surpreende esta pessoa, ó Deus, pessoas que estão doentes, pessoas que estão enfermas, pessoas, Senhor, meu Pai, que estão com dores, pessoas, Senhor, que têm nódulos, cistos, caroços, Senhor, tumores, miomas, Senhor, pessoas, meu Pai, que estão com a Tua mão, em cima do nódulo, que estão com as Tuas mãos, em cima do cisto, que estão com as Tuas mãos, em cima do caroço, mas o sangue de Jesus tem poder, meu Pai, Senhor, meu Deus, estende as Tuas mãos, Senhor, ajuda esta pessoa, glorifica o Teu nome, ó Pai, para que esta pessoa possa, Senhor, testemunhar, através da autoridade do Teu santo nome, através da autoridade, Em nome do Senhor, meu Pai, manifesta, meu Deus, do Teu poder, olha aí, Senhor, meu Pai, estamos todos, Senhor, unidos, Senhor, orando em concordância, invocando a Tua grandeza, invocando o Teu poderio, invocando a Tua presença, Senhor, porquanto, Senhor, bem sabemos que é o Senhor, meu Pai, que faz todas estas coisas, é o Senhor que tem poder, meu Pai, para alcançar esta pessoa, bem sabemos, Senhor, que se o Senhor curar, o Senhor é Deus, se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus, Senhor, por isso, Senhor, estamos aqui, Senhor, clamando, meu Pai, eu oro por vidas, eu oro por pessoas, eu oro por famílias, eu apresento, Senhor, vidas diante do Teu altar, eu apresento, Senhor, vidas diante da Tua presença, porque sei que é o Senhor que opera de perto e de longe, é o Senhor que opera, Senhor, independente da distância, e nós cremos, Senhor, nos atributos de Deus, é o Senhor, meu Pai, que é onisciente, é o Senhor que sabe de todas as coisas, é o Senhor, meu Pai, que é onipresente, é o Senhor que está em todos os lugares ao mesmo tempo, é o Senhor que é onipotente, é o Senhor que tem todo o poder nas Tuas mãos, nós cremos, acreditamos e prova que cremos é que estamos aqui, Pai, todos os dias, orando, clamando, suplicando, intercedendo, rogando ao Senhor, porque é o Senhor que faz todas estas coisas, Senhor, eu apresento ao Senhor, meu Pai, a vida do nosso irmão, Sérgio Santo, Senhor, meu Pai, Senhor, eu lhe peço, Senhor, meu Pai, a Senhor, sobre a vida do Teu filho, Senhor, que foi tocado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, e estar apoiando o nosso canal, através do superchat, meu Pai, Senhor, meu Deus, eu creio, e debaixo, Senhor, da autoridade do Espírito Santo, ô, cala, sui, que levanta a rábia, através desta autoridade, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor, meu Pai, Senhor, tudo que está trancado na vida do Teu filho, tudo que está emperrado, tudo aquilo que está trancado, tudo aquilo que está preso, Senhor, até hoje, estava preso, estava emperrado, estava empacado, Senhor, meu Pai, mas eu creio, Senhor, meu Pai, porque o Senhor me mostra, em visão, Senhor, meu Deus, um cadeado, que estava fechado, e este cadeado sendo aberto, Senhor, meu Pai, somente o Senhor tem poder, para abrir este cadeado, somente o Senhor tem poder, porque a Tua Palavra vai nos dizer, que é o Senhor que tem a chave de Davi, é o Senhor que abre porta e ninguém fecha, é o Senhor que fecha a porta e ninguém abre, Senhor, eu profetizo, Senhor, meu Pai, Senhor, que o Senhor venha destravar tudo na vida deste homem, não conheço, Senhor, meu Pai, mas é o Senhor que conhece, é o Senhor que contempla, e na direção do Espírito, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor, eu profetizo, Senhor, que a vida do Teu Filho seja destravada, a partir de hoje, e que o Teu Santo Nome seja glorificado, Senhor, sobre a vida, Senhor, do Teu Filho, que Ele possa testemunhar, que Ele possa contar a bênção, que Ele possa, Senhor, meu Pai, contar, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo, sobre a vida dEle, a Tua casa e a Tua família, os Teus projetos, os Teus sonhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estende as Tuas mãos, entra com providência e glorifica, que coisa linda, Senhor, meu Pai, é o mover do Espírito, que coisa linda, é o Senhor se movimentando, é o Senhor operando, é o Senhor abençoando, é o Senhor dando livramento, é o Senhor otorgando bênção, é o Senhor, meu Pai, estendendo as Tuas mãos santas e alcançando um povo que clama, um povo que ora, um povo, Senhor, que está buscando a Tua face, um povo, meu Pai, que está buscando a Tua presença, ó Deus, estende as Tuas mãos, Senhor, meu Pai, ajuda, Senhor, estas pessoas, ajuda, Senhor, ajuda os meus irmãos, ajuda, Senhor, ajuda este moço, ajuda este ouvinte, ajuda, Senhor, ajuda este Senhor, ajuda esta Senhora, Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor, meu Pai, manifesta, meu Deus, do Teu poder, levanta esta pessoa, meu Pai, Senhor, eu apresento ao Senhor quantas pessoas há, Senhor, na direção do Espírito, Pai, quantas pessoas, Senhor, estão, Senhor, meu Pai, quantas pessoas estão, Senhor, desanimadas, quantas pessoas, Senhor, estão apáticas, quantas pessoas, Senhor, meu Deus, estão sem força, esta pessoa está sem força, esta pessoa, Pai, não consegue mais orar, esta pessoa não consegue mais, Senhor, meu Deus, caminhar, esta pessoa não consegue mais se firmar na Tua presença, Senhor, mas o sangue de Jesus tem poder, meu Pai, eu lhe peço em nome do Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor Jesus, estende, Senhor, meu Deus, as Tuas mãos santa, estende as Tuas mãos ungidas, estende as Tuas mãos poderosas, estende, Senhor, as Tuas mãos gloriosas, ó Deus, de poder, de maravilha, Senhor Jesus, visita, Senhor, esta pessoa, pessoa, estende, Senhor, estende as Tuas mãos, entra com providência, meu Pai, ajuda, Senhor, esta pessoa, entra, Senhor, manifestando do Teu poder, ó, Senhor, quantas pessoas, meu Pai, estão agora comigo, Senhor, pessoas que estão entrando comigo na dimensão da fé, pessoas, Senhor, meu Pai, que estão apresentando, levantando nas Tuas mãos, peça de roupa, levantando, Senhor, documentos, carteira de trabalho, certidão de casamento, número de processo, Senhor, pessoas, meu Pai, que estão levantando nas Tuas mãos, Senhor, através de um gesto de fé, porque esta pessoa crê, pessoas que têm causa, causa no INSS, pessoas que estão lutando pela sua aposentadoria, pessoas, Senhor, meu Pai, que estão clamando ao Senhor, porquanto a Tua Palavra vai nos dizer que o Senhor é o nosso advogado, é o Senhor que advoga nossas causas, é o Senhor, meu Pai, que advoga, Senhor, as nossas causas, Senhor, entra, Senhor, meu Pai, com providência, Senhor, sentença, Senhor, meu Pai, sentença, a causa grande, Senhor, meu Deus, na vida desta pessoa, sentença, meu Pai, a causa grande, Senhor, meu Deus, na vida deste irmão, na vida, Senhor, meu Deus, desta irmã, esta pessoa, meu Pai, que tem causa na justiça, esta pessoa, meu Deus, que tem uma causa, esta pessoa que tem um projeto, esta pessoa, Senhor, que há, Senhor, uma causa, que está, Senhor, meu Pai, nas mãos do advogado, nas mãos do juiz, mas o sangue de Jesus tem poder, meu Pai, estende, Senhor, estende a Tuas mãos, estende, Senhor, meu Pai, estende a Tuas mãos santa, estende a Tuas mãos ungida, estende a Tuas mãos miraculosa, estende a Tuas mãos poderosa, Senhor, meu Pai, sentença, Senhor, a causa ganha na vida desta pessoa, sentença, meu Pai, a causa ganha na vida deste irmão, sentença, meu Pai, a causa ganha, Senhor, na vida desta minha irmã, ó Deus, de poder e de misericórdia, Senhor, em nome do Senhor, meu Pai, entra com providência, Senhor, pessoa, Senhor, que estão apresentando diante do Senhor, apresentando, Senhor, apresentando, Senhor, meu Pai, a Senhor, algo que esta pessoa precisa, esta pessoa tem apresentado ao Senhor, Senhor, esta pessoa que está tentando, Senhor, se desfazer, Senhor, meu Pai, vender um bem, uma propriedade, um terreno, Senhor, meu Pai, um carro, Senhor, e a vida, Senhor, desta pessoa está tudo amarrado, está tudo trancado, está tudo preso, mas o sangue de Jesus tem poder, meu Pai, estende, Senhor, meu Deus, a Tuas mãos, Senhor, quebra, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está trancado, tudo aquilo que está preso, tudo aquilo, Senhor, meu Pai, que está amarrado na vida desta pessoa, ó Deus, de poder e de misericórdia, ó Deus, que tudo vê, Deus, que tudo sabe, repreende, Senhor, meu Pai, Senhor, repreende este mal, Senhor, meu Deus, repreende, Senhor, esta opressão maligna, este demônio, Senhor, que está trancando tudo na vida desta pessoa, este demônio, Senhor, meu Pai, que tem travado tudo, Senhor, meu Deus, que tem, Senhor, travado, Senhor, a vida desta pessoa, não deixe esta pessoa ser feliz, não deixe esta pessoa prosperar, não deixe esta pessoa se firmar, não deixe, Senhor, este demônio está travando tudo na vida desta pessoa, mas eu lhe peço, meu Pai, estende as Tuas mãos, Senhor, meu Deus, vai quebrando, Senhor, vai quebrando, Senhor, meu Pai, vai liberando, Senhor, sobre a vida desta pessoa, ajuda, Senhor, ajuda este irmão, ajuda, Senhor, ajuda esta irmã, manifesta, meu Deus, do Teu poder, toca nesta pessoa, Senhor, pessoas que estão desiludidas, pessoas, Senhor, meu Pai, que estão decepcionadas, pessoas, Senhor, que já sepultaram o Teu sonho, pessoas que deixaram de sonhar, pessoas, meu Pai, que deixaram de acreditar, mas o sangue de Jesus tem poder, meu Pai, Senhor, toca nesta pessoa, Espírito Santo, fortifica esta pessoa, Espírito Santo, fortalece esta pessoa, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo do Senhor, Pai, estende, Senhor, meu Deus, a Tuas mãos, estende, Senhor, meu Pai, Estende as tuas mãos santas, Senhor, meu Deus Ah, Deus, entra com providência, Senhor Ajuda esta pessoa, ajuda este irmão Ajuda, Senhor, esta irmã Senhor, meu Deus, ajuda, Senhor, meu Pai Entra, Senhor, com providência Oh, Espírito Santo Senhor, toca nesta pessoa, meu Pai Manifesta, meu Deus, do teu poder Senhor, liberta esta pessoa, Pai Liberta este irmão, liberta esta irmã Senhor, toca nesta pessoa Toca neste irmão Toca, Senhor, toca nesta pessoa, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu lhe peço, Senhor Glorifica, lubi, cala, sui, que levou-te Anaia, sui, canta, arábia Chede, plagiou, canta, subi, conde, rébia Ribini, clama, nubini, canta, arábia Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Senhor, liberta esta pessoa, Senhor Esta pessoa que não consegue dormir Esta pessoa que tem dificuldade para dormir Esta pessoa, Senhor, que é afrontada por Satanás Esta pessoa, Senhor, que é perseguida por este espírito maligno, Senhor Esta pessoa, Senhor, meu Pai Que tem sido, Senhor, afrontada, Senhor, meu Deus Por este demônio, Senhor, meu Pai Que aprisiona esta pessoa, Senhor Quantas pessoas, Senhor, estão tendo a tua casa destruída A tua família destruída Casamentos destruídos Relacionamentos destruídos, Senhor Por quanto Satanás tem se levantado, Senhor E tem, Senhor, tem, Senhor, meu Pai Atingido muitas pessoas, Senhor Através, Senhor, das flechas Dos dardos, das lanças Das setas, Senhor, meu Pai Que ele lança, Senhor Sobre a vida de muitas pessoas, Senhor Pai, repreende, Senhor, agora Na vida desta pessoa Dentro desta casa Dentro desta família O espírito da contenda O espírito da divisão O espírito da dissenção O espírito da intriga O espírito das brigas O espírito do ciúme, Senhor, meu Pai Senhor, tantos lares, Senhor Que Satanás tem colocado, Senhor O teu trono Senhor, dentro desta casa Dentro, Senhor, deste apartamento Dentro desta empresa E é ele que governa É ele que está governando esta casa É ele que está governando esta empresa Mas o sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Para repreender este maligno Para repreender este demônio Que tem governado tantas casas Que tem governado tantos lares Que tem derramado sangue Dentro de tantas casas Dentro de tantos lares Mas o sangue de Jesus tem poder Senhor, aonde o Senhor Sopre esta oração Aonde o Senhor me leva Através das ondas sonoras Desta transmissão Eu lhe peço Senhor, meu Deus Em nome do Senhor Em nome do Senhor, meu Pai Faz a limpeza nesta casa Faz a limpeza neste lar Faz a limpeza, Senhor, meu Pai Entra, Senhor Com providência, Senhor Dentro deste quarto Dentro desta sala Dentro desta empresa Dentro deste comércio Senhor, meu Deus Vai limpando, Senhor, meu Pai Aonde o Senhor me leva Aonde o Senhor me permite chegar Senhor, cobre esta pessoa Com teu sangue Cobre, Senhor, meu Pai Cobre esta casa Com teu sangue Entra com providência, Senhor Manifesta o teu poder Não há demônio Que resista Autoridade do nome Do Senhor Jesus Cristo Não há demônio Que resista Autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Manifesta o teu poder Aonde tem demônio escondido Aonde, Senhor Tem demônio oculto Dentro desta casa No corpo desta pessoa Na mente desta pessoa O sangue de Jesus Te derrota, Satanás Eu te repreendo Eu lhe mando embora Sai em nome do Senhor Jesus Cristo Caia por terra Recua Retroceda Vai embora Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Eu lhe repreendo Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu lhe repreendo, Satanás Em nome do Senhor Jesus Cristo Perca tuas forças Saia, abandona esta casa Saia do corpo desta pessoa O sangue de Jesus Te derrota O sangue de Jesus Te queima O sangue de Jesus Te repreenda O sangue de Jesus Te queima agora Senhor Frustra, Senhor Os planos do maligno, Senhor Frustra, Senhor Meu Pai Os planos, Senhor Os projetos, Senhor Vai frustrando Vai cancelando Vai anulando Senhor, meu Deus Vai queimando, Senhor Vai destruindo, Senhor Meu Pai As artimangas do maligno Lá caia em Jorgia Leblá suí que lebocha Ande clama nubini Kandarabia Che depla sou Deca mantubia Ribini clama nubini Caio Xergi ande rebou Kanta sorga Leblá clabla subi Kandarabia Xergi mantu Vamos lá Leblá sui que lebocha Lá caia em Jorgia Nova Já abriu que lebocha Enferiado Segur酒 Vai quebrando, Senhor As fortalezas do diabo Quebra, Senhor Portões de bronze Quebra, Senhor Portões de ferro Quebra, Senhor Cadeia Quebra, Senhor meu Pai, vai jogando por terra vai queimando o Senhor meu Deus vai repreendendo, vai destruindo o Senhor meu Pai, vai alcançando estas vidas, vai manifestando do teu poder, vai entrando o Senhor meu Pai, otorgando as bênçãos, fazendo o Senhor um reboliço na vida desta pessoa, fazendo meu Pai, um reboliço na vida deste irmão, na vida desta irmã, na vida deste moço, na vida Senhor deste jovem, deste adolescente Senhor meu Pai enquanto a igreja está orando enquanto a igreja está clamando, enquanto a igreja está avançando, enquanto a igreja está suplicando em nome do Senhor meu Pai manifesta agora do teu poder, Senhor eu oro por cura, aonde tem uma pessoa enferma, aonde tem uma pessoa Senhor, que está com dores, que está Senhor meu Pai enferma, que está sendo acometida de uma enfermidade, Senhor eu profetizo a cura sobre a vida desta pessoa, eu profetizo a libertação sobre a vida deste moço, sobre a vida deste ouvinte, sobre a vida Senhor, desta senhora sobre a vida desta pessoa eu profetizo, seja liberto, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai, toca nesta pessoa faz esta pessoa colocar este caroço pra fora agora, faz esta pessoa vomitar esta macumba faz esta pessoa expelir este mal faz esta pessoa vomitar Senhor, esta oferenda, esta bruxarinha, esta obra de vudu, Senhor que foi feita, contra a tua vida, contra a tua casa contra a tua família, contra Senhor, os teus entes queridos quantas pessoas, meu Pai estão com a tua vida, Senhor Senhor, travada, sendo atormentado, Senhor por este espírito maligno mas o sangue de Jesus tem poder, meu Pai que haja, Senhor libertação na vida desta pessoa este demônio que já, Senhor sentenciou esta pessoa arquitetou já, Senhor, organizou está tudo preparado, Senhor está tudo pronto Senhor, a armadilha a emboscada contra a vida desta pessoa está tudo pronto está tudo preparado mas é o Senhor que chega primeiro é o Senhor que dá livramento é o Senhor que frustra é o Senhor que desmantela tudo do diabo é o Senhor meu Pai que desmancha as obras de Satanás e é o Senhor que chega com providência eu lhe peço Senhor, meu Deus todas estas pessoas que estão sendo alcançadas pelo Espírito Santo todas estas pessoas que estão sendo alcançadas através do poder de Deus todas estas pessoas que estão sendo Senhor alcançadas pelo Espírito Santo receba o livramento de Deus receba o livramento do Senhor receba o escape receba o livramento em nome do Senhor meu Pai cobre estas pessoas com teu sangue cobre estas pessoas com teu sangue o nome do Senhor meu Pai é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós repreendemos agora todo o mal que nós mandamos embora todo o mal toda a seta toda a flecha toda a lança Senhor meu Pai frustra mesmo o Senhor frustra o Senhor os planos do maligno o Senhor frustra o Senhor meu Pai os planos do diabo frustra o Senhor meu Deus os planos do aniversário frustra o Senhor meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor estende o Senhor meu Deus as tuas mãos estende o Senhor meu Pai as tuas mãos santas as tuas mãos ungidas as tuas mãos poderosas Senhor estende as tuas mãos estende o Senhor meu Pai otorga o Senhor liberta esta pessoa liberta 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 em nome do Senhor meu Pai como testificação Senhor se há pessoas que estão aqui meu Pai que estão emacumbadas que estão enfeitiçadas Senhor Jesus estende o Senhor meu Deus as tuas mãos oh canta sérvia lacaia anjobia rebla caia anjubicom derrepia rimini clama nubini cantarabia ande clama nubinácea irimi clavlastou rimini anda canta xôbia lebla em nome do Senhor meu Pai eu apresento ao Senhor meu Pai a vida da nossa irmã Joilda Senhor meu Pai que está Senhor na Alemanha mas tem sido Senhor canal de bênção Senhor na nossa vida e que tem nos apoiado Senhor meu Pai através Senhor do toque do Espírito Santo a tua filha Senhor que tem nos apoiado Senhor meu Pai para que nós vengamos continuar trabalhando Senhor orando Senhor por vidas orando por pessoas orando Senhor clamando intercedendo meu Pai eu lhe peço Senhor estende as tuas mãos Senhor recompensa a tua filha meu Pai recompensa Senhor a tua filha Senhor a irmã Joilda Senhor meu Pai que está Senhor meu Pai na escuta que acompanha Senhor as transmissões e a oração Senhor meu Pai diretamente da Alemanha e que foi tocada pelo Espírito Santo e que tem Senhor apoiado este canal através da sua contribuição estende as tuas mãos Senhor cobre a tua filha guarda ela protege Senhor meu Pai livra Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo meu Senhor estende as tuas mãos manifesta meu Deus do teu poder manifesta meu Deus da tua grandeza manifesta meu Deus do teu poderinho manifesta do teu sobrenatural do teu sobrenatural Senhor todas as pessoas que estão sendo Senhor alcançadas por esta oração todas as pessoas que estão sendo Senhor conduzidas pelo Espírito Santo e estão comigo em oração que estão comigo clamando que estão comigo suplicando que estão comigo Senhor meu Pai invocando a tua grandeza eu lhe peço Senhor meu Pai estende as tuas mãos Senhor manifesta do teu poder manifesta da tua grandeza manifesta do teu poderinho otorga Senhor a bênção para esta pessoa Senhor transforma esta pessoa liberta esta pessoa regenera esta pessoa se revela este irmão se revela esta irmã se revela este ouvinte se revela este moço se revela Senhor se revela estas pessoas assim como o Senhor tem se revelado a nós outros assim como o Senhor tem se revelado a tantas pessoas eu lhe peço Pai se revela esta pessoa Senhor liberta esta pessoa porquanto Senhor a tua palavra vai nos dizer se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livre em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai em nome do Senhor liberta esta pessoa Senhor liberta 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 em nome do Senhor meu Pai toca nesta pessoa liberta em nome do Senhor Jesus Cristo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade é o Senhor porquanto eu lhe peço Senhor se revela esta pessoa esta pessoa precisa Senhor de ter um verdadeiro encontro com o Senhor esta pessoa precisa meu Pai de ter um verdadeiro encontro com o Senhor Senhor assim como o Senhor se revelar a Saulo assim como o Senhor tem se revelado a tantas pessoas eu lhe peço agora se revela esta pessoa meu Pai olha aí esta pessoa que está com a Tua boca no pó olha aí Senhor esta pessoa meu Pai que está prostrada na Tua presença olha aí esta pessoa meu Deus que está Senhor clamando que está pedindo que está Senhor suplicando que está Senhor meu Pai glorificando o Teu Santo Nome entrando na Tua presença ó Deus quantas pessoas estão aqui buscando Senhor uma vida espiritual profunda buscando Senhor meu Pai uma vida Senhor meu Deus cheio da Tua presença Senhor estão aqui meu Pai buscando a Tua presença labanto labanto de con de rébia rebla clabla sobia rimini clabla stei rimini canta sub canta arábia xergian de rebond jorgia lubini canta sorga rimini clama lubini canta arábia ormianda surmi canta em nome do Senhor meu Pai estenda as Tuas mãos Senhor meu Deus toca nesta pessoa agora o sangue de Jesus tem poder levanta a Tua mão estamos clamando pelo poder do sangue estamos clamando pelo poder do sangue estamos clamando pelo poder do sangue clama comigo receba autoridade receba graça receba força receba vigor receba presença receba unção receba intrepidez receba ousadia receba em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Senhor distribua Senhor meu Pai através do Teu Santo Espírito os mais excelentes tons Senhor meu Deus distribua Senhor a esta pessoa os mais excelentes tons do Espírito Santo meu Pai em nome do Senhor capacita este obreiro capacita esta irmã capacita este irmão Senhor o sangue de Jesus tem poder meu Pai o sangue de Jesus tem poder 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 Senhor glorifica o Teu nome Senhor meu Pai quantas pessoas estão buscando meu Pai o batismo com o Espírito Santo quantas pessoas estão buscando Senhor os dons do Espírito Santo Senhor Jesus somente o Espírito Santo é que pode Senhor distribuir os mais excelentes tons Senhor meu Pai a Senhor olha quantas pessoas estão pedindo ao Senhor esta pessoa tem o desejo de ser usado pelo Senhor esta pessoa tem o desejo de ser cheio do Espírito Santo esta pessoa tem desejo de ter uma vida espiritual profunda esta pessoa tem desejo de ser cheio Senhor da Tua presença eu lhe peço meu Deus em nome do Senhor meu Pai Senhor Espírito Santo entrega Espírito Santo entrega os dons dons de visão dons da profecia dons da palavra dons de Senhor meu Pai de ser alimento de espírito Senhor meu Deus dons de cura dons de maravilha Senhor Senhor meu Deus entrega Senhor Jesus os mais excelentes dons os dons de língua dons de variedades de língua segura esta pessoa que está buscando do Senhor segura esta pessoa que tem o sonho esta pessoa que busca Senhor meu Pai os dons de língua porque esta pessoa quer Senhor meu Pai quer Senhor meu Deus orar em mistério quer falar em Senhor edificando a tua vida orando Senhor em mistério com Senhor Senhor toca nesta pessoa toca Senhor desprende a língua desta pessoa entrega Espírito Santo os dons de língua entrega Espírito Santo os mais excelentes dons mostra no Senhor um perfeito caminho mostra no Senhor meu Pai um excelente caminho através dos dons do Espírito Santo para edificação da igreja Oh Cala Sérbia Leblá Jô Canta Sui Que Le Boncha Am Declama Nubini Candarabia Che Deplá Ganyo Gianta Canto De Conde Rébia Riminiclama Nubini Candarabia Epla Sui Que Le Bon De Camantúbia E Tchou Canta Sébia Caia Manto Ricleman Nobia Leblá Sé Andjaracalá Sé Em nome do Senhor meu Pai Visita este irmão Senhor Batiza Senhor Batiza como Espírito Santo Batiza meu Pai Batiza como Espírito Santo e com fogo Batiza Labanto De Com De Rébia Reblaclavasúbia Riminiclama Nui Que Le Bon De Re Bon De Re Bandabia Batiza Senhor Batiza como Espírito Santo Toca nesta pessoa Olha aí nesta pessoa meu Pai Que está glorificando O Teu Nome Esta pessoa Que está glorificando Senhor Glorificando O Teu Nome Glorificando ao Senhor Glorificando Dando Glória Dando Aleluia Pedindo ao Senhor O Batismo O Batiza como Espírito Santo Que Coisa Lindo Que Coisa Linda Meu Pai É A Manifestação Da Tua Presença Presença Gloriosa Presença Poderosa Orimicalasúbia Orimicalasúbia Rimicalasúbia Se Apodera Se Apodera Deste Deste Homem Espírito Santo Se Apodera Desta Mulher Entra Dentro Deste Quarto Entra Dentro Desta Sala Entra Dentro Deste Apartamento Senhor Aonde o Senhor Me Leva Através Desta Onda Sonora Desta Transmissão Rimicalasúique Elevou De Camantúbia Rimnicanto Doconde Camantúbia Replai Jou Cantastéria Repla Suique Elevou Licanta Suique Elemontia Rebandou Bianda Canta Rábia Rimniclama Nubini Conde Rébia Che Demanto Dicom De Camantúbia Senhor Vai Senhor Vai Manifestando O Teu Poder Vai Senhor Vai Manifestando A Tua Grandeza Vai Derrotando Senhor Meu Pai Todos Os Demônios Vai Senhor Jogando Por terra Senhor Meu Deus Vai Senhor Desmantelando Toda Arquitetação De Satanás Através Do Poder Da Tua Presença Através Da Autoridade Da Tua Presença Através Do Poder Da Presença Do Espírito Santo Ó Deus Vai Fazendo A Limpeza Pai Senhor Eu creio Senhor No Deus Que opera Milagre Eu creio No Deus Que opera Maravilha Eu creio Senhor Meu Pai Eu oro Senhor Meu Deus Por cura Por quanto É o Senhor Que cura Eu oro Senhor Por milagre Por quanto É o Senhor Que opera Milagre Eu oro Por quanto É o Senhor Que liberta Senhor Esta obra Não é obra De homens Esta obra É obra Do Espírito Santo Senhor Meu Pai É o Senhor Que faz É o Senhor Que opera É o Senhor Que comanda É o Senhor Que está Em um alto Sublime Trono É o Senhor Que está No controle É o Senhor Que está No comando É o Senhor Que está Senhor Manifestando Do Teu Poder Ainda que Não vejamos Ainda que Não seja Tangível Ainda que Não seja Palpável Ainda que Não seja Visível Ainda que Não possamos Contemplar Com os nossos Olhos naturais Nós temos A plena certeza Por quanto A Tua Palavra Vai nos dizer Rabacai Andjou Rimini Clama Nubini Candarabia Xedepraia Subia Anderre Bondi Lubini Canta Subinácia A Tua Palavra Está escrito Não andamos Por vista Andamos Por fé Não precisamos De ver Para crer Não precisamos De tocar Para crer Não precisa Ser tangível Para que Nós venhamos A acreditar Segura Tua Palavra Vai nos dizer Bem-aventurado Aqueles que Não viram E creram Segura Meu Pai Quantas Pessoas Estão aqui E através Do poder Da fé Por quanto A Tua Palavra Vai nos dizer Que a fé Vem do ouvir E o ouvir Pela Palavra De Deus Quantas pessoas Estão sendo Edificadas Quantas pessoas Estão sendo Fortalecidas Fortificadas Renovadas Impactadas Transformadas Regeneradas Levantadas Pelo poder Da autoridade Do nome Do nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Levanta Mesmo Senhor Meu Pai Revigora Mesmo Fortifica Mesmo Acrescenta A fé Desta pessoa Acrescenta No Senhor A fé Acrescenta No Senhor Meu Pai Acrescenta Acrescenta Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Em nome do Senhor Manifesta O Teu Poder Liberta Que haja cura Que haja sinais Que haja operação De maravilha Que haja libertação Em nome do Senhor Meu Pai Toca nesta pessoa Toca Senhor Neste irmão Toca Senhor Nesta irmã Toca Senhor Neste ouvinte Toca Senhor Nesta pessoa O sangue De Jesus Tem poder Meu Pai O sangue De Jesus Tem poder Manifesta Mesmo Manifesta Do Teu Poder Munda Senhor Munda a vida Desta pessoa Através do poder Da presença Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Munda Senhor A vida Deste irmão Munda Senhor Meu Pai A vida Desta irmã Senhor Manifesta O Teu Poder Pai Eu creio No Senhor Que é o Senhor Que restitui A visão do cego É o Senhor Meu Pai Que restitui Senhor A audição Do surdo É o Senhor Que dará fala Ao mundo É o Senhor Meu Pai Que continua Operando Todas estas coisas E debaixo Da autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo Eu profetizo Levante Anta Levante Anta Levante Anta Levante Anta Em nome Do Senhor Meu Pai Toca nesta pessoa Senhor Repreende Senhor Esta paralisia Repreende 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 Este mal Este espírito Maligno Que está Oculto No corpo Desta pessoa O sangue De Jesus De Jesus O sangu De Jesus Tem poder o sangue de Jesus tem poder, 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 para te repreender Satanás, em nome do Senhor, Espírito de enfermidade, abandona este corpo agora, vai embora, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te queima, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai, estende Senhor a tuas mãos, estende Senhor a tuas mãos ungida, a tuas mãos santa, a tuas mãos miraculosa, a tuas mãos poderosa, Senhor meu Deus, estende a tuas mãos Senhor, ajuda Senhor meu Deus os meus irmãos, ajuda Senhor meu Pai, ajuda Senhor a todos, os quantos estão sendo Senhor, guiados pelo teu Espírito, direcionados pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai, eu creio Senhor meu Pai, toca nesta pessoa, toca neste irmão, toca nesta irmã meu Pai, repreende o mal, Senhor, toca nesta pessoa, ativa Senhor, a fé desta pessoa, ativa Senhor, a fé deste irmão, ativa Senhor Jesus, a fé desta irmã, ativa Senhor Jesus, a fé desta pessoa, meu Pai, ativa Senhor, repreende Senhor meu Deus, todo Espírito da dúvida, repreende Senhor Jesus, todo Espírito de incredulidade, repreende Senhor meu Pai, este Espírito maligno Senhor meu Deus, que não deixa esta pessoa, que não deixa esta pessoa tomar posse da sua vitória, que não deixa esta pessoa, Senhor, tomar posse da sua bênção, que não deixa Senhor meu Pai, que amarra a vida desta pessoa, Senhor, que prende esta pessoa, o sangue de Jesus te repreende Satanás, vai embora, o sangue de Jesus te queima, saia em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, repreende este mal, cobre esta pessoa com teu sangue meu Pai, cobre Senhor, cobre esta pessoa com teu sangue, entra Senhor com providência, com declama nábia, em nome do Senhor, reminiclama, sui canta, sorga, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, opera Senhor, opera maravilha meu Pai, opera milagre, opera Senhor meu Pai, opera na vida desta pessoa, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue do Senhor Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder Pai, toca nesta pessoa Senhor, toca neste irmão, toca nesta irmã, o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder, opera milagre, opera maravilha, liberta Senhor meu Pai, de uma vez por toda, liberta esta pessoa, de uma vez por toda Senhor, toca nesta pessoa, toca Senhor neste irmão, toca Senhor nesta irmã, entra Senhor Jesus, entra com providência, providência divina, providência Senhor, na vida destas pessoas ah Senhor, manifesta meu Deus do teu poder, manifesta da tua grandeza, Senhor meu Pai, entra Senhor, glorificando o teu nome, Senhor glorifica o teu nome meu Pai, glorifica, olha aí Senhor meu Deus, os meus irmãos e as minhas irmãs que estão levantando nas tuas mãos Pai, levantando uma garrafa com água, levantando Senhor meu Pai, uma vasilha com água, esta pessoa crê, esta pessoa acredita, esta pessoa Senhor, ah Senhor, esta pessoa acredita, esta pessoa crê, Senhor meu Pai, no milagre da transformação, esta pessoa acredita, esta pessoa confia, esta pessoa está crendo, Senhor meu Pai, no milagre da transformação, eu lhe peço Senhor meu Deus, porque benzei meu Pai, e tenho dito Senhor que água não cura, mas o sangue de Jesus cura, água não liberta, mas o sangue de Jesus liberta, água não opera milagres, mas o sangue de Jesus opera, eu lhe peço Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, transforma Senhor transforma esta água no sangue do Senhor Jesus Cristo transforma Senhor, transforma esta água no sangue do Senhor Jesus Cristo Senhor, opera Senhor, através do poder da fé, opera Senhor através do poder da fé opera Senhor, através do poder da fé, opera Senhor através do poder da fé Senhor, transforma Senhor derrama Senhor, uma gota do teu sangue, sobre esta água Senhor meu Pai, transforma esta água no sangue do Senhor Jesus Cristo Senhor, e opera milagre, opera Senhor Que haja testemunho de cura e de manifestação do teu poder Através do poder da fé Através do poder da fé Senhor meu Pai, a tua palavra vai nos dizer Sem fé é impossível agradar a Deus É necessário que todos que se aproximam de Deus Creia que Ele existe e que é galadoador daqueles que o buscam Senhor, estar aqui um povo, Senhor, que crê Estar aqui um povo, Senhor meu Pai Que tem fé, que está orando, que está clamando Que está pedindo, que está suplicando Que está intercedendo, que está invocando a tua grandeza Que está rogando a tua presença Que está pedindo, Senhor, a manifestação do teu poder, Pai Senhor, estende as tuas mãos, Senhor Jesus Senhor, eu apresento ao Senhor todos os pedidos de oração Senhor, pedidos diversificados Pedidos variados Pedidos, Senhor meu Deus Que tem chegado até a minha humilde pessoa Pedidos de oração Que tem chegado, Senhor Até a minha pessoa Através das redes sociais Através do WhatsApp Através do YouTube, Senhor meu Pai Olha aí, Senhor Quantos pedidos Olha aí, Senhor meu Pai Quantos pedidos de oração Pedidos, Senhor Dos meus irmãos Que estão, Senhor meu Pai Colocando diante do altar Colocando, Senhor Na tua presença Colocando, Senhor meu Pai Diante do teu altar A tua petição A tua causa O teu projeto Senhor meu Pai Apresentando ao Senhor Porque esta pessoa sabe Que somente o Senhor tem poder Para fazer todas estas coisas Somente o Senhor pode Operar o milagre Somente o Senhor pode Mudar esta história Somente o Senhor tem poder Para libertar esta pessoa Somente o Senhor tem poder Para entrar com providência Manifestando do teu poder Manifestando da tua grandeza E eu lhe peço, Senhor meu Pai Manifesta, Senhor Manifesta do teu poder Desperta esta pessoa Senhor Desperta tua igreja Para oração Desperta tua igreja, Senhor Para busca Desperta tua igreja Para o clamor Desperta tua igreja, Senhor Para intercessão Desperta tua igreja Para buscar a tua presença Desperta, Senhor Porque tem muitos, meu Pai Que estão, Senhor Dormindo Muitos que estão Desapercebidos Muitos que estão, Senhor meu Pai Senhor meu Pai De qualquer maneira Mas eu lhe peço E lhe rogo E lhe clamo Juntamente com os meus irmãos Levanta, Senhor Homens, Senhor E mulheres Compromissados com a tua palavra Levanta, Senhor Homens e mulheres Compromissados com a verdade Cheiros do Espírito Santo Senhor Desperta tua igreja Para buscar azeite Desperta Nubicala Sébia Reblacayandjou Ribiniclama Nubinicantarabia Xerrebianda Kayandjorga Ribinicala Suikeleboncha Senhor meu Pai Desperta tua igreja Para buscar Para se revestir De azeite Para ter azeite De reserva Desperta Senhor meu Pai Desperta Senhor Desperta este homem Desperta esta mulher Desperta Senhor Desperta esta pessoa Desperta Senhor Desperta Meu Pai Desperta o teu Exército Desperta Senhor Esta multidão De homens e mulheres Quanto Senhor Estão Desapercebidos Mas o sangue De Jesus Tem poder Há uma igreja Que está orando Há uma igreja Que está buscando Há uma igreja Que está rogando Há uma igreja Que está marchando Há uma igreja Que não se vendeu Há uma igreja Que não se corrompeu Há uma igreja Que está de pé Diante do grande Deus Há uma igreja Que só adora Ao Deus vivo Ao Deus todo poderoso Ao Deus de Abraão Ao Deus de Isaac Ao Deus de Jacó Há uma igreja Ri que levou Canta a sorga Ri canta Suri mi calabanda Arábia Anaba suri mi calabanto Ri mi ni con De rebanjou Ri mi ni clama Nubi ni caio Xande clama Nubinácia Ri mi anda Clablastúbia Repla sui Canda Arábia Repla clablastú Mi con De rébia Senhor Meu Deus Desperta Meu Deus Desperta tua igreja Desperta Senhor Meu Pai Ah Senhor Levanta este obreiro Visita Senhor Visita este pastor Levanta este evangelista Levanta este cooperador Levanta este diáculo Senhor Meu Deus Em nome do Senhor Meu Pai Muda Senhor Meu Pai Muda Senhor Meu Deus Renova o ministério Deste obreiro Senhor Faz tudo novo Na vida desta pessoa Faz tudo novo Meu Pai Em nome do Senhor Senhor Renova Senhor Meu Pai Senhor Derrama Uma unção nova Na vida deste irmão Derrama Senhor Uma unção diferenciada Uma unção nova Senhor Meu Deus Para a glória do teu santo nome Senhor Derrama Meu Pai Uma unção diferenciada Na vida deste obreiro Para que ele possa Senhor Meu Pai Alcançar vidas Para que ela possa Senhor Alcançar vidas Senhor Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Em nome do Senhor Meu Pai Estende o Senhor Meu Deus A tuas mãos Que coisa linda Senhor É a manifestação Do Espírito Santo De Deus Que coisa linda Senhor É ser dirigido Pelo Espírito Santo Dentro da oração Que coisa linda É receber graça É receber o são É receber poder É receber as palavras Direcionadas pelo Espírito Santo E o teu nome Sendo glorificado Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Glorifica o teu nome Glorifica o teu nome Glorifica 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 Levanta a tua mão Receba a força Receba a graça Receba o são Receba a virtude Receba poder Receba Intrepidez Receba ousadinha Receba autoridade Receba os dons Do Espírito Santo Receba em nome Do Senhor Jesus Cristo Levanta a tua mão Vai receber Em nome do Senhor Jesus Cristo Levanta a tua mão Vai tomando posse Em nome do Senhor Toma posse Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai tomando posse Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Responda a oração Deste irmão Responde Senhor A oração Desta irmã Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Responde 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 com fogo Estamos em clamor Estamos orando Estamos Senhor Invocando a tua grandeza Estamos Senhor Meu Pai Suplicando ao Senhor Manifestando Senhor Meu Pai A Senhor Meu Pai O que está dentro de nós Que é o Espírito Santo Do Senhor Eu lhe peço Eu lhe peço Senhor Estende as tuas mãos Manifesta do teu poder Toca nesta pessoa Toca neste irmão Toca nesta irmã Senhor meu Pai Em nome do Senhor Meu Pai Aviva Senhor Aviva a tua igreja Através da oração Desperta a tua igreja Através da oração Através do clamor Através da súplica Através da intercessão Através da humilhação Através do hábito De buscar a tua presença Enchou canta sébia Rayan djogia Lacaia manto Xê de manto Dicom de rébia Reblacaian djogia Xê com de cava súbia Ribini clama Nubini canta rábia Anarra sol Derevan djogia Ribini clama Nubini canto sorgia Ribini clama Nubini canta Rabandebia Anderrevol Dicamantchubia Ribini clavastei Ribini clama Nubini canto Docom Derevan Derevan d'ábia Em nome do Senhor Levanta tua mão Seja cheio da presença de Deus Seja cheio do poder de Deus Seja cheio da graça do Espírito Santo Receba a porção dobrada Receba a porção triplicada Receba a porção quadruplicada Receba Receba a presença de Deus Presença do Senhor Presença do Espírito Santo Presença de Deus na tua vida Em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Que coisa linda Que coisa linda Senhor Esta presença Que coisa linda É sentir esta comunhão Em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Estenda as tuas mãos Manifesta meu Deus do teu poder Senhor eu repreendo todo o mal Eu repreendo todo o mal Eu mando embora Senhor Toda seta Todo dado Toda flecha Toda ferramenta forjada Contra a vida destas pessoas Não prosperará O sangue de Jesus tem poder Senhor coloca as tuas mãos Pai Em nome de Jesus Cristo Senhor Eu lhe peço agora Senhor Olha quantas pessoas Estão com as mãos levantadas Quantas pessoas Pai Estão com as tuas mãos estendidas Quantas pessoas estão prostradas Quantas pessoas estão de olhos fechados Quantas pessoas Senhor Estão buscando a tua presença E estão agora Senhor Com as mãos levantadas Senhor meu Pai Se rendendo Diante do Senhor Eu lhe peço Senhor Estenda as tuas mãos agora Senhor Vai de encontro a cada uma destas pessoas Vai de encontro Senhor A cada um dos meus irmãos Vai Senhor De encontro a estas pessoas agora Tudo aquilo Senhor Que foi arquitetado Organizado Preparado Para destruir a vida deste irmão Para destruir o ministério deste obreiro Para destruir esta família Este casamento Este relacionamento Senhor A vida espiritual desta pessoa A vida sentimental desta pessoa A vida profissional desta pessoa Senhor O apóstolo Pedro vai dizer Vigiai Sede sóbrio Porque o vosso adversário Anda ao vosso dedo Bramando como leão Buscando a quem possa tragar Senhor meu Pai Estende as tuas mãos Senhor Alcança Senhor meu Deus E os meus irmãos Manifesta Senhor do teu poder Entra com providência Pai Ajuda estas pessoas Senhor Desfaça Senhor Frustra Cancela Senhor Todas as obras do maligno Pai Na autoridade do nome de Jesus Eu repreendo este mal Que está sobre esta pessoa Na autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Eu lhe peço Senhor Quebra Senhor esta maldição agora Esta pessoa que está sendo Senhor Oprimida Por uma maldição Maldição hereditária Palavra de maldição Senhor Esta pessoa está vivendo Debaixo de maldição Mas o sangue de Jesus tem poder Para quebrar esta maldição Para jogar por terra esta maldição Em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Estende Senhor meu Deus A tuas mãos Quebra Senhor Liberta esta pessoa Pai Estende as tuas mãos Manifesta o teu poder Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Manifesta a tua grandeza Sobre a vida desta pessoa Senhor Eu repreendo agora Juntamente com os meus irmãos E lhe peço Senhor O teu grande livramento E lhe peço Senhor meu Pai A tua grande intervenção agora Sobre a vida de todas estas pessoas Sobre a vida de todos os meus irmãos Em nome do Senhor Jesus Cristo E você expulsa comigo agora Todo mal Em nome de Jesus Saia O sangue de Jesus tem poder 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 Meu Pai O sangue de Jesus tem poder Para desfazer as obras do diabo Para repreender as obras de Satanás O sangue de Jesus tem poder Meu Pai Entra com a tua providência Manifesta da tua grandeza Socorre esta pessoa Socorre este irmão Socorre esta irmã Socorre, Senhor meu Pai Entra, Senhor meu Deus Glorificando o teu santo nome Magnificando o teu santo nome Ó Senhor da glória Eu lhe peço, Senhor meu Deus Eu creio, Senhor meu Pai Que somente o Senhor tem poder Eu creio, Senhor meu Pai Que somente o Senhor tem poder Pra fazer todas estas coisas Somente o Senhor tem poder Pra curar, pra libertar Pra transformar, pra desfazer Pra repreender, pra abençoar Segura a vida deste e desta que crê Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Manifesta do teu poder, Jesus Manifesta da tua grandeza Opera, Senhor meu Deus Otorga a bênção Otorga a vitória Entra, Senhor meu Pai Ajuda, Senhor meu Deus Os meus irmãos Senhor, eu apresento ao Senhor Meu Pai Todos os pedidos de oração Eu apresento a ti, meu Deus Todos os pedidos de oração Meu Pai Eu apresento ao Senhor Pedidos diversificados Pedidos, Senhor meu Deus Variados, Senhor meu Deus Pedidos por cura Pedidos por libertação Pedidos, Senhor meu Deus Que este irmão, Senhor meu Pai Senhor, e esta irmã Tem colocado e apresentado ao Senhor Diante do teu altar Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Senhor meu Deus Ó Senhor, só o Senhor sabe Só o Senhor contempla Só o Senhor, meu Pai Só o Senhor contempla, Senhor meu Deus A Senhor todas as coisas E só o Senhor pode, Senhor meu Pai Entrar com providência Manifesta, Senhor meu Deus Do teu poder Senhor, ativa, Senhor A fé desta irmã Ativa, Senhor meu Pai A fé deste irmão Ativa, Senhor meu Deus A fé desta irmã, meu Pai Manifesta do teu poder Ajuda esta pessoa Pessoa, Senhor Que estão entrando comigo, ó Pai Na dimensão da fé Pessoa, Senhor meu Pai Que estão comigo, Senhor Entrando na dimensão da fé Senhor, invocando a tua grandeza Magnificando o teu santo nome Cultuando, celebrando, Senhor meu Pai E lhe aplaudindo Porque esta pessoa reconhece Que somente o Senhor, meu Pai Pode fazer todas estas coisas Ó Senhor, Deus de fogo Deus de poder Deus de graça Em nome do Senhor, meu Pai Eu lhe peço, Senhor Pai, entra com providência Responde, Senhor A oração deste ouvinte Responde, Senhor meu Pai A oração, Senhor Desta ouvinte, Senhor meu Deus Responde, Senhor Jesus Responde com fogo Somente o Senhor tem poder Para responder O clamor desta pessoa Somente o Senhor tem poder, meu Pai Para responder O clamor deste irmão Para responder O clamor desta irmã Manifesta do teu poder Manifesta da tua grandeza Otorga esta bênção, Senhor meu Pai Quantas pessoas, ó Deus Estão, Senhor Batendo na porta Quantas pessoas, meu Pai Estão insistindo com o Senhor Quantas pessoas Estão lhe rogando Estão lhe pedindo Estão lhe suplicando Estão invocando A tua grandeza Porque esta pessoa Crê, Senhor meu Deus Que através da sua insistência Através da tua perseverança Através, Senhor meu Pai Deste irmão E desta irmã Estão, Senhor Lhe suplicando Lhe pedindo Lhe rogando Senhor meu Pai Esta pessoa Crê Que o Senhor É poderoso Para intervir Nesta situação Por quanto está escrito Senhor meu Pai Aquilo Que é impossível Aos homens É possível para Deus Porque para Deus Nada é impossível Senhor Opera milagre Milagre na vida Desta pessoa Toca nesta pessoa Meu Pai Opera milagre Senhor Só o Senhor pode Operar milagre Só o Senhor tem poder Para operar milagre Eu lhe peço, Senhor Estende as tuas mãos Meu Pai Manifesta da tua grandeza Intervenga nesta situação Otorga, Senhor Otorga o milagre Otorga a bênção Otorga a vitória Entra com a tua providência Manifesta da tua grandeza Manifesta do teu poderinho Surpreende esta pessoa Por quanto está escrito Senhor Livro de Apocalipse Capítulo 21 E o verso 5 Está escrito E aquele que estava Assentado sobre o trono Disse Eis que faço nova Todas as coisas Eu creio, Senhor No novo de Deus Eu creio, Senhor Meu Pai No Deus que surpreende No Deus que traga novidade No Deus que surpreende Este homem E esta mulher Que em ti confia Que crê no Senhor Que acredita no teu poder Que está, Senhor Meu Pai Avançando Progredindo Rompendo em fé Senhor Jesus Estenda as tuas mãos Meu Pai Manifesta do teu poder Manifesta, Senhor Meu Deus Senhor Segundo lhe aprove, Senhor Eu lhe peço, Pai Cura esta pessoa agora Olha quantas pessoas, Senhor Estão, Senhor Acometidas, Senhor Meu Pai De espíritos de enfermidade A um demônio, Senhor Meu Deus Que semeou Esta enfermidade No corpo desta pessoa Há pessoas que estão doentes Devido, Senhor Obras de bruxaria Obras de macumbaria Obras, Senhor Meu Deus Que estão sendo feitas Renovadas, Senhor Meu Deus Senhor Para destruir esta pessoa Para destruir esta família Para destruir, Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo A tua palavra Vai nos dizer Que um ladrão Venham para matar Roubar E destruir Mas o Senhor Venham Para dar vida E vida com abundância Senhor, meu Pai Frustra, Senhor Meu Deus Frustra, Senhor Meu Pai Frustra, Senhor Jesus Os planos do maligno Frustra, Senhor Meu Deus Os planos de Satanás Vai queimando, Senhor Vai repreendendo, Senhor Vai destruindo, Senhor Meu Pai Vai jogando por terra Vai queimando com o poder Da tua glória Vai manifestando A tua grandeza Quantas pessoas, meu Pai Estão, Senhor Meu Deus Com a tua vida Toda amarrada Toda trancada Toda presa Quantas pessoas, Senhor Meu Deus Não conseguem mais orar Não conseguem mais buscar Não conseguem mais, Senhor Meu Deus Estar, Senhor Meu Deus Buscando a tua presença Estão, Senhor Apáticas Estão, Senhor Estagnadas Estão, Senhor Meu Deus Paralíticas Espiritualmente, Senhor Meu Pai Mas há poder No sangue do Senhor No sangue do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende as tuas mãos Queima com o poder Da tua glória Liberta esta pessoa Meu Pai Quebra, Senhor Quebra esta corrente Quebra este cadeado Quebra este ferrolho Quebra estas algemas Quebra estas algemas, Senhor Meu Pai Vai quebrando, Senhor Liberta esta pessoa Agora O sangue de Jesus Tem poder Liberta esta pessoa Agora O sangue de Jesus Tem poder Senhor Liberta, Senhor Meu Pai Quantas pessoas, Senhor Precisam de libertação Quantas pessoas Estão sendo oprimidas Meu Pai Senhor Quebra, Senhor Pessoas que estão, Senhor Presas Senhor Meu Pai Com cadeias Cadeias que prendem As mãos desta pessoa Cadeias, Senhor Que prendem As pernas desta pessoa E não deixe esta pessoa Caminhar Não deixe esta pessoa Prosseguir Não deixe esta pessoa Avançar O sangue de Jesus Tem poder, meu Pai Estende as tuas mãos Senhor Jesus Queima, Senhor Meu Pai Joga por terra Queima, Senhor Quebra, Senhor Jesus Este portão de bronze Este portão de ferro Quebra, Senhor As fortalezas do diabo O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder, meu Pai Estende as tuas mãos Santa Estende as tuas mãos Ungida Estende as tuas mãos Poderosa Liberta esta pessoa Meu Pai Esta pessoa Que tem medo De ficar dentro Da tua casa Esta pessoa, Senhor Meu Pai Que está comendo Está sendo perturbada Por este espírito maligno Eu te repreendo Satanás Vai embora Em nome do Senhor Senhor Jesus Cristo Perca tuas forças Você que está escondido Dentro desta casa Você que assusta esta pessoa Você que não deixa esta pessoa dormir Você que não deixa esta pessoa ter paz Você que está escondido Dentro deste quarto Dentro deste guarda-roupa Debaixo desta cama Você que está escondido Dentro deste banheiro No terraço desta casa No quintal desta casa Você que perturba esta pessoa Você que faz barulho Dentro desta casa Você que faz barulho No telhado desta casa Você que perturba esta família Sai em nome do Senhor Jesus Cristo Bate retirada Recua Satanás Vai embora Sai daí legião Sai daí potestade Sai daí principado Sai daí demônio Em nome do Senhor Jesus Cristo Sai da diabo Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai embora Perca com as forças Dá o teu grito de derrota O sangue de Jesus te queima O sangue de Jesus te derrota Esta pessoa Que está toda amarrada Está toda presa Está toda enfeitiçada Esta pessoa Que está toda oprimida Por obras de Satanás Senhor Nós estamos em guerra Nós estamos em peleja Nós estamos em batalha Nós estamos Senhor meu Pai Combatendo um bom combate Porquanto a tua palavra Vai nos dizer Que a nossa luta Não é contra a carne Não é contra a sangue A nossa luta Senhor meu Pai Não é na atmosfera Terrena somente A nossa luta É espiritual E nós estamos aqui Meu Pai Porque sabemos Que não estamos só Sabemos Que é o Senhor Que está conosco Que é o Senhor Que garante a vitória Que é o Senhor Que está no comando Que é o Senhor Que está no controle Que é o Senhor Que está agindo Que é o Senhor Que está operando Em favor Daqueles que em te confiam E eu lhe peço agora Senhor Aonde estiver Demônio escondido Aonde estiver Podestade Principado Legião Satanás Lucifer Em nome do Senhor Jesus Cristo Dá o teu grito De derrota Lucifer Em nome do Senhor Jesus Cristo Saia Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai embora Recua Retroceda Em nome do Senhor Jesus Cristo Saia em nome do Senhor Jesus Cristo Toda fúria do diabo É você né Lucifer Em nome do Senhor Jesus Cristo O sangue de Jesus Te queima O sangue de Jesus Te derrota O sangue de Jesus Te repreenda O sangue de Jesus Te queima agora Caia de joelho O sangue de Jesus Te queima Perca tuas forças Caia por terra Aonde você está escondido Senhor Jesus Aonde o Senhor Sopre esta oração Aonde o Senhor Me leva Através das ondas Sonoras Desta transmissão Eu lhe peço Senhor Jesus Estende as tuas mãos Santas Estende as tuas mãos Ungida Estende as tuas mãos Poderosa Estende as tuas mãos Miraculosa Estende as tuas mãos Forte Toca nesta pessoa Meu pai Liberta esta pessoa Eu te ordeno Satanás Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu te ordeno Em nome do Senhor Jesus Cristo Se manifesta Você que está oculto Você que está escondido Você que se escondeu No corpo desta pessoa Você que se escondeu No corpo desta mulher Dá o teu grito De derrota Eu te ordeno Em nome do Senhor Jesus Cristo Se revela Se manifesta Em nome do Senhor Jesus Cristo Caiga de joelho Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja queimado Seja firmado pelo poder de Deus Seja repreendido pelo poder de Deus Seja destruído pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo Perca a tua força A poder no sangue do Senhor Jesus Cristo Poder que te queima Poder que te repreendido pelo poder de Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Não resista o poder de Deus Senhor Olha aí Senhor meu Pai O nome desta pessoa Que foi oferecido a demônios O nome desta pessoa Que foi oferecido Senhor meu Pai Senhor meu Deus No terreiro de Macumba Senhor Foi colocado e apresentado Senhor meu Deus O nome desta pessoa Para colocar esta pessoa louca Para colocar esta pessoa em desespero Para colocar esta pessoa depressiva Oprimida Deprimida Para destruir este casamento Para arrancar este homem De dentro de casa Para arrancar esta mulher De dentro de casa Para esfriar O casamento O relacionamento Para destruir esta família Senhor Nós sabemos Senhor meu Pai Que existe Senhor meu Deus O mal E existe pessoas Que estão trabalhando Senhor Para destruir esta vida Para destruir esta casa Para destruir esta família Mas o sangue de Jesus Tem poder meu Pai Somente o Senhor tem poder E eu lhe peço agora Senhor Testifica o teu poder Aonde estiver demônio escondido Senhor meu Pai Queima com o poder da tua glória Aonde estiver Senhor meu Deus Demônio Senhor Escondido Seja no corpo desta pessoa Dentro desta casa Dentro deste quarto Senhor meu Deus Neste centro de recuperação Neste hospital Senhor meu Deus Dentro deste CTI Deste UTI Espírito da morte Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja vencido Seja repreendido Seja queimado pelo poder de Deus Dá o teu grito de derrota Satanás Saga em nome do Senhor Jesus Cristo Vai embora O sangue de Jesus te queima Vai embora O sangue de Jesus te derrota Saia em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Opera Senhor Na vida desta pessoa Opera Jesus Na vida deste irmão Opera Jesus Na vida desta mulher Senhor meu Deus Eu creio meu Pai Que os céus estar abertos Eu creio Senhor meu Deus Que é o Senhor Que está Senhor Com as tuas mãos estendidas Porquanto está escrito Senhor Que as mãos do Senhor Não estão encolhidas Para que não possa salvar Nem os teus ouvidos agravados Para que não possa escutar É o Senhor meu Pai Que está atento É o Senhor que está no controle É o Senhor que está operando É o Senhor que está manifestando Ainda que não vejamos Ainda que não seja tangível Ainda que não seja palpável Ainda que não seja visível E ainda Senhor Que os nossos olhos naturais Não possa contemplar Não possa enxergar Mas nós sabemos Senhor Que é o Senhor que opera Que é o Senhor que está Destruindo Repreendendo Desfazendo Anulando Cancelando As obras de Satanás O sangue de Jesus Tem poder meu Pai Coloca Senhor meu Deus A tuas mãos Quebra Jesus Repreenda Senhor meu Pai Queima com o poder da tua glória Manifesta a tua grandeza Manifesta o teu poderinho Manifesta Senhor Do teu santo nome Senhor Através da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Que haja Senhor Operação de milagre Na vida desta pessoa Que haja Senhor meu Pai Operação de maravilha Senhor Toca nestas pessoas meu Pai Olha aí Senhor Senhor meu Deus Os meus irmãos Que estão levantando Nas tuas mãos Este copo com água Pai Os meus irmãos Que estão levantando Nas tuas mãos Este copo com água Esta vasilha com água Senhor meu Deus Porque este homem Esta mulher Creio No milagre Da transformação Nós cremos Senhor meu Deus Porquanto Senhor Na tua palavra Está escrito Que o Senhor Meu Pai Nas botas Senhor Na festividade No casamento Senhor O Senhor Transformar A água Em vínculo Senhor meu Pai E nós cremos No milagre Da transformação E nós lhe rogamos Juntos Senhor meu Pai Em concordância Invocamos A tua grandeza E lhe suplicamos Senhor Porquanto está escrito Sem fé É impossível Agradar a Deus É necessário Que todos Que se aproximam De Deus Creiam Que ele existe E que é Galatoador Daqueles que o buscam Nós cremos Senhor meu Pai Eu lhe peço Senhor meu Deus Responde Senhor A oração Deste irmão Responde A oração Desta irmã Pai Derrama Senhor Uma gota Do teu sangue Senhor Sobre esta água Que estamos apresentando E eu lhe peço Senhor Consagra Consagra esta água Consagra Senhor meu Deus Consagra esta água Consagra Senhor meu Pai O sangue de Jesus Tem poder Senhor meu Deus Eu tenho dito Meu Pai Água não cura Mas o sangue de Jesus Cura Água não liberta Mas o sangue de Jesus Liberta Água não opera milagre Mas o sangue de Jesus Opera Em nome do Senhor Meu Pai Estende as tuas mãos Senhor Opera milagre Porquanto Senhor Muitas pessoas Vão beber Desta água Agora Muitas pessoas Senhor Vão tomar Desta água Muitas pessoas Meu Pai Vão beber Porque crê Senhor meu Deus Eu lhe peço Pai Manifesta o teu poder Curando esta pessoa Manifesta o teu poder Libertando esta pessoa Manifesta Meu Deus Do teu poder Otorgando a bênção Otorgando a vitória Otorgando Senhor meu Pai O milagre Na vida desta pessoa Que crê Entra com a tua providência Para testemunho E para glória Do teu santo nome Eu lhe peço Senhor meu Deus Otorgue a bênção Otorgue a vitória Entra com providência Pai Nós cremos Senhor Lhe apresentamos Senhor Vidas Vidas diante Do teu altar Nós lhe apresentamos Senhor meu Pai Famílias Nós lhe apresentamos Senhor meu Deus Lares Senhor Jesus Por quanto Senhor Nós estamos em peleja Nós estamos em batalha Nós estamos em guerra Senhor meu Pai E estamos Senhor Diante da tua presença Diante do teu altar Invocando a tua grandeza Senhor Guerreando Senhor meu Pai Intercedendo Clamando Pedindo Suplicando Em favor Destas vidas Senhor Eu oro por pessoas Que eu não conheço Eu apresento Vidas Que eu nunca vi Eu apresento Pessoas Que estão Senhor meu Pai Espalhadas Pela face Do globo terra Dentro Senhor Das capitais Brasileiras Senhor Jesus Dos interiores Do Brasil E também Fora do Brasil Em outras nações Outros continentes Senhor meu Deus Outros países Senhor meu Pai Pessoas Que estão sendo Alcançadas Pelas ondas Sonoras Desta transmissão Através da autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo Pai Eu tenho dito Senhor Que é o Senhor Que opera De perto De longe É o Senhor Que opera Independente Da distância É o Senhor Que opera Independente Da circunstância É o Senhor Que otorga A bênção É o Senhor Que entra Com providência É o Senhor Que glorifica O Teu santo nome É o Senhor Que manifesta Da Tua grandeza Por quanto O Senhor É poderoso Por quanto É o Senhor Que está Segundo No controle No comando Ó Deus Entra com providência Por quanto A Senhor Quantas pessoas Estão aqui A Senhor Guerreando Senhor Quantas pessoas Estão aqui Meu Pai Lutando Senhor Jesus Invocando A Tua grandeza Suplicando Ao Senhor Invocando A Tua presença Rogando Ao Senhor Meu Pai Em favor Da Tua casa Em favor Da Tua família Em favor Do Teu projeto Do Teu sonho Em favor Senhor Meu Pai Dos Teus entes Queridos Senhor Meu Deus Ó Senhor Eu lhe peço Meu Pai Responde Senhor Jesus A oração Deste irmão Responde Senhor Jesus A oração Desta minha irmã Entra Senhor Meu Pai Com providência Estende Senhor Meu Deus A Tuas mãos Ó Senhor Está escrito Na Tua palavra Mateus Nós estamos Nós estamos na fé E por quanto Cremos É que nós estamos Avançando E por quanto Cremos É que nós estamos Progredindo Cansados Mas perseguindo Fadigados Mas prosseguindo Acreditando Senhor Meu Pai Firme nas promessas Do Senhor Em nome do Senhor Estende Estende As Tuas mãos Senhor Toca Nesta pessoa Meu Pai Liberta Esta pessoa Deste mal Opera O Teu milagre Jesus Ah Senhor Intervenga Nesta situação Senhor Meu Deus Socorre Meu Pai Socorre Este irmão Socorre Este irmão Socorre Senhor Meu Deus Socorre Esta pessoa Socorre Este irmão Há poder No sangue Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Há poder No sangue Do Senhor Jesus Cristo Poder Para libertar Poder Para transformar Poder Para curar Senhor Manifesta Do Teu Poder Meu Pai Senhor Jesus Otorga A bênção Otorga Vitória Entra Com a Tua Providência Senhor Meu Deus Senhor A Tua Palavra Vai nos Dizer Que a Oração De um Justo Pode ir Muito Nos Teus Efeitos Nós Acreditamos Senhor Porquanto Senhor Há uma Multidão De Justificados Justos Senhor Meu Pai Que foram Lavados Pelo Sangue Do Cordeiro Justificados Pelo Sangue Carmesim Sangue Unigênito Sangue Precioso Em nome do E canta o Teu Santo Nome Glorifica o Teu Nome Curando Glorifica o Teu Nome Libertando Esta Pessoa Senhor Aonde Aonde Estiver Uma Pessoa Que Estar Emacumbada Uma Pessoa Que Estar Enfeitiçada Uma Pessoa Que Estar Oprimida Uma Pessoa Que É Vítima De Satanás Esta Pessoa Desconfia Que Ela Está Sendo Vítima Senhor De Obra De Bruxaria Este Homem Desconfia Que São Obras Que Estão Sendo Feitas Para Destruir A Tua Vida Porque Nada Na Vida Desta Pessoa Dá Certo Está Tudo Amarrado Está Tudo Emperrado Está Tudo Trancado Na Vida Desta Pessoa E Esta Pessoa Já Desconfiou Que É O Diabo Senhor Meu Deus Que Está Prendendo Este Demônio Este Tranca Rua Da Sete Encruzilhada Este Tranca Rua Do Inferno Senhor Meu Deus Que Prendeu A Vida Desta Pessoa Esta Pessoa Não Consegue Prosperar Esta Pessoa Não Consegue Ser Feliz A Vida Desta Pessoa Está Completamente Trancada Amarrada Presa Está Tudo Amarrado Na Vida Desta Pessoa Mas Pela Autoridade Do Novo E Do Senhor Jesus Cristo Não Há Tranca Rua Não Há Demônio Não Há Quem Possa Resistir A Autoridade Do Novo E Do Senhor Jesus Cristo E Eu Lhe Peço Senhor Estende As Tuas Mãos Agora Liberta Esta Pessoa Meu Pai Repreende Este Demônio Que Está Prendendo Senhor A Vida Desta Pessoa O Comércio Desta Pessoa A Empresa Desta Pessoa Que Está Tudo Amarrado Que Está Tudo Trancado Que Está Tudo Preso As Correntes As Correntes Dentro De Um Quarto O Caminho Desta Pessoa O Caminho Desta Pessoa Você Diabo Que Se Levantou Para Afrontar Esta Pessoa Para Perseguir Esta Pessoa Você Que Tem Atuado Para Destruir Esta Casa Para Destruir Esta Família Eu Te Repreendo Eu Te Mando Embora Recua Sai Em Nome Do Senhor Jesus Cristo O Sangue De Jesus Te Queima O Sangue De Jesus Te Derrota O Sangue De Jesus Te Repreenda Eu Insisto Senhor Meu Pai Liberta Esta Pessoa Liberta Esta Pessoa Agora Senhor Toca No Estômago Desta Pessoa Faz Esta Pessoa Vomitar Esta Macumba Faz Esta Pessoa Vomitar Esta Bruxaria Faz Esta Pessoa Pai Colocar Para Fora Esta Imundice Que Satanás Recebeu Lá Na Umbanda Que Satanás Recebeu Lá Senhor Na Quimbanda Na Mesa Branca Senhor Meu Pai Nas Encruzilhadas Senhor Quantas Oferendas Os Demônios Têm Recebido Senhor Para Destruir Lares Para Destruir Família Para Destruir Casamento Mas Há Uma Igreja Que Estar De Pé Há Uma Igreja Que Não Se Vendeu Há Uma Igreja Que Não Se Corrompeu Há Uma Igreja Que Não Se Prostrou Senhor Meu Pai Diante Senhor Aos Ídolos Deste Mundo Há Uma Igreja Senhor Que Estar De Pé Que Só Adora O Senhor Que Estar Rompendo Que Estar Clamando Que Estar Pedindo Que Estar Suplicando Que Estar Rompendo Que Estar Progredindo Que Estar Segundo Meu Pai Invocando A Tua Grandeza Porque Sabemos Que Somente O Senhor Pode Fazer Todas Estas Coisas E Eu Lhe Peço Agora Pai Estende As Tuas Mãos Entra Com A Tua Providência Glorifica O Teu Santo Nome Magnifica O Teu Santo Nome Toca Nesta Pessoa Liberta Esta Pessoa Há Poder No Sangue Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Há Poder No Sangue Do Senhor Jesus Cristo Faz Esta Pessoa Senhor Colocar Para Fora Esta Oferenda Faz Esta Pessoa Vomitar Este Câncer Faz Esta Pessoa Senhor Colocar Para Fora Senhor Meu Pai Senhor Este Despacho Senhor Meu Deus Quantas Coisas Satanás Satanás Tem Senhor Meu Deus Recebido Como Oferenda Para Destruir Esta Pessoa Olha aí Senhor Meu Deus O Nome Desta Pessoa Que Foi Senhor Enterrado Na Cachoeira Senhor Meu Deus Na Mata Virgem Senhor Meu Deus Olha aí Senhor Meu Pai É a Segura Essa Obra De Vudu Que Foi Feita Senhor Meu Pai Para Esta Pessoa Ficar Louca Com Dois Na Tua Cabeça Senhor Meu Deus Satanás Tem Oprimido Esta Pessoa Satanás Tem Perturbado Esta Pessoa Esta Pessoa Senhor Que Sofre Com Perturbação Na Mente Perturbação Senhor Meu Pai Na Tua Mente Pensamentos Malignos Pensamentos Diabólicos Pensamentos Terríveis Senhor Meu Pai Senhor Que Estão Acabando Com Esta Pessoa Mas Eu Lhe Peço Agora Senhor Passa O Teu Sangue Na Mente Desta Pessoa Senhor Brinda Senhor A Mente Desta Pessoa Brinda Senhor Meu Pai A Mente Deste Irmão Brinda Senhor Meu Deus A Mente Desta Pessoa Aonde O Senhor Estar Meu Pai Me Permitindo Chegar Eu Lhe Peço Senhor Cerca Esta Casa A Mente 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 Certa Para Te Dar A Mente 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 estar comigo, não temerei o que pode me fazer o homem Salmo 16, primeiro guarda-me ó Deus porque em ti confio Salmos 33, 20 nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção Salmos 3, do 1 ao 6 Senhor, muitos são os meus adversários muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem ao meu respeito Deus nunca o salvará, mas tu Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me faz andar de cabeça erguida, ao Senhor clamo em alta voz e do Santo Monte Ele me responde, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém, não me assustam os milhares que me cercam, Deuteronômio 31, 6, esforçai e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará, Salmos 23, 4 ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum, porque tu está comigo a tua vara e o teu cajado me consolam, proteção de Deus intervenção divina, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai, entra Senhor meu Deus glorificando o teu nome glorificando o teu nome magnificando o teu nome entre Senhor meu Deus operando sinais operando maravilha o torgando lavou de camanha ribinicagandobia xarablacagandjuicanto ribinicanto duikeleboncha leblassuikelebandarabandebia ribinicaganduikeleboncha replou de camantobbia replaio cantassuikelebandarabia Senhor meu Deus que não fique Senhor apenas Senhor na minha voz que não fica Senhor meu Pai apenas nas minhas palavras mas testifica Senhor cura, liberta, transforma renova, batiza opera, visita ou de camantabria entra Senhor meu Pai manifesta Senhor meu Deus o teu poder na vida desta pessoa para esta pessoa meu Pai que está sem força esta pessoa que está desanimada esta pessoa Senhor meu Deus que está Senhor meu Pai sem ânimo pessoas meu Pai que já está com pensamento está fraca está fraco Senhor meu Pai sem força para orar sem força para buscar sem força para clamar sem força para progredir sem força para avançar mas o sangue de Jesus tem poder meu Pai eu lhe peço Senhor meu Deus estende as tuas mãos Senhor toca nesta pessoa renova Senhor a fé deste obreiro renova Senhor a fé deste ouvinte renova Senhor meu Pai a fé deste irmão a fé desta irmã a poder no sangue do Senhor Jesus Cristo Senhor pessoas que estão aqui meu Pai e estão buscando do Senhor uma vida espiritual profunda pessoas que estão aqui meu Pai que estão buscando o Senhor aquilo que é de cima Senhor meu Deus buscando o Pai o batismo como Espírito Santo buscando o Senhor meu Deus revestimento poder autoridade sabedoria intrepidez ousadiga Senhor meu Deus e somente o teu Santo Espírito pode conceder toda a Senhor meu Pai essas dádivas Senhor meu Deus eu lhe peço em nome do Senhor estende as tuas mãos meu Pai Senhor batiza com teu Espírito Santo estas pessoas Senhor que estão buscando dentro Senhor meu Pai neste clamor os dons do Espírito Santo don de visão don da profecia Senhor meu Deus don Senhor meu Deus Senhor meu Deus de cura don de língua don de interpretação das línguas don de variedade de língua don de maravilha vida Senhor meu Pai don de discernimento de Espírito don da interpretação das línguas Senhor os mais excelentes dons do Espírito Santo don da palavra da ciência em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Senhor somente o Espírito de Deus pode distribuir os melhores dons Senhor meu Pai capacita-nos Senhor meu Deus a tua palavra vai nos dizer o apóstolo Paulo vai impor as mãos sobre a cabeça do jovem Timóteo e ele vai profetizar ele vai dizer desperta o dom que há em ti e eu estou aqui meu Pai diante da tua presença debaixo da autoridade do teu Espírito Santo e eu profetizo Senhor meu Pai sobre a vida de todos estes meu Pai que anseiam os melhores dons do Espírito Santo para a edificação da igreja para a glória do teu santo nome para alcançar vidas almas para o teu reino eu profetizo Senhor meu Pai e aquele que crê recebe aquele que crê toma posse eu profetizo Senhor meu Pai desperta desperta os dons que há em nós desperta Senhor meu Deus desperta Senhor os mais excelentes dons do teu Santo Espírito Senhor meu Pai sobre a vida Senhor deste homem sobre a vida desta mulher sobre a vida deste ouvinte sobre a vida desta pessoa que ama Senhor meu Pai os dons do Espírito Santo que anseiga Senhor meu Deus os dons do Espírito de Deus Senhor testifica Senhor meu Pai testifica os excelentes dons testifica Espírito Santo entrega 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 desperta destrava em nome do Senhor Jesus Cristo meu Senhor desperta Senhor os dons que estão adormecidos nesta pessoa desperta Senhor meu Pai os dons que estão adormecidos neste homem que estão adormecidos nesta mulher desperta destrava Senhor meu Pai os mais excelentes dons Senhor meu Deus para edificação e para a glória do teu Santo Nome Senhor em nome do Senhor meu Pai entrega Senhor o dom de visão nesta pessoa abre Senhor meu Pai a visão espiritual deste irmão a visão espiritual desta irmã entra Senhor meu Deus com a tua providência Senhor meu Pai desta pessoa que busca Senhor os dons da profecia entrega Espírito Santo esta pessoa que há muito tempo está batendo na porta dos dons do Espírito Santo Senhor unge Senhor meu Pai esta pessoa entrega Senhor os dons de cura entrega Senhor os dons de maravilha entrega Senhor os dons de língua entrega Senhor os dons de variedades de língua reblou de caigan dobia reblacagandogondébia 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 reblanagandogondé de camantabia heriander rebandegandabbia riwinikai andui keleboncia xarablacanto ri kelebon de kiminikaio riwinikai andou de camandai replou de candou decantai de camanai riwinikai andoubia repassui keleban darabia xergimanto riwinikai andui canto ri distintalubi nai em nome do Senhor meu Pai glorifico teu nome Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Vai glorificando o Teu nome, Senhor Vai capacitando os Teus obreiros Vai capacitando, Senhor Homem, Senhor, meu Pai E mulheres, Senhor, meu Deus Vai capacitando, Senhor, meu Deus Vai levantando, vai dando força Vai dando graça, Senhor, meu Deus Toca na boca desta pessoa Para que comece a profetizar Para que comece a falar em língua Para que comece a, Senhor, meu Pai A, Senhor, a orar em mistério Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Que coisa linda, Senhor, meu Deus Coribicalassuribicalabaia Replotecamaia Anderrebandarabandebia Reblassuikelevontia Ribinicaigandopia Ribinicantasubnai Ribinicaiganduikelevontia Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Vai confirmando a bênção Vai confirmando a vitória Vai entrando com providência, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Eu lhe peço, Senhor Confirma a bênção Confirma a vitória Otorga, Senhor, a cura Liberta esta pessoa Manifesta do teu poder Enche esta pessoa, meu Pai Com teu poder Com teu Santo Espírito, Senhor, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus Em nome de Jesus, meu Pai Eu lhe peço em nome do Senhor Confirma a bênção Confirma a vitória, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Eu repreendo agora Em nome do Senhor Juntamente com os meus irmãos Juntamente com os ouvintes Senhor, meu Deus Eu repreendo todo o mal Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Eu apresento agora Todos os pedidos de oração Eu apresento diante do teu altar Todos os pedidos de oração Senhor, que estão sendo colocados aqui Senhor, meu Deus Nas mensagens Senhor, meu Deus Os pedidos que eu recebo Através, Senhor Das redes sociais Senhor, meu Deus Através do telegram Através do whatsapp Senhor, quantos pedidos Quantas mensagens Quantos pedidos de socorro Quantos pedidos por libertação Quantos pedidos por porta aberta Quantos pedidos por milagre Senhor, juntamente com os meus irmãos Ah, Senhor Eu apresento ao Senhor agora Todos os pedidos de oração Senhor, reconheço Sou limitado, Senhor meu Pai Mas eu creio e sei Que o Senhor é poderoso Que o Senhor é glorioso Que o Senhor é majestoso Senhor, meu Deus Que o Senhor é ilimitado Que é o Senhor que enxerga O oculto O profundo E o escondido Senhor, meu Pai E não há o que possa ficar Senhor, meu Deus Oculto diante dos teus olhos E eu lhe peço, Senhor Estende as tuas mãos, meu Pai Manifesta, Senhor Do teu poder Otorga, Senhor, meu Pai Entra com a tua providência, meu Pai Entra, Senhor Com a tua providência Na vida desta pessoa, Pai Entra, Senhor, meu Deus Com grande providência Confirmando, Senhor Os teus milagres Libertando esta pessoa Expulsando este mal Repreendendo, Senhor, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Coloca, Senhor, meu Deus A tuas mãos agora Senhor, meu Deus Otorga a bênção e a vitória E repreenda, Senhor Todo mal Toda sorte de enfermidade Tudo aquilo que não provém do Senhor Quebra Queima Repreende Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Eu expulso, Senhor, meu Deus Todo mal Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós expulsamos e mandamos embora Todo mal Em nome de Jesus Saia Nós cremos, Senhor Cremos no teu poder Cremos, Senhor Jesus Na manifestação Do teu Santo Espírito E sabemos, Senhor Meu Pai Senhor, que somente O Senhor Tem poder Para fazer Todas estas coisas Somente o Senhor Tem poder Para curar Somente o Senhor Tem poder Para libertar Somente o Senhor Tem poder Para entrar com providência Na causa desta pessoa Na causa deste meu irmão Porquanto, Senhor Jesus Eu lhe peço, Deus Uma vez mais Para que o Senhor Venha Estender as tuas mãos Porquanto está escrito Eis que as mãos do Senhor Não estão encolhidas Para que não possam salvar Negra os teus ouvidos Agravado Para que não possam escutar Bem sabemos, Senhor Que são as nossas iniquidades Que fazem separação Entre o homem e Deus E encobre o teu rosto Para que o Senhor Não nos ouça Mas o sangue de Jesus Tem poder Estamos, Senhor Diante da tua presença Estamos, Senhor Diante do teu altar E está escrito Na tua palavra Segundo a Crônicas Capítulo 7 E o verso 14 E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos teus maus caminhos Então Eu ouvirei do céu E perdoarei Dos seus pecados E sararei A tua terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estamos, Senhor Descendo Descendo Na humilhação Estamos, Senhor Meu Pai Descendo Diante do teu altar Diante A presença Do grande Deus Diante A presença Do autor E do consumador Da nossa fé Está escrito Na tua palavra Humilhai-vos Debaixo Das potentes Mãos do Senhor Para que ao seu tempo Vos exalte Senhor Jesus Estamos, Senhor Meu Deus Sendo conduzido Pelo Espírito Santo Leblai Leblai Jodeca Manjobia Reblasui Que leboncha Rabla Canto De clama Nubia Reblacai Gandorgia Rimini Clama Nubini Cantarabia Shergmancho Reblasui Reblasui Leblasui Reblasui Reblasui Micaio Em nome do Senhor Meu Pai Vai, Senhor Estendendo As tuas mãos Vai, Senhor Manifestando A tua grandeza Vai, Senhor Otorgando Benção Otorgando Vitória Entrando Com providência Na causa Deste irmão Na causa Desta Mirmã Entrando Senhor Meu Pai E glorificando O teu santo nome Sobre a vida Senhor Jesus De todas Estas pessoas Que estão aqui Comigo Meu Pai Orando Clamando Pedindo Suplicando Adorando Na beleza Da tua santidade Por quanto Senhor A nossa confiança Estar no Senhor A tua palavra Vai nos dizer Os que confiam No Senhor Serão como Os montes De Sião Que não Que não Se abala Mas permanece Para sempre Como estão Os montes A roda De Jerusalém Assim O Senhor Estar Em volta Do Seu povo Desde agora E para sempre Em nome Do Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo Meu Pai A nossa confiança Estar no Senhor Estar no Senhor A nossa confiança Está em Ti Os nossos olhos Estão fitados No Senhor A tua palavra Vai nos dizer Elevo os meus olhos Para o monte De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Quantas pessoas Estão aqui Pessoas Que estão Angustiadas Pessoas Que estão Oprimidas Pessoas Que se encontram Deprimidas Depressivas Pessoas Senhor Meu Pai Que estão Decepcionadas Pessoas Senhor Meu Deus Que estão Clamando ao Senhor Invocando A tua grandeza Em nome do Senhor Meu Pai Eu creio Senhor Eu creio No poder Da oração Eu creio Senhor No poder Que move A mão De Deus Eu creio Senhor Meu Pai Porquanto Senhor Estamos Uma vez Mais Reunidos Senhor Meu Pai Diante Do teu Altar Diante Da tua Presença Na presença Do autor E do consumador Da nossa fé Estamos Senhor Meu Deus Com a nossa fé Inabalável Na pessoa Bendita Do Senhor Jesus Cristo É o Senhor Que tudo vê É o Senhor Que tudo sabe É o Senhor Que tudo governa É o Senhor Que tudo comanda É o Senhor Que estar Assentado Em um alto E sublime Trono É o Senhor Que tem a chave De Davi É o Senhor Que abre porta E ninguém fecha É o Senhor Que fecha a porta E ninguém abre É o Senhor Meu Pai Que pode fazer Todas estas coisas Eu lhe peço Eu lhe peço Senhor Meu Deus Aonde O Senhor Sopra esta oração Aonde Senhor Meu Pai O Senhor Me leva Aonde O Senhor Me permite Chegar Aonde O Senhor Me conduz Através Deste clamor Senhor Eu lhe peço Em nome de Jesus Glorifica o teu nome Meu Pai Manifesta Do teu poder Vai de encontro Estas pessoas Vai entrando Com providência Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Entra Subcanto Senhor Quantas pessoas Meu Pai Estão prostradas Quantas pessoas Estão diante Do teu altar Quantas pessoas Estão Senhor Tocando Trombeta Na oração Quantas pessoas Levantando Nas tuas mãos Peça de roupa Documento Fotografia Carteira De trabalho Certidão De casamento Número De processo Senhor Meu Deus Pessoas Que estão Ativando A tua fé Foram alcançadas Pelo Espírito Santo Do Senhor Foram Tocadas Senhor E tiveram A tua fé Ativada Pelo Espírito Santo De Deus E agora Estão de pé E estão Clamando Estão Senhor Jesus Suplicando Invocando A tua grandeza Porque esta pessoa Ela crê No poder De Deus Este homem Crê Na manifestação Da grandeza Do Senhor Eu lhe peço Deus Estende As tuas mãos Estende As tuas mãos Estende As tuas mãos Estende As tuas mãos Que coisa linda Senhor Senhor Meu Pai É estarmos Diante Do teu altar É termos A certeza E termos Senhor A plena convicção Que o Senhor Estar Atento Ao nosso clamor É ter A certeza Que o Senhor Estar Nos contemplando Que o Senhor Estar Nos assistindo Senhor Que as nossas Orações São recebidas E são Respondidas Pelo Senhor Eu lhe peço Senhor Entra Com a tua Providência Senhor Senhor Estende As tuas mãos Senhor Jesus Entra Com providência Na causa Deste meu irmão Entra Com providência Na causa Deste ouvinte Entra Com providência Na causa Desta mulher Na causa Deste homem Deste Senhor Desta Senhor Deste ancião Deste moço Deste jovem Deste adolescente Senhor Meu Deus De todas as pessoas Que o teu Santo Espírito Senhor Meu Pai Tem conduzido E que estão sendo Senhor Alcançados Através Deste clamor Porquanto Estamos aqui No nome Do Senhor Jesus Cristo E nós Cremos Senhor Meu Pai Nós Cremos Na autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo E vidas Estão sendo Alcançadas Pelo poder De Deus Vidas Estão sendo Tocadas Vidas Estão sendo Impactadas Vidas Estão sendo Senhor Meu Pai Alcançadas Através Da autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo E eu tenho Dito Senhor Meu Deus Que é o Senhor Que é Deus Que opera Independente Da distância É o Senhor Que opera Independente Da circunstância Eu tenho Dito É o Senhor Que opera De perto E de longe Independente Da distância Senhor Meu Deus Independente Da localidade Se é no Brasil Ou fora Do Brasil O Senhor É poderoso E o Senhor Opera Através Do poder Da fé Aonde Estar um homem Aonde Estiver Uma mulher Que está Senhor Meu Pai Senhor Entrando Na dimensão Da fé Senhor Tocando Na orla Do teu vestido Tocando No teu manto Através Do clamor Através Da oração Rogando Ao Senhor Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Está escrito Senhor Na tua palavra Uns confiam Em carro Outros confiam Em cavalo Tomam posse De arcos E flecha Mas nós estamos Aqui Porque a nossa Confiança Estar no Senhor A nossa confiança Não está Em homens A nossa Confiança Não estar Senhor Em armas Humanas A nossa Confiança Está em ti Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende 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 A tuas mãos Estende A tuas mãos Miraculosa Entra Sônia Leblô Becamandambia Rimini Cagandorga Leblassuike Elebontia Rablacai Ganderga Lubinikanta Soga Irimianda Canta Suricalabaia Em nome Do Senhor Meu Pai Entra Senhor Entra Com providência Senhor Manifesto O Teu Poder Dentro Desta Casa Manifesto O Teu Poder Dentro Deste Quarto Manifesto O Teu Poder Aonde o Senhor Sopra esta oração Aonde o Senhor Me leva Através Das ondas Sonoras Pessoas Que oram Comigo Senhor Através Dos áudios Senhor Meu Deus Desta oração Pessoas Senhor Meu Pai Que são Alcançadas Através Senhor Das mídias Sociais Através Senhor Meu Pai Senhor Meu Deus Dos meios De comunicação Aonde estão Recebendo Porque homens E mulheres Estão sendo Tocadas Pelo Espírito Santo E tem Compartilhado Os áudios Desta oração E tem chegado A muitas Pessoas E eu estou Aqui No nome Do Senhor Jesus Cristo Porque eu Creio No poder De Deus Eu creio No Deus Que opera Milagre Eu creio No Deus Que cura Eu creio No Deus Que liberta Leblou Rablai Jodecai Anderga Lubiricala Sobia Labracanto De cantar De cantar Subia Reply De que Micaia Antobia Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende Senhor Estende A tuas mãos Eu creio Senhor Meu Pai No Deus Que é imutável No Deus Que operou No passado No Deus No Deus Que operou Maravilhas No Deus Que ressuscitou A Lázaro No Deus Que deu visão Ao cego No Deus Que deu audição Ao surdo No Deus Que deu fala Ao mudo No Deus Que fez o coxandar No Deus Que levantou Paralíticos Senhor A tua palavra Vai nos dizer Estes sinais Seguirão Aqueles que crerem Eu creio No Senhor Meu Pai O apóstolo O Paulo Vai dizer Não me envergonho Do Evangelho De Cristo Porque é poder De Deus Senhor Eu creio No Senhor Meu Pai E estamos aqui No nome Do Senhor Jesus Cristo Orianda Canta Subia Inúbido Senhor Jesus É no nome De Jesus Que nós estamos Avançando É no nome Do Senhor Jesus Cristo Que nós vamos Rompendo É no nome Do Senhor Jesus Cristo Que nós vamos Senhor Meu Pai Progredindo Avançando Perseguindo Rompendo Em fé Machando E dando glória É no nome Do Senhor Jesus Cristo Que nós continuamos Senhor Jesus A Senhor Meu Pai Que nós continuamos Crendo Que nós continuamos Senhor Meu Pai Avançando Diante Do teu altar Eu lhe peço Eu lhe peço Perfeito Mas eu oro E rogo A um Deus Grande A um Deus Poderoso A um Deus Santo A um Deus Perfeito A um Deus Ilimitado A um Deus Que tudo Ver A um Deus Que tudo Sabe A um Deus Que tudo Governa A um Deus Que tudo Comanda A um Deus Que estará Sentado Em um alto E sublime E sublime Trono A um Deus Que tudo Pode fazer Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende Senhor Estende As tuas mãos Manifesta Do teu poder Quantas pessoas Estão Clamando Por socorro Quantas pessoas Estão invocando A tua grandeza Quantas pessoas Estão batendo Na porta Quantas pessoas Estão Senhor Meu Pai Lhe rogando Senhor Meu Deus Quantas pessoas Estão Escravizadas Por Satanás Quantas pessoas Estão sendo Prisioneiras Do maligno Prisioneiras Do diabo Estão sendo Acorrentados Senhor Meu Deus Prisioneiros Mas o sangue De Jesus Tem poder Ó Deus Coloca Tuas mãos Meu Pai Estamos Senhor Em guerra Estamos Senhor Em peleja Estamos Senhor Em batalha Estamos Senhor Invocando A tua grandeza Leblá Leblá E jo De camandambia Rimini Claman Nubini Cantarabia Orianda Canta Sorbia Leblou De camandjoubia Em nome Em nome Em nome Do Senhor Meu Pai Toca Nesta Pessoa Liberta Esta Pessoa Deste mal Liberta Esta Pessoa Deste vício Liberta Esta Pessoa Desta Depressão Liberta Esta Pessoa Desta Opressão Liberta Esta Pessoa Desta Anciedade Desta Tristeza Desta Angústia Senhor Jesus Coloca Tuas Mãos Senhor Meu Pai Eu tenho Dito Senhor Eu creio No toque Das mãos Amiga Do Senhor Jesus Cristo Eu creio Na manifestação Do poder De Deus Eu creio Na grande Intervenção Do Senhor Eu lhe peço Pai Estende As Tuas Mãos Manifesta Do Teu Poder Senhor Meu Deus Entra Com a Tua Providência Quebra Senhor Quebra Esta Corrente Quebra Senhor Jesus Quebra Este Cadeado Quebra Este Ferrolho Quebra Senhor Meu Deus Essas Algemas Senhor Pessoas Senhor Meu Pai Que estão Sendo Vítimas Das Obras De Satanás Vítimas Senhor Das Investidas Do Diabo Setas Dardos Flechas Lanças Investidas Senhor Artimangas Arquitetações Senhor Meu Deus Plano Senhor Meu Pai Do inimigo Das Nossas Almas Senhor E tem Destruído Tantas Vidas E tem Ceifado Tantas Pessoas Mas o Sangue De Jesus Tem Poder Nós Lhe Invocamos Senhor Meu Pai Juntos Orando Em concordância Suplicando Por eu oro por libertação, porquanto é o Senhor que liberta, eu oro por milagre, porquanto é o Senhor que opera milagre, eu creio no poder de Deus, eu lhe peço Senhor, em nome de Jesus meu Pai, arranca Senhor meu Deus, arranca desta pessoa, esse espírito maligno, o espírito da incredulidade, o espírito da dúvida Senhor meu Deus, que atormenta esta pessoa, que persegue esta pessoa, que coloca dúvida, que faz esta pessoa ficar cocheando em dois pensamentos, duvidosa, incrédula, incrédula, Senhor o sangue de Jesus tem poder, coloca tuas mãos Senhor, quebra Senhor, joga por terra, este demônio da dúvida, o sangue de Jesus tem poder, vai queimando, vai destruindo, vai desfazendo, vai repreendendo, vai jogando por terra, queima Senhor meu Deus, com o poder da tua glória, queima Senhor Jesus, e vai jogando por terra, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, leblai jo deca mandambia, ri mini clama nubini cantarambia, xergi manchu, leblacai gandobia, ri mini clabla súbia, andeclama nubini cantarambia, orianda canta suricalabagia, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai, manifesta do teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai, hoje Senhor, 31º dia desta poderosa campanha, a campanha, o livramento de Deus e a resposta divina meu Pai, entra com a tua providência Senhor, manifesta do teu poder, otorgando bênção, otorgando vitória, manifestando da tua grandeza, Senhor meu Deus, eu creio Senhor meu Pai, é o Senhor que livra, é o Senhor que guarda, é o Senhor que é o nosso escudo, é o Senhor que é o nosso broquel, é o Senhor meu Pai, que está no controle, é o Senhor que está no comando, é o Senhor que nos esconde, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, e eu lhe peço Senhor meu Pai, Estende as tuas mãos Vai, Senhor, quebrando, Senhor, meu Pai Toda seta, vai, Senhor, meu Deus Jogando por terra Toda obra do maligno, Senhor Manifesta do teu poder Enquanto estamos orando Senhor, vidas estão sendo alcançadas pelo teu poder Enquanto estamos clamando Vidas estão recebendo livramento de Deus Enquanto estamos, Senhor, suplicando Adorando, invocando a tua grandeza É o Senhor que cuida da nossa casa É o Senhor que cuida dos nossos filhos É o Senhor que cuida da nossa parentela E temos a certeza, Senhor, meu Pai Que é o Senhor que é o nosso guardador Que é o Senhor que é o nosso escudo Que é o Senhor que é o nosso broquel Que é o Senhor, meu Pai Que está, Senhor, adiante de nós Que é o Senhor que vai adiante Que é o Senhor que vai desfazendo as obras de Satanás Eu lhe peço, Senhor, meu Deus Estende as tuas mãos Senhor, vai dando livramento a esta pessoa Repreende, Jesus, o espírito da morte Repreende, Senhor, este demônio assassino Repreende, Senhor, meu Pai Este mal Senhor, meu Deus Porquanto a tua palavra vai nos dizer Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir Mas o Senhor veio para dar vida E vida com abundância Pois o Filho do Homem se manifestou Para desfazer as obras de Satanás E nós cremos, Senhor, meu Pai E estamos aqui Invocando a tua grandeza Porquanto está escrito Que a nossa luta Não é contra a carne Não é contra a sangue A nossa luta É contra a potestade É contra o principado É contra a hostes demoníacas Senhor, meu Pai Senhor, meu Deus Demônios Senhor, o sangue de Jesus tem poder Senhor, meu Deus Aonde o Senhor sopra esta oração Aonde o Senhor me leva Aonde o Senhor me permite entrar Através deste clamor Eu lhe peço, Senhor Glorifica o teu nome, Pai Vai fazendo uma limpeza Senhor, meu Deus Nesta casa Neste apartamento Senhor, Jesus Vai entrando com providência Desamarrando Tudo aquilo que está amarrado Senhor, jogando por terra Os demônios Que estão escondidos Dentro desta casa Dentro deste quarto Na sala Na cozinha Senhor, nos cômodos Desta casa Na área de serviço Na copa Senhor, no sótão Senhor, no terraço No telhado No quintal Senhor, meu Deus A demônios Senhor, meu Pai Que perturba estas pessoas Esta pessoa Que tem medo De ficar dentro Da tua casa Há um demônio Senhor Que perturba esta pessoa Que coloca esta pessoa Com medo Esta pessoa Tem medo De ficar dentro Da sua própria casa Mas o sangue De Jesus Tem poder Senhor, meu Deus Faz a limpeza Nesta casa Entra com providência Aonde estiver Aonde estiver Satanás Esta do teu poder Pessoas que estão hospitalizadas Pessoas que estão internadas Pessoas que estão Senhor, no CTI No UTI Pessoas que estão Na mesa de cirurgia No centro cirúrgico Pessoas que estão No centro de recuperação Pessoas Pessoas Senhor, meu Pai Que precisam Da intervenção Do Senhor Pessoas que precisam Senhor Da intervenção Do Espírito Santo Do Senhor Pai Estende as tuas mãos Senhor Toca nesta pessoa Agora Liberta pelo poder E autoridade Que há no teu santo nome Toca nesta pessoa Toca neste irmão Toca nesta irmã O sangue de Jesus Tem poder Queima Senhor Jesus Joga por terra Vai queimando Vai repreendendo Vai destruindo Vai desfazendo Senhor Meu Deus Estende as tuas mãos Meu Pai Quantas pessoas Estão orando E estão pedindo ao Senhor Para que o Senhor Possa curar Pessoas Senhor Que estão pedindo ao Senhor A libertação Pessoas Que estão Senhor Meu Pai Sendo vítima De um espírito De enfermidade Mas o sangue De Jesus Tem poder Senhor Coloca Tuas mãos Liberta esta pessoa Desta enfermidade Liberta esta pessoa Deste espírito De enfermidade Liberta esta pessoa Que está com a tua vida Amarrada Por esses demônios O sangue de Jesus Tem poder Meu Pai Em nome do Senhor Toca nesta pessoa Agora Pessoa Senhor Que estão Senhor Meu Deus No teu corpo Com nódulos Cistos Caroços Senhor Meu Deus Tumores Senhor Jesus Hérnias Dores Enfermidade Infecção Hemorragia Senhor Meu Deus Enfermidade Nos ossos Enfermidade No sangue Enfermidade Senhor Meu Deus Que estão Destruindo A vida Desta pessoa Mas o sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Tem poder Para desfazer Para repreender Para queimar Para destruir Para jogar Por terra Toda investida Satânica Demoníaca Senhor Meu Pai Senhor Jesus Para honra e glória Do teu santo nome Eu apresento ao Senhor Meu Pai Todos os pedidos De oração Olha Senhor Quantas pessoas Senhor Que estão aqui Meu Pai Apresentando ao Senhor Senhor Um pedido Apresentando ao Senhor A tua causa Apresentando O teu sono O teu projeto Apresentando Diante do teu altar Porque esta pessoa Sabe Que somente O Senhor Tem poder Para fazer Somente o Senhor Tem poder Para entrar Com providência Somente o Senhor Tem poder Para manifestar Senhor Meu Pai Sobre a vida Desta pessoa Senhor Meu Deus Entra com a tua providência Pai Manifesta do teu poder Senhor Senhor Jesus Responde 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 Com fogo Senhor Meu Deus A oração Desta irmã Responde Com fogo A oração Deste meu irmão Responde Com fogo Meu Pai A oração Deste ouvinte Responde Com fogo Meu Pai Entra com a tua providência Senhor Jesus Traga Senhor A resposta Senhor Meu Deus Ao clamor Desta pessoa Muitas pessoas Estão Senhor Meu Pai Batendo na porta A tua palavra Vai nos dizer Pedi E dá-se Vuzá Buscai E encontrareis Batei E abre-se Vuzá Porque aquele Que pede Recebe E o que busca Encontra E ao que bate Se abre Quantas pessoas Senhor Estão insistindo Quantas pessoas Estão perseguindo Cansadas Mas perseguindo Fadigadas Mas prosseguindo Acreditando Senhor Meu Pai Que a oração Dela Não é em vão Que a oração Dele Não é em vão Estar diante Do Senhor E o Senhor Não se esquece Do nosso clamor Da humilhação Ao qual nós estamos Diante da tua presença Meu Pai Eu lhe rodo Senhor Meu Deus E apresento Senhor Todos os pedidos De oração Olha aí Senhor O pedido Deste ouvinte Olha aí Senhor Meu Pai O pedido Desta mulher Estar agora Pedindo ao Senhor Olha aí O pedido Deste homem O pedido Deste moço O pedido Deste jovem O pedido Deste ancião Estas pessoas Que estão sendo Alcançadas Através Desta oração E estão pedindo Ao Senhor Para que o Senhor Traga Uma resposta Para que o Senhor Possa trazer Um sinal Pessoas que estão Pedindo ao Senhor Uma direção Para que o Senhor Mostre O caminho Para que o Senhor Possa Senhor Meu Deus Mostrar A direção Porque esta pessoa Direção Através do Santo Espírito Do Senhor 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 Estende a Tuas mãos Meu Pai Meu Pai Estando Para desfazer Para repreender Para queimar Para destruir O sangue O sangue O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Senhor Jesus Coloca Tuas mãos Meu Pai Toca nesta pessoa Liberta esta pessoa Desta opressão Liberta esta pessoa Desta depressão Liberta esta pessoa Desta síndrome do pânico Liberta Senhor Toca nesta pessoa agora O sangue de Jesus Tem poder Liberta esta pessoa Meu Pai De uma vez por toda O sangue de Jesus Tem poder Entra Senhor Meu Deus Com providência Na causa deste irmão Entra com providência Na causa desta irmã Leblou de Camandabia Rimini Kaiandobia Reblasui Keleboncha Tergui me clama Nubi de Cantababia Emanahasai Docomanaço Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Jesus Pessoas que estão aqui Senhor Na direção do Espírito Pessoas que estão aqui Buscando do Senhor Uma vida espiritual profunda Pessoas que estão aqui Clamando ao Senhor Pessoas que estão aqui Suplicando ao Senhor Senhor Pessoas que estão buscando O batismo Com o Espírito Santo O sonho desta pessoa É falar em línguas O sonho desta pessoa É orar em mistério com Deus É falar línguas estrangas É ter o dom de línguas É ter Senhor Meu Pai O dom de variedades de línguas Eu lhe peço Senhor Estende as Tuas mãos Senhor Senhor Meu Deus Batiza esta pessoa agora Senhor Jesus Batiza este irmão Batiza esta irmão Entra Senhor Meu Pai Entra com a Tua providência Leblaclaba Leblaclaba sobia Riminicaigan dobia Em nome do Senhor Em nome do Senhor Senhor meu Pai Senhor meu Deus A Senhor Batiza Senhor meu Pai Senhor entrega Os mais excelentes dons Do Espírito Santo Senhor batiza este irmão Batiza esta irmã Que está buscando Que está buscando o batismo com o Espírito Santo Espírito Santo se apodera deste irmão Espírito Santo se apodera deste irmão Espírito Santo se apodera em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende as Tuas mãos Manifesta do Teu poder Entra com a Tua providência Manifesta Senhor Meu Pai Toca nesta pessoa Assim meu Deus Como está escrito Que o Espírito Santo Se apoderou de Davi Eu lhe peço Senhor Se apodera deste irmão Se apodera desta irmã O sangue de Jesus tem poder Espírito Santo Espírito Santo Se apodera desta pessoa agora Se apodera deste meu irmão Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Quantas pessoas estão aqui Buscando o Senhor Os mais excelentes Dons do Espírito Santo Quantas pessoas meu Pai Estão batendo na porta Rogando ao Senhor Através do Santo Espírito Porquanto é o Espírito Santo Que distribui Segundo lhe a prove Os mais excelentes dons Alacava a soga Senhor e pessoas estão aqui Santificando Buscando a Tua presença Pedindo ao Senhor Meu Pai E a Tua palavra Vai nos dizer Que o apóstolo Paulo Estendendo as Tuas mãos Sobre a cabeça Do jovem Timóteo O apóstolo Paulo Vai profetizar Sobre a vida de Timóteo Dizendo Desperta o dom Que há em Ti Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Capacita Segundo Este obreiro Com os mais excelentes Dons do Espírito Santo Senhor Deus Eu lhe peço Em nome de Jesus Capacita-nos Segundo Meu Pai Com os mais excelentes Dons do Espírito Santo Entrega Segundo Os dons de visão Entrega Segundo Os dons da profecia Entrega Segundo Meu Pai O dom da fé Entrega Segundo Os dons Segundo De língua Variedade De língua Dissernimento De espírito Interpretação Das línguas O dom De cura O dom De maravilha O dom Da palavra Em nome do Segundo Jesus Cristo Meu Pai Vai manifestando Os mais excelentes Dons do Espírito Santo Segundo Meu Deus Renova Segundo Esta pessoa Renova Este obreiro Renova Este pastor Renova Este evangelista Renova Este diáculo Renova Este presbítero Renova Segundo Este homem Renova Segundo Esta mulher O sangue De Jesus Tem poder Entra Segundo Meu Deus Com providência Leblou De Camandabia Ribini Cai Antobia Anahasebia Caiamanto Ribini Claman Nubini Canto Reblou Calabastui Calabantarabia Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Pessoas que estão aqui Que estão sendo vítimas De obra de bruxaria Pessoas que estão aqui Que estão sendo Atormentadas Por espíritos malignos Espírito Senhor Meu Deus Que tem atormentado Estas pessoas Pessoas Senhor Que estão sendo vítimas De bruxaria Vítimas Vítimas De macumbariga Vítimas Senhor De obra Senhor Oferendas Sacrifícios Senhor Meu Pai Que estão sendo feitos Senhor Para destruir A vida Desta pessoa Para colocar Esta pessoa Na sarjeta Para colocar Esta pessoa No fundo Do poço Para colocar Esta pessoa Em desespero Para colocar Esta pessoa Meu Pai Em cima De uma cama Em cima De uma cadeira Para colocar Esta pessoa Cancerosa Para colocar Esta pessoa Em depressão Para colocar Esta pessoa Em desespero Mas o sangue De Jesus Tem poder Meu Pai Coloca Tuas mãos Senhor Vai desfazendo Meu Deus Vai repreendendo Vai queimando Vai destruindo Senhor Vai libertando Esta pessoa Meu Pai Entra Subicando Leblou Deca Mandambia Rimini Cagandobia Emaná Assui Quelebol Seandacai Andorgia Luí Quelebol Seandacam Mandambia Anaracal Assurib Calabagia Emanai Andorg Niclam Anubini Gandarabia Xergu Mantio Reblaclav Assubia Andeclam Anubini Gandarabia Orianda Ganta Suriclam Malai Enubi Do Senhor Beban Manifesta Do Teu Poder Entra Senhor Glorifica O Teu Nome Liberta Esta Pessoa Toca Nesta Pessoa Senhor Jesus Coloca Tuas Mãos Meu Pai No estômago Desta Pessoa Olha Nesta Pessoa Meu Deus Que está Sendo Vítima De Satanás Olha Esta Pessoa Que está Com a Tua Vida Toda Amarrada Esta Pessoa Meu Pai Que está Com a Tua Vida Toda Presa Mas O Sangue De Jesus Tem Poder Senhor Liberta Esta Pessoa Desta Macumbariga Liberta Esta Pessoa Desta Bruxariga Obras Senhor Obras Feitas Senhor Na Quimbanda Na Umbanda Na Mata Virgem Na Cachoeira Nas Encruzilhada Senhor Jesus No Cemitério Nas Praga Nas Esquinas Nas Estradas O Sangue De Jesus Tem Poder Liberta Estas Pessoas Meu Pai Tudo Aquilo Que Satanás Recebeu Tudo Aquilo Que Satanás Ganhou Oferenda Despacho Vela Preta Champanhe Comida Senhor Meu Deus Sacrifício De Esta Pessoa Pra Colocar Esta Pessoa Senhor Meu Deus Na Miséria Mas O Sangue De Jesus Tem Poder Senhor Jesus Coloca Tuas Mãos Senhor Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Aonde O Senhor Me Leva Eu Peço Senhor Aonde Estiver Pessoas Que Estão Imacumbadas Aonde Estiver Pessoas Que Estão Sendo Vítimas De Satanás Que Estão Com A Tua Vida Amarrada Que Estão Com A Tua Vida Enfeitiçada Que Estão Sendo Vítimas Das Obras Do Diabo E Eu Peço Senhor Pra Glória Do Teu Santo Nome Senhor Começa Senhor Meu Pai A Tocar No Estômago Destas Pessoas E Aonde Estiver Uma Pessoa Imacumbada Aonde Estiver Uma Pessoa Senhor Enfeitiçada Aonde Estiver Uma Pessoa Senhor Meu Pai Que Está Sendo Vítima Das Obras De Satanás Eu Peço Pra Glória Do Teu Santo Nome Coloca Tuas Mãos E Faz Esta Pessoa Vomitar Faz Esta Pessoa Colocar Pra Fora Esta Bruxarinha Faz Esta Pessoa Vomitar Esta Oferenda Faz Esta Pessoa Expelir Este Mal Faz Esta Pessoa Colocar Pra Fora Esta Oferenda Faz Esta Pessoa Vomitar Senhor Esta Macumba Para Honra Glória Do Teu Santo Nome Satanás Recua Retroceda Vai Embora Perca Tuas Forças Recua Satanás O Sangue De Jesus Tem Poder O Sangue De Jesus Te Queima Sai Daí Lucifer Pombagira Pombagira Rainha Pombagira Cigana Pombagira Da Sete Encruzilhada Pombagira Menina O Sangue De Jesus Tem Poder O Boludo Cemitério Demônio Sete Catatumba Demônio Chuvelubo Demônio Sete Facada O Sangue De Jesus Te Repreenda Perca Tuas Forças Satanás O Sangue De Jesus Te Derrota O Sangue De Jesus Te Queima O Sangue De Jesus Te Repreenda Recua Saia Do Caminho Desta Pessoa É Você Satanás Que Pertura Esta Pessoa É Você Que Está Escondido Dentro Desta Casa É Você Que Está Escondido Dentro Deste Quarto É Você Que Está Escondido Dentro Deste Guarda Roupa É Você Que Está Escondido Dentro Desta Empresa Dentro Deste Comércio Demônio Tranca Rua Da Sete Encruzilhada O Sangue De Jesus Tem Poder É Você Satanás Que Não Deixe Esta Pessoa Ser Feliz É Você Que Não Deixa Esta Pessoa Prosperar É Você Que Não Deixa Esta Pessoa Se Firmar É Você Satanás Que Prendeu A Vida Deste Homem Que Prendeu A Vida Desta Mulher Mas O Sangue De Jesus Te Queima O Sangue De Jesus Te Derrota O Sangue De Jesus Te Repreenda Eu Te Ordeno Saiga Da Vida Desta Pessoa Saiga De Dentro Espírito Maligno E Demônio Opressor Em nome Do Senhor Jesus Cristo Vai Embora Satanás Seja Queimado Pelo Poder De Deus Dá O Teu Grito De Derrota Sai Daí Espírito Maligno Espírito Da Morte O Sangue De Jesus Te Repreenda O Sangue De Jesus Te Queima Senhor Meu Deus Coloca Tuas Mãos Meu Pai Vai Queimando Vai Destruindo Vai Desfazendo Vai Jogando Por Terra Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Vai Glorificando Teu Nome Vai Entrando Senhor Meu Pai Glorificando Teu Nome Testificando A Tua Grandeza A Poder No Sangue Do Senhor Jesus Cristo Para Desfazer As Obras De Satanás Para Destruir As Obras Do Engano O Sangue De Jesus Tem Poder Bebou De Camandabia Rimini Caio Andobia Chaya Caio Amanto Rimini Clama Nubini Cantarabia Orianda Canta Súbia Em nome Do Senhor Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Manifesta Do Teu Poder Manifesta Senhor Meu Pai Vai Senhor Testificando Testificando Tua Grandeza Vai Senhor Manifestando O Teu Poderinho Vai Senhor Ajudando Esta Pessoa Senhor Meu Deus Quantas Pessoas Meu Pai Estão Pedindo Ao Senhor A Libertação Olha Esta Pessoa Meu Pai Que Está Segura Com A Tua Vida Amarrada Segura Esta Pessoa Que Está Sendo Vítima De Uma Obra De Maldição Uma Palavra De Maldição Maldição Hereditária Senhor Jesus A Vida Desta Pessoa Meu Pai Está Toda Amarrada Mas O Sangue De Jesus Tem Poder Somente O Senhor Tem Poder Para Quebrar Toda Maldição Somente O Senhor Tem Poder Para Jogar Por Terra Toda Obra Do Inferno Somente O Senhor Tem Poder Para Colocar As Tuas Mãos E Manifestar Da Tua Grandeza Por Quando Eu Tenho Segur Que Operam De Perto De Longe É O Segur Que Operam Independente Da Distância É O Segur Que Operam Independente Da Circunstância E Eu Peço Deus Manifesta Do Teu Poder Otorga Esta Benção Meu Pai Para Testemunho E Glória Do Teu Santo Nome Segur Debaixo Da Autoridade Do Santo Espírito Do Segur Eu Profetizo Segur Meu Pai Levante Anda Em nome Do Segur Jesus Cristo Seja Tocado Pelo Poder De Deus Seja Liberto Pela Autoridade Do Nome Do Segur Jesus Cristo Em nome Do Segur Segur Toca Nesta Pessoa Meu Pai Levanta Esta Pessoa Repreende Segur Esta Dormência Repreende Este Mal Repreende Esta Enfermidade Enfermidade No Sangue Enfermidade Nos Osso Em nome Do Senhor Jesus Enfermidade Nos Olhos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Coloca Lubicaio Leblou De Camandambia Coloca Senhor A Tuas Mãos Santa Coloca Senhor Jesus A Tuas Mãos Ungida A Tuas Mãos Miraculosa Manifesta Do Teu Poder Entra Com A Tua Providência Senhor Coloca Tuas Mãos Liberta Esta Pessoa De Uma Vez Por Toda Deste Mal Liberta Esta Pessoa Meu Pai Entra Senhor Entra Com A Tua Providência Leblas De Camandambia Rib Nica Gand Ob Bia Rib Clab Sui Que Le Bon Tia Derg Mantio Rib Nica Gand Berga Rib Sui Que Le Banda Arábia Orianta Canta Subnaio Em nome Do Senhor Meu Pai Manifesta Do Teu Poder Vai Senhor Vai Senhor Entrando Com Providência Vai Senhor Testificando Para Tua Grandeza Estamos Em Guerra Estamos Em Peleja Estamos Em Batalha E Estamos Certos Senhor Meu Pai Que Não Estamos Sozinhos É O Senhor Que Garante A Vitória É O Senhor Que Está No Controle É O Senhor Que Está Na Direção É O Senhor Meu Pai Que Está No Comando E Eu Lhe Peço Senhor Vai Quebrando Senhor E Frustrando Todos Os Planos De Satanás Senhor Meu Deus Eu Reconheço A Minha Limitação Reconheço Senhor Que Sou Falível Limitado Senhor Meu Deus Completamente Dependente Do Senhor Preciso Do Senhor Preciso Do Teu Favor Preciso Da Tua Misericórdia Preciso Da Tua Bondade E Estou Aqui Senhor Meu Deus Debaixo Desta Grande Responsabilidade Que O Senhor Me Confiou De Estar Aqui Todos Os Dígios Invocando A Tua Grandeza Senhor Meu Pai Cumprindo O Meu Chamado Orando Por Estas Pessoas Pai Eu Peço Senhor Glorifico Teu Nome Meu Pai Liberta Esta Pessoa Senhor Liberta Senhor Vai Libertando Vai Operando Vai Manifestando Vai Senhor Entrando Com A Tua Providência Toca Nesta Pessoa Agora Repreende Este Mal O Sangue De Jesus Tem Poder Vai Jogando Por Terra As Obras De Satanás Vai Dando Senhor Meu Pai Senhor Meu Deus Vai Dando Senhor A Vitória A Esta Pessoa Vai Entrando Senhor Otorgando A Benção Otorgando A Vitória Manifest Manifest Do Teu Poder Hino O Sangue De Jesus Tem Poder Manifesta Do Teu Poder Ajuda Esta Pessoa Entra Com A Tua Providência Senhor Manifesta 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 Do Teu Poder Quantas Pessoas Estão Levantando Nas Tuas Mãos Senhor Copo Com Água Esta Pessoa Crê No Milagre Da Transformação Esta Pessoa Acredita Na Manifestação Do Poder De Deus Esta Pessoa Crê E Através Do Poder Da Fé Está Levantando Nas Tuas Mãos Ah Senhor Meu Pai Este Copo Com Água Porque Esta Pessoa Acredita Senhor No Mover Com Espírito Santo Está Escrito Na Tua Palavra Senhor Sem Fé É Impossível Agradar A Deus É Necessário Que Todos Que Se Aproximam De Deus Creia Que Ele Existe E Que É Galardoador Daqueles Que O Buscam Nós Cremos Senhor Meu Pai É O Senhor Que É Deus De Surpresa É O Senhor Que É Deus De Galardão É O Senhor Que É Deus Que Surpreende Está Escrito Na Tua Palavra Apocalipse Capítulo 21 E Verso 5 Visão De João E Aquele Que Estava Sentado Sobre O Trono Disse Eis Que Faço Nova Todas As Coisas Somente O Senhor Pode Senhor Meu Deus Surpreender Este Irmão Somente O Senhor Tem Poder Para Fazer Nova Todas As Coisas Quantas Pessoas Oh Deus Perderam A Tua Esperança Quantas Pessoas Senhor Estão Desacreditadas Quantas Pessoas Senhor Já Não Confiam Mais Quantas Pessoas Sepultaram A Tua Esperança Quantas Pessoas Meu Pai Enterraram Senhor Meu Deus Os Teus Sonhos Mas O Sangue De Jesus Tem Poder Levanta Tua Mão Porque O Nosso Deus É Deus Que Restitui O Nosso Deus É Deus Que Traz De Volta Aquilo Que Foi Retirado De Você Aquilo Que Foi Tirado De Você Levanta Tuas Mãos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Eu Profetizo Restituição Eu Profetizo Leblassou De Camandambia Rimini Cagandobia Em nome Do Senhor Meu Pai Manifesta Do Teu Poder Entra Com A Tua Providência Surpreende Senhor Surpreende Esta Mulher Senhor Meu Deus Surpreende Este Ouvinte Surpreende Este Homem Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Entra Com A Tua Providência Manifestando Do Teu Poder O Otorgando A Tua Benção Otorgando A Tua Vitória Manifestando Senhor Do Teu Poder Sobrenatural O Sangue De Jesus Tem Poder Vai Quebrando Quebra Esta Barreira Quebra Esta Muralha O Sangue De Jesus Tem Poder Espírito Santo Alcança Esta Pessoa Espírito Santo Alcança Este Irmão Espírito Santo Alcança Esta Irmã O Sangue De Jesus Tem Poder O Sangue De Jesus Tem Poder Senhor Jesus Manifesta Do Teu Poder Meu Pai Entra Com a Tua Providência Glorifica Lubicanto Leblay Jode Camantabia Rimini Clama Nubini Cantarabia Orianda Canta Sorga Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Manifesta Do Teu Poder Vai Senhor Meu Deus Libertando Esta Pessoa Toca Nesta Pessoa Tu és Deus Campera De Perto De Longe Eu creio Senhor Meu Pai No mover Do Espírito Santo Eu creio Senhor Jesus Na manifestação Da Tua Grandeza Eu creio Senhor Meu Pai Alacaba Sobia Leblou Te Camantabia Rimini Caio Antorbia Leblassui Que Le Pontia Tergui Mantio Rimini Clama Nubini Cantarabia Entra Com a Tua Providência Manifesta Do Teu Poder Desperta Esta Pessoa Desperta Este Meu Irmão Desperta Esta Min Irmã Leblay Jode Camantabia Rimini Clama Nubini Cantarabia Orianda Canta Sobia Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Vai Senhor Manifestando Do Teu Poder Vai Senhor Otorgando A Benção Vai Senhor Otorgando A Vitória Vai Senhor Meu Pai Confirmando A Benção Vai Senhor Jesus Confirmando A Vitória Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Manifesta Do Teu Poder Senhor As pessoas Senhor Estão Presas Senhor Meu Deus Mas Estão Sendo Alcançadas Pelo Teu Poder Senhor Estende As Tuas Mãos Meu Pai Liberta Esta Pessoas Pessoas Que Estão Orando Para Que O Senhor Possa Conceder O Alvará De Soltura Senhor Meu Deus Em nome Do Senhor Meu Pai Estende As Tuas Mãos Senhor Jesus Manifesta Do Teu Poder Intervenha Senhor Meu Pai Em nome De Jesus Coloca Tuas Mãos Sentem Seca Senhor Jesus Esta Causa Ganha Senhor Meu Deus Toca Senhor Toca Neste Juiz Toca Neste Em nome Do Jesus Cristo Ajuda Estas Pessoas Manifesta Do Teu Poder Eu Apresento Meu Deus Vida Que São Dependentes Químicos Esta Pessoa Que Está Lutando Para Se Ver Livre Desta Dependência Esta Pessoa Que É Viciada Nas Drogas Maconha Cocaína LSD Senhor Meu Deus No Crack Senhor Meu Pai Liberta Estas Pessoas Senhor Que Têm Esta Dependência Que Já Tentou Senhor Meu Pai Se Desvencilhar Senhor Meu Deus Das Drogas Mas 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 Não Consegue Senhor Está Amarrado Está Amarrada Mas O Sangue De Jesus Tem Poder Meu Pai Estende As Tuas Mãos Senhor Manifesta Do Teu Poder Toca Nesta Pessoa Liberta Esta Pessoa Toca Neste Irmão Toca Nesta Irmã Liberta De Uma Vez Por Toda Há Poder No Sangue Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Toca Nestas Pessoas Quantas Pessoas Senhor Estão Lutando Para Se Ver Livre Senhor Meu Pai Neste Mal O Sangue De Jesus Tem Poder Meu Pai Coloca Tuas Mãos Manifesta Do Teu Poder Liberta Agora Há Poder No Sangue Poder Meu Pai No Sangue Do Senhor Jesus Cristo Para Repreender Este Mal Para Destruir As Obras De Satanás Senhor Meu Deus Nós Estamos Senhor Orando Senhor Meu Deus Por Livramento E Orando Senhor Meu Pai Para Que O Senhor Traga A Resposta Divina É O Senhor Que Livra Eu creio Senhor Meu Pai Livramento De Deus Salmo 140 Verso 1 Livra Me Ó Senhor Do Homem Mal Guarda Me Do Homem Violento Livramento De Deus Salmo 119 153 Olha Para O Meu Sofrimento E Livra Me Pois Não Me Esqueço Da Tua Lei Livramento De Deus Salmo 116 4 Então Clamei Pelo Nome Do Senhor Livra Me Senhor Livramento De Deus Salmo 116 8 Pois Tu Me Livraste Da Morte Livraste Os Meus Olhos Das Lágrimas E Os Meus Pés De Tropeçar Livramento De Deus Salmo 70 1 Livra-me Ó Deus A Pressa Te 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 Segor A A A A Ajudar Me Livramento De Deus Salmo 68 20 O Nosso Deus É Um Deus Que Salva Ele É Soberano Ele É O Senhor Que Nos Livra Da Morte Livramento De Deus Salmo 34 19 O Justo Passa Por Muitas Adversidades Mas O Senhor O Livra De Todas Livramento De Deus Salmo 31 15 O Meu Futuro Está Nas Tuas Mãos Livra-me Dos Meus Inimigos E Daqueles Que Me Perseguem Livramento De Deus Salmo 31 2 Inclina Os Teus Ouvidos Para Mim Vem Livrar Me De Pressa Ser Minha Rocha De Refúgio Uma Fortaleza Poderosa Para Me Salvar Livramento De Deus Salmo 25 20 Guarda A Minha Vida E Livra Me Não Me Deixe Decepcionado Pois Eu Me Refugio Em Ti Livramento De Deus Segunda Crônicas Capítulo 20 E Verso 17 Nesta Batalha Não Tereis Que Pelejar Postai Vos Ficai Parados E Vede O Livramento Do Senhor Para Convosco O Judar E Jerusalém Não Temais Nem Vos Assusteis Amanhã Saíres Ao Encontro Porque O Senhor Será Convosco Livramento De Deus Salmo 17 13 Levanta-te Senhor Confronta-os Derruba-os Com a Tua Espada Livra-me Livramento De Deus Salmo 7 1 Senhor Meu Deus Em Ti Me Refugio Salva-me E Livra-me De Todos Os Que Me Perseguem Livramento De Deus Êxedo 14 13 14 Moisés Porém Disse ao Pogo Não Temais Estai Quietos E Vede O Livramento Do Senhor Que Hoje Vos Fará Porque Aos Egípcios Que Hoje Vistes Nunca Mais Pelejará Por Vós E Vós Calareis Livramento De Deus Salmo 91 15 Ele Me Invocará E Eu Lhe Responderei Estarei Com Ele Na Angústia Livrá-lo E Glorificarei Livramento De Deus Salmo 91 3 Porque Ele Te Livrará Do Laço Do Passar Em Reino E Da Peste Perniciosa Livramento De Deus Daniel 6 27 Ele Livra E Salva E Opera Sinais E Maravilhas No Céu E Na Terra Ele Livrou Daniel Do Poder Dos Leões Livramento De Deus Glorifica Senhor Glorifica Teu 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 Sobre A Vida Desta Pessoa Entra Com Providência Glorifica O Teu Nome Dentro Desta Casa Glorifica O Teu Nome Senhor Na Vida Deste Irmão Olha Pai Senhor Quantas Pessoas Estão Depositando Toda Tua Esperança No Senhor Quantas Pessoas Estão Apresentando Diante Da Tua Presença Estão Colocando Senhor A Tua Vida Diante Do Teu Altar Estão Apresentando Ao Senhor As Vossas Causas Estão Apresentando Ao Senhor As Vossas Vidas Senhor Meu Pai E Somente O Senhor Tem Poder Para Livrar Somente O Senhor Tem Poder Para Responder Em nome Do Senhor Jesus Cristo Resposta Divina De Deus Jeremias 33 3 Clamas Amém E Responder Te Ei E Anunciar Te Coisas Grandes E Ocultas Coisas Grandes E Firmes Que Não Sabe Resposta Divina Lucas Capítulo Primeiro Verso 13 Mas Não temais Zacarias Porque A tua Oração Foi Douvida E Isabel Tua Mulher Te Dará Luz A Um Filho E Lhe Porás O Nome De João Resposta Divina De Deus Daniel 10 12 Então Me Disse Não Temais Daniel Porque Desde O Primeiro Diga Em Que Aplicaste O Teu Coração A Compreender E A Humilhar Te Perante O Teu Deus São Ouvida As Tuas Palavras E Eu Vim Por Causa Das Tuas Palavras Resposta Divina Olha Aí Senhor Meu Pai As Palavras Dos Meus Irmãos O Or Abra a oração deste irmão, a oração desta irmã, a oração deste ouvinte, a oração deste homem, a oração desta mulher. Olha aí, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que desde o primeiro dia, o Senhor mandou a resposta, Senhor meu Pai, da oração, do jejum, Senhor meu Deus de Daniel. Eu lhe peço, lube e canto, Senhor estende as tuas mãos, entra com providência, responde com fogo a oração deste irmão, responde com fogo a oração desta irmã, responde com fogo a oração deste homem, responde com fogo a oração desta mulher. Entra com providência, manifesta do teu poder, manifesta da tua grandeza, socorra esta pessoa, entra Senhor meu Pai, manifestando do teu poderio, manifestando da tua grandeza, manifestando do teu poder. Estamos, Senhor, em uma peleja, estamos em uma batalha, estamos diante do teu altar, invocando a tua grandeza e lhe pedimos, Senhor, confunde, Senhor meu Pai, os nossos adversários, confunde, Senhor meu Deus, os nossos inimigos, Senhor meu Deus. Entra com providência, vai, Senhor, jogando por terra, Senhor Jesus, toda artimanga de Satanás, vai queimando, vai destruindo, vai desfazendo, vai, Senhor meu Pai, entrando com a tua providência. Em nome do Senhor Jesus, Jesus Cristo, meu Pai, coloca tuas mãos, quebra, Senhor meu Deus, quebra estas obras de Satanás, o sangue de Jesus tem poder, levanta tuas mãos e clama comigo, em nome do Senhor, marcha na presença de Deus, clama. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, diga, o sangue de Jesus tem poder, 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 para desfazer as obras de Satanás, para repreender as artimangas do maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, manifesta do teu poder. ter, entra com a tua providência, queima Senhor Jesus as obras de Satanás, queima Senhor Jesus as obras do diabo, o sangue de Jesus tem poder, vai Senhor manifestando do teu poder, vai Senhor entrando com a tua providência, vai Senhor otorgando a bênção, vai Senhor otorgando a vitória, vai Senhor queimando as obras de Satanás, Senhor estende as tuas mãos meu Pai, toca nesta pessoa agora, potente por fora, toca Senhor em nome do Senhor, toca Senhor nos ossos, repreende Senhor esta artrite, repreende Senhor esta artrose, em nome do Senhor esta osteoporose, em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor, esta enfermidade no sangue, esta enfermidade Senhor, que está alojada no corpo desta pessoa, o sangue de Jesus tem poder meu Pai, coloca as tuas mãos, queima Senhor meu Deus, liberta esta pessoa desta enfermidade, liberta esta pessoa desta dor, liberta esta pessoa desta doença, liberta Senhor, toca Senhor na mente desta pessoa, toca Senhor nos olhos desta pessoa, toca Senhor nos ouvintes desta pessoa, repreende Senhor, repreende Senhor, repreende Senhor, repreende Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor, vai tocando Senhor Jesus, toca Senhor, toca no coração desta pessoa, toca Senhor nas coronárias, toca Senhor meu Pai, em nome do Senhor, no sistema circulatório, no sistema nervoso, no sistema nervoso, em nome do Senhor meu Pai, toca Senhor Jesus, toca no fígado, toca Senhor meu Pai, toca nos rins, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai repreendendo Senhor, toda enfermidade Senhor, toda enfermidade Senhor, vai repreendendo Senhor, vai repreendendo este mal, toca Senhor nos pulmões, em nome do Senhor, toca Senhor meu Pai, em nome de Jesus Senhor meu Deus, toca Senhor nas vigas, a ergas desta pessoa, repreende Senhor, esta sinusite, repreende Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor, Repreende, Senhor, esta secreção No cego da face Desta pessoa Em nome do Senhor, meu Pai Repreende este mal Senhor Jesus, toca, Senhor, meu Pai Senhor Jesus, faz Que esta pessoa coloca pra fora Esta secreção Senhor, meu Deus, no cego da face Senhor Jesus Coloca pra fora Esta secreção que já está cheirando Mal, Senhor, que está trazendo Dores de cabeça Pra esta pessoa, Senhor Dores, Senhor, meu Deus, que estão tirando A paz desta pessoa Senhor, toca agora Repreende esta sinusite Senhor, meu Deus, esta sinusite crônica Em nome do Senhor Toca, Senhor, coloca pra fora Faz esta pessoa colocar Esta secreção Pra fora, liberta esta pessoa Desta sinusite, Senhor, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Vai limpando, Senhor Meu Deus, toca, Senhor Toca nos pulmões Toca no bronco Toca, Senhor, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Toda enfermidade Nos pulmões desta pessoa Seja repreendido Pelo poder de Deus Senhor, toca, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Toca, Senhor, meu Pai No estômago Toca, Senhor, meu Deus Repreende esta gastrite Repreende, Senhor, meu Pai Esta queimação Repreende, Senhor Este refluxo Repreende estas dores Abdominais Que esta pessoa tem Senhor, coloca tuas mãos Repreende este mal O sangue de Jesus tem poder Toca, Senhor No intestino Toca, Senhor No intestino grosso No intestino delgado Toca, Senhor No reto Toca, Senhor No pâncreas Toca, Senhor Na bexiga Toca, Senhor No útero Toca, Senhor Meu Deus No ovário Toca, Senhor Nas trompas Toca, Senhor Meu Pai Toca, Senhor Na próstata Em nome do Senhor Jesus Cristo Toca, Senhor Na coluna Desta pessoa Toca nas vértebras Em nome do Senhor Jesus Cristo Coloca esta coluna No lugar Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Vai manifestando Do teu poder Vai entrando Com a tua providência Vai glorificando Do teu santo nome Vai, Senhor Manifestando Do teu poderinho Vai tocando Vai libertando Senhor Meu Pai Senhor Esta pessoa Que sofre Senhor Meu Pai Com queda de cabelo Senhor Senhor Meu Deus Esta irmã Que está tendo Senhor Muita queda de cabelo Tem uma enfermidade No couro cabeluto Desta pessoa Que está Senhor Meu Pai Enfraquecendo Senhor Os capilares E Senhor Há uma queda Acentuada Senhor Meu Deus Dos cabelos Mas o sangue De Jesus Tem poder Senhor Somente o Senhor É poderoso Para manifestar Senhor Do teu poder E através Direcionado Pelo teu Santo Espírito Eu lhe peço Senhor Toca Senhor No couro cabeludo Desta mulher Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Cobre com teu sangue Fortalece Senhor A raiz deste cabelo Fortalece Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Coloca Tuas mãos Senhor Opera o milagre Na vida desta pessoa Senhor Senhor Jesus Entra com a tua providência Manifesta do teu poder Socorra esta pessoa Entra Sobia Leblou Decamandambia Rimini Clam Anubini Cantanambia Sherg Mantio Reblacay Gandobia Rimini Clam Anubini Canto Em nome do Senhor Meu Pai Manifesta do teu poder Somente o Senhor Tem poder Para fazer Todas estas coisas Somente o Senhor Tem poder Para otorgar a Binson Somente o Senhor Tem poder Para otorgar a vitória Entra com a tua providência Agora Senhor Meu Deus Manifesta do teu poder Toca nestas pessoas Meu Pai Vai operando o milagre Eu creio no Deus Que opera milagre Eu creio no Deus Que opera maravilha Eu creio no Deus Que cura Eu creio no Deus Que liberta Eu creio no Deus Que opera de perto E de longe Eu lhe peço Senhor Para a glória Do teu santo nome Manifesta do teu poder Para a glória Do teu santo nome Entra com a tua providência Para a glória Do teu santo nome Entra Subicanto Reblou De Camandambia Rimini Clam Anubini Gandarabia Sherg Mantio Reblá Assou De Camandambia Rimini Canta Suricalabanda Arambia Emanah Assébia Rimini Clablassou Leblá Ejo De Camandambia O sangue de Jesus Tem poder Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Vai queimando Senhor As obras de Satanás Vai jogando por terra As obras do maligno Senhor Vai Senhor Meu Pai Manifestando do teu poder Fazendo Senhor A limpeza completa Na vida desta pessoa Fazendo Senhor A limpeza completa Na vida deste meu irmão Na vida desta minha irmã A poder No sangue do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor meu Deus Consagra esta água Consagra Senhor Consagra esta água Que esta irmã E este irmão Está levantando Nas tuas mãos Meu Pai Eu tenho dito Senhor Água não cura Mas o sangue de Jesus cura Água não liberta Mas o sangue de Jesus liberta Água não opera milagre Mas o sangue de Jesus opera Estende as tuas mãos Senhor Jesus Manifesta do teu poder Otorga bênção Otorga Senhor Otorga bênção Otorga Senhor milagre Confirma Senhor Meu Pai Em nome de Jesus Senhor Transforma esta água No sangue do Senhor Jesus Cristo Ó Deus Todo-Poderoso Transforma esta água No sangue do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Porquanto Senhor Muitas pessoas Vão beber desta água Eu tenho certeza Meu Pai Que já não é mais água Na ótica humana Senhor meu Deus É água Através dos nossos olhos Naturais Nós contemplamos água Mas através do poder da fé Já é o sangue do Senhor Jesus Cristo E eu creio Senhor meu Pai No poder E na manifestação Da tua grandeza Eu lhe peço Senhor meu Pai Para testemunho E glória do teu santo nome Senhor Cura estas pessoas Porquanto está escrito Senhor meu Pai Tudo é possível Aquele que crê Se creres Verás a glória de Deus Eu creio no poder Eu creio no poder da fé Em nome do Senhor Através da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Pai Transforma esta água No sangue do Senhor Jesus Cristo Transforma Senhor Transforma Pai Que haja Senhor meu Deus Muitos testemunhos Testemunho de vitória Testemunho de cura Testemunho Senhor Para a honra e glória Do teu santo nome Porquanto Senhor Eu tenho dito Que esta obra Não é obra de homens Esta obra É obra do Espírito Santo É o Senhor que opera É o Senhor que cuida É o Senhor que guarda É o Senhor que protege É o Senhor que cura É o Senhor que liberta É o Senhor que opera milagre É o Senhor que faz todas estas coisas E eu lhe peço Deus Estende as tuas mãos Manifesta do teu poder Entra com a tua providência Glorifica o teu nome meu Pai Vai queimando Senhor As obras de Satanás Faz Senhor A limpeza completa Senhor dentro desta casa Faz a limpeza completa Senhor meu Deus Eu apresento famílias Diante do teu altar meu Pai Entra subicom de Rebinácea Leplaijou de Camandambia Irimiclama Nupini Calabanto Xande canta subicom de Rebináio Em nome do Senhor meu Pai Glorifica o teu nome Senhor Jesus Glorifica o teu nome Nós estamos dentro deste clamor O clamor dos justificados Inúbito Senhor meu Pai Responde com fogo Porquanto a oração de um justo Pode muito nos teus efeitos Enquanto a igreja ora É o Senhor meu Pai Que se manifesta Enquanto a igreja clama É o Senhor que frustra Os planos de Satanás Enquanto a igreja avança Enquanto a igreja persevera Enquanto a igreja Estar em contínua oração Vidas estão sendo alcançadas Vidas estão sendo Senhor Tocadas pelo toque das mãos Amigas do Senhor Jesus Cristo Senhor Eu creio meu Pai No toque das mãos amiga No toque das mãos ungida No toque das mãos miraculosa No toque das mãos poderosa Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo meu Pai Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Jesus Há poder no sangue de Senhor Jesus Cristo Senhor vai quebrando Senhor Toda obra do inferno, toda seta, todo dardo, toda flecha, toda lança, toda investida satânica, demoníaca, toda obra de bruxariga, toda obra de macumbariga, toda obra feita para destruir a vida desta pessoa, para destruir a vida deste homem, a vida desta mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vai desmanchando, vai repreendendo, vai queimando, vai, Senhor meu Deus, frustrando, cancelando, Senhor meu Deus, anulando, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Toda intervenção maligna e satânica, Senhor, Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor, frustra, Senhor, os planos do diabo, frustra, Senhor, os planos de Satanás, vai frustrando, Senhor. Os planos do maligno, vai repreendendo, vai cancelando, vai destruindo, vai jogando por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, toda arquitetação, em nome do Senhor, seja queimado, destruído, repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, eu lhe peço, Senhor, vai, Senhor, ao encontro desta pessoa, vá, Senhor, ao encontro deste meu irmão, ao encontro desta minha irmã, Senhor. Senhor, ó Deus, ó Deus, entra com providência, dentro desta casa, entra com providência, dentro deste quarto, dentro desta sala, dentro deste apartamento, entra com providência, aonde o Senhor sopra esta oração, aonde o Teu Espírito me permite chegar, através das ondas sonoras, desta transmissão. Eu lhe peço, Senhor, eu lhe peço, Senhor, da glória, manifesta, Senhor, do Teu poder, toca nestas pessoas, porquanto, Senhor, é o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, manifesta do Teu poder, pra honra, e glória, do Teu santo nome, entra, subi, calabá, 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 subi, conde, rebinácia, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, toca nesta pessoa, Espírito Santo, liberta este homem, quantas pessoas estão com a Tua vida, completamente amarrada, quantas pessoas estão com a Tua vida, completamente presa, Quantas pessoas estão sendo vítimas, Senhor, de obras satânicas, obras de bruxariga, obras de macumbariga, obras feitas, Senhor, na Quimbanda, na Umbanda, na Mata Virgem, Na Cachoeira, nas Cachoeira, nas Encruzilhada, no Cemitério, nas Praga, nas Esquina, olha, Senhor, quantas pessoas, Senhor, há, Senhor, ainda, Senhor, sem saber, ainda sem ter o discernimento, Senhor Jesus, Estão sendo vítimas, Senhor, das obras do diabo, estão sendo vítimas, Senhor, de obras de feitiçariga, obras de macumbariga, obras feitas, Senhor, meu Deus, Para destruir esta pessoa, para colocar esta pessoa, no fundo do poço, para colocar esta pessoa, em desespero, para colocar esta pessoa, Senhor, sem direção, Para colocar esta pessoa, Senhor, meu Pai, na miséria, mas o sangue de Jesus tem poder, Senhor, manifesta do Teu poder, Pai, vai otorgando a bênção, vai otorgando a vitória, Vai, Senhor, confirmando a cura, vai, Senhor, confirmando o milagre, vai, Senhor, confirmando a libertação, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, estende, Deus, a Tuas mãos, Estende, Deus, a Tuas mãos, 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 as Tuas mãos santas, Senhor, liberta esta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, liberta do bicanto, orica, la, baster e anda, liberta, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vai libertando, Senhor, vai operando o milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, vai, Senhor, meu Deus, vai operando na vida destas pessoas, vai respondendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, responde com fogo, em nome do Senhor, está escrito na Tua Palavra, clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, estende-te o bicamabando, e me acai andio de camagia, irimi clama nupiri calabando, cheque levasso de quihonde rebinaio, em nome do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, Senhor, está escrito na Tua Palavra, mas o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo, é o Senhor, meu Pai, que tem o poder, para desfazer as obras de Satanás, para desmanchar as obras do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, estende, Senhor, Senhor, a Tuas mãos, entra, subcanta, ori calabasterianta, ori calabassuricanta, ande rebica la bacai ganjopia, Senhor, toca nesta pessoa, Espírito Santo, olha aí, Senhor, quantas pessoas estão sem força, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão, Senhor, sem vigor, pessoas, Senhor, que estão apáticas, pessoas que estão estagnadas, pessoas que estão, Senhor, desiludidas, angustiadas, decepcionadas, mas o sangue de Jesus tem poder, ó Senhor da glória, manifesta do Teu poder, ó Senhor Jesus, entra com a Tua providência, Senhor, manifesta do Teu poderigo, Senhor, visita esta pessoa agora, a Tua palavra vai nos dizer, que o Senhor Jesus, é o nosso advogado, é o Senhor, meu Pai, que advoga nossas causas, é o Senhor, meu Deus, que está operando, que está, Senhor, fazendo justiça, olha quantas pessoas que estão aqui, que tem sido, Senhor, injustiçados, que tem sido, Senhor, injustiçada, inúbito, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, quantas pessoas, Senhor, estão sendo enganadas, ludibriadas, trapaceadas, quantas pessoas, Senhor, estão a clamar, por socorro, estão a clamar, por justiça, estão, Senhor, lutando, Senhor, meu Deus, e invocando, a Tua grandeza, para que o Senhor, possa fazer justiça, para que o Senhor, possa intervir, nesta causa, para que o Senhor, possa manifestar, Senhor, da Tua autoridade, em nome do Senhor, meu Pai, sentenciaga, Senhor, meu Deus, esta causa, ganga, favorável, a este homem, a esta mulher, a pessoas, que estão, levantando, nas Tuas mãos, peça de roupa, documento, fotografia, carteira de trabalho, certidão de casamento, número de processo, causa na justiça, apresentando ao Senhor, meu Pai, porquanto estas pessoas, creem, na autoridade, do Teu Santo Nome, porquanto estas pessoas, acreditam, e porquanto acreditam, é questão, Senhor, meu Deus, ó Senhor, colocando, diante do Teu altar, a Tua causa, o Teu projeto, a Tua família, Senhor, o Teu sonho, ori, calabasuri, canta, ori, calabasperianda, em nome do Senhor, meu Pai, quantas pessoas, Senhor, perderam, Senhor, o ânimo, quantas pessoas, perderam, a alegria, quantas pessoas, perderam, a vontade, de viver, quantas pessoas, Senhor, meu Pai, perderam, Senhor, meu Deus, ó Senhor, meu Deus, ó Senhor, a vontade, de permanecer, sonhando, em nome do Senhor, quantas pessoas, desistiram, de sonhar, quantas pessoas, frustradas, quantas pessoas, Senhor, sendo vítimas, Senhor, há Senhor, de setas, dardos, flechas, lanças, pensamentos, malignos, satânicos, pensamentos, diabólicos, terríveis, Senhor, meu Deus, que tenha assombrado, a mente desta pessoa, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, toca na mente desta pessoa, Satanás, é astuto, Satanás, é sagaz, Satanás, é ludibriador, Senhor, meu Deus, Ele sabe, que se Ele conseguir, dominar, a mente desta pessoa, Ele conseguirá, dominar, todo o corpo, fazendo desta pessoa, o teu cavalo, mas o sangue de Jesus, tem poder, há Senhor, está escrito, que o ladrão, veio para matar, roubar, e destruir, mas o Senhor, veio para dar vida, e vida com abundância, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, estende as tuas mãos, ori, calava, suricanta, anahassou, derrebinácia, em nome do Senhor, estende as tuas mãos, manifesta do teu poder, manifesta da tua grandeza, manifesta do teu poderigo, há poder, no sangue de Jesus, para desfazer, as obras de Satanás, para repreender, as obras do diabo, para jogar por terra, as obras do nosso inimigo, Senhor, a tua palavra, vai nos dizer, que a nossa luta, não é contra a carne, não é contra a sangue, a nossa luta, é contra demônios, é contra principados, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, bem sabemos, que aqui estamos, e não estamos só, é o Senhor, que opera, é o Senhor, meu Deus, que opera a maravilha, é o Senhor, que cura, é o Senhor, que liberta, é o Senhor, que desmancha, as obras do diabo, é o Senhor, que frustra, os planos de Satanás, é o Senhor, que é poderoso, para intervir, na causa, desta pessoa, oi calabá suricanta, emi que le bacá ganjúbia, irimi clama, nubini calabanto, chande rebinácia, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, estende as tuas mãos, entra Senhor, com a tua providência, entra Senhor Jesus, com a providência divina, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Deus, vai operando Senhor, vai operando Senhor, meu Pai, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Deus, vai entrando, com a tua providência, Senhor Jesus, liberta, esta pessoa, agora, Senhor Jesus, transforma, esta pessoa, Senhor Jesus, quebra, Senhor, as obras de Satanás, quantas pessoas, estão completamente, amarradas, quantas pessoas, Senhor, estão completamente, sendo, prisoneiras do diabo, prisoneiras de Satanás, mas, existe uma igreja, que está orando, existe uma igreja, que está clamando, existe uma igreja, que está rogando, invocando a tua grandeza, que está insistindo, que está perseverante, que está seguro, meu Pai, avançando, progredindo, rompendo em fé, marchando e dando glória, tocando trompeta na oração, insistindo, batendo na porta, está escrito, pedi, e dá-se vosar, buscai, e encontrarei, batei, e abre-se vosar, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á, em nome do Senhor, abre esta porta, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, abre esta porta, que está fechada, abre esta porta, que está emperrada, abre esta porta, que está trancada, quantas pessoas, estão Senhor, com portas fechadas, com portas emperradas, mas o sangue, de Jesus, tem poder, a tua palavra, vai nos dizer, que é o Senhor, que tem a chave, é o Senhor, que tem a chave, de Davi, é o Senhor, que abre porta, e ninguém fecha, é o Senhor, que fecha, e ninguém abre, é o Senhor, que é poderoso, para operar, infinitamente mais, daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, e assim Senhor, juntamente, com os meus irmãos, adentramos, o teu santuário, adentramos, a morada, do Altíssimo, ó Senhor, porque confiamos, no Senhor, a tua palavra, vai nos dizer, os que confiam, no Senhor, serão como, um monte de cião, que não se abala, mas permanece, para sempre, é o Senhor, que é o nosso, protetor, é o Senhor, que é o nosso, escudo, é o Senhor, que é o nosso, broquel, é o Senhor, que é o nosso, guardador, é o Senhor, que nos protege, é o Senhor, que está, Senhor, a nossa, dianteira, é o Senhor, conquistar, guerreando, as nossas, guerras, é o Senhor, que é o nosso, refúgio, e fortaleza, socorro, bem presente, na angústia, portanto, não temeremos, ainda que a terra, se mude, e ainda que os montes, se transportem, para o meio, dos mares, ainda que as águas, rujam, e se perturbem, ainda que os montes, se abalem, pela sua, braveza, ao rio, cujas correntes, alegram, a cidade de Deus, o santuário, das moradas, do altíssimo, Deus está, no meio dela, não se abalará, Deus ajudará, já ao romper, da manhã, os gentios, se embraveceram, os reinos, se moveram, ele levantou, a sua voz, e a terra, se derreteu, o Senhor, dos exércitos, está conosco, o Deus, de Jacó, é o nosso, refúgio, vinde, contemplai, das obras, do Senhor, que desolações, tem feito, na terra, ele faz, cessar as guerras, até o fim, da terra, quebra o arco, e corta a lança, queima os carros, no fogo, aquietaimos, e sabei, que eu, sou Deus, serei exaltado, entre os gentios, serei exaltado, sobre a terra, o Senhor, dos exércitos, está conosco, o Deus, de Jacó, é o nosso, refúgio, Salmos, 46, oi, calabassuri, canta, e mi calabacanto, de conde, rebinaigo, em nome do Senhor, meu Pai, tu és grande, tu és poderoso, tu és majestoso, tu és, meu Deus, inerrante, tu és inefável, oi calabassuri, canta, Senhor, visita esta pessoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, visita esta pessoa agora, opera o milagre, liberta esta pessoa, meu Pai, liberta este homem, liberta esta mulher, liberta este moço, liberta este jovem, liberta este ouvinte, liberta este ancião, liberta esta pessoa agora, no poder do núcle do Senhor Jesus, Cristo, não há quem possa resistir, autoridade do núcle de Jesus, não há quem possa resistir, autoridade do núcle do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, entra, subcanta, emi calabacai ganjobia, iri calabassuri clama, orianda canta soga, lubi calabacanto, em núcle do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em núcle do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, otorga bênção, otorga vitória, entra com a Tua providência, glorifica o Teu santo nome, sobre a vida desta pessoa, glorifica o Teu santo nome, sobre a vida deste meu irmão, sobre a vida desta minha irmã, desfaça as obras do maligno, desfaça as obras do diabo, vai desfazendo as obras de Satanás, vai frustrando as obras do inimigo, Senhor, liberta esta vida, Senhor, liberta este moço, liberta, repreende o Espírito da morte, em núcle do Senhor, Senhor, cobre com Teu sangue esta vida, cobre com Teu sangue estas famílias, cobre com Teu sangue estas pessoas, em núcle do Senhor, frustra, Senhor, os planos de Satanás, eu expulso, na autoridade do núcle do Senhor Jesus Cristo, todo o mal, saia, em núcle de Jesus, toda a opressão, toda a obra de bruxariga, toda a obra de macumbariga, toda a obra feita, contra este jovem, contra este moço, contra este ouvinte, contra esta família, seja quebrado, agora, em núcle do Senhor Jesus Cristo, todo o mal, saia, em núcle de Jesus, Senhor, confirma a cura, meu Pai, confirma o milagre, entra com a Tua providência, desmancha, Senhor, as obras do diabo, vai desmanchando, as obras de Satanás, eu apresento ao Senhor, meu Pai, todos os pedidos de oração, eu apresento a Ti, todos os pedidos, Senhor, pedidos diversificados, pedidos variados, pedidos por cura, pedidos por libertação, pedidos por salvação, pedidos por transformação, pedidos, Senhor, pela grande intervenção, do Senhor, sobre a vida destas pessoas, olha quantos pedidos, tenho recebido, através das mídias sociais, através, Senhor, do WhatsApp, através do Telegram, através, Senhor, meu Deus, aqui do canal, Senhor, meu Deus, do YouTube, Senhor, Senhor, ó Deus, reconhecendo a minha limitação, não consigo, atender a todas estas pessoas, mas eu oro por todas, Senhor, eu sou homem limitado, mas o Senhor é poderoso e limitado, agora, eu apresento ao Senhor, todos os pedidos de oração, e sei bem, que o Senhor contemplou a cada um, que o Senhor viu, que o Senhor, meu Deus, sondou, o coração desta pessoa, o coração desta mulher, que pediu com muita fé, Senhor Jesus, estende as Tuas mãos, Senhor, responde com fogo, cada petição, responde com fogo, cada oração, responde com fogo, cada clamor, a Senhor responde, honra, Senhor, a fé desta pessoa, meu Pai, eu apresento ao Senhor, meu Deus, todos os apoiadores deste canal, Senhor, juntamente, com os moderadores, os ofertantes, os votantes, os apoiadores, os dizimistas, Senhor, homens e mulheres, que são levantados pelo Senhor, a estar conosco, meu Pai, orando, clamando, pedindo, suplicando, intercedendo, rogando, invocando a Tua grandeza, Senhor Jesus, estende as Tuas mãos, abençoa os Teus filhos, cuida, guarda, transforma, liberta, opera o milagre, dá o livramento, repreende e frustra, os planos de Satanás, contra a vida dos moderadores, contra a vida, Senhor, meu Deus, dos apoiadores, contra a vida, dos votantes, dos dizimistas, dos ofertantes, dos abençoadores, deste ministério, todos os planos de Satanás, na vida destas pessoas, sejam frustrados, queimados, repreendidos, destruídos, pelo poder da autoridade, do núbido, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, quantas pessoas, meu Pai, estão agora, nas Tuas mãos, levantando, um copo com água, levantando, uma garrafa com água, levantando, Senhor, uma vasilha de água, Senhor, e pessoas também, que estão sempre apresentando ao Senhor, peça de roupa, documento, fotografia, carteira de trabalho, certidão de casamento, número de processo, causa na justiça, Senhor, pessoas que estão entrando comigo, em uma outra dimensão, ó Deus, eu tenho dito, água não cura, mas o sangue de Jesus cura, água não liberta, mas o sangue de Jesus cura, liberta, água não opera milagre, mas o sangue de Jesus opera, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, opera o Teu milagre, opera, dubicando, emica, labacai, ganjobia, irica, elevou-se, adubiclama, nubinácia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, otorga bênção, entra com a Tua providência, opera o Teu milagre, na vida desta pessoa, opera o Teu milagre, na vida deste meu irmão, Senhor, água não cura, mas o sangue de Jesus cura, água não liberta, mas o sangue de Jesus liberta, água não opera milagre, mas o sangue de Jesus opera, Senhor, através do poder da fé, transforma Deus, transforma esta água, no Teu sangue, transforma esta água, no Teu sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, e opera o Teu milagre, em nome do Senhor, a pessoas que vão beber desta água, a pessoas, Senhor, que vão tomar, que vão beber, e através do poder da fé, serão curados, abençoados, transformados, impactados, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, coloque do Bicaios, as Tuas mãos, e liberta esta pessoa, repreende esta doença, repreende esta enfermidade, repreende este caroço, repreende este tumor, repreende este nódulo, repreende este cisto, repreende este mioma, repreende esta enfermidade, enfermidade nos osso, artrite, artrose, osteoporose, enfermidade nos músculos, enfermidade na circulação, enfermidade nos tendões, enfermidade nos ligamentos, enfermidade nos olhos, enfermidade no sangue, enfermidade nos órgãos internos, enfermidade no pulmão, enfermidade no coração, enfermidade nas coronárias, enfermidade nos rins, enfermidade no fígado, enfermidade no pâncreas, enfermidade no estômago, enfermidade no intestino, enfermidade nas trompas, enfermidade no útero, enfermidade, inúbito o Senhor vai embora, enfermidade na próstata, inúbito o Senhor, enfermidades, eu lhe mando embora, enfermidade na vesícula, enfermidade no cérebro, enfermidade que está alojado no corpo desta pessoa, é inúbito o Senhor, vai embora, é uma ordem, eu te ordeno, espíritos de enfermidade, enfermidade na coluna, enfermidade nos dentes, enfermidade no ouvido, enfermidade nas vegas respiratórias, enfermidade no canal da urina, enfermidade no estômago, enfermidade gastrite, enfermidade, inúbito o Senhor refluxo, inúbito o Senhor, enfermidade de paraliseira, enfermidade de dormência, enfermidade nos pés, enfermidade na sola dos pés, enfermidade do couro cabeludo, enfermidade que está no corpo desta pessoa, inúbito o Senhor, receba uma ordem, inúbito o Senhor, Jesus Cristo, vai embora, saia, inúbito o Senhor Jesus Cristo, nós lhe expulsamos, inúbito o Senhor, em nome de Jesus, saia, inúbito o Senhor Jesus Cristo, vai embora, espírito de enfermidade, é uma ordem, não resista, autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, não resista, autoridade do nome de Jesus, desaloja deste corpo, saia do caminho desta pessoa, saia do corpo desta pessoa, saia do meio desta família, enfermidade, vírus maldito, em nome do Senhor Jesus Cristo, enfermidade, dificuldade de respirar, enfermidade nos pulmões, bronquite, enfermidade, penamonia, enfermidade, enfermidade, secreção, que estar no pulmão desta pessoa, este vírus, que estar alojado, no pulmão desta pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, limpa este pulmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo, seja curado, eu profetizo, seja liberto, eu profetizo, seja tocado, pelo toque no Espírito Santo, eu profetizo, receba, receba a cura, eu profetizo, receba a libertação, a tua palavra vai nos dizer, estes sinais, seguirão, aqueles que crerem, aí estar a tua igreja, homens e mulheres, jovens, adolescentes, anciões, ouvinte, Senhor meu Pai, que foram alcançados, pelo Espírito Santo, e estão comigo, orando, clamando, pedindo, suplicando, intercedendo, rogando, Senhor, tocando na orla, do teu vestido, tocando no teu manto, através do poder da fé, crendo no milagre, crendo na libertação, crendo no poder de Deus, uma vez mais, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo, é no nome de Jesus, levante e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo, levante e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo, levante e anda, em nome do Senhor Jesus Cristo, levante e anda, levante e anda, levante e anda, seja curado, seja liberto, seja tocado, seja renovado, seja impactado, seja visitado, em nome do Senhor, Toda opressão Toda seta Todo espírito de enfermidade Na autoridade do nome de Jesus Nós mandamos embora E lhe pedimos Senhor Coopera conosco Segundo o teu querer e a tua vontade Agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo mal Em nome de Jesus Você vai expulsar comigo agora Em uma atitude de fé Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Bicalaceno Emicalabacayandobia Irmãos, o Espírito Santo de Deus Está tocando no meu coração O Espírito Santo de Deus Está tocando no meu coração e está me direcionando O Espírito Santo de Deus Está me impulsionando para dizer para pessoas Você que tinha enfermidade Na sola do teu pé, enfermidade Nos ossos, enfermidade No seu joelho, enfermidade No seu femo, enfermidade Nas pernas O Espírito Santo de Deus Está me impulsionando Para lhe pedir Para que você pule Em nome do Senhor Jesus Cristo Para que você salte Em nome do Senhor Confiando no Senhor Porque Jesus está te curando O Espírito Santo de Deus Está me impulsionando Para dizer Manda ele saltar Manda ela pular Manda ela pular Manda ela saltar Em nome do Senhor Acredita Em nome do Senhor Faça o movimento Que você não podia fazer Abaixa, levanta Pula, salta Em nome do Senhor Porque a dor já foi embora A dor já sumiu A dor já foi embora Porque você foi tocado O Espírito de Deus te tocou Ativa a sua fé Salta Em nome do Senhor Jesus Cristo Pula Em nome do Senhor Jesus Cristo Procura esta enfermidade Que estava no teu corpo Porque já foi embora Se você crer Para fazer Para pular Para procurar Já pode contar O teu testemunho Em nome do Senhor Jesus Cristo Porque o milagre Já aconteceu Em nome do Senhor Jesus Cristo Oi calabá suri que elevácia Ei canta, canta, subi, canta Rui que elevácia Em nome do Senhor Jesus Cristo Do binácio Do conde rebicaios Ele é a solta e camandábia Ei canta, subi, conde, rebináio Em nome do Senhor Espírito Santo Opera o milagre Espírito Santo Opera Espírito Santo Cura e liberta Levanta tua mão Em um gesto de pé Expulsa comigo agora este mal Expulsa agora esta enfermidade Expulsa agora comigo esta dor Esta enfermidade Este espírito de enfermidade Ori calabá suri canta Eu vejo Ne cantou Canta subi, canta, subi, canta Eu vejo através da visão As mãos do Senhor Sendo introduzida No estômago de pessoas Que estão doentes Que estão emacumbadas Que estão enfeitiçadas E o Senhor Retirando agora Com mão forte E você Inúpito Senhor Vai vomitar esta macumba Vai vomitar esta feitiçariga Vai vomitar esta obra do diabo Inúpito Senhor Porque Jesus Toca no teu estômago E toda bruxariga Toda obra de feitiçariga Toda obra de macumbariga Toda obra feita contra a tua vida Em nome do Senhor Agora está sendo desfeito Está sendo repreendido Está sendo queimado Está sendo destruído Pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Aonde estiver Aonde estiver Uma pessoa Que está emacumbada Que está enfeitiçada Que está sendo Vítima de Satanás Que está sendo Oprimida pelo maligno Oprimida pelo diabo Agora Inúpito Senhor Inúpito Senhor Meu Pai Faz esta pessoa Vomitar Faz esta pessoa Colocar pra fora Faz esta pessoa Senhor Inúpito Senhor Jesus Cristo Faz esta pessoa Vomitar esta macumba Faz esta pessoa Colocar pra fora Esta obra de vudu Esta oferenda Esse despacho Inúpito Senhor Esse espírito maligno Que está escondido No corpo desta pessoa Inúpito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Faz esta pessoa Vomitar esta bruxaria Faz esta pessoa Vomitar Esta obra De macumbariga Faz esta pessoa Vomitar Esta obra Do diabo Inúpito Senhor Jesus Cristo Dá o teu grito De derrota Satanás Dá o teu grito De derrota 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 Pombagira Dá o teu grito De derrota Exu Carreira Dá o teu grito De derrota Satanás Saiga do caminho Desta pessoa Saiga em nome Do Senhor Jesus Cristo Saiga em nome De Jesus Você que está Escondido No corpo Desta pessoa Você Satanás Espírito da morte Demônio assassino Espírito de miséria Espírito do medo Em nome do Senhor Você que atormenta Esta pessoa Você que atormenta Este homem Você que atormenta Esta mulher Eu te repreendo E lhe mando embora Na autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Glorifico O teu nome Agora Faça uma limpeza Dentro desta casa Aonde o Senhor Sopre esta oração Cura Liberta Salva Transforma Opera o teu milagre Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Todo mal Em nome De Jesus Eu mando embora Agora Na autoridade Do nome De Jesus Todo mal Saia Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Nós lhe rogamos Lhe adoramos Lhe bendizemos Glorificamos O teu santo nome Porquanto Somente O Senhor É poderoso Ori calabastere Canta Lhe cai Anjou De camanga Ebi Que levasui Que le montia Le blastergue Me clama Nubini Calabando Xande Rebinaio Ori Calabastere Anda Ori Canta Sub Clama Lube Calabando Epla Sui Que le Volsia Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Senhor Olha aí Senhor Deus Todas estas Pessoas Estão sendo Alcançadas Senhor Direcionadas Pelo teu Santo Espírito E que estão Comigo Senhor Uma vez mais Diante Do teu Altar Diante A tua Presença Diante A Senhor A tua Santidade Diante A presença Do Deus Forte Diante A presença Do Deus Pai Do Deus Filho E do Deus Espírito Santo Somente O Senhor Sabe De todas As Coisas Somente O Senhor Pode Fazer Coisas Grandes Extraordinárias Na vida Daquele Que Crê Na vida Daquele Que Acredita No Senhor 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 Diante Do teu Altar Estamos Uma vez Mais Dentro Deste Clamor Ah Senhor O Clamor Dos Justificados Senhor Está Escrito Na tua Palavra A oração De um Justo Pode Muito Nos Teus Efeitos Está Escrito Senhor Jeremigas 33 3 Clamas A mim E Responder Te Ei E Anunciar Te Coisas Grandes E Firmes Que Não Sabe Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Somente O Senhor É Poderoso Para Fazer Infinitamente Mais Daquilo Que Pedimos Daquilo Que Pensamos Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Otorga A bênção Otorga A vitória Entra Senhor Meu Deus Entra Com Providência Entra Senhor Jesus Com Providência Divina Entra Senhor Jesus Manifestando Do Teu Poder Manifestando Da Tua Grandeza Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Eu Tenho Dito Senhor É O Senhor Que O Perno De Perno De Longe É O Senhor Que Tem Poder Para Operar Para Fazer Para Manifestar Da Tua Grandeza Sobre A Vida Deste Sobre A Vida Desta Sobre A Vida Deste Homem Sobre A Vida Desta Mulher É O Senhor Que Tem Todo Poder Nas Tuas Mãos Ó Senhor Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai É No nome Do Senhor Jesus Cristo Que Eu Peço E Mica Nacai Andébia E Pla Sui Que Levásia Em nome Do Senhor Estende As Tuas Mãos Ó Deus Manifesta Do Teu Poder Vai Vai Senhor Quebrando As Obras De Satanás Vai Senhor Desfazendo As Obras Do Inimigo Vai Senhor Repreendendo Cancelando Anulando Senhor Jesus Jogando Por Terra Toda Intervenção Satânica Toda Intervenção Maligna Toda Intervenção Diabólica Contra Vida Deste Homem Contra Vida Desta Mulher Senhor Somente O Senhor Tem O Poder Para Responder Com Fogo Somente O Senhor Tem Poder Para Responder Com Fogo Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Deus Entra Subcanta Entra Senhor Com Providência Na Causa Desta Mulher Entra Senhor Com Providência Na Causa Deste Homem Na Causa Deste O Vinte Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Manifesta Do Teu Poder Ajuda Esta Pessoa Quantas Pessoas Estão Agora Invocando A Tua Grandeza Quantas Pessoas Estão Agora Senhor Invocando A Tua Presença Magnificando Magnificando Teu Santo Nome Senhor Tocando Trompeta Na Oração Ó Deus Importunando Senhor Através Senhor Da Oração Da Súplica Do Clamor Senhor Meu Deus A insistência Da Perseverança Desta Pessoa Que está Entrando Em Uma Outra Dimensão Que Estará Adentrando Comigo Senhor Na Dimensão Da Fé Tocando Na Orla Do Teu Vestido Tocando No Teu Manto Tocando Senhor Através Senhor Meu Deus Do Poder Da Fé Esta Pessoa Estar Senhor Meu Pai Disposta A Receber Aquilo Que O Senhor Tem Para Entregá-la Senhor Para Entregá-lo Em Únbito Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Eu Peço Deus Vai Quebrando Toda Barreira Vai Quebrando Todo Impedimento Vai Quebrando Todo Embaraço Vai Senhor Repreendendo Destruindo Senhor Meu Deus Queimando Desfazendo Todas As Obras De Satanás Toda Intervenção Satânica Toda Intervenção Maligna Por Quanto Bem Sabemos Que Está Escrito Na Tua Palavra Que A Nossa Luta Não É Contra Carne Não É Contra Sangue A Nossa Luta É Contra Demônios Potestades Principados E Aqui Estamos Senhor Diante Do Teu Altar Invocando A Tua Grandeza Magnificando O Teu Santo Nome Cultuando Celebrando Aplaudindo Senhor Por Quanto Bem Sabemos Que Somente O Senhor Tem O Poder Para Operar Somente O Senhor Por Bondade Por Misericórdia Pode Estender As Tuas Manos Alcançando Vidas Independente Da Localidade Independente Da Onde Se Encontra Independente Senhor A Senhor Da Distância Por Quanto Eu Tenho Dito Senhor É O Senhor Que Operam De Perto De Longe É O Senhor Que Opera Independente Da Localidade Independente Senhor Meu Deus Da Onde Esta Pessoa Estar É O Senhor Que É Poderoso Para Operar Todas Estas Maravilhas E Eu Peço Agora Eu Tenho Dito Senhor Na Direção Do Espírito Santo Eu Creio No Toque Das Mãos Amiga Do Senhor Jesus Eu Creio No Toque Das Mãos Amiga Eu Creio No Toque Das Mãos Miraculosa Eu Creio No Toque Das Mãos Poderosa Eu Creio No Toque Das Mãos Amiga Do Senhor Eu Peço Deus Toca Nesta 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 Pessoa Em No No Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Toca Neste Irmão Toca Nesta Irmã Toca Neste Ouvinte Agora Em No Do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Toca Nesta Pessoa Repreende Este Mal Repreende Esta Doença Repreende Este Tumor Repreende Estas Dores Repreende Esta Hérnia Repreende Senhor Repreende Esta Enfermidade Que Estar Senhor Escondida No Corpo Desta Pessoa Que Está Escondido No Corpo Deste Homem No Corpo Desta Mulher O Sangue De Jesus Tem Poder É O Senhor Que Tem Poder Para Operar Todas Estas Maravilhas É O Senhor Que Tem Poder Para Quebrar As Obras De Satanás É O Senhor Que Tem Poder Para Desmanchar As Obras Do Diabo As Obras Do Inferno Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Manifesta Do Teu Poder Manifesta Da Tua Grandeza Manifesta Do Teu Poderigo Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende As Tuas Mãos Senhor Entra Com a Providência Aonde O Senhor Me Permite Chegar Aonde O Senhor Me Leva Através Das Ondas Sonoras Desta Transmissão Eu Peço Senhor Para Honra E Para Glória Do Teu Santo Nome Porque Dele Por Ele Para Ele São Todas As Coisas Glória Pois A Ele Eternamente Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Oh Canta Sub Com De Rebinaio Cheque Le Mantur E Que Le Vol Sia Le Plai Joe De Camand Bia In Mi Cleman Du Que Le Man Ara retrouver Astagaios Inúbito Senhor Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Batiz Espírito Santo Liberte Espírito Santo Renove Espírito Santo, Espírito Santo, visita esta pessoa, ó Deus, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão sem força, quantas pessoas estão, Senhor, apáticas, quantas pessoas estão com a Tua vida amarrada, trancada, presa, Senhor, estende as Tuas mãos, meu Manifesta do Teu poder, Senhor, visita esta pessoa, inúbito, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, visita, Senhor Jesus, visita, Senhor, visita este ouvinte, agora, inúbito, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Espírito Santo, liberta esta pessoa, Espírito Santo, liberta este homem, Espírito Santo, liberta esta mulher, Espírito Santo, ó Senhor, vai desfazendo as obras de Satanás, vai desfazendo as obras do maligno, vai repreendendo as obras do diabo, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, coloca as Tuas mãos, meu Pai, entra com a Tua providência, entra, Senhor Jesus, com a Tua providência, manifesta do Teu poder, visita estas pessoas, a Tua palavra vai nos dizer, estes sinais seguirão aqueles que crerem, inúbito, Senhor Jesus Cristo, Senhor, ó Deus, o Senhor é imutável, é o Senhor que permanece o mesmo, foi o Senhor que operou grandes milagres no passado, é o Senhor que continua operando o Senhor no presente, a Tua palavra vai nos dizer, Senhor meu Pai, inúbito, Senhor Jesus Cristo, nós cremos naquilo que está escrito, inúbito, Senhor está escrito, estes sinais seguirão aqueles que crerem, inúbito, Senhor Jesus Cristo, Senhor, Espírito Santo, repreende Espírito Santo, repreende Espírito Santo, repreende Espírito Santo, repreende Espírito Santo, esse Espírito de incredulidade, repreende este Espírito da dúvida, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai repreendendo, em nome do Senhor, em nome do Senhor Pai, repreende este Espírito de incredulidade, Senhor, o Senhor é imutável, é o Senhor que é o mesmo Deus de ontem, é o é o Senhor que é o mesmo Deus de hoje, é o Senhor que é o mesmo Deus eternamente, em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor, foi no Senhor que operou grandes milagres no passado, foi no Senhor que fez o cego ver, foi no Senhor que deu audição ao surdo, foi no Senhor que fez o paralítico se levantar, foi no Senhor que fez o coxa andar, foi no Senhor meu Pai, que ressuscitou os mortos, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo, está escrito na tua palavra, João, segundo escreveu João, evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21 e o verso 24 e o verso 25, está escrito, este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, verso 25, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem, todos os milagres que Jesus operou, em canta, subcanta, arábia, o Senhor estar vivo, Senhor, os milagres que estão escritos na tua palavra, são para testemunho, mas há muitos outros milagres que o Senhor Jesus Cristo fez, e continua fazendo, na vida daquele que crê, Espírito Santo, manifesta do teu poder, ó Deus, eu oro por cura, por quanto é o Senhor que cura, eu oro por milagre, por quanto é o Senhor que opera milagre, eu oro, Senhor, meu Deus, em favor de vidas, pois essa foi a responsabilidade que o Senhor, por misericórdia e por bondade, tem colocado, Senhor, na minha vida, de estar aqui todos os dias, orando, clamando, pedindo, suplicando, intercedendo, rogando, invocando, progredindo, marchando, avançando, rompendo em fé, todos os dias, sendo sustentado pelo Espírito de Deus, sendo conduzido pelo Espírito Santo, sendo direcionado pelo Deus vivo, em nome do Senhor, meu Pai, eu lhe peço agora, manifesta do teu poder, aonde estiver uma pessoa que está doente, aonde estiver uma pessoa que está enferma, que está com dores, em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou ordem no mundo espiritual, eu expulso, eu ordeno, no nome do Senhor Jesus Cristo, não é um pedido, é uma ordem, em nome de Jesus, o nome que estará acima de todos os nomes, a laia suicanta subnácia, em nome do Senhor, o Senhor recebeu o nome, dado pelo grande Deus, que estará acima de todos os nomes, o nome de Jesus estará acima da depressão, o nome de Jesus estará acima do câncer, o nome de Jesus estará acima dos nódulos, dos cistos, das hérnias, dos tumores, das enfermidades, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus, eu ordeno toda a enfermidade, vai embora, saia, recua, retroceda, perca a tua força, em nome do Senhor Jesus Cristo, abandona este corpo, saiga do caminho desta pessoa, saiga da mente desta pessoa, saia, em nome de Jesus, enfermidade do sangue, enfermidade nos ossos, enfermidade nos olhos, enfermidades que estão alojadas no corpo desta pessoa, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, estende as tuas mãos, Senhor, manifesta do teu poder, o sangue de Jesus tem 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 poder, para quebrar as obras de Satanás, para desmanchar as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos invocando a tua grandeza, Senhor, nós estamos suplicando a tua grandeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, estende, Senhor, as tuas mãos, manifesta do teu poder, glorifica o teu nome, glorifica o teu nome, Pai, glorifica o teu biganto, glorifica o teu bigado, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, está escrito, Senhor Jesus, está escrito, meu Pai, Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 6, está escrito, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até a morte, e morte de cruz, por isso também, Deus o exaltou, soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua, confesse que Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai, inúbito Senhor Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, ser igual a Deus, essa é, a humildade de Jesus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se, a si mesmo, sendo obediente, até a morte, e morte de cruz, por isso também, o Deus Todo-Poderoso, o exaltou, soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, todos que estão no céu, e na terra, e debaixo da terra, inúbito Senhor Jesus Cristo, essa é, a autoridade do nome de Jesus, o nome do Senhor Jesus Cristo, é poderoso, o nome de Jesus, está sobre todos os nomes, em nome do Senhor, é neste nome, que eu ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu dou ordem, as enfermidades, vão embora, em nome do Senhor, paralisia, vai embora, câncer, vai embora, tumores, vão embora, no nome de Jesus, vai embora, recua, retroceda, saia, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo, a libertação, eu profetizo, a cura, eu profetizo, o milagre, eu profetizo, seja livre, eu profetizo, seja liberto, eu profetizo, seja curado, eu profetizo, seja renovado, eu profetizo, seja impactado, eu profetizo, seja cheiro, eu profetizo, seja tocado, Pelo toque das mãos Amiga do Senhor Jesus Cristo Senhor, opera o milagre Em nome do Senhor Jesus Cristo É no nome de Jesus Este nome que estará Acima de todos os nomes Em nome do Senhor, Senhor Confirma a cura Confirma a libertação Confirma o milagre Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Confirma De camandia E me calabasteira e clama Orianda, canta O sorgo e me clama Nubi, me calabando Xande, rebinácia De plai, jo, de camanto E me que levou-se Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Vai quebrando todo o mal Senhor, vai desfazendo Toda obra de bruxariga Toda obra de macumbariga Toda obra de feitiçariga O sangue de Jesus tem poder Senhor, toca nesta pessoa Toca no estômago desta pessoa Aonde estiver uma pessoa Que está sendo vítima De obra de bruxariga Obra de macumbariga Obra feita, Senhor, meu Pai Para destruir esta casa Para colocar esta pessoa Na miséria Para colocar esta pessoa Senhor, meu Pai Senhor, meu Deus No fundo do poço Senhor, meu Deus Para colocar esta pessoa Louca Em desespero Senhor Jesus Vai quebrando, Senhor Ó Deus Nós estamos dentro deste clamor O clamor dos justificados A Tua palavra vai nos dizer, Pai Que a oração de um justo Pode ir muito nos Teus efeitos Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Entra com a Tua providência Vai desfazendo Vai queimando Vai operando o milagre Eu profetizo No nome de Jesus O nome que é acima de todos os nomes Eu profetizo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Levante e anda Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo O sangue de Jesus tem poder Levanta a Tua mão E clama comigo pelo sangue Levanta, levanta Levanta a Tua mão Em nome do Senhor Pastor Eu tenho uma enfermidade Eu tenho um caroço Eu tenho um nódulo Eu tenho um cisto Eu tenho uma enfermidade Eu tenho uma dor Em nome do Senhor Ativa a sua fé Coloca as Tuas mãos Sobre a Tua dor Aonde está a Tua dor Se não pode colocar as mãos Aonde está a Tua dor Coloca as Tuas mãos Sobre a Tua cabeça Pastor Eu desconfio Que eu estou sendo vítima De obra de bruxaria Eu desconfio Que eu estou sendo vítima De obra de feitiçariga Pastor Eu tenho desconfiado Que a minha família Está sendo vítima Pastor O meu casamento Está sendo vítima De bruxariga Obra de macumbariga Mas eu creio Pastor No poder da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Coloca a Tua mão Sobre a Tua cabeça Você que desconfia De bruxariga Você que desconfia De obras de bruxaria Obras de macumbariga Obras de vudu Inúmpito Senhor Pai Aonde estiver Inúmpito Senhor Jesus Cristo Uma pessoa Que está sendo vítima Senhor Das obras do diabo Obras de macumbariga Obras de feitiçariga Obras feitas Senhor Para destruir A vida deste homem A vida desta mulher Para destruir A vida desta pessoa Agora Inúmpito Senhor Jesus Cristo Senhor Faça Senhor Esta pessoa Colocar para fora Esta bruxariga Coloca Tuas mãos Senhor No estômago desta pessoa No estômago desta mulher No estômago deste homem Inúmpito Senhor Jesus Cristo E faça com que ele e ela Coloque para fora Toda imundice Toda oferenda Todo despacho Todo despacho Meu Deus Toda bruxariga Toda obra de macumbariga Toda obra de feitiçariga Senhor Que foi feito Senhor Contra a vida desta pessoa Contra a vida deste homem Contra a vida desta mulher Agora Inúmpito Senhor Jesus Cristo Seja queimado Pelo poder de Deus Seja repreendido Pela autoridade Do inúmpito Senhor Jesus Cristo Não resista Satanás Inúmpito Senhor Jesus Cristo Perca Tuas forças Senhor Coloca para fora Toda esta imundice Coloca para fora Este despacho Coloca para fora Inúmpito Senhor Jesus Cristo Esta oferenda Coloca para fora Inúmpito Senhor Quebra Quebra Senhor Jesus Vai quebrando Senhor Inúmpito Senhor Sai daí Satanás Espírito do medo Demônio Você que está escondido No corpo desta pessoa Você que está escondido Dentro desta casa Você que está escondido No corpo desta mulher Você que está escondido No corpo deste homem Inúmpito Senhor Jesus Cristo Dá o Teu grito de derrota Pombagina Dá o Teu grito de derrota Exu Caveira Dá o Teu grito de derrota Inúmpito Senhor Jesus Cristo Perca Tuas forças Vai embora Saga em nome do Senhor Espírito de confusão Espírito maligno Espírito de contenda Espírito do ciúme Em nome do Senhor Jesus Cristo Espírito maligno Que atua dentro desta casa Dentro desta empresa Em nome do Senhor Senhor Coloca Tuas mãos Senhor Vai quebrando As obras de Satanás Vai quebrando As obras do diabo Olhem as pessoas Que estão colocando As Tuas mãos Em cima do caroço Em cima da dor Em cima do nódulo Em cima do cisto Em cima do caroço Em cima da enfermidade Em cima do tumor Em cima Senhor Meu Pai Desta enfermidade Seja queimado agora Inúmpito Senhor Jesus Cristo Meu Deus Vai queimando Senhor Vai queimando Senhor Meu Pai Esta dor Nas articulações Vai queimando Senhor Estas dores musculares Esta dor De coluna Vai queimando Senhor Vai repreendendo Vai operando o milagre Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Vai queimando Caroços Desapareçam Dores Vão embora Em nome do Senhor Jesus Cristo Enfermidades Vírus Em nome do Senhor Eu Te ordeno No nome do Senhor Jesus Cristo Vai embora Saia Em nome do Senhor Jesus Cristo Cálculo renal Pedra na vesícula Pedra nos rins Em nome do Senhor Jesus Cristo Desapareçam Sumam Em nome do Senhor Jesus Cristo Toda enfermidade Eu ordeno Na autoridade do nome de Jesus Este nome Que é acima de todos os nomes Em nome do Senhor Jesus Cristo Todo mal Saia Em nome de Jesus Todo mal Em nome de Jesus Saia Em nome de Jesus Senhor Quantas pessoas estão aqui comigo E estão Senhor Ah Senhor Reservaram Um copo com água Senhor Meu Deus Um copo com água Senhor Uma garrafa com água Uma vasilha com água Senhor Jesus Senhor Estende as tuas mãos Agora Pai Nós cremos No milagre Da transformação Onde eu tenho dito Mas o Senhor Agua não tem poder Mas o sangue de Jesus Tem poder Agua não cura Mas o sangue de Jesus cura Agua não liberta Mas o sangue de Jesus liberta Agua não opera milagre Mas o sangue de Jesus Mas o sangue de Jesus Mas o sangue de Jesus opera Senhor Transforma esta água Através do poder da fé Transforma esta água No sangue do Senhor Jesus Cristo Tem pessoas que vão beber desta água Tem pessoas que vão tomar desta água E serão curadas Libertas Impactadas Receberão curas Receberão milagres Através do poder da fé A tua palavra vai nos dizer Sem fé É impossível agradar a Deus É necessário que todos que se aproximam de Deus Creiam que Ele existe E que é galardoador Daqueles que o buscam Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Tu és Deus de recompensa Tu és Deus de galardão Tu és Deus abençoador Tu és Deus de surpresa Tu és Deus de novidade Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Estende as tuas mãos agora E opera o teu milagre Que haja testemunho Senhor de bênção e de vitória Para a glória do teu santo nome Nós cremos na autoridade do teu santo nome Nós cremos na autoridade do sangue do Senhor Jesus Cristo E mandamos embora Em nome de Jesus Todo mal Saia Entra subi ni clama Labrai jo de camandobia Rabrai jo de camandobia Chei que levanto rogo de camandambia Irimi cai gandoria Lebla sui que le pontia Dergue mancho Ricanta suri calabanto Reprai jo de camandambia Irimi clama no pericanda rabia Rabla sui que le pontia Em nome do Senhor meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Confirma a cura Confirma a libertação Toca nesta pessoa Liberta esta pessoa Liberta este irmão Liberta Senhor Repreende este mal Este espírito de enfermidade Este espírito Senhor Que está Senhor Alojado No corpo desta pessoa Esse espírito maligno Que está alojado No corpo deste homem No corpo desta mulher Mas o sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus tem poder Saga do corpo desta vítima Saga do corpo deste homem Saga de dentro desta casa Saga Satanás Recua Retroceda Vai embora No nome do Senhor Jesus Cristo É uma ordem Saga em nome de Jesus Foi você Satanás Que semeou esta enfermidade Este caroço Este nódulo Este cisto É você Satanás Que está operando Contra a vida desta pessoa É você que quer colocar esta pessoa Deprimida Oprimida Depressiva É você que quer Deixar esta pessoa louca Deixar esta pessoa confusa Deixar esta pessoa sem direção O sangue de Jesus tem poder Seja vencido Satanás Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja queimado Pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo Seja repreendido Saga do caminho desta pessoa Ó Senhor Frustra Senhor Os planos de Satanás Frustra Senhor Os planos do diabo Frustra Senhor Os planos do maligno Senhor Jesus Liberta esta pessoa Liberta 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 Em nome do Senhor Jesus Cristo Desmancha Senhor Esta macumba Desmancha Senhor Esta obra do inferno Desmancha Senhor Jesus Esta obra maligna Desmancha Senhor Jesus Esta obra satânica Contra a vida desta pessoa Contra a vida Senhor meu Deus Deste homem e desta mulher Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai Faz esta pessoa vomitar este câncer Faz esta pessoa vomitar esta bruxa ringa Faz esta pessoa colocar para fora esta oferenda Este despacho Oh Deus Quantos sacrifícios estão sendo feitos Senhor Para destruir a vida desta pessoa Para colocar esta pessoa na miséria Para colocar esta pessoa no fundo do poço Para colocar esta pessoa em desespero Para colocar esta pessoa louca Mas o sangue de Jesus tem poder Senhor Acoberta esta vida com o teu sangue Acoberta este homem com o teu sangue Acoberta esta mulher com o teu sangue Toca Senhor Jesus Toca nesta pessoa Vai embora Satanás Em nome do Senhor Jesus Cristo Quantas pessoas estão passando Estão passando por uma guerra Uma batalha espiritual Pensou-me Senhor Que estão sofrendo com pensamentos Pensamentos negativos Pensamentos de destruição Pensamentos de morte Pensamentos terríveis Pensamentos de prostituição Pensamentos Senhor Que entristece o Santo Espírito do Senhor E estas pessoas estão Senhor Rogando a tua misericórdia meu Pai Para que o Senhor possa estender as tuas mãos E desfazer estas setas Estes dardos inflamados Que estão atingindo a mente desta pessoa A mente deste homem A mente deste ouvinte O sangue de Jesus tem poder Ó Senhor Unge Senhor A mente desta pessoa Meu Pai Unge Senhor Jesus A mente deste irmão A mente desta irmã Coloca tuas mãos Leblay jo de camandabia Irimiclama nubiricandarabia Cheique lebontia Leblassou decamandobia Irimiclama nubiricandarabia Ergmantio Reblacai gandobia Irimiclama nubia Lablato de camandabia Irimiclama nubiricandarabia Inúbito Senhor Jesus Cristo Senhor Testifica a tua grandeza Testifica a tua presença Testifica Senhor O teu poderigo Testifica Senhor O teu milagre Toca nesta pessoa Liberta esta pessoa Eu profetizo Seja curado Eu profetizo Seja liberta Eu profetizo Seja tocado Seja impactado Seja inúbito Senhor Jesus Cristo Alcançado Pelo poder E autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo Nós expulsamos Todo mal Inúbito Senhor Jesus Cristo Todo mal Em nome de Jesus Saia Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Eu apresento ao Senhor Pai Olha aí Senhor Os meus irmãos e as minhas irmãs Que levanta nas tuas mãos Senhor Jesus Que separaram Que reservaram Senhor Um copo com água Acreditando no milagre Da transformação Onde eu tenho dito Que água não cura Mas o sangue de Jesus cura Água não liberta Mas o sangue de Jesus liberta Há pessoas que estão agora Sendo tocadas Pelo Espírito Santo De Deus E que vão tomar Desta água Porque na ótica humana É água Mas já não é mais água Já foi Senhor Transformado No sangue de Jesus E através do poder Do sangue Serão curadas Libertas Senhor E vão contar Testemunhos Para a glória Do teu santo nome Pai Toca nesta pessoa Ó Senhor Responde Senhor A fé deste irmão Responde Senhor A fé desta minha irmã Responde Senhor Meu Pai Cura esta pessoa agora Levanta desta cadeira Levanta neste leito Senhor Eu creio no Deus Que opera milagre O Deus Que deu visão Ao cego No passado O Deus Que fez o coxo andar O Deus Que fez o paralítico Se levantar O Deus Que fez O surdo ouvir O mundo falar O Deus Que continua Operando E ressuscitando Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Da glória Em nome de Jesus Senhor Opera o milagre Em nome do Senhor Jesus Cristo Deus Toca nesta pessoa Senhor Jesus Toca neste ouvinte Toca neste homem Toca nesta mulher Abre as portas Senhor Jesus Confirma a cura Confirma o milagre Em nome do Senhor Tudo aquilo Que está travado Amarrado Trancado na vida Destas pessoas Venga a ser Senhor Meu Pai Quebrado Queimado Destruído Senhor Abre as portas Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo Ó Deus Eu apresento ao Senhor Todos os pedidos De oração Eu apresento ao Senhor Pedidos Pedidos Dos meus irmãos Pedidos variados Pedidos Diversificados Pedidos De bênção Pedidos De cura Pedidos De porta aberta Pedidos Da intervenção Divina Quantas pessoas Estão orando Comigo Senhor Há digas Há semanas Há meses Há anos Senhor Jesus Rogando ao Senhor Levantando nas tuas mãos Peça de roupa Documento Fotografia Carteira de trabalho Certidão de casamento Número de processo Causa na justiça Senhor Jesus Manifesta do teu poder Honra Senhor Jesus A fé deste Honra Senhor Jesus A fé desta Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Responde com fé Fogo E testifica A tua grandeza Pessoas Que estão colocando A tua mão Em cima Da tua cabeça Pessoas Que estão colocando A tuas mãos Em cima Do teu coração Pessoas Que estão colocando O aparelho celular Em cima Da dor Ó Senhor Jesus Pessoas Meu Pai Que estão Senhor Acreditando Confiando no Senhor Colocando as mãos Em cima do caroço Em cima do nódulo Em cima da hérnia Em cima da dor Em cima da enfermidade Acreditando no mover Do Espírito Santo Espírito de Deus Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra a cura Sopra o milagre Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sopra Espírito Santo Sobre a vida Desta pessoa Ó Senhor Sopra Sopra Sobre a vida Desta pessoa A cura O milagre A libertação Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Manifesta Do teu poder O apóstolo Paulo Vai dizer Ora cabassure Me calabaga Não me envergonho Do Evangelho De Cristo Porque é poder De Deus Eu creio Senhor Na autoridade Do teu santo nome Senhor Eu tenho dito Meu Pai Que esta obra Não é obra De homens É obra Do Espírito Santo É o Senhor Que opera É o Senhor Que cura É o Senhor Que liberta É o Senhor Que faz Todas estas coisas É o Senhor Que se manifesta Por bondade Por misericórdia É o Senhor Que tem poder É o Senhor Meu Pai Que estará sentado Em um alto E sublime trono É o Senhor Que nos assiste É o Senhor Que nos contempla É o Senhor Que está no comando É o Senhor Que está no controle É o Senhor Que está nos observando É o Senhor Que nos sonda É o Senhor Que examina A mente do homem É o Senhor Que esquadrilha O coração É o Senhor Que nos mede É o Senhor Que nos pesa É o Senhor Meu Pai Que nos sonda Ó Deus Olha aí Senhor Meu Pai O pedido Desta pessoa Leblou De Camandabia Labrai Jou De Camandoubia Rablacanto De Clamanúbia Cheique Leblouca Rabai Jou De Camandabia Toca Espírito Santo Toca Toca Nesta pessoa Quantas pessoas O Pai Estão O Senhor Clamando Ao Senhor Pedindo Ao Senhor Invocando Ao Senhor Rogando Ao Senhor Uma vida Espiritual Profunda Uma vida Chega O Teu O Teu Espírito Santo Uma vida Chega Revestida De autoridade Revestida De poder Revestida De graça Revestida Senhor De presença Ó Deus Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai A Tua presença É gloriosa A Tua presença É majestosa A Tua presença É poderosa A Tua presença É gloriosa Ó Deus É a Tua presença Que cura É a Tua presença Que liberta É a Tua presença Que salva É a Tua presença Que desfaz As obras De Satanás É a Tua presença Que repreende O câncer É a Tua presença Que repreende Os nódulos É a Tua presença Que repreende E frustra Todos os planos Todos os projetos Todas as arquitetações De Satanás Porquanto aqui Juntamente Com a igreja Nós lhe rogamos Jesus Cristo Meu Pai Vai Senhor Decretando A falência Das obras Do diabo Vai Senhor Quebrando Obras De maldição Quantas pessoas Estão com a Tua vida Completamente Travadas Amarradas Trancadas Sendo prisioneiros Sendo prisioneiros De Satanás Sendo prisioneiras Do diabo Com a Tua vida Completamente atada Amarrada Trancada Mas o sangue De Jesus Tem poder Quebra Senhor Toda ferramenta Forjada Contra a vida Deste homem Contra a vida Desta mulher Não prosperará O sangue De Jesus Tem poder Em nome do Senhor Ó Senhor Ó Senhor Espírito Santo Vai ao encontro Deste irmão Espírito Santo Vai ao encontro Desta irmã Espírito Santo Vai ao encontro Desta pessoa Quantas pessoas Estão agora Com a Tua boca No pó Quantas pessoas Estão agora Senhor de joelhos Estão agora Com lágrimas Nos olhos Orando Pedindo Clamando Descendo E está escrito Na Tua palavra Humilhai-vos Debaixo das potentes Mãos do Senhor Para que ao seu tempo Vos exalte Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai É o Senhor Que abate É o Senhor Que humilha É o Senhor Que levanta É o Senhor Que exalta É o Senhor Que faz Todas estas coisas É o Senhor Que opera Todas estas maravilhas Porquanto Ó Deus O Senhor Não mudou O Senhor Permanece o mesmo Ó Deus Nós estamos Diante da Tua presença Invocando A Tua grandeza Está escrito Na Tua palavra Segunda crônicas Capítulo 7 E o verso 14 E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei do céu E perdoarei Os seus pecados E sararei A sua terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Sara Senhor Sara Nossa terra Ó Deus Quantos pedidos Ó Pai Quantos Senhor Quantos pedidos Pedidos de oração Quantos pedidos Senhor meu Pai Estão sendo Colocados Diante do Senhor Diante da Tua presença Lubini Calabanto E mi que le Pai Andou Canta Subnabia Ribini Kai Andorga Espírito Santo Toca nesta irmã Espírito Santo Batiza este irmã Espírito Santo Batiza esta irmã Espírito Santo Renova este obreiro Renova este homem Renova esta mulher Renova este jovem Renova este moço Espírito Santo Vai entrando com providência Espírito Santo Vai levantando Espírito Santo Vai alcançando vidas Senhor Jesus Eu profetizo Debaixo da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Pai Na direção Do Espírito Santo Eu oro E apresento Senhor Jesus Vidas Senhor Meu Pai Que estão afastadas Almas Senhor Que se distanciaram Da Tua presença Mas nós Diante do Teu altar Apresentamos Estas vidas Para que o Senhor Possa Estender A Tuas mãos Para que o Senhor Possa Alcançar Estas almas E trazer de volta Para Tua presença Almas Senhor Vidas Homens Mulheres Jovens Jovens Que eram Senhor Uma bênção Na Tua presença Cheios do Espírito Santo Cheios de virtude Usados Senhor Meu Pai Senhor Na palavra Senhor No louvor Olha aí Senhor Meu Deus Esta mãe Que está Senhor Lutando Pelo Teu Filho Esta mulher Que luta Pelo Teu Esposo Pela salvação Do Teu Filho Pela salvação Da Tua Família Pela salvação Pela salvação Pela salvação Do Esposo Do Filho Do Neto Do Tio Do Pai Senhor Enquanto estamos orando Nós cremos Senhor Que o Senhor Estará alcançando A nossa casa A Tua Palavra Vai nos dizer Crede no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a Tua casa Visita Senhor Os nossos filhos Ó Deus Visita a nossa casa Visita a nossa família Visita os nossos Entes queridos Visita Senhor Meu Pai Visita Senhor Salva Senhor Jesus Visita Senhor Meu Deus Resgata Senhor Jesus Em nome do Senhor Quebra esta algema Que está Senhor Prendendo esta pessoa Quantas pessoas Estão sendo Aprisionadas Escravizadas Presas Senhor Jesus Por algemas Espirituais Cadeados Espirituais Que não Deixa esta pessoa Se desvencilhar Segura esta prisão Mas o sangue De Jesus Tem poder Quebra Senhor Quebra este Cadeado Quebra Senhor Este portão De ferro Este portão De bronze Quebra Senhor As fortalezas Do diabo Liberta esta pessoa Desta Segura prisão Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Liberta este irmão Liberta esta irmã Desta prisão O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Ó Senhor Liberta Senhor Resgata Senhor Transforma Em nome do Senhor Jesus Cristo Ó Deus Regenera esta pessoa Levanta Senhor Com autoridade e poder Nós bem sabemos Que o Senhor Não os deixarão prostrados Mas os levantarão Com as suas fortes mãos Em nome do Senhor Pai Alcança estas vidas Segura Jesus Batiza com o Espírito Santo Renova o Senhor Desperta o Senhor Meu Pai Ó Deus Quantas pessoas Estão lutando Por uma libertação Quantas pessoas Estão clamando Pedindo ao Senhor A libertação Ó Deus Pessoas que estão presas Senhor Ah Senhor Pelas investidas De Satanás Esta pessoa Que não consegue Se libertar Do vício Do cigarro Do vício Da bebida Do vício Das drogas Senhor Do engano Da mentira Da masturbação Ó Deus Da homossexualidade Ó Senhor Da pornografia Senhor Jesus Esta pessoa Que está lutando Para se ver livre Deste vício Maldito Do cigarro Senhor Da bebida Das drogas Da maconha Cocaína Senhor Jesus Do crack Da heroína Senhor Deus Esta pessoa Meu Pai Que é uma dependente Química Senhor Jesus Ó Deus Pessoas Que só consegue dormir Com poder de medicamentos Remédios Taja pretas Calmante Senhor Esta pessoa Que faz uso Senhor Jesus De remédio Senhor Ó Senhor E esta pessoa Já é Dependente Dessas medicações Mas eu creio Meu Pai Eu creio Senhor Jesus Na autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo E eu lhe rogo Deus Liberta esta pessoa Agora Liberta esta pessoa Desses medicamentos Liberta esta pessoa Desses remédios Controlados Liberta De uma vez Por toda Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Toca Senhor Liberta Em nome De Jesus Quantas pessoas Estão Reclusas Dentro De quarto Quantas pessoas Oprimidas Por Espírito Senhor Que tem deixado Esta pessoa Oprimida Deprimida Depressiva Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Liberta Senhor Esta pessoa Que perdeu A vontade De viver Esta pessoa Que perdeu A vontade Senhor De continuar De continuar A viver Outrora Esta pessoa Era uma pessoa Alegre Chego de vida Mas agora Esta pessoa Se encontra Oprimida Deprimida Depressiva Segura Esta pessoa Estar Possessa Segura De demônios Foi atingida Por palavras De maldição Mas o sangue De Jesus Tem poder A quebrar A desfazer A repreender A queimar A destruir As obras De Satanás Por quanto Está escrito Na tua palavra Pois o filho Do homem Se manifestou A desfazer As obras Do diabo Ó Senhor Estende As tuas mãos Aonde estiver Leblacampo Riquelebai Ondobia Lablai Jodecamandabia Senhor Queime esses demônios Sai daí Em nome Do Senhor Jesus Cristo Satanás Espírito maligno Demônio De pombagira Pombagira Rainha Pombagira Cigana Pombagira Da encruza Em nome Do Senhor Jesus Cristo Seja queimado Pelo poder De Deus Seja repreendido Pelo poder Da autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo Dá o teu grito De derrota Recua Retroceda Vai embora Saga do caminho Desta pessoa Saga do caminho Deste homem Saga do caminho Desta mulher Leblacampo Reply Jodecamandabia Irimiclama Nubiricandarabia Sheik Levasso Derrebacampo Ó Deus Faz a limpeza Dentro desta casa Faz a limpeza Dentro deste lar Em nome Do Senhor Aonde o Senhor Só presta oração Onde o Senhor Me permite chegar Luminicalabando Reke Lebow Decamandabia Ergmancho Rimini Caio Andui Kelebotia Leblasso Decamandabia Irimiclama Nubinicaio Sheik Lebow Decamandabia Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Estende As tuas mãos Manifesta Do teu poder Otorga a bênção Otorga a vitória Confirma o milagre O sangue de Jesus Tem poder Vai Senhor Desfazendo As obras de Satanás Vai Senhor Otorgando a bênção Vai Senhor Otorgando o milagre O sangue de Jesus Tem poder Labrai Decamandabia Irimicagandabia Irimicagandorgia Luigalebo Decamandorgia Lubiniclama Nubinicandarabia Senhor Faz a limpeza Dentro desta casa O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Entra Senhor Com providência Dentro desta casa Dentro deste quarto Dentro desta sala Em nome do Senhor Aonde estiver Demônio escondido Coloca tuas mãos E queima Coloca tuas mãos Senhor E repreenda Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Vai desfazendo As obras de Satanás Vai queimando As obras do inferno O sangue de Jesus Tem a poder O sangue de Jesus Tem poder A desfazer Em nome do Senhor Meu Pai Manifesta do teu poder Manifesta da tua grandeza Liblai Jodeca Mandabia Irimiclama Nubinicandarabia Xergmantio Leblacanto Declama Nubia Leblacai Gandobia Imike Levascia Duike Lebotia Em nome do Senhor Meu Deus Coloca Deus A tuas mãos Santa Coloca Jesus A tuas mãos Forte Coloca Senhor A tuas mãos Ungida Entra com providência A Senhor Nos cômodos Desta casa No quarto Na sala Na cozinha No sótão Na área de serviço Na copa Em nome de Jesus No terraço No telhado Senhor No quintal Cerca Deus Esta casa Com fogo Em nome do Senhor Jesus Cristo Cerca esta casa Com fogo Senhor Ai Senhor Frustrando Os planos De Satanás Os projetos Malignos Senhor Sejam cancelados Repreendidos Anulados Desfeitos No poder Da autoridade Do nome De Jesus Tudo aquilo Que foi oferecido Aos demônios Para destruir Esta família Para que haja Derramamento De sangue Dentro desta casa Seja agora Através da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Queimado Destruído Desfeito Repreendido Em nome do Senhor Jesus Cristo Ó Deus Estende as tuas mãos Senhor Desfaça Senhor Toda a oferenda Aonde estiver Pessoas Que estão Emacumbadas Pessoas Que estão Enfeitiçadas Pessoas Que estão Oprimidas Ó Deus Aonde estiver Pessoas Meu Pai Que estão Sendo Vítimas De Satanás Vítimas Senhor Das obras Do maligno Vítimas Senhor Das obras De bruxaria Obras De macumbaria Obras Feitas Senhor Meu Pai Para destruir Esta pessoa Quantas pessoas Estão Enfermas Quantas pessoas Estão Em cima De uma cama Quantas pessoas Estão Senhor Em um leito Porque estão Sendo Vítimas Das obras De Satanás E eu lhe peço Na autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo Deus Senhor Repreenda Senhor Essas obras Do inferno Repreenda Senhor Jesus Essas obras Do diabo O sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Tem poder Para queimar Para destruir Para desfazer Para repreender Ó Deus Em nome De Jesus Senhor Toca Senhor No estômago Desta pessoa Faz esta pessoa Vomitar Faz esta pessoa Senhor Vomitar Esta obra Maligna Faz esta pessoa Colocar Para fora Esta obra Do diabo Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Faz esta pessoa Vomitar Esta macumba Faz esta pessoa Vomitar Vomitar Faz esta pessoa Colocar Para fora Esta oferenda Faz esta pessoa Vomitar Esta obra Do diabo Faz esta pessoa Vomitar Esta obra Maligna Em nome Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende Lubicaio Leblou De Camandambia Rablacanto De Clamanubia Cheique Le Boncha Rayan Jorga Nubini Calabanto Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Coloca Dubini Canta Coloca Tuas mãos Senhor Liberta Esta pessoa Agora Liberta Este irmão Agora Liberta Esta minha irmã Agora O sangue De Jesus Tem poder O sangue De Jesus Tem poder Você perdeu Satanás Tudo aquilo Que você ganhou Oferenda Despacho Vela preta Champanhe Em nome Do Senhor Sacrifícios A demônios Para destruir Esta casa Para destruir Esta família Para destruir Este lar Para destruir Este casamento Senhor Jesus Toca Nesta pessoa Faz esta pessoa Vomitar Este mal Faz esta pessoa Vomitar Esta macumba Faz esta pessoa Colocar Para fora Esta bruxariga Faz esta pessoa Colocar Para fora Esta oferenda O sangue De Jesus Tem poder Em nome Do Senhor Perca Tuas forças Satanás Recua Retroceda O sangue De Jesus Te queima O sangue De Jesus Te derrota O sangue De Jesus Te repreenda O sangue De Jesus Te queima Agora Vá embora Em nome Do Senhor Jesus Cristo Seja vencido Seja derrotado Seja queimado Seja repreendido Pela autoridade Do nome Do Senhor O sangue Levanta O sangue Limpa Limpa Quebra esta obra maligna, quebra esta obra diabólica, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus te repreenda, o sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te derrota, o sangue de Jesus te repreenda. Senhor, faz a limpeza para a glória do teu santo nome, porque todas as coisas, Senhor, que nós estamos aqui na direção do Espírito, Senhor, é para a glória do teu santo nome, está escrito na tua palavra, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Em nome do Senhor, meu Pai, glorifico o teu nome, porquanto a tua igreja estar diante do teu altar, estar diante da tua presença, estar diante a tua santidade, a presença do Deus trino, a presença do Deus forte, a presença do Deus poderoso, a presença do Deus glorioso, a presença do Deus que é inerrante, a presença do Deus que é majestoso. Em nome do Senhor, meu Pai, estende as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, vai desfazendo, repreendendo, Senhor, quantas pessoas, meu Pai, estão clamando, quantas pessoas, estão pedindo, quantas pessoas, estão insistindo, Senhor, invocando a tua grandeza, batendo na porta, tendo, Senhor, a certeza e a convicção que somente o Senhor pode fazer todas estas coisas. Está escrito, Mateus 7, 7, pedi e dá-se-vos-ar, buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-ar, verso 8, porque aquele que pede, recebe e o que busca, encontra e ao que bate, abre-se-lhe-á, inúbito, Senhor Jesus Cristo, Senhor, entra com providência, Senhor Jesus, todos os pedidos de oração, responde com fogo, pedido Senhor, no chat, pedido Senhor, através das mídias sociais, pedidos de bênção, pedidos de milagre, pedidos de cura, pedidos por salvação, pedidos por intervenção divina, pedido Senhor, para que o Senhor, para que o Senhor, entra com providência, neste projeto, nesta causa, neste sonho, Senhor, neste processo, Senhor, pessoas que tem processo, Senhor, na justiça, que estão parados, que estão, Senhor, meu Deus, ó Senhor, parados, arquivados, ó Senhor, estende as tuas mãos, ó Deus, sentem cega, a causa ganga, favorável a este ouvinte, favorável a este irmão, favorável a essa minha irmã, ó Deus, sentem cega, Senhor Jesus, sentem cega, Senhor Jesus, a causa ganga, abre esta porta, este processo, que está parado, que está parado, nas mãos do advogado, na mesa do juiz, nas mãos do desembargador, em nome do Senhor, meu Pai, sentem cega, esta causa ganga, ó Deus, revoga também, esta sentença, Senhor, de condenação, que vai trazer prejuízo, Senhor, para este homem e esta mulher, ó Deus, que te serve, que busca, que clama, que anda, em novidade de vida, em novidade de vida, na tua presença, Senhor, estende as tuas mãos, manifesta do teu poder, entra com a tua providência, glorifica, labaia, emai, andou, decamandóbia, repla, suí, que lebontia, ricanta, rubini, calabanto, está escrito na tua palavra, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me encontrarão, quantas pessoas estão buscando, ó Senhor, pelas madrugadas, pelo dia, pela tarde, pela noite, buscando ao Senhor, incessantemente, o apóstolo Paulo vai dizer, orai sem cessar, aqui estamos, está escrito, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto, em nome do Senhor, salmo 46, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos maris, ainda que as águas rujam, e se perturbem, ainda que os montes se abalem, pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará, já ao romper da manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, Tu és Deus de surpresa, Tu és Deus de novidade, é o Senhor que tudo vê, é o Senhor que tudo sabe, é o Senhor que sabe de todas as coisas, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, Ele faz cessar as guerras, até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, aquetaimos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a tua terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, a naia anda acabando com a ásia, e mi que levácia, lebrai jo de camanto, rabla clama nubini cantarabia, cheique le bacai andobia, alabla sui canto, rique lebo de camandabia, irimi clama nubini cantarabia, cheique le bacala suia, leblai jo de camandobia, rique levanto, reclama nubini calabando, rique le balacai, odô contou contébia, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai, estende as tuas mãos, manifesta do teu poder, liberta esta pessoa, liberta este irmão, liberta esta irmã, liberta este moço, liberta este jovem, liberta este ancião, liberta esta pessoa, o sangue de Jesus tem poder, liberta esta pessoa Pai, glorifica o teu nome, glorifica labanto, glorifica lubicaio, lubinácia, lebrai jo de camandabia, irimi clama nubini cantarabia, glorifica lubicaio, andakamandobia, irimi clama nubia, cheique le bacala sui canto, rique le bacala sui canto, rique le bacala sui canto, do teu poder, responde com fogo, responde com fogo, esta petição, responde com fogo, esta oração, responde com fogo, este clamor, está escrito, Mateus, mas, buscai em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas, nos serão acrescentadas, em nome do Senhor Pai, nós estamos aqui, priorizando o reino, priorizando o céu, invocando a tua grandeza, em nome do Senhor, está escrito, Jeremias, capítulo 33, e o verso 3, clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes e filhos, que não sabe, tu és Deus de surpresa, tu és Deus de novidade, está escrito, Apocalipse, capítulo 21, e o verso 5, visão de João, e aquele que estava sentado, sobre o trono, disse, eis que faço nova, todas as coisas, tu és Deus de novidade, tu és Deus de surpresa, se você crer, levanta tua mão, receba surpresa de Deus, levanta tua mão, receba o novo de Deus, levanta tua mão, seja surpreendido pelo Senhor, revestido, receba a graça, receba o sã, receba a virtude, receba poder, receba a intrepidez, receba a ousadinha, receba, em nome do Senhor Jesus Cristo, estende as tuas mãos, manifesta do teu poder, otorgue a bênção, otorgue a vitória, entra com providência, glorifica Labanto, glorifica Lubicanto, glorifica Lubicaio, glorifica Luminácia, leplaçou, decamandábia, inúbito Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu abençoo o Senhor, todas estas vidas, eu abençoo o Senhor, todos estes meus irmãos, eu abençoo homens e mulheres, e profetizo o Senhor, portas abertas, em nome do Senhor, está escrito o Senhor, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, responde com fogo, responde com fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu apresento ao Senhor, meu Pai, todos os votantes, Senhor, desta poderosa campanha, ao qual, Senhor, nós estamos, Senhor, diante do teu altar, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, visita, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, entra com providência, eu profetizo, Senhor, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, que foi tocado com teu Espírito Santo, Pai, foi tocado pelo Espírito Santo do Senhor, e tocado, teve sensibilidade, discernimento, Senhor, e obediente a tua palavra, Senhor, estar, meu Pai, confirmando o voto desta campanha, eu apresento, Senhor, a todos os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e profetizo, Senhor, portas abertas, em todas as águias, da vida deste homem, da vida desta mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, coloca as tuas mãos, manifesta do teu poder, intervenga, entra com providência, meu Pai, entra com providência, e otorga a bênção, a cura, e o milagre, em nome do Senhor, responde, Senhor Jesus, a fé desta irmã, responde, Senhor Jesus, a fé desta irmã, responde com fogo, responde com fogo, responde com fogo, em nome do Senhor Jesus Cristo, só o Senhor sabe, o que esta pessoa está pedindo, só o Senhor sabe, o que este irmão está pedindo, e eu lhe peço, Pai, estende as tuas mãos, conforme lhe aprove, conforme lhe apraz, confirma o milagre, a bênção, responde com fogo, em nome do Senhor, eu abençoo, Senhor, todos os apoiadores, todos os mantenedores, homens e mulheres, que são levantados pelo Senhor, a nos abençoar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu apresento, ah, Senhor, meu Deus, os meus irmãos, os votantes, os apoiadores, os mantenedores, Senhor Jesus, oh, Senhor, homens e mulheres, que são levantados pelo Senhor, os dizimistas, Senhor, meu Pai, Senhor, eu profetizo, sobre a vida dos meus irmãos, os apoiadores, e eu apresento os pedidos de oração, os pedidos dos teus filhos, Senhor, responde com fogo, abençoa esta irmã, abençoa este irmão, Senhor Jesus, que Tu sabe, Tu conhece muito bem, quem são os apoiadores, quem são os mantenedores, quem são os ofertantes e os dizimistas, que o Senhor mesmo levanta, Senhor, para ajudar esta obra, para manter, Senhor, meu Pai, para que nós possamos estar aqui, todos os dias orando, em favor de vidas, em favor de pessoas, Senhor Jesus, estende as Tuas mãos, Senhor, alcança os meus irmãos, eu profetizo, sobre a vida dos meus irmãos, prosperidade, portas abertas, prosperidade, tanto espiritual, como Senhor, física, Senhor Jesus, estende as Tuas mãos, tudo aquilo que está amarrado, na vida destas pessoas, venha a ser quebrado, desamarrado, em nome de Jesus, e que portas se abram, eu profetizo, Senhor, multiplicação, eu profetizo, prosperidade, eu profetizo, Senhor, meu Pai, que na dispensa dos Teus filhos, venha a sobejar, que os Teus filhos tenham para emprestar, e não precise pedir emprestado, eu profetizo, Senhor, a bênção maior, em favor da vida dos meus irmãos, ó Senhor, estende as Tuas mãos, abra dos Teus celegros, e derrama dos Teus bons tesouros, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, o sangue de Jesus tem poder, Pai, confirma o milagre, em nome de Jesus, confirma, Senhor, em nome do Senhor, responde com fogo, a oração deste irmão, a oração desta irmã, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Senhor, nós repreendemos, e mandamos embora todo o mal, em nome de Jesus, saia, eu lhe rogo, Senhor, em favor de homens, mulheres, jovens, adolescentes, anciões, eu apresento ao Senhor, vidas diante do Teu altar, e lhe peço, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Senhor, manifesta do Teu poder, manifesta da Tua grandeza, vai ao encontro desta pessoa, vai ao encontro deste ouvinte, vai ao encontro deste irmão, vai ao encontro desta irmã, porquanto somente o Senhor pode fazer, somente o Senhor tem o poder, para operar, de perto e de longe, somente o Senhor tem poder, para se manifestar, para entrar com providência, para prover, para operar milagre, na vida deste que crê, na vida desta que crê, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, nós cremos, Senhor Jesus, nós cremos, nós acreditamos, nós confiamos no Senhor, acreditamos, Senhor, na autoridade do Teu santo nome, acreditamos, Senhor, no mover do Espírito, sopra, Senhor, sopra o Teu Espírito, Senhor Jesus, aonde o Senhor sopra esta oração, aonde o Senhor me leva, através das ondas sonoras desta transmissão, eu lhe peço, Pai, toca nesta pessoa, liberta esta pessoa, opera na vida desta pessoa, transforma esta pessoa, quebra, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, toda intervenção maligna, satânica, Senhor Jesus, contra vidas, contra a, Senhor, esta família, contra a vida deste homem, desta mulher, o sangue de Jesus tem poder, 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 a desfazer as obras de Satanás, a repreender as artimangas do maligno, o sangue de Jesus tem poder, entra, Senhor da glória, manifestando do Teu poder, otorgando bênção, otorgando vitória, otorgando milagre, sentenciando, causa ganha, para este homem e esta mulher, que está comigo, orando, invocando a Tua grandeza, ó Deus, quantas pessoas estão prostradas, quantas pessoas estão comigo, Senhor Jesus, invocando a Tua grandeza, rogando ao Senhor, para que o Senhor possa, uma vez mais, usar da Tua misericórdia, usar da Tua bondade, manifestar do Teu poderigo, manifestar através da autoridade do Teu Santo Nome, alcançando vidas, alcançando famílias e pessoas vindas, sendo beneficiadas, através da autoridade do Teu Santo Nome, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que não seja, Senhor, apenas as minhas palavras, porque reconheço a minha limitação, reconheço, Deus, que sou homem, falível, limitado, imperfeito, e que sou completamente dependente do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu favor, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua bondade, e lhe rogo, Senhor Jesus, porquanto somente o Senhor pode fazer, todas estas maravilhas, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu lhe peço agora, Senhor, estenda Tuas mãos, está escrito na Tua palavra, eis que as mãos do Senhor, não estão encolhidas, para que não possam salvar, nem dos Teus ouvidos agravados, para que não possam ouvir, Senhor, nós estamos descendo, diante do Teu altar, nós estamos suplicando, nós estamos nos humilhando, nós estamos, Senhor, nos prostrando, diante do Senhor, porquanto sabemos que é o Senhor que nos ouve, que é o Senhor que está bem atento, que é o Senhor que nos assiste, Senhor, porquanto nos reunimos, Senhor, meu Pai, nos reunimos para invocar a Tua grandeza, para suplicar a Tua presença, ó Deus, eu lhe peço, Senhor, estende as Tuas mãos, Deus, manifesta do Teu poder, entra com a Tua providência, quebra as obras de Satanás, ajuda esta pessoa, liberta esta pessoa, o sangue de Jesus tem poder, Lá vai, Jô, decai, andorgia, iri, que elevássia, lebra canto, de crama nubia, xergue, mancho, iri, miclabla, sui, canto, repai, Jô, derrebe a canto, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, somente o Senhor tem poder, somente o Senhor pode fazer, somente o Senhor tem poder, para otorgar todas estas maravilhas, somente o Senhor tem poder, para bradar na vida deste homem, para bradar na vida desta mulher, e eu lhe peço, der a calaçônia, ele me caga, andóbia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, estende as Tuas mãos, estende as Tuas mãos santa, estende as Tuas mãos ungida, estende as Tuas mãos miraculosa, estende as Tuas mãos poderosa, a poder no sangue de Jesus, a poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, a poder no sangue de Jesus, a desfazer as obras de Satanás, a repreender as obras do diabo, a quebrar as obras do engano, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu creio no Deus que opera milagre, eu creio no Deus que opera maravilha, eu creio no Deus que se manifesta, que é poderoso, que é inerrante, o Deus que estará sentado em um alto e sublime trono, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, manifesta do Teu poder, manifesta da Tua grandeza, lembraçui que levanto, ir e me canto, declama a nubir e canta a rábia, Senhor, alcança estas pessoas, pessoas, Senhor, que necessitam de libertação, pessoas, Senhor, meu Pai, que necessitam, Senhor, de serem alcançadas pelo Teu poder, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão sendo, Senhor, escravizadas por Satanás, ó Senhor, manifesta do Teu poder, ó Senhor, estende as Tuas mãos, ó Senhor, entra com providência, entra, Senhor Jesus, otorgando bênção, otorgando vitória, eu creio, Senhor, no toque das mãos amiga, do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, toca nesta pessoa, liberta esta pessoa, repreende este mal, repreende, Senhor, toca nesta pessoa, toque liberta, toque cura, toque transforma, toca nesta pessoa, entra subcalabanto, emi que levou, decamandoubia, ir e me clama, nubir e canta a rábia, ó Deus, quantas pessoas, meu Pai, quantas pessoas, estão sem força, quantas pessoas, estão desanimadas, quantas pessoas, Senhor, estão sem fé, quantas pessoas, estagnadas, sem força, para orar, sem força, para buscar, sem força, para clamar, sem força, para se achegar, e se relacionar, com o Senhor, eu lhe rogo, Senhor, aonde o Senhor, me permite chegar, Senhor, renova este irmão, renova esta irmã, renova este homem, renova esta mulher, entra com a tua providência, ó Deus, para a glória, do teu santo nome, manifesta do teu poder, renova, Senhor, esta vida, renova, Senhor, esta pessoa, o sangue, de Jesus, tem poder, o sangue, que Jesus tem poder, ó Deus, vai arrancando, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, Senhor, vai retirando, Senhor, dos caminhos, desta pessoa, este impedimento, esta barreira, Senhor, esta legalidade, que Satanás, tem encontrado, na vida, desta pessoa, ó Senhor, quantas pessoas, meu Pai, tem dado, a legalidade, ao espírito maligno, a Satanás, e Satanás, tem encontrado, muita legalidade, para destruir, porque, essa é a sua função, está escrito, que o ladrão, veio para se não, matar, roubar, e destruir, mas o Senhor, veio para dar vida, e vida com abundância, e eu profetizo, Senhor, meu Pai, em nome do Senhor, Jesus Cristo, sobre a vida, de todos, quanto, estão sendo, alcançados, pelo teu poder, visitados, pelo teu poder, Senhor, que sejam, agora, transformados, Senhor, que sejam, agora, libertos, Senhor Jesus, que recebam, o toque, das mãos, amigas, do Senhor, Jesus Cristo, que sejam, impactados, pelo poder, de Deus, liberto, Senhor, através, da autoridade, do teu santo nome, Anacabasobia, Eri, que levou, derrebe a canto, Sheike, le montia, labraçu, e que levam, darabia, orimiclama, nubiricanda, arabia, anterrebi calabanto, Sheike, levou, decamandobia, irimiclama, nubia, lei, que levam, acanto, de clama, néssia, inúbito, Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, toca nesta pessoa, o sangue de Jesus, tem poder, o sangue de Jesus, tem poder, toca, Senhor, toca neste irmão, toca nesta irmã, o sangue de Jesus, tem poder, vai operando, Senhor, sobre a vida deste, sobre a vida desta, porquanto, estamos aqui, no nome do Senhor, Jesus Cristo, está escrito, na tua palavra, os confio em carro, outros confiam em cavalo, mas nós, Senhor, estamos aqui, unidos, juntos, estamos fazendo menção, através da autoridade, do teu santo nome, estamos invocando, a tua grandeza, estamos suplicando, a tua presença, estamos juntos, orando em concordância, em contínua oração, orando sem cessar, rogando, a tua presença, é a tua presença, porquanto, sabemos, que é a tua presença, que cura, é a tua presença, que liberta, é a tua presença, que transforma, é a tua presença, que desmancha, as obras, de Satanás, é a tua presença, que desfaz, as obras, do diabo, o sangue, de Jesus, tem poder, ó Senhor, eu reconheço, Deus, a minha limitação, mas eu pensei, que o Senhor, é poderoso, que o Senhor, é glorioso, que o Senhor, é majestoso, que o Senhor, é poderoso, para fazer, todas estas maravilhas, alabrai, jo, derrebe a canto, ei, que leva, sui, que leva, pontia, dele, me clama, nube, de cantarabia, oi, que leva, calabanto, cheia, que levou, de cantarabia, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito Santo, do Senhor, Espírito Santo, Espírito de Deus, em nome do Senhor, Jesus Cristo, meu Senhor, visita esta pessoa, quebra as obras, de Satanás, quebra esta corrente, quebra este cadeado, quebra este ferrônio, quebra esta algema, quebra, Senhor, quebra este portão, de ferro, quebra este portão, de bronze, o sangue, de Jesus, tem poder, o sangue, de Jesus, tem poder, a desfazer, as obras, de Satanás, o sangue, de Jesus, tem poder, para destruir, as obras, do diabo, as obras, do inferno, inúbito, Senhor, Jesus Cristo, meu Senhor, manifesta, leblassou, becamagia, irimiclama, nubiricanda, rabia, cheique, lebacanto, arablassu, e quelemontia, inúbito, Senhor, meu Pai, eu creio, Senhor, no Deus, que é imutável, no Deus, que operou no passado, no Deus, que continua, operando no presente, no Deus, que faz, todas estas coisas, está escrito, na Tua palavra, estes sinais, seguirão, aqueles que crerem, nós cremos, Senhor, nós acreditamos, nós confiamos, no Senhor, nós acreditamos, Senhor, no poder, e na autoridade, que há, no núbito, Senhor, Jesus Cristo, Senhor, manifesta, do Teu poder, ó Senhor, quantas pessoas, meu Pai, quantas pessoas, estão internadas, quantas pessoas, hospitalizadas, quantas pessoas, enfermas, quantas pessoas, sendo vítimas, de Satanás, quantas pessoas, Senhor, tendo, a sua vida, amarrada, trancada, aprisionada, Senhor, pelas obras, do diabo, sendo, Senhor, vitimizados, por setas, dardos, flechas, lanças, investidas, satânicas, e demoníacas, Senhor, meu Pai, em núbito, Senhor, Jesus Cristo, ó Deus, estende, as Tuas mãos, ó Senhor, manifesta, do Teu poder, estamos, buscando, a Tua presença, está escrito, na Tua palavra, buscai, ó Senhor, enquanto, se pode achar, invocai-o, enquanto, está perto, Espírito Santo, visita, esta pessoa, Espírito Santo, batiza, este irmão, Espírito Santo, batiza, esta irmã, Espírito Santo, batiza, este homem, batiza, esta mulher, batiza, este ouvinte, pessoas, Senhor, que tem sede, pessoas, meu Pai, que tem sede, de buscar, a Tua presença, pessoas, que almejam, uma vida, espiritual, profunda, pessoas, Senhor, que almejam, uma vida, chega, do Teu Espírito Santo, olha aí, Senhor da glória, estende as Tuas mãos, Pai, toca nesta pessoa, pessoas, que almejam, Senhor, os dons de língua, pessoas, que almejam, e estão à busca, Senhor, perseverando, buscando, os mais excelentes, dons, do Espírito Santo, pessoas, que tem sonho, de falar em língua, de receber o batismo, de serem cheiros, do Espírito Santo, ó Deus, inúbito, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, está escrito, Mateus 6,33, mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas, vos serão acrescentadas, inúbito, Senhor, nós estamos aqui, buscando, o Teu reino, nós estamos aqui, buscando, a Tua presença, nós estamos aqui, buscando, a Tua face, nós estamos aqui, buscando, Senhor, a Senhor, porção dobrada, do Espírito Santo, vida, espiritual, profunda, nós estamos aqui, porque almejamos, Senhor, ter uma vida, chega do Espírito Santo, ter uma vida, repleta, ter uma vida, com a Tua presença, inúbito, Senhor, Pai, testifica, Senhor, a Tua presença, testifica o Teu poder, testifica, Senhor, a presença real, a presença poderosa, a presença majestosa, a presença do grande Deus, inúbito, Senhor, a presença do Deus Pai, a presença do Deus Filho, a presença do Deus Espírito Santo, a presença do Deus Trino, inúbito, Senhor, Jesus Cristo, Senhor, está escrito na Tua Palavra, que a nossa luta, não é contra a carne, não é contra a sangue, estamos em guerra, estamos em peleja, estamos em batalha, estamos, Senhor, diante do Teu trono, estamos diante da Tua presença, estamos diante do Teu altar, estamos diante da presença, do autor e do consumador da nossa fé, e eu lhe peço, Senhor Jesus, porquanto, eu tenho dito, Senhor da Glória, que o Senhor, não é Deus de coincidência, o Senhor, não é Deus de acaso, é o Senhor que governa, é o Senhor que impera, é o Senhor que comanda, é o Senhor que estará sentado, em um alto e sublime trono, é o Senhor que tem a chave de Davi, é o Senhor que abre porta, e ninguém fecha, é o Senhor que fecha a porta, e ninguém abre, é o Senhor que tem todo o poder, nas Tuas mãos, é o Senhor que tem poder para fazer, é o Senhor que tem poder, segundo lhe aprove, segundo lhe apraz, segundo lhe aprove fazer, o Senhor pode fazer, pessoas, Senhor, que estão entrando comigo, em uma outra dimensão, pessoas que estão doentes, Senhor, pessoas que tem no Teu corpo, Senhor Jesus, caroços, nódulos, hérnias, tumores, miomas, Senhor Jesus, dores, e esta pessoa crê, que o Senhor é poderoso, e que o Senhor pode libertar, e que o Senhor pode curar, através do poder da fé, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, estende as Tuas mãos, estende as Tuas mãos santas, estende as Tuas mãos ungidas, estende as Tuas mãos miraculosas, estende as Tuas mãos poderosas, toca nesta pessoa, cura esta pessoa, confirma o milagre, liberta esta pessoa, eu creio no Deus que opera milagre, eu creio no Deus que opera maravilha, eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que liberta, leblassou decamagia, rablacanto de crama núbia, ande rebe ni calabagia, cheique levou-se, leique levou decamandobia, rablacanto de crama núbia, cantarabia, rablacui que levou-se, inúbito Senhor Jesus Cristo Senhor, opera Senhor, opera o Teu milagre, liberta esta pessoa, liberta este irmão, liberta esta irmã, manifesta do Teu poder, ajuda esta pessoa agora, pessoas Senhor, que estão colocando as Tuas mãos, em cima da Tua cabeça, pessoas que estão colocando as Tuas mãos, em cima da Tua enfermidade, pessoas Senhor, que estão rogando, pessoas que estão clamando, pessoas que estão invocando, a Tua presença, inúbito Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Senhor, estende as Tuas mãos, manifesta do Teu poder, ajuda esta pessoa, otorga o milagre, otorga a bênção, entra com a Tua providência, quebra Senhor, as obras de Satanás, desmancha Senhor, esta obra de bruxaringa, desmancha Senhor, esta obra de macumbariga, Senhor, toca no estômago desta pessoa, liberta este homem, liberta esta mulher, de uma vez por toda, o sangue de Jesus tem poder, liberta esta pessoa, de uma vez por toda, liberta este homem, de uma vez por toda, liberta este ouvinte, o sangue de Jesus tem poder, olha aí Senhor Jesus, quantas pessoas, meu Pai, estão com a Tua vida, completamente amarrada, estão com a Tua vida, debaixo de maldição, estão sendo vítimas Senhor, de obras de bruxaringa, obras de macumbariga, obras feitas Senhor, na Umbanda, na Quimbanda, Senhor, obras feitas Senhor, para destruir este lar, para destruir esta casa, para destruir esta fonte, família, para destruir a vida, deste homem, para destruir a vida, desta mulher, para destruir Senhor, a vida sentimental, conjugal, amorosa, o sangue de Jesus, tem poder, Senhor, coloca Tuas mãos, Pai, entra com a Tua providência, Senhor, entra Senhor, com providência, ó Deus, visita esta pessoa, Tu és Deus, de livramento, é o Senhor, que livra, é o Senhor, é o Senhor, que guarda, é o Senhor, que protege, é o Senhor, que esconde, é o Senhor, que quebra, as obras de Satanás, é o Senhor, que faz, todas estas coisas, para a glória, do Teu Santo Nome, é o Senhor, que faz, todas estas maravilhas, para que o Teu nome, seja, glorificado, exaltado, magnificado, cultuado, celebrado, aplaudido, porquanto ao Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, pertence ao Senhor, meu Pai, estende as Tuas mãos, testifica a Tua grandeza, Senhor, apesar de estarmos, distantes fisicamente, mas eu creio, Senhor, que é o Senhor, meu Pai, que nos uniu, é o Senhor, que trouxe esta pessoa, foi o Senhor, que trouxe esta irmã, foi o Senhor, que trouxe esta irmã, e é o Senhor, que opera, inúbito, Senhor Jesus Cristo, Senhor, confirma o milagre, cura esta pessoa, liberta esta pessoa, otorga a bênção, otorga a vitória, entra com a Tua providência, manifesta do Teu poder, manifesta da Tua grandeza, ó Senhor, aonde o Senhor, sopra esta oração, aonde o Senhor me leva, através das ondas sonoras, desta transmissão, eu lhe peço, Deus, estende as Tuas mãos, toca neste irmão, toca nesta irmã, toca neste homem, toca nesta mulher, quebra as obras de Satanás, liberta esta pessoa, faz esta pessoa, vomitar esta macumba, faz esta pessoa, coloca para fora esta imundice, faz esta pessoa, soma, colocar para fora, esta obra do diabo, esta obra do engano, esta obra do inferno, inúbito, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, inúbito, Senhor Jesus Cristo, Senhor, inúbito, Jesus, a Tua palavra, vai nos dizer, que a nossa luta, não é contra a carne, não é contra a sangue, a nossa luta, é contra demônios, é contra as obras do engano, é contra as obras do inferno, o sangue de Jesus tem poder, estende as Tuas mãos, coloca, Senhor, por terra, esta obra de Satanás, frustra, Senhor Jesus, todos os planos, toda a arquitetação, tudo aquilo que foi planejado, tudo aquilo que foi arquitetado, tudo aquilo que foi planejado, contra esta casa, contra esta vida, contra, Senhor, este casamento, contra esta família, o sangue de Jesus tem poder, recua Satanás, inúbito, Senhor Jesus Cristo, retroceda, perca a Tuas forças, bata em retirada, o sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus te derrota, o sangue de Jesus te repreenda, eu profetizo, debaixo da autoridade, do Santo Espírito do Senhor, na direção, do Espírito Santo, eu profetizo, levante e anda, inúbito, Senhor Jesus Cristo, levante e anda, inúbito, Senhor Jesus Cristo, levante e anda, inúbito, Senhor Jesus Cristo, seja tocado, pelo poder de Deus, seja liberto, pelo poder de Deus, seja impactado, pelo Espírito Santo, seja alcançado, pelo poder, que há, no núbito, Senhor Jesus Cristo, Senhor, manifesta do Teu poder, entra subcalabanto, rablacaigandorgia, irimicanto, declama nubiricandarabia, shake elebontia, leblayjou, terrebe acanto, inúbito, Senhor Pai, libertação total, na vida desta pessoa, libertação total, na vida deste meu irmão, libertação total, na vida desta minha irmã, libertação, em nome de Jesus Cristo, há quantas pessoas, que estão oprimidas, há quantas pessoas, que estão possesas, quantas pessoas, sendo vitimizadas, por espíritos malignos, Senhor, quantas pessoas, sendo, Senhor, vítimas de Satanás, mas o sangue de Jesus, tem poder, ó Senhor, coloca, tuas mãos, Pai, em nome do Senhor, Jesus Cristo, manifesta do Teu poder, para a glória, honra, e testemunho, do Teu Santo Nome, faz esta pessoa, vomitar, faz esta pessoa, colocar para fora, esta imundice, faz esta pessoa, colocar para fora, esta obra satânica, e demoníaca, em nome do Senhor, Pai, aonde o Senhor me leva, Senhor Jesus, dentro desta casa, ó Senhor, aonde estiver, demônio escondido, dentro desta casa, dentro deste quarto, dentro dos cômodos, desta casa, espíritos malignos, espírito de intriga, espírito da divisão, espírito da contenda, espírito Senhor do ciúme, espírito de morte, espírito assassino, o sangue de Jesus, te repreenda, o sangue de Jesus, te queima, o sangue de Jesus, te derrota, perca tuas forças, espírito de enfermidade, o sangue de Jesus, te queima, Senhor, liberta esta pessoa, liberta este irmão, liberta esta minha irmã, liberta Senhor, o sangue de Jesus, tem poder, nós estamos, Senhor, invocando a tua grandeza, nós estamos, Senhor, invocando a tua presença, nós estamos, Senhor, invocando a grandeza, do Senhor, invocando a presença, do Senhor, invocando o Senhor, o teu santo nome, porque a autoridade, a poder, a graça, a virtude, inúbito Senhor, Jesus Cristo, meu Senhor, manifesta do teu poder, vai Senhor, desmantelando, as obras de Satanás, vai Senhor, desfazendo, repreendendo, queimando, o sangue de Jesus, tem poder, entra, subi, neclama, núbia, emácia, duíque, levoucia, leblai, jo, decamando, rime, neclama, núbido, e canta, arábia, orienta, canta, sobia, lebracalabalaceio, inúbito Senhor, Jesus Cristo, meu Pai, manifesta do teu poder, manifesta da tua grandeza, entra com a tua providência, glorifica do teu santo nome, glorifica, lube, canto, alabracalandorgia, rica, suike, lebontia, leblai, jo, derrebe, acaio, inúbito Senhor, Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, glorifica o teu nome, Senhor, liberta esta pessoa, toca nesta pessoa, ó Deus, quantas pessoas, ó Pai, estão com a tua vida, completamente presa, quantas pessoas, estão com a tua vida, debaixo de maldição, a tua vida aprisionada, a tua vida presa, esta pessoa, não consegue ser feliz, esta pessoa, não consegue prosperar, esta pessoa, não consegue ser feliz, mas o sangue de Jesus, tem poder, somente o Senhor, tem o poder, somente o Senhor, pode fazer, somente o Senhor, tem poder, liberta esta pessoa agora, o sangue de Jesus, tem poder, liberta esta pessoa agora, o sangue de Jesus, tem poder, 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 a desfazer, as obras de Satanás, a repreender, as obras do engano, a desfazer, as obras de Satanás, Senhor, a tua palavra, vai nos dizer, pois o filho do homem, se manifestou, para desfazer, as obras do diabo, inúbito, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, manifesta do teu poder, entra com a tua providência, coloca para fora, tudo aquilo que não é teu, Senhor Jesus, liberta esta pessoa, deste vício, liberta esta pessoa, Senhor, deste vício maligno, vício do cigarro, da bebida, das drogas, maconha, cocaína, heroína, Senhor do craque, Senhor Jesus, ó Senhor, quantas pessoas, estão sendo, Senhor, atormentadas, ó Senhor, escravizadas, Senhor Jesus, dependentes químicos, Senhor Deus, que não consegue, se libertar, mas o sangue, de Jesus, tem poder, está escrito, na tua palavra, e conhecereis, a verdade, e a verdade, vos libertará, a verdade, é Jesus, Jesus, é a verdade, que liberta, se revela, a esta pessoa, meu Pai, se revela este irmão, se revela este ouvinte, se revela esta pessoa, Senhor, porquanto, Senhor, está escrito, se pois o Filho, vos libertar, verdadeiramente, sereis livre, inúbito, Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, manifesta do teu poder, vai operando, vai libertando, vai curando, vai transformando, vai agindo, vai segura, otorgando bênção, otorgando vitória, entrando com providência, manifestando da tua grandeza, manifestando do teu poder, o sangue de Jesus tem poder, liberta estas pessoas, quebra as obras de Satanás, quebra as obras do inferno, quebra as obras do diabo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, a desfazer, a repreender, a queimar, a destruir, inúbito, Senhor Jesus Cristo, Senhor, Senhor, eu profetizo, seja liberto, inúbito, Senhor Jesus Cristo, eu profetizo, seja curado, inúbito, Senhor Jesus Cristo, eu profetizo, receba a cura, eu profetizo, levanta e anda, inúbito, Senhor Jesus Cristo, levanta e anda, levanta desta cama, levanta desta cadeira, Levanta, inúbito Senhor Jesus Cristo Levanta deste leito Inúbito de Jesus Senhor Aonde o Senhor me leva, Pai Toca nesta pessoa Anima esta pessoa Renova esta pessoa Fortifica esta pessoa Fortalece esta pessoa Revigora esta pessoa Toca, Senhor Repreende, Senhor Esta angústia Repreende, lubile calabanto Repreende, Senhor Esta angústia, Senhor Que invadiu o peito desta pessoa A Tua palavra vai nos dizer Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente na angústia Portanto, não temeremos Ainda que a terra se mude E ainda que os montes se transportem Para o meio dos mares Ainda que as águas rujam E se perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza A um rio Cujas correntes alegram A cidade de Deus O santuário das moradas Do Altíssimo Deus está no meio dela Não se abalará Deus a ajudará Já ao romper da manhã Inúbito, Senhor Jesus Cristo, meu Pai Entra Entra com providência Senhor O Senhor ajudará Já ao romper da manhã Deus está no meio dela Não se abalará Deus a ajudará Já ao romper da manhã Senhor Eu tenho dito, meu Pai Que Tu és Deus de novidade Que Tu és Deus de surpresa Tu és Deus que tudo vê Tu és Deus que tudo sabe Tu és Deus que tudo contempla Tu és Deus de resposta Inúbito, Senhor Jesus Cristo, meu Senhor Entra Subni Calabanto Oi Que leba Calabanto Reblai Joe Deca manga Está escrito Vinde Contemplai As obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras Até o fim da terra Quebra o arco E corta a lança Queima os carros no fogo Aqueitai-vos e sabei Que eu sou Deus Serei exaltado entre o gentil Serei exaltado sobre a terra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Emí que levácia Leblou Decai Antôbia Ri canta Subni Clama Lábia Rebla Sui que levontia Ande Clama Nubini Canta Rábia Cheique Leba Calabanto Ri Que lebo Colocou Maná Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Manifesta do teu poder O Senhor é o nosso refúgio O Senhor é o nosso socorro Em nome do Senhor Jesus Cristo O Senhor é a nossa fortaleza Bem presente na angústia Senhor Visita esta pessoa Repreende esta depressão Repreende esta tristeza Repreende esta angústia Repreende Senhor Meu Pai Toca nesta pessoa Labanto Emi Que lebo Deca Mandábia Irimiclama Nubini Cantarábia Oi Que leba Calassobia Inúbito Senhor Jesus Cristo Senhor Toca nesta pessoa Toca neste meu irmão Toca nesta minha irmã Toca neste homem Toca nesta mulher Quebra Senhor Quebra esta maldição Quebra esta obra de Satanás Ó Deus A tua palavra vai nos dizer Que o Senhor É o nosso advogado É o Senhor que advoga nossas causas Quantas pessoas Ó Pai Estão levantando Nas tuas mãos Peça de roupa Documento Fotografia Carteira de trabalho Certidão de casamento Número de processo Causa Senhor Causas que precisam Senhor Meu Pai Senhor Da intervenção Do Senhor Ó Deus Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Manifesta do teu poder Ó Senhor Manifesta da tua grandeza Manifesta do teu poder Manifesta do teu sobrenatural Manifesta na vida desta pessoa Manifesta na vida deste meu irmão Manifesta na vida desta minha irmã Ajuda esta pessoa Manifesta na vida desta corrente Inúbito Senhor Jesus Cristo Ó Deus Traga Senhor A resposta Senhor Da oração desta irmã Traga a resposta Da oração deste meu irmão Traga a resposta Da oração desta pessoa Inúbito Senhor Jesus Cristo Senhor Manifesta do teu poder Vai quebrando As obras de Satanás Manifesta da tua grandeza Manifesta do teu poder Ajuda esta pessoa Senhor Nós confiamos no Senhor Nós acreditamos no teu poder Nós Senhor Estamos aqui Porque confiamos no Senhor A nossa confiança Está posta no Senhor Os nossos olhos Estão fitados no Senhor Salmo 125 Os que confiam no Senhor Serão como os montes de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Assim como estão Os montes A roda de Jerusalém Assim que o Senhor Está em volta do seu povo Desde agora E para sempre Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Manifesta do teu poder Entra Subiniclama Nubiricandarabia Hayakaiandogia E mi que levou Terrebia canto Cheique levanto Declama Nubiricandarabia Inúbito Senhor Jesus Cristo Senhor Nós decretamos A falência Das obras do diabo Nós decretamos O cancelamento Das obras de Satanás Nós decretamos Senhor Jesus O cancelamento Das obras do diabo Das obras do engano Inúbito Senhor Cancela Anula Frustra Senhor Meu Pai Senhor Se porventura A pessoas que estão aqui Que estão emacumbadas Que estão enfeitiçadas Que estão sendo vítimas Das obras de Satanás Que estão sendo vítimas Das obras do diabo O sangue de Jesus Tem poder Senhor Toca nestas pessoas Pode dar o teu grito De derrota Satanás Pode recuar Retroceder Calha por terra Espírito maligno Demônio que atormenta Esta casa Demônio que atormenta A vida deste homem Demônio que atormenta A vida desta mulher Recua Satanás Retroceda Dá o teu grito De derrota Satanás Dá o teu grito De derrota Pombagina Dá o teu grito De derrota Exu Caveira Dá o teu grito De derrota Perca a tua força Até hoje Você escravizou Esta pessoa Até hoje Você tem escravizado Este homem Você tem escravizado Esta mulher Mas o sangue De Jesus Tem poder Há uma igreja Que estar de pé Há uma igreja Que não se corrompeu Há uma igreja Que estar machando E dando glória Há uma igreja Que não se vendeu Há uma igreja Que não se corrompeu Ainda restam Os remanescentes Fieis Homens e mulheres Que tem compromisso Com a tua palavra Homens e mulheres Que tem compromisso Com a verdade Compromisso com o céu Compromisso com a verdade Aqui estamos Senhor Invocando a tua grandeza Em favor da vida De todas estas pessoas Invocando a tua presença Rogando Senhor Jesus Enquanto a igreja Ora Providências São dispensadas Do céu Em favor De muitas pessoas Eu oro Porque não conheço Eu oro Por vidas Homens e mulheres Segores Segoras Adolescentes Anciões Crianças Eu apresento vidas Diante do teu altar E bem sei meu Pai Que é o Senhor Que opera De perto ou de longe É o Senhor Que se manifesta Por bondade E por misericórdia E eu lhe peço Deus Uma vez mais Glorifica o teu nome Uma vez mais Manifesta do teu poder Uma vez mais Liberta esta pessoa Uma vez mais Entra com a tua providência Uma vez mais Quebra Senhor As obras de Satanás Senhor Espírito Santo Entra com providência Na causa deste irmão Espírito Santo Entra com providência Na causa desta irmã Espírito Santo Entra com providência Na causa destas pessoas Manifesta Faz um reboliço Dentro desta casa Entra com providência Entra com providência Vai quebrando Segur Os impedimentos Vai jogando por terra Toda seta Todo dardo Toda flecha Toda lança Toda investida Toda arquitetação Toda obra maligna Toda obra diabólica Segur Jesus Vai queimando Segur Com o poder Da tua glória Vai queimando Segur Jesus Manifestando A tua grandeza Manifestando Do teu poderinho Porquanto Somente O Senhor Tem o poder Porquanto Somente O Senhor Pode fazer Entra Subni Clama Nubini Canta Rábia Ei quele Bacagandobia Charabla Canto Declama Nubia Lebla Sui Quele Bontia Dergui Mantio Irimi Cagandobia Rimini Clama Nubia Cheique Lebontia Inúbito Segur Jesus Cristo Meu Pai Manifesta Do teu Poder Manifesta Da tua Grandeza Entra Segur Jesus Glorificando O teu Nome Magnificando O teu Santo Nome Entra Subclama Nubinicam Darabia Rábia 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 Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Manifesta Do teu Poder Manifesta Da tua Grandeza Ó Senhor Ó Senhor Somente Somente O Senhor Tem O poder Somente O Senhor Pode Fazer Manifesta Do teu Poder Manifesta Senhor Repreende Senhor Este mal Ó Deus Visita Esta Pessoa Quantas Pessoas Meu Pai Estão Afastadas Da tua Presença Quantas Pessoas Se Distanciaram Quantas Pessoas Senhor Se Decepcionaram Quantas Pessoas Estão Afastadas Da tua Presença Mas o Sangue De Jesus Tem Poder Homens E Mulheres Que Estão Aqui Clamando Invocando A tua Grandeza A tua Palavra Vai Nos Dizer Crede No Senhor Jesus Cristo E Será Salvo Tu E A tua Casa Ó Deus Nós Apresentamos Ao Senhor A nossa Família Nós Apresentamos Ao Senhor Os Nossos Filhos Ó Senhor Os Nossos Entes Queridos Meu Pai Porquanto Senhor Jesus Há Muitas Pessoas Dentro Da Nossa Família Que Ainda Não Tiveram Um Verdadeiro Encontro Com Senhor Que Ainda Senhor Meu Pai Não Tiveram O Encontro Verdadeiro Ó Senhor Assim Como Senhor Se Revelara A Salvo Senhor Jesus Eu Lhe Peço Pai Assim Como Senhor Tem Se Revelado A Nós Outro A Tantas Pessoas Que Estão Sendo Alcançadas Pelo Senhor Ó Senhor Eu Lhe Peço Juntamente Com Os Meus Irmãos Invocando A Tua Grandeza E Lhe Pedindo E Lhe Rogando Senhor Por quanto Está Escrito Clamas A Mim E Responder Te Ei E Anunciar Te Ei Coisas Grandes E Firmes Que Não Sabe Inúbito Senhor Senhor Jesus Cristo Meu Pai Eu Rogo Ao Senhor Em Favor Da Vida Destas Pessoas Resgata Senhor Jesus Alcança Senhor Jesus Resgata Senhor Homens E Mulheres Que Outrora Era uma Benção Senhor Jesus Estão Parados Estão Estagnados Foram Enganados Por Satanás Se Afastaram Da Tua Presença Mas Há Uma Igreja Que Está Orando Em Favor Destas Vidas Em Favor Destas Pessoas Em Favor Desses Homens Mulheres Eu Lhe Peço Pai Inúbito Senhor Jesus Cristo Senhor Estende As Tuas Mãos Manifesta Do Teu Poder Resgata Senhor Olha Senhor A oração Deste Pai A oração Deste Irmã Olha Senhor Meu Pai A oração Destas Pessoas Que Estão Pagando Um Preço Rogando Rabra Caio Gandobia Irimiclam Manubicant Arábia Cheique Le Ponta Labra Ijo Derrebe Acaio Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Estende A Tuas Estende A Tuas Mãos Santa Estende A Tuas Mãos Ungida Estende A Tuas Mãos Miraculosa Resgata Estas Pessoas Toca Nestas Pessoas Repreende Senhor Sobre a Vida De Muitas Pessoas Estão Sendo Atingidas Vitimizadas Por Esse Espírito Maligno O Espírito Do Engano O Espírito Senhor Meu Deus Maligno Que tem Senhor Colocado Desânimo Na vida De Muitas Pessoas O Espírito Do Cansaço Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende A Tuas Mãos Manifesta Do Teu Poder Entra Com A Tua Providência Entra Senhor Jesus Com Providência Divina Providência Senhor Miraculosa Manifesta Deus Do Teu Poder Ajuda Esta Pessoa Ajuda Este Meu Irmão Ajuda Esta Meu Irmão O Sangue De Jesus Tem Poder Coloca Tuas Mãos Quebra As Obras De Satanás Quebra As Obras Do Inferno Quebra As Obras Do Diabo Queima Senhor As Obras Senhor Do Engano Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Eu Profetizo Senhor Libertação Nesta Casa Eu Profetizo Libertação Nesta Família Eu Profetizo Resgate Eu Profetizo Alegria Eu Profetizo Surpresa Eu Profetizo Autoridade Eu Profetizo E Você Levanta Sua Mão E Vai Recebendo Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Senhor Eu Creio Senhor No Toque Das Mãos Amiga Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Mãos Amigas Mãos Miraculosas Mãos Poderosas Mãos Ungida Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Coloca Tuas Mãos Pai Toca Nesta Pessoa Toca Liberta Eu Creio Senhor É o Senhor Que opera Independente Da Distância É o Senhor Que opera Independente Da Circunstância É o Senhor Que opera Senhor Toca Nesta Pessoa Agora Repreende Esta Enfermidade Repreende Esta Doença Repreende Este Mal Repreende Senhor Manifesta Do Teu Poder Ó Deus Em nome De Jesus Toca Senhor Toca Nos Ossos Desta Pessoa Repreende Toda Enfermidade Nos Ossos Desta Pessoa Enfermidade No Sangue Enfermidade Nos Olhos O Sangue De Jesus Te Repreenda Sai Em nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Olha Senhor Quantas Pessoas Senhor Jesus Diagnosticado Senhor Com Cistos Hérnias Tumores Senhor Meu Deus Pessoas Senhor Que estão Aflitas Desesperadas Angustiadas Pessoas Senhor Que estão Temerosas Porquanto Senhor Constataram No teu Corpo Um Caroço Um Nódulo Um Cisto Senhor Pessoas Que foram Diagnosticadas Com Câncer Tumores Senhor Meu Deus Pessoas Que foram Senhor Desenganadas Pela Medicina Desenganado Pelos Médicos Mas a Última Palavra É do Senhor Nem tudo Está Perdido Está Escrito Na tua Palavra Ponga Tua Boca No Pó Talvez Assim Haja Uma Esperança Inúbito Senhor Jesus Cristo A Esperança É o Senhor Jesus A Esperança É o Senhor Jesus A Esperança É o Senhor Jesus É o Senhor Meu Pai Que não Desengana Ninguém É o Senhor Que opera Está Escrito Na tua Palavra Aquilo Que é Impossível Aos Homens É Possível Para Deus Porque Para Deus Nada É Impossível Tudo É Possível Aquele Que Crê Espírito Santo Desperta A fé Deste Irmão Espírito Santo Desperta A fé Desta Irmã Espírito Santo Desperta A fé Deste Ouvinte Espírito Santo Repreende O Espírito Da Dúvida Repreende O Espírito Da Incredulidade Inúbito Segur Jesus Cristo Espírito Santo De Deus Entra Entra Com Nocoma Nássia E Mi Que Levou Terrebe Acaio Che Que Le Bonja E O Núbito 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 bondébia, rei que levou que levasse, rimini clama nubini cantarabia xergimantio, erimiclama rimini clama sobia Senhor, faz esta pessoa sentir a tua presença Santo Espírito, incendeia Santo Espírito sopra, Santo Espírito incendeia esta pessoa pessoas que estavam dormindo pessoas que estavam estagnadas, pessoas que estavam apáticas na fé inúbito Senhor Jesus Cristo, meu Pai Espírito Santo, olha aí estas pessoas que estavam sem força, estavam estagnadas inúbito Senhor Jesus Cristo Santo Espírito coloca tuas mãos, toca nesta pessoa, levanta esta pessoa, toca nesta pessoa, ó Senhor renova esta pessoa agora ó Espírito Santo se apodera deste homem se apodera deste jovem se apodera desta mulher se apodera deste homem inúbito Senhor Jesus Cristo meu Senhor, ó Deus a tua palavra vai nos dizer que o Espírito Santo Senhor se apoderou de Davi ó Deus, assim como o Senhor se apoderou de Davi se apodera deste irmão se apodera desta irmã ó Senhor, quantas pessoas perderam a alegria de viver, quantas pessoas perderam a vontade de viver, pessoas que eram felizes, pessoas que eram alegres e perderam Senhor, a vontade de viver mas o sangue de Jesus tem poder inicala sobria alabrai, jo, derrebe a canto chei que le montia labra sui que le volsia ande clama nubiricandarabia orimicandassobia inúbito Senhor Jesus Cristo meu Senhor manifesta do teu poder restitui, alegra o coração desta pessoa quantas pessoas perturbadas por Satanás quantas pessoas, Senhor recebendo, Senhor setas, dardos flechas, lanças do inimigo, Senhor contra tua mente ó Deus, uma vez mais eu lhe peço, Senhor Senhor, toca na mente desta pessoa Senhor, brinda a mente desta pessoa Satanás é astuto é sagaz é ludibriador e ele tem investido contra a mente de muitas pessoas porque ele bem sabe se apoderar da mente desta pessoa é ele que vai lograr êxito Senhor e uma vez que Satanás se apodera da mente do homem e da mente da mulher ele domina todo o corpo e faz esta pessoa cometer atrocidades coisas terríveis mas o sangue de Jesus tem poder a tua palavra vai nos dizer que devemos, Senhor buscar todas as armaduras de Deus e depois disso devemos ficar firmes na tua presença ó Senhor nos capacita Senhor das armaduras celestiais Senhor capacete da salvação ó Deus coraça da justiça escudo da fé espada do espírito inúbito de Jesus calçados com evangelho da preparação inúbito Senhor Jesus Cristo meu Pai estende as tuas mãos manifesta do teu poder nos enche Senhor levanta Deus homens cheios do Espírito Santo levanta Senhor mulheres cheias do Espírito Santo homens cheios da tua presença mulheres cheias da tua presença homens e mulheres compromissados com a tua palavra compromissados com a verdade compromissados com o reino compromissado com as almas inúbito Senhor Jesus Cristo Senhor enquanto estou orando enquanto a igreja está prostrada enquanto a igreja está clamando enquanto a igreja está unida enquanto a igreja está em contínua oração vidas estão sendo alcançadas vidas estão sendo transformadas vidas estão sendo tocadas através do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Senhor tu és Deus que livra tu és Deus que guarda enquanto estamos orando Senhor tu estás otorgando grandes livramentos ainda que os nossos olhos não vejam ainda que os nossos olhos não possam contemplar é o Senhor que está otorgando alcançando e livrando porque tu és Deus que livra tu és Deus que traz resposta é o Senhor que responde com fogo e eu lhe peço agora Pai inúbito Senhor Jesus Cristo porquanto está escrito Senhor em vão vigiga a sentinela se o Senhor não guardar a cidade é o Senhor que é o nosso protetor é o Senhor que é o nosso guardador é o Senhor que nos guarda é o Senhor que nos livra é o Senhor que nos protege é o Senhor que está no comando é o Senhor que está adiante de nós é o Senhor que vai confundindo os nossos adversários livramento de Deus Salmo 140 primeiro livra-me ó Senhor do homem mau guarda-me do homem violento livramento de Deus Salmo 119 153 olha para o meu sofrimento e livra-me pois não me esqueço da tua lei livramento de Deus Salmo 116 8 pois tu me livraste da morte livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar livramento de Deus Salmo 116 4 então clamei pelo nome do Senhor livra-me Senhor livramento de Deus Salmo 70 primeiro livra-me livra-me ó Deus apressa-te Senhor a ajudar-me livramento de Deus Salmo 68 20 o nosso Deus é um Deus que salva ele é soberano ele é o Senhor que nos livra da morte livramento de Deus Salmo 34 19 o justo passa por muitas adversidades mas o Senhor o livra de todas livramento de Deus Salmo 31 15 o meu futuro está nas tuas mãos livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem livramento de Deus Salmo 31 2 inclino os teus ouvidos para mim vem livrar-me de pressa ser minha rocha de refúgio uma fortaleza poderosa para me salvar livramento de Deus Salmo 25 20 guarda minha vida livra-me não me deixes decepcionado pois eu me refugio em ti livramento de Deus Salmo 17 13 levanta-te Senhor confronta-os derruba-os com a tua espada livra-me dos ímpios livramento de Deus Salmo 7 primeiro Senhor meu Deus em ti me refugio salva-me e livra-me de todos os que me perseguem livramento de Deus Salmo 91 15 ele me invocará eu lhe responderei estarei com ele na angústia livra-lo-ei e glorificarei livramento de Deus Salmo 91 3 porque ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa livramento de Deus Daniel 6 27 ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra ele livrou Daniel do poder dos leões livramento de Deus 2 crônicas 20 17 nesta batalha não tereis que pelejar postai-vos ficais parado e vede o livramento do Senhor para convosco ó Judá e Jerusalém não temais nem vos assusteis amanhã saíres ao encontro porque o Senhor será convosco livramento de Deus Êxodo 14 13 14 Moisés porém disse ao povo não temais estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornarei a ver o Senhor pelejará por vós e vós calareis oi que lebaceia oi canta aracalabanto chei que lebontia labra sui que lebou derrebe a caio anteclama nubini cantarabia xergui mantio rimini cai iam dobia rimini clama nubia lebra sui que levou inúbito Senhor Jesus Cristo meu Pai manifesta do teu poder olha quantas pessoas Senhor estão sendo alcançadas pelo teu poder quantas pessoas curadas quantas pessoas tocadas quantas pessoas renovadas quantas pessoas transformadas quantas pessoas alcançadas através da tua autoridade através do teu poder através Senhor meu Deus da autoridade do nubi do Senhor Jesus Cristo entra subclama anabandobia calabanto chei que levou de camandabia ricanta tassui que levontia ergui mantio rimini cai andobia rimini clama nubia repai jo derrebe acaio inúbito Senhor Pai confirma o teu milagre confirma a vitória confirma a cura confirma a libertação o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder o sangue de Jesus tem poder a desfazer as obras as obras de Satanás Senhor glorifica o teu nome pois somente o Senhor tem poder para glorificar o teu nome glorifica lubicanto glorifica lubicaio glorifica lubiniclama anubia em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai tem o nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus entra Senhor Jesus glorificando o teu nome Senhor somente o Senhor pode ter o poder para manifestar da tua grandeza para Senhor meu Deus desfazer este mal para jogar por terra as intervenções satânicas diabólicas demoníacas Senhor Jesus que tem destruído muitas pessoas que tem destruído muitos largos muitas famílias mas o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder Senhor eu lhe peço Pai estende as tuas mãos intervenga na causa desta pessoa eu não sei Senhor o que esta pessoa pede o que esta pessoa coloca diante do teu altar tenha apresentado ao Senhor em coração mas o Senhor sabe o Senhor ver o Senhor contempla o Senhor estar Senhor meu Deus operando o Senhor estar se manifestando em favor de homens mulheres jovens adolescentes ouvintes anciões Senhor pessoas Pai que estão sendo alcançadas pelo Espírito Santo direcionadas pelo Santo Espírito Senhor conduzidas pelo Espírito Santo e que estão comigo Senhor orando clamando pedindo suplicando intercedendo rogando magnificando o teu Santo nome Senhor porquanto somente o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos daquilo que pensamos e assim eu lhe peço Deus em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai tem o nome do Senhor Jesus Cristo para que o Senhor possa estender as tuas mãos para que o Senhor possa otorgar a vitória para que o Senhor possa otorgar a bênção para que o Senhor possa intervir na causa deste irmão na causa desta irmã porquanto é o Senhor que está no controle é o Senhor que está no comando é o Senhor que está Senhor Alacabassou de Camaga Rebenique Elevasurianda Canta Subierga Labanto de Canta Soga Dubierga e Canta Subinagio em nome do Senhor meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus estende as tuas mãos otorga a bênção Senhor toca nestas pessoas Senhor eu apresento ao Senhor vidas eu apresento ao Senhor famílias eu apresento ao Senhor lares Senhor meu Deus quantos lares quantas famílias dilaceradas destruídas quantas famílias Senhor meu Deus sendo Senhor destruídas pelas setas pelas artimangas Senhor meu Deus do inimigo de Satanás em nome do Senhor Jesus Cristo meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus estende as tuas mãos estende Senhor estende as tuas mãos estende as tuas mãos Senhor Jesus Pai eu quero Senhor agora juntamente com os meus irmãos apresentar ao Senhor meu Pai o Afeganistão Senhor meu Deus aonde muitas pessoas muitos missionários Senhor meu Deus cristão Senhor Jesus estão sendo perseguidos afrontados Senhor meu Deus ó Senhor nós cremos Senhor no poder da oração e nós apresentamos ao Senhor Senhor meu Deus este povo nós apresentamos ao Senhor Pai e lhe rogamos Senhor para que o Senhor possa intervir para que o Senhor possa alcançar para que o Senhor possa ir Senhor ao encontro Senhor meu Deus neste povo Senhor meu Pai em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor ah Senhor meu Deus estende as Tuas mãos Senhor abençoa Senhor meu Pai neste povo abençoa Senhor a Tua igreja que está Senhor meu Deus neste país no Afeganistão Senhor meu Deus olha aí Senhor meu Pai o sofrimento remenecalacego rablacanto de conde rebinácia reblacai gantobia remenique de vacuricanta xergue manto rica labasterianta rablacanto de conde rebinágio chegue levoucia rabanto de ergue canta subergue Senhor nós rogamos ao Senhor Por quanto está escrito Salmos 46 Deus é o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente na angústia Senhor nós cremos Senhor É o Senhor que é o nosso refúgio É o Senhor que é a nossa fortaleza É o Senhor que é o nosso socorro Bem presente No momento da angústia Senhor Nós apresentamos ao Senhor Este país Este povo E lhe pedimos Senhor meu Pai Para que o Senhor possa estender As tuas mãos fortes Senhor e manifestar do teu poder E usar da tua infinita bondade Misericórdia Senhor meu Deus entrando com providência Senhor segundo Lhe aprove Segundo o Senhor me apraz Segundo o teu querer Nós lhe rogamos e apresentamos Senhor meu Pai Este país, este povo Esta nação Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Juntamente Senhor Oramos por toda a população mundial Apresentamos ao Senhor Todas as nações Apresentamos ao Senhor Toda a população mundial As pátria As pátrias Senhor meu Deus As pátrias Senhor meu Deus Os líderes Senhor Jesus Em nome do Senhor E lhe rogamos Senhor Que o Senhor possa se revelar A cada uma destas pessoas A essa massa A população mundial A população mundial Aqueles que ainda Não tiveram o verdadeiro encontro Com o Senhor Que sejam alcançados Que o Senhor possa se revelar Por quanto a tua palavra Vai nos dizer Que a oração de um justo Pode ir muito nos teus efeitos Senhor A oração de um justo Move a mão de Deus A oração do justo Move a mão de Deus Ainda que não vejamos Ainda que os nossos olhos Não possam contemplar Ainda Senhor meu Deus Que não seja Tangível Ainda que não seja Palpável Ainda que não seja Visível Ainda que não podemos Senhor Contemplar Nós sabemos Senhor No poder que há No nome do Senhor Jesus Cristo Nós temos a ciência Senhor meu Pai Que através da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Senhor meu Deus A intervenção Ah Senhor meu Deus Manifestação do poder de Deus Ah Senhor meu Deus O agir Da grandeza do Senhor Por quanto a tua igreja Está clamando Por quanto a tua igreja Está buscando Está clamando Está pedindo Está orando Está Senhor meu Pai Invocando a tua grandeza Estar aí Senhor meu Deus Ori, calabasteira e anda O cumprimento Senhor meu Deus Da tua palavra E estamos certos Senhor Aqueles que são espirituais Estão enxergando Estão Senhor meu Deus Estão Senhor meu Deus Atentos Porque Jesus Estar às portas Para buscar a tua igreja E quantos estão dormindo Quantos estão Desapercebidos Quantos estão Senhor Enganados, ludibriados, vendados Senhor meu Deus, aleluia E a oração da tua igreja é Desperta Senhor, desperta tua igreja Desperta Senhor meu Deus Desperta este homem, desperta esta mulher Desperta Senhor meu Pai, esta nação Desperta Senhor meu Deus Os que estão dormindo, os que estão desapercebidos Porquanto a tua palavra vai nos dizer Que o Deus deste século cegou O entendimento dos incrédulos Senhor Jesus, estenda as tuas mãos Senhor Ranca Senhor, arranca esta venda Ranca esta escama, arranca Senhor meu Pai Em nome do Senhor, dos olhos destas pessoas Para que possam Senhor receber a gloriosa paz Inúbito Senhor, e para que possam Senhor Confessar o Senhor como único e suficiente Senhor e salvador das vossas vidas Senhor meu Pai, entra sub-erga Labanto de com-de-rebinácia Lablacaian jóbia Santo Deus, estenda as tuas mãos meu Pai Manifesta do teu poder Manifesta da tua grandeza Entra Senhor Jesus, glorificando o teu nome Pai Nós apresentamos a nossa nação Nós apresentamos o nosso povo Nós apresentamos os líderes desta nação Nós apresentamos Senhor Ó Senhor, o presidente desta nação O chefe de estado Senhor meu Deus Nós apresentamos os governantes Senhor Jesus Nós apresentamos os poderes constituídos Poder executivo Poder legislativo Poder, Senhor, judiciário Senhor, o supremo tribunal de justiça Senhor meu Pai Os ministros, Senhor meu Deus E lhe pedimos, Senhor Jesus É a oração da tua igreja Senhor, arranca do meigo desta nação A corrupção Arranca do meigo desta nação Senhor meu Deus Tira, Senhor, do poder Senhor Jesus Homens corruptos Homens corrompidos Senhor meu Deus Gananciosos Mentirosos Enganadores Senhor meu Deus Que estão, Senhor meu Pai Agindo, Senhor Para que, Senhor, haja Senhor meu Deus Orica, alabaster e anda Para que haja, Senhor meu Deus Um sofrimento Muito grande, Senhor No meio, Senhor meu Deus Desta nação Por conta da corrupção Por conta do engano Por conta da mentira Por conta, Senhor meu Deus De homens corruptos, Senhor Mas nós pedimos ao Senhor Arranca, Senhor meu Pai Do poder Tira estes homens, Senhor Deste pedestal Senhor Jesus E levanta, Senhor meu Deus Homens Segundo o teu coração Senhor governantes Segundo o teu coração Para que possam governar Em favor do povo E para que possam ser Dirigidos pelo Espírito Santo Senhor meu Deus Orica, Andacaia Sébia Anarra Sôbia Dubierga Canta, Subicanto Reblacai, Andiôbia Xandeclama, Dubierga Labanto de canta Subinaio Inúbito, Senhor Inúbito, Senhor meu Pai Estende as tuas mãos Manifesta do teu poder Olha quantas pessoas Estão sofrendo Quantas pessoas, Senhor Estão doentes Quantas pessoas Vivendo na miséria Quantas pessoas Sendo destruídas, Senhor Pelas artimangas Pelas artimangas Pelas intervenções satânicas Malignas Quantas pessoas Sendo vítimas, Senhor De obras De bruxariga Obras De macumbaringa Obras feitas, Senhor Para destruir Lades Para destruir Casamento Para destruir Famílias Mas o sangue De Jesus Tem poder Labanto De conde Rébia De blacai Gandôbia Subicanta Subinagio Xerguimanto De canta Subierga Remeneca Labasterga Lubique Levásia Anderebique Levayou De camanto Rica Labasterianta Em nome Do Senhor Meu Pai Estende as tuas mãos Sobre esta nação Estende as tuas mãos Sobre esta pátria Estende as tuas mãos Sobre os governantes, Senhor Estende as tuas mãos Senhor Meu Deus Abençoa esta nação Abençoa, Senhor Meu Deus O teu povo Abençoa, Senhor Meu Pai Eu apresento também ao Senhor Os nossos irmãos Que estão, Senhor Em outros países Em outras pátrias Em outras nações Em outros continentes Senhor Meu Deus Ó Senhor E que precisam também Da tua misericórdia Da tua bondade Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende as tuas mãos Senhor Manifesta o teu poder Senhor Jesus Otorga abençoa, Senhor Otorga abençoa, Senhor Otorga abençoa, Senhor Otorga abençoa, Senhor Dubicaigan, Dombia Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Otorga abençoa, Senhor Meu Deus Otorga abençoa, Senhor Meu Deus Otorga, Senhor Otorga abençoa, Senhor Meu Pai Entra com a tua providência Entra a subiérgia Labanto de conde Rebinácea Rablacai Gandobia Che declama Nubinaio Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Otorga abençoa Otorga a vitória Glorifica o teu santo nome Glorifica o teu nome Glorifica o teu nome Pai Glorifica a Dubicantoa Glorifica a subicaios Glorifica a Luminácea Remenei Quelevou-se Rablacanto Diergue Canta Subinágio Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Glorifica o teu nome Pai Entra com a tua providência Entra, Senhor Jesus Com a tua providência, Senhor Manifesta do teu poder Manifesta, Senhor Meu Pai Em nome do Senhor Alcança vidas Alcança famílias Alcança, Senhor Homens e mulheres Senhor Jesus Vai ao encontro Destas pessoas Vai, Senhor Ao encontro Destas pessoas Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Ó, Senhor Está escrito, Senhor Mateus 24 44 Por isso Estáis vós Apercebidos Também Porque o filho do homem Há de vir A hora em que não penseis Em nome do Senhor Meu Pai Desperta o teu povo Desperta os teus filhos Desperta, Senhor Meu Pai Desperta este homem Desperta esta mulher Senhor Meu Deus Ah, Senhor Para a fidelidade Para a sinceridade Para a honestidade Senhor Meu Deus Para viver Uma vida Na tua presença Para viver Uma vida De verdade Senhor Meu Deus Desperta, Senhor Por quanto, Senhor Há muito, Senhor Que estão, Senhor Desapercebidos Senhor Preocupados Com tantas coisas Preocupados, Senhor Com esta vida Preocupado Com o que comer Preocupado Com o que beber Preocupado Com o que vai ser Preocupado Com o amanhã Preocupado Com o sonho Preocupado Com projetos Preocupado Com coisas Terrenas Mas estão Cegos Ludibriados Enganados E não tem Preocupação Aonde vão Passar A eternidade Senhor Meu Deus Ó Senhor Desperta Senhor Meu Pai Está escrito Na tua palavra Ó Senhor Está escrito Senhor Por isso Está em vós Apercebidos Também Porque o Filho Do Homem O Senhor Jesus Cristo Há de vir A hora em que não Penseis Senhor Em nome do Senhor Meu Pai Desperta A tua igreja Desperta Os teus Filhos Desperta Senhor Meu Deus Para que possamos Estar Apercebidos Vigilantes Senhor Meu Deus Em fidelidade Na tua presença Aguardando A volta Do esposo Preocupado Com a nossa Salvação Preocupado Aonde vamos Passar A nossa Eternidade Preocupado Senhor Meu Deus Em alegrar O Espírito Santo Inúpto Senhor Jesus Cristo Senhor Senhor Alcança a vida Senhor Meu Pai Entra Senhor Com providência Vai desfazendo Vai desfazendo As obras De Satanás Vai desfazendo As artemangas Do maligno As arquitetações Os planos Os projetos Setas Dardos Dardos Flechas Lanças Senhor Meu Deus Malignas E satânicas Senhor Meu Pai Contra Senhor A vida Deste homem A vida Desta mulher Senhor Nós oramos No nome Do Senhor Jesus Cristo E lhe pedimos Senhor Meu Pai Para que o Senhor Possa queimar Para que o Senhor Possa destruir Para que o Senhor Venga cancelar Anular Todas as investidas De Satanás Para que o Senhor Possa frustrar Os planos Os projetos Senhor Meu Deus Do maligno Do diabo Senhor Contra A vida Dos meus irmãos Contra Senhor A vida Das minhas irmãs A poder No sangue Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Orianda Canta Sorga Labanto De Condé Rébia Xedeclã Manupi Nicaio Orica Labasteri Anda Rebendei Quelevonsia Labracag Andobbia Cheique Le Montia Anai Andou Canta Sui Quele Montia Remenei Quele Vássia Reblacanto De Dierge Manto Xergue Me Canta Sub Erga Inúbito Segura Jesus Cristo Meu Pai Inúbito Segura Jesus Cristo Meu Deus Otorga Benção Otorga Vitória Entra Tua Tua Providência Glorifica Segura Teu Nome Glorifica Segura Teu Santo Nome Glorifica Teu Nome Meu Pai Glorifica Teu Nome Curando Glorifica Teu Nome Salvando Glorifica Teu Nome Libertando Glorifica Teu Nome Segura Abrindo Portas Glorifica Teu Nome Batizando Glorifica Teu Nome Segura Fortificando esta pessoa Glorifico o teu nome Renovando este homem Renovando esta mulher Glorifico o teu nome Libertando esta pessoa Desta feitiçariga Libertando esta pessoa Desta obra do inferno Libertando esta pessoa Desta obra de vudu Desta obra de feitiçariga Ah Senhor quantas pessoas Estão sendo Senhor Oprimidas por Satanás Estão sendo vítimas Senhor meu Deus De obra Senhor Terríveis, satânicas, diabólicas Demoníacas Senhor meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Coloca tuas mãos meu Pai Liberta estas pessoas agora Joga por terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Repreenda Queima Senhor Com o poder da tua glória Entra com a tua providência Vai queimando Vai destruindo Vai desfazendo Vai repreendendo Vai Senhor Anulando Cancelando Vai Senhor Entrando com a tua providência Queimando Com o poder da tua glória As obras de Satanás Jogando por terra Senhor Em nome do Senhor meu Pai Aonde o Senhor Sobre esta oração Aonde o Senhor Me permite chegar Aonde o Senhor Me leva Através das ondas sonoras Desta transmissão Eu lhe peço Pai Estende as tuas mãos Toca nesta pessoa Liberta esta pessoa Deste mal Liberta esta pessoa Senhor Desta opressão Desta depressão Liberta esta pessoa Desta obra do diabo Desta obra Satânica Diabólica Demoníaca Senhor meu Deus Contra a vida Desta pessoa Senhor Entra com a tua providência Vá embora Satanás Recua Retroceda Perca as tuas forças Sai em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Entra com a tua providência Pai Glorifica Dubierga Glorifica Dubicanto Glorifica Lubicaigo Glorifica Dubinácia Anai Andorga Dubicanto Cheique Levasso Dei que Levonsia Dei que Lemanaragaio Reply Dubicanto Dubicanto Vai embora Senhor Jesus Cristo Vai embora Satanás Dá o teu grito de derrota Espírito maligno Senhor Olha quantas pessoas estão enfermas Quantas pessoas hospitalizadas Quantas pessoas internadas Quantas pessoas com dores Quantas pessoas vítimas Senhor Das obras de bruxariga Das obras de macumbariga Das obras do inferno Das obras do diabo Mas o sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder A repreender A desfazer A queimar A destruir A repreender Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Inúbito Senhor Jesus Cristo Senhor Eu mando embora No nome de Jesus Eu repreendo Expulso Na autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Eu lhe rogo O grande Deus Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó Deus de Israel Senhor meu Deus No nome do teu filho amado Senhor Eu lhe peço E profetizo No nome do Senhor Jesus Cristo Pai Liberta estas pessoas Seja livre Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja liberto Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja impactado Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja em nome de Jesus Renovado Fortificado Fortalecido Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Senhor Estende as tuas mãos Labanto de Deus Labanto de Conde Rebinácea Labracai Andóbia Subclama Nubierga Canta Subcanto Repai Jode Camandabia Irimi Canta Subinácea Em nome do Senhor Jesus Cristo Inúpto Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Opera Segura O milagre Na vida desta pessoa Liberta Senhor Ranca O nome desta pessoa Senhor Meu Deus Que está enterrado Senhor Meu Deus Que foi oferecido Aos demônios Em nome do Senhor Jesus Cristo Estende as tuas mãos Senhor Otorga a bênção Otorga a vitória Entra Senhor Com a tua providência Quebra Senhor As obras de Satanás Em nome do Senhor Pai Eu apresento Todos os meus irmãos Eu apresento Senhor Todos os ouvintes Eu apresento Senhor Todos os inscritos Deste canal Apresento Todos os seguidores Das mídias sociais Eu apresento ao Senhor E eu profetizo a bênção Eu profetizo a vitória Eu profetizo a cura Eu profetizo o milagre Eu profetizo Senhor Meu Deus A intervenção divina Do Senhor Dentro desta casa Dentro deste comércio Dentro deste hospital Dentro deste presídio Dentro deste centro De recuperação Dentro deste CPI Dentro deste UTI Dentro deste centro cirúrgico Em nome do Senhor Senhor Visita estas pessoas Pessoas que estão entubadas Pessoas que estão internadas Pessoas que estão lutando Pela tua vida Pessoas Senhor Meu Deus Que estão Senhor meu Pai Senhor Condenadas Sentenciadas a morte Mas o sangue de Jesus Tem poder A tua igreja Está orando A tua igreja Está clamando A tua igreja Está suplicando A tua igreja Está descendo Senhor Está escrito Na tua palavra Labanto de Deus Labanto de comberrebia Repla caiga Anjombia Repla sui canta Rica labasterianda Emi que leba Sol de reminácia Rabla canto Diergui manto Xergui me canta Subinaio E no que do Senhor Está escrito Humilhai-vos Debaixo das potentes Mãos do Senhor Para que ao seu tempo Vos exalte É no tempo de Deus Sabemos que o Senhor É galardoador Daqueles que o buscam E no teu tempo Aqueles que se humilham Aqueles que descem Na tua presença Serão exaltados Porquanto é o Senhor Que humilha É o Senhor Que abate Mas é o Senhor Que ergue É o Senhor Que levanta É o Senhor Que exalta É o Senhor Que está no comando No controle Em nome do Senhor E está escrito Segundo a crônica 7 e 14 E se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E buscar a minha face E se converter Dos teus maus caminhos Então Eu ouvirei do céu E perdoarei Dos seus pecados E sararei A sua terra Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Está escrito Jeremigas 1 12 Que o Senhor Vela Pela tua palavra Para cumprir Corrente A nossa luta É contra demônios Principados Podestades Da prisão Senhor Jesus Senhor Jesus Aos teus anjos Para libertar Para libertar Estão sendo Estão sendo Estão sendo Estão sendo prisioneiras Do diabo O sangue Do Senhor Jesus Cristo Tem poder Senhor Liberta Estas pessoas Está escrito Na tua palavra E conhecereis E conhecereis a verdade E a verdade E a verdade E a verdade Vos libertará Se pois o Filho Vos libertar Verdadeiramente Sereis livre Jesus É a verdade Que liberta Ainda Ainda que os nossos Nossos olhos Não possam Contemplar Ainda que os nossos Olhos Não possam Ver Ainda que não Seja tangível Ainda que não Seja palpável Ainda que não Seja visível Nós cremos Senhor meu Pai Porquanto o apóstolo Paulo vai dizer Não andamos Por vista Andamos Por fé Andamos Por fé Não andamos Por vista Inúbido Senhor Jesus Cristo O Senhor Mesmo Vai dizer Bem-aventurado Aqueles que não Viram E creram Inúbido Senhor Pai Eu abençoo Este povo No nome Do Senhor Jesus Cristo Eu profetizo A vitória Eu profetizo Libertação Eu profetizo Portas abertas Eu profetizo A cura Eu profetizo O milagre É no nome Do Senhor Jesus Cristo Por quanto Está escrito Uns confiam Em carro Outros confiam Em cavalo Tomam posse De arcos E flecha Mas nós Senhor A nossa confiança Não estar Em armas humanas A nossa confiança Não estar Em ferramentas Humanas Senhor Meu Pai A nossa confiança Está no Senhor A nossa confiança Está em Ti Os nossos olhos Estão fitados No Senhor Os nossos olhos Estão sendo direcionados A Ti Por quanto Está escrito Salmo 125 Os que confiam No Senhor Serão como O monte de Sião Que não se abala Mas permanece Para sempre Assim como Estão os montes A roda De Jerusalém Assim o Senhor Estar Em volta Do Seu povo Desde agora E para sempre Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Entra com a Tua Providência Está escrito Eleva os meus olhos Para o monte De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Em nome do Senhor Pai A nossa confiança Está no Senhor A nossa confiança Está em Ti A nossa confiança Está no Senhor E eu lhe peço Senhor Para a glória Do Teu Santo Nome Glorifica o Teu Nome Pai Glorifica o Teu Nome Aonde o Senhor Me leva Glorifica Adubicando Em Mique Elevai Jou De Camanga Andecanta Subierga Leblou Decai Andou Cantar Subinaio Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Olha quantas pessoas Senhor Estão Senhor Meu Pai Sendo vítimas Senhor Deste Espírito Maligno O Espírito Do Cansaço O Espírito Senhor Meu Deus Do Cansaço O Espírito Do Desânimo Pessoas Que Estão Apáticas Pessoas Que Estão Sem Força Sem Força Para Orar Sem Força Para Aclamar Sem Força Para Jejuar Sem Força Para Progredir Sem Força Para Avançar Sem Força Para Perseverar Sem Força Meu Senhor Mas o Sangue De Jesus Tem Poder É o Senhor Que é a nossa Força Nêmicas 8.10 Alegrega Do Senhor É a nossa Força Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Fortifica este irmão Fortifica esta minha irmã Senhor Nós estamos em preparação Para esta poderosa campanha A campanha Desperta O dom que há em Ti Campanha Senhor Que o Espírito Santo Colocou no nosso coração E nós já estamos Buscando Revestimento Do céu Está escrito Mateus 6.33 Mas buscai Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vão serão acrescentadas Primeiro reino Secundariamente as coisas Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Nos dirige Nos orienta Senhor meu Deus É o Senhor Que é o nosso condutor É o Senhor Que é a nossa bússola É o Senhor Que é o nosso nau É o Senhor Meu Pai Que nos conduz É o Senhor Que está no comando É o Senhor É o Senhor É o Senhor Que vai Na nossa frente É o Senhor Que ocupa A dianteira É o Senhor Que está frustrando Os planos de Satanás É o Senhor Que está repreendendo As artimangas Do maligno E nós agora Na autoridade Do núcle Do Senhor Jesus Cristo Nós repreendemos Nós expulsamos Nós mandamos Embora Em núcle Do Senhor Jesus Cristo Levanta tua mão Aonde você estiver Em nome do Senhor Jesus Cristo Receba Autoridade De Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Receba Autoridade E expulsa Comigo agora Este mal Esta enfermidade Este cansaço Em nome do Senhor Jesus Cristo Expulsa Comigo agora Manda embora Em nome do Senhor Jesus Cristo Expulsa Comigo Diga Em núcle Do Senhor Jesus Cristo Todo mal Contra a minha vida Contra a minha casa Contra a minha família Contra a minha saúde Em núcle Do Senhor Jesus Cristo Eu ordeno Em núcle De Jesus Vá embora Em núcle Do Senhor Jesus Cristo Todo mal Em nome De Jesus Saia Estes sinais Estes sinais Seguirão Aos que crerem Em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão das serpentes E se beberem alguma coisa mortífera E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dando algum E impurão as mãos sobre os enfermos E os curarão Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Eu creio do bicanto Eu creio do bicayo Nós cremos Lumi Que elevácia Porquanto Cremos Senhor É questão Senhor Meu Deus Agora Junto Senhor Comigo Esta multidão Senhor Que o Senhor Tem conduzido Que o Senhor Tem atraído Que o Senhor Tem direcionado Que o Senhor Tem Senhor Despertado Senhor Através Da Tua bondade Através Da Tua misericórdia Através Senhor Meu Deus Do Teu poder É o Senhor Que está no comando É o Senhor Que está no controle É o Senhor Que está operando É o Senhor Que está Meu Deus Fazendo Ainda Que os nossos olhos Não vejam Ainda Senhor Meu Pai Que não seja Tangível Ainda Que não seja Palpável Ainda Que não seja Visível Ainda Que os nossos olhos Naturais Não possam Contemplar Mas nós Cremos Senhor Através Do poder Da fé Nós Cremos Senhor Meu Pai Através Da manifestação Da Tua Grandeza Da Tua Bondade E aqui As pessoas Eu pedo Do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Eu lhe peço Senhor Sobre a vida De todas Estas pessoas Sobre a vida Deste homem Sobre a vida Desta mulher Sobre a vida Deste jovem Sobre a vida Deste adolescente Sobre a vida Destas pessoas Pai Para que o Senhor Possa Estender A Tuas mãos Para que o Senhor Possa Outorgar A bênção Para que o Senhor Possa Manifestar Do Teu Poder Para que o Senhor Possa Senhor Entrar Senhor Glorificando O Teu nome Pai Sobre a vida Deste homem Sobre a vida Desta mulher Sobre a vida Destas pessoas Em nome Do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Eu creio Meu Pai Liberta Esta pessoa Liberta Este homem Liberta Esta mulher Liberta Este moço Liberta Este ouvinte Liberta Este jovem Liberta Estas pessoas Que estão Comigo Senhor Orando Clamando Foram Senhor Dirigidos Pelo Teu Espírito Santo Senhor Impulsionados Pelo Teu Santo Espírito Atraídos Pelo Espírito Santo A Tua Palavra Vai nos dizer Orai Sem cessar Estamos aqui Senhor Em contínua Oração Todos os Diga Senhor Nos reunimos Diante Da Tua Face Diante Da Tua Santidade Diante Do Teu Poderigo Diante Da Tua Presença Acreditando Do Bierga Acreditando Lubicando E Mi Acai Andúbia Subierga Canta Subinágio Me Plagio De Camandábia E Me Canta Sui Que Levasia Em nome Do Me Seguro Nada Sentindo Manifesta Do Teu Poder Senhor Vai ao Encontro Destas Pessoas Sen Vai ao Encontro Deste Homem Vai ao Encontro Desta Mulher Manifesta do teu poder Otorga a bênção Otorga a vitória Ajuda esta pessoa Ajuda este meu irmão Ajuda esta minha irmã, Senhor Manifesta do teu poder Glorifica o teu nome, Senhor meu Pai Entra, Senhor, com providência Na causa desta minha irmã Entra subcanto Ricalabasterianda Replaclavasombia Arabasterga Dubierga Leblanto de Conde Rebinário Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Otorga a bênção Otorga a vitória Entra com a tua providência Senhor meu Deus Entra, Senhor, com providência Dentro desta casa Entra com providência Senhor, dentro deste lar Dentro desta casa Senhor, estende as tuas mãos Manifesta do teu poder Ó Deus, vai libertando estas pessoas Repreendendo este mal Repreendendo, Senhor meu Pai Senhor, esta obra maligna Esta obra satânica Esta obra diabólica Esta obra perversa Esta obra do inferno Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus Eu lhe peço Dubierga Senhor, estende as tuas mãos Meu Pai Manifesta do teu poder Estende, Senhor, as tuas mãos Manifesta do teu poder Quantas pessoas estão sendo, Senhor Vítimas de Satanás Quantas pessoas estão sendo Escravizadas pelo maligno Escravizadas pelo diabo Escravizadas pelo Satanás Senhor, o sangue de Jesus tem poder A tua palavra vai nos dizer Estes sinais seguirão aos que crerem Em nome do Senhor, meu Pai Senhor, está escrito O ladrão veio para se não Matar, roubar e destruir Mas o Senhor veio para dar vida Evita com abundância Em nome do Senhor, meu Pai Vai repreendendo Vai jogando por terra Vai queimando, Senhor Vai destruindo, Senhor meu Pai Toda artimanga do diabo Toda artimanga de Satanás Toda artimanga do maligno Vai, Senhor, jogando por terra Labanto de com de rébia Reblacagandúbia Subicanta subináguio Reblassou de rebinácia Leblacagandúi Em nome do Senhor, Santo Espírito de Deus Santo Espírito da verdade Espírito Santo Espírito de Deus Espírito Santo do Senhor Espírito Santo da verdade Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Otorque a bênção Otorque a bênção Otorque a vitória Entra, Senhor Jesus Com grande providência Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Estende, Senhor Estende as Tuas mãos Estende, Senhor Estende as Tuas mãos, meu Pai Vai manifestando Espírito Santo Ativa a fé desta mulher Ativa a fé deste homem Ativa a fé deste moço Ativa a fé desta pessoa Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Otorque a bênção Otorque a vitória Entra com a Tua providência Senhor Manifesta do Teu poder Eu profetizo Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja liberto Em nome do Senhor Jesus Cristo Seja curado Seja impactado Seja renovado Seja chego do poder de Deus Senhor Todo espírito de enfermidade Senhor Jesus Vai queimando, meu Pai Vai destruindo Vai desfazendo Vai cancelando Vai repreendendo Vai desfilsando Vai, Senhor, meu Pai Anulando Vai, Senhor Estendendo as Tuas mãos Indo, Senhor Ao encontro desta pessoa Orica, la, basteriana Le, pla, jo, de, camanga Remenique, le, va, suricampa Cheique, le, monte Adubierga Le, pla, jo, de, camandombia Irimicanta Sui, que, le, vássia Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Senhor Nós cremos, Senhor Na manifestação do Teu poder Nós cremos, Senhor Que é o Senhor Que tem poder Para operar todas estas coisas Nós cremos, Senhor Meu Pai E por quanto cremos É que estamos orando É que estamos clamando É que estamos pedindo É que estamos suplicando É que estamos, Senhor Magnificando O Teu Santo Nome É que estamos Dubicando Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Otorga a bênção Otorga a vitória Entra com a Tua providência Glorifica Dubicanta Anaya Sobia Entra, Senhor Com providência Meu Pai Manifesta do Teu poder Manifesta da Tua grandeza Toca nesta pessoa Cura esta pessoa Liberta esta pessoa Transforma esta pessoa Toca, Senhor Toca, Senhor Toca, Senhor Jesus Entra, subcanta Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Entra, Senhor Meu Deus Entra com a Tua providência Entra, Senhor Jesus Com providência Com providência Divina Entra, Senhor Jesus Com providência, Senhor Na vida dos meus irmãos Senhor Vai repreendendo este mal Senhor Vai desatando Toda amarração do inferno Contra a vida desta pessoa Contra a vida deste homem Contra a vida desta mulher Contra a vida deste jovem Contra a vida deste ancião A poder no sangue do Senhor Jesus Cristo A poder no sangue do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Deus Vai doutor Gandabim, seu Senhor Senhor A Tua palavra vai nos dizer Meu Pai Está escrito Pois o Filho do Homem Se manifestou Para desfazer As obras do diabo Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Vai desfazendo, Senhor Toda a artimanga do maligno Vai desfazendo, Senhor Toda a artimanga de Satanás Toda a seta Todo o dardo Toda a flecha Toda a lança Toda a investida satânica Demoníaca Contra a vida deste homem Contra a vida desta mulher Contra a vida, Senhor Deste ouvinte Contra a vida deste jovem Seja, Senhor Queimado Destruído Repreendido Senhor Através da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Coloca do bicanto Ai a sebe Acalabanto É canta Subinário Senhor Jesus Glorifica o Teu nome, Pai Liberta esta mulher Liberta este homem Liberta, Senhor Liberta esta pessoa Desta depressão Desta opressão Senhor Senhor Meu Deus Neste medo Desta síndrome do pânico Senhor Jesus Alcança vidas Alcança famílias Alcança Senhor Os males Alcança Senhor Meu Pai Homens e mulheres Que estão espalhados Pela face Senhor Tenha apresentado Aquele que crê Se creres Verás a glória de Deus Inúbito Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende as Tuas mãos Oricanta Manifestando Manifestando da Tua grandeza Jesus Cristo Meu Deus Otorga bênção Otorga vitória Manifesta do Teu poder Manifesta da Tua grandeza Manifesta, Senhor Da autoridade que há no Teu santo nome Orianda, canta, subnaio Cheique, elemanaragaio Replode, rebinaia Anome, nome, nome Naracéio Dorodebia Inúbito, Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende as Tuas mãos Manifesta do Teu poder Vai glorificando o Teu nome, Senhor Senhor Liberta esta pessoa, Senhor Senhor Quantas pessoas estão sendo vítimas, Senhor De obras de bruxariga Obras de feitiçariga Obras feitas, Senhor Meu Pai Há, Senhor No centro de Umbanda Na Quimbanda Na Mata Virgem Na Cachoeira Nas Encruzilhadas No cemitério Senhor Meu Deus Nas esquinas Nas pragas Nas estradas Senhor Jesus Quantas pessoas estão sendo vitimizadas, Senhor Meu Pai Há, Senhor Pelas artimangas Do maligno, Senhor Mas o sangue de Jesus Tem poder Pra desfazer As obras do diabo Pra repreender As obras de Satanás Pra jogar por terra As investidas Do maligno, Senhor Ó Deus Coloca, Senhor A Tuas mãos Coloca, Senhor Jesus A Tuas mãos, Pai A Tuas mãos Sampa A Tuas mãos Miraculosa A Tuas mãos Poderosa A Tuas mãos Ungida A Tuas mãos Senhor Santas e Poderosa Senhor Meu Deus Toca nesta pessoa Meu Pai Liberta esta pessoa Liberta este irmão Liberta esta minha irmã Otorga a bênção Otorga a vitória Eu profetizo No nome do Senhor Jesus Cristo Eu profetizo Em nome de Jesus Seja curado Seja livre Seja liberto Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu profetizo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor Otorga a bênção Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Senhor Manifesta do Teu poder Manifesta da Tua grandeza Manifesta do Teu poderigo Manifesta do Bierga Lavanto de Conde Rebinácia Reblacagandopia Chergue-me, canta Subcanta Ricalabastei Ricalabassurianta Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Ó Deus Ó Senhor Quantas pessoas Senhor Estão comigo Senhor Orando Clamando Pedindo Suplicando Intercedendo Rogando Invocando a Tua grandeza Magnificando O Teu santo nome Senhor meu Deus Colocando Levantando Na Tuas mãos Peça de roupa Documento Fotografia Carteira de trabalho Certidão de casamento Número de processo Causa na justiça Em nome do Senhor Meu Pai Homens e mulheres Que estão sendo Despertados Pelo Santo Espírito De Deus Em oração Senhor meu Deus Despertados Para orar Para aclamar Para pedir Para suplicar Para interceder Senhor meu Deus Desperta O Senhor meu Pai Com grande poder Manifesta Do Teu poder Eu creio No Deus Que opera milagres Eu creio Em um Deus Que opera maravilha Senhor Através do Teu Santo Espírito Senhor Eu lhe peço Senhor agora Repreenda Meu Pai Todo espírito De incredulidade Repreenda Senhor Jesus Todo espírito Da dúvida Senhor Que impede Esta pessoa De receber A cura Que impede Esta pessoa De receber O milagre Que impede Esta pessoa De receber A bênção Do Senhor Senhor Está escrito Tudo é possível O que crê Senhor Nós bem sabemos Que o Senhor Não opera Na dúvida Que o Senhor Não opera Através da incredulidade Mas o Senhor Opera Através da fé E eu lhe peço Senhor Em nome do Senhor Meu Pai Repreende Agora Esse espírito De dúvida Esse espírito De incredulidade Que perturba A mente Desta pessoa Que perturba Esta pessoa Que perturba Este homem Que perturba Esta mulher Senhor Fazendo com que Estas pessoas Fiquem Senhor Meu Pai Duvidando Daquilo que o Senhor Pode fazer Daquilo que o Senhor Pode operar Daquilo que o Senhor Pode realizar Em nome do Senhor Meu Pai Repreende Agora Retroceda Satanás Vai embora Em nome do Senhor Jesus Cristo Toda barreira Toda incredulidade Todo impedimento Todo espírito De dúvida Todo espírito Maligno Que atua Que atua Tentando De todas as formas Impedir Que esta pessoa Receba Tua bênção Receba Tua vitória Receba A cura Receba O renovo Receba O milagre de Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Repreendendo O Senhor Esta casta De demônio Que perturba Esta pessoa Olha aí Senhor Esses demônios Que estão escondidos Na vida Desta pessoa Dentro desta casa Dentro deste quarto Dentro desta cozinha Dentro desta sala Dentro deste apartamento Dentro Senhor Desse hospital Dentro Senhor Meu Deus Deste centro De recuperação Dentro Senhor Meu Pai Desta empresa Deste comércio O sangue de Jesus Tem poder Senhor Otorga a bênção Otorga a vitória Manifesta do Teu poder Queima Senhor Com o poder Da Tua glória As obras do maligno As obras do diabo As obras do inferno Senhor Glorifico o Teu nome Pai Glorifico o Teu nome Curando Glorifico o Teu nome Libertando Glorifico o Teu nome Me salvando Glorifico o Teu nome Senhor Eu creio Senhor O milagre Não cessou Jesus O milagre Não cessou Senhor A Tua palavra Vai nos dizer Que o Senhor É imutável É o Senhor Que é o mesmo Deus de ontem É o Senhor Que é o mesmo Deus de hoje É o Senhor Que é o mesmo Deus Pai E não tem sombra Nem variação De dúvida É o Senhor É o Senhor Que continua Operando milagres É o Senhor Que continua Operando maravilhas Através da autoridade Do nome do Senhor Porquanto Não estamos aqui Em nome de homens Não estamos aqui Em nome de homens Mas nós estamos juntos Senhor Invocando a Tua grandeza Está escrito Na Tua palavra Uns confiam em carro Outros confiam em cavalo Tomam posse de arcos E flecha Mas nós como igreja Senhor Nós estamos aqui Fazendo menção Através Senhor Da autoridade Do nome daquele Que é santo Do nome daquele Que é perfeito Do nome daquele Que tudo vê Do nome daquele Que tudo sabe Do nome daquele Que tudo contempla Do nome daquele Que enxerga O oculto O profundo E o escondido Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Estende as Tuas mãos Senhor É no nome do Senhor Jesus Cristo Que eu repreendo O Senhor Todo mal É no nome do Senhor Jesus Cristo Que eu mando embora As obras do diabo É no nome do Senhor Jesus Cristo Que eu profetizo Levante e anda Em nome do Senhor Em nome do Senhor Está escrito Crede no Senhor Vosso Deus E estará seguro Crede nos meus profetas E prosperarei Em nome do Senhor Jesus Cristo Meu Pai Senhor Estende as Tuas mãos Estende as Tuas mãos Estende as Tuas mãos Estende as Tuas mãos Em nome do Senhor Abre esta porta Que tem a chave Eu lhe peço Senhor Jesus Manifesta Meu Deus Do Teu poder Senhor Otorga a bênção Otorga a vitória Abre as portas Senhor Meu Pai Entra Subicanta Em nome do Senhor Senhor Jesus Cristo Meu Pai Em nome do Senhor Eu profetizo Seja livre deste mal Eu profetizo Seja curado Eu profetizo Seja liberto Eu profetizo Recebam O toque das Tuas mãos Amigas Do Senhor Jesus Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante e anda Em nome do Senhor Jesus Cristo Levanta, levanta, levanta e anda Em nome do Senhor seja curado Seja liberto, seja livre Em nome do Senhor está escrito E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livre Jesus é a verdade que liberta Quantas pessoas, Senhor, estão pedindo A libertação total Quantas pessoas estão sendo Prisioneiras do maligno Prisioneiros do diabo Prisioneiros do Senhor de Satanás Mas é o Senhor que tem poder Para libertar É o Senhor que tem poder Para libertar estas pessoas O sangue de Jesus tem poder Jesus é a verdade que liberta Jesus é a verdade que liberta Em nome do Senhor, meu Pai Liberta esta pessoa agora Liberta este homem agora Liberta esta mulher agora Liberta este moço agora Liberta estas pessoas Em nome do Senhor, meu Pai Vai glorificando o teu nome, Senhor Porquanto é o Senhor que tem poder Para operar milagre É o Senhor que tem poder Para operar maravilha Senhor, pessoas que estão doentes Com caroços, nódulos, cistos, hérnias Tumores, miomas Inúbidos, Senhor Jesus Cristo, meu Pai Estende as tuas mãos Vai quebrando, vai queimando Vai destruindo, vai desfazendo Vai repreendendo Vai, Senhor, otorgando a bênção Outorgando a vitória Manifestando do teu poder Quebrando as obras de Satanás Repreendendo as artimancas do diabo O sangue de Jesus tem poder Senhor, estende as tuas mãos, Pai Entra, suberga Lê que a sério do rondebia Lê que a canta, subnaigo Inúbidos, Senhor Jesus Cristo, meu Pai Ora, camassobia Xande, canta, subi, come, nébia Xergui, mantio, de, praia, subia Xergui, ande, canta, subia Laracai, andjou, de, camassobia Ande, clama, nubinicam, darabia Cheique, lebo, de, rebou, de, rebandabia Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Senhor, meu Deus Nós cremos, Senhor Cremos, Senhor, meu Pai Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Pai, vai de encontro aos meus irmãos Senhor Jesus Entra, Senhor Com providência Sobre esta petição Entra, Senhor, meu Pai Com providência Sobre esta causa Entra, Senhor, meu Deus Com providência, Senhor Na causa dos meus irmãos Senhor Pessoas, meu Pai Que estão levantando nas Tuas mãos Peça de roupa Documento Fotografia Carteira de trabalho Certidão de casamento, Senhor Número de processo Senhor, meu Deus Pessoas, Senhor, meu Pai Que estão rogando ao Senhor Porque sabem, Senhor, meu Deus E creem, Senhor, meu Pai Há, Senhor No poder que há No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai Nós cremos, Senhor No poder da oração Nós cremos, Senhor, meu Pai No grande agir do Senhor Porquanto, Senhor A Tua palavra vai nos dizer Que a oração de um justo Pode muito nos Teus efeitos, Senhor Meu Pai Olha aí, Senhor Esta multidão, Senhor Meu Pai Multidão de justos, Senhor Meu Deus Senhor Aquele, Senhor Homens e mulheres Que foram justificados, Senhor Meu Pai Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo Lavados, remidos, Senhor Meu Deus Através da autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Pelo poder do sangue Ora, camasorga Laracanto de com Terrebandabia Xergui mancho De plai Ganjopia Xandecanta Subicandarabia Alabassou Terrebou Terrebandabia Xandecanta Subicandarabia Senhor Senhor Meu Pai Vai de encontro Senhor Meu Deus Aos meus irmãos Senhor Senhor Todos os pedidos De oração Pedidos, Senhor Meu Deus Diversificados Pedidos variados Senhor Meu Pai Senhor Eu reconheço Meu Pai A minha limitação Senhor Sou homem Senhor Jesus Limitado Senhor Meu Pai Mas estou aqui Senhor Debaixo de uma Responsabilidade Foi o Senhor Que me plantou Aqui O racamanto De canta Sorgia Naragai Andébia Calabaya O racamassui Quelebom Terrebandabia E aqui estou Senhor Meu Pai Debaixo da Autoridade Do Espírito Santo Estou aqui Senhor Meu Pai Orando por vidas Intercedendo No nome Do Senhor Jesus Cristo Rogando a Tua Grandeza Porque eu Creio Senhor Meu Pai No poder Na autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo Senhor Enquanto Senhor Estamos Invocando A Tua Grandeza É o Senhor Que está Trabalhando É o Senhor Que está Operando É o Senhor Que está Manifestando A Tua Grandeza Manifestando O Teu Poder Alcançando Vida Senhor Meu Pai Através Da autoridade Daquele Que é Perfeito Daquele Que é Poderoso Daquele Que é Inerrante Daquele Que tudo Ver Daquele Que tudo Contempla Daquele Que tudo Enxerga O Deus Que tudo Sabe O Deus Que sonda Pensamento O Deus Que esquadrilha Coração E nós E nós Lhe pedimos Senhor Meu Pai Senhor Testifica Senhor Meu Deus A Tua Presença Pai Uma vez Mas Eu lhe peço Senhor Me direciona Senhor Através Senhor Meu Pai Do Teu Santo Espírito Me impulsionando Senhor Através Do poder Do Espírito Santo Colocando Me dirigindo Senhor As palavras Senhor Meu Deus Na minha boca Através Da autoridade Do nome Do Senhor Jesus Cristo Que estas Palavras Senhor Através Do nome Do Senhor Jesus Cristo Venha Senhor Alcançar Vidas E que Uma vez Mais Senhor O Teu Nome Seja Glorificado Exaltado Magnificado Cultuado Celebrado Aplaudido Senhor Meu Pai Senhor Testifica Tua Presença Meu Pai Ajuda Esta Pessoa Olha Senhor Meu Deus Os Meus Irmãos Senhor Meu Pai Que estão Senhor Rompendo Em fé Que estão Comigo Progredindo Que estão Comigo Perseverantes Que estão Comigo Senhor Perseguindo Na Tua Presença Porquanto Porquanto Foram Senhor Alcançados Pelo Espírito Santo E foi Senhor Meu Pai O Teu Santo Espírito Que ativou A fé Deste Irmão Foi O Teu Santo Espírito Senhor Que ativou A fé Desta Irmã E Que tem Levantado Senhor Homens E Mulheres Senhor Meu Pai Que tem Senhor Convocado Homens E Mulheres Para Oração Para Peleja Para Batalha Para O Confronto Senhor Meu Deus Porquanto Senhor Estamos Estamos Aqui Senhor Meu Pai Em Peleja Batalha Estamos Senhor Diante Do Teu Altar Invocando A Tua Grandeza Ora Cabacebia Xande Canta Subicanda Arábia Xergui Mantio De Plagand Jobia Ergui Ande Canta Sobia Lubinicanda Arábia Xarabacanto De Condereban De Rebandabia Lergui Mantio De Plagand Jou Xande Canta Sui Que Leband Arábia Senhor Meu Deus Ora Senhor Meu Pai Pessoa Senhor Que Estão Aqui Comigo Senhor Meu Pai Pessoa Senhor Meu Deus Que Estão Senhor Lutando Senhor Lutando Pela Tua Benção Lutando Senhor Meu Deus Pelo Teu Projeto Lutando Senhor Meu Pai Pela Tua Família Oracabas Sorgia Lubinicanda Arábia Xergui Mantio De Plagand Jobia Xande Canto De Canta Suricalaband Arábia Ergui Anderrebo De Rebandabia Em nome Do Senhor Meu Pai Pessoa Senhor Meu Deus Que Estão Senhor Com Propósitos Estabelecidos Meu Pai Diante Do Teu Altar Homens E Mulheres Senhor Meu Deus Que Estabeleceram Um Propósito Senhor Meu Pai Que Muito Agradou O Teu Santo Espírito Senhor Um Propósito Senhor Meu Pai Diante Do Teu Altar Senhor E Estão Senhor Lutando Pelejando Senhor Meu Pai Machando E dando Glória Senhor Na Tua Presença Senhor Meu Deus Eu lhe peço Senhor Meu Pai Entra com Providência Testificando 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 Tua Tua Presença Tocando Nesta Pessoa Tocando Neste Irmão Tocando Nesta Pessoa Agora Senhor Meu Deus A Tua Palavra Vai nos Dizer Que Estes Sinais Seguirão Aqueles Que Crerem Senhor Meu Pai Aqui Está Senhor Meu Deus Homens E Mulheres Que Estão Senhor Meu Pai Avançando Na Tua Presença Homens E Mulheres Que Estão Senhor Meu Pai Entrando Na Dimensão Da Fé Entrando Senhor Meu Pai Tocando No Teu Manto Tocando Na Tua Orla Senhor Meu Deus Estamos Em Guerra Estamos Senhor Meu Pai Em Peleja Estamos Em Batalha Senhor Jesus E Temos A Ciência Senhor Que É O Senhor Meu Pai Que Peleja Por Nós É O Senhor